PASTA 3 PARTE 2 O REI DO SORVETE Chame um enrolador de grandes charutos, aquele musculoso, e mande-o bater libidinosos coalhos em xícaras de cozinha. Que as moças passeiem com a mesma roupa que estão acostumadas a usar, e que os meninos tragam flores enroladas em jornais do mês passado. Que o ser seja o final do parecer. O único rei é o do sorvete. Tire da penteadeira de pinho, onde faltam os três puxadores de vidro, aquele lençol, onde era um dia abordou três vistosos pombos, e estenda-o de modo a cobrir seu rosto. Se seus pés unhudos ficarem de fora, é para mostrar como ela está fria e muda. Deixe a lâmpada fixar seu lume. O único rei é o do sorvete. Wallace Stevens A coluna tem um buraco. Vês? A rainha dos mortos? George Seferis Capítulo 8 Ben Terceiro 1 Alguém devia estar batendo na porta há muito tempo, porque o som parecia ecoar nas alamedas do sono, enquanto ele se esforçava para despertar. Estava escuro na rua. Ele se virou para pegar o relógio e o derrubou no chão, sentindo temor e confusão. Quem é? Gritou. É a Eva, senhor Mears. Telefone para o senhor. Ele levantou, enfiou as calças e abriu a porta, sem camisa. Eva Miller vestia um roupão felpudo de algodão e tinha a expressão vulnerável de quem ainda não acordou direito. Trocaram um olhar aflito, enquanto ele pensava. Quem está doente? Quem morreu? É interurbano? Não. É Matthew Bork. A informação não o aliviou como ela esperava. Que horas são? Quatro e pouco. O senhor Bork parece muito nervoso. Ben desceu e pegou o telefone. É o Ben, Matt. Matt arquejava o telefone. Você pode vir aqui, Ben? Agora mesmo? Claro. O que houve? Você está doente? Não posso falar pelo telefone. Venha logo. Estarei aí em dez minutos. Ben? Diga. Você tem um crucifixo? Uma medalha de São Cristóvão? Qualquer coisa assim? Não. Eu sou... Era Batista. Tudo bem. Venha logo. Ben desligou e subiu as escadas correndo. Eva esperava. Preocupada e indecisa. Por um lado, queria saber o que estava acontecendo. Por outro, não queria se meter na vida do seu inquilino. O senhor Bork está doente? Senhor Mears. Diz que não. Só me pediu... Por acaso a senhora é católica? Meu marido era. A senhora tem um crucifixo, um rosário ou uma medalha de São Cristóvão? Bom, o crucifixo do meu marido está no quarto. O senhor quer... Quero. Por favor. Ela subiu o corredor, arrastando os chinelos feupuros pelo carpete desbotado. Ben entrou no quarto, vestiu a camisa do dia anterior e calçou rapidamente os sapatos. Quando saiu de novo, Eva estava do lado de fora da porta, segurando o crucifixo que refletia um brilho prateado. Obrigado, disse ele pegando-o. O senhor Bork lhe pediu isso? Pediu. Ela franzia a testa mais desperta agora. Ele não é católico. Acho que não vai à igreja. Ele não me explicou o motivo. Ah. Ela fingiu entender com um gesto de cabeça. Por favor, tome cuidado com ele. É muito precioso para mim. Entendo. Pode deixar. Espero que o senhor Bork esteja bem. É um bom homem. Ele saiu da pensão. Não conseguia segurar o crucifixo e procurar as chaves do carro ao mesmo tempo. E, em vez de mudá-lo de mão, pendurou-o no pescoço. A prata pousou sobre sua camisa e ele entrou no carro, vagamente consciente da segurança que o objeto lhe transmitia. 2. Todas as luzes do andar inferior da casa de Matt estavam acesas. E, logo que Ben parou na entrada e seus faróis iluminaram a fachada, Matt abriu a porta. Ben estava pronto para tudo. Mas, assim mesmo, a expressão de Matt o chocou. Estava de uma palidez mortal. Os lábios tremiam. Os olhos arregalados não piscavam. Vamos para a cozinha, disse ele. Ben entrou e a luz do corredor iluminou a cruz sobre seu peito. Você trouxe. É de Eva Miller. O que houve? Na cozinha, repetiu Matt. Quando passaram pela escada, ele olhou para o andar de cima e se encolheu. A mesa onde eles haviam comido o espaguete estava vazia, com exceção de três objetos. Uma xícara de café, uma antiquada bíblia com um fecho e um revólver calibre .38. Agora fale, Matt. Você está com uma cara horrível. Pode ter sido apenas um sonho. Mas, graças a Deus, você veio. Ele apanharam o revólver e o manuseava com agitação. Conte o que foi e pare de mexer com isso. Está carregado? Matt largou a pistola e passou a mão pelos cabelos. Sim, está. Mas acho que não adiantaria muito. A não ser que eu o usasse contra mim mesmo. Ele soltou uma risada áspera e doentia. Pare com isso. O tom firme de Ben dissolveu o olhar fixo e vidrado de Matt. Ele sacudiu a cabeça, como um animal sacode o pelo ao sair da água gelada. Há um morto lá em cima. Quem? Mike Hyerson. Um funcionário público. Cura das áreas verdes do cemitério. Tem certeza de que está morto? Meus instintos dizem que sim. Mas ainda não fui olhar. Não tive coragem. Porque pode ser que ele não esteja nada morto. Matt, isso não faz sentido. Você acha que eu não sei? Estou falando absurdos e pensando loucuras. Mas eu não podia chamar ninguém a não ser você. Em toda cidade, você é o único que pode... Que pode... Ele sacudiu a cabeça e recomeçou. É que conversamos sobre Danny Glick. Sim. E que ele teria morrido de anemia perniciosa. O que nossos avós chamavam de fraqueza. Sim. Foi Mike quem o enterrou. E encontrou o cachorro de Wayne Pourrington empalado no portão do cemitério Harmony Hill. Encontrei Mike Hyerson no Delos ontem e... Três. E não consegui entrar no quarto. Terminou ele. Não consegui. Fiquei sentada na minha cama durante quase quatro horas. Depois desci pé ante pé, como um ladrão, e liguei para você. O que acha? Ben, tiraram o crucifixo. Agora brincava com a corrente amontoada sobre a mesa com o ar pensativo. Eram quase cinco horas. A leste, a aurora já pintava o céu de rosa. Acho melhor olharmos o quarto de hóspedes. Por enquanto é tudo o que consigo pensar. Tudo isso parece o pesadelo de um louco, agora que o dia está nascendo. Ele deu uma risada trêmula. E espero que seja. Espero que Mike esteja dormindo como um bebê. Bom, vamos ver. Matt firmou os lábios com esforço. Ok. Olhou para a mesa e em seguida para Ben interrogativamente. Claro. Disse Ben. E passou a corrente com o crucifixo pelo pescoço de Matt. Na verdade, ele faz com que eu me sinta melhor. Riu envergonhado. Será que vão me deixar usá-lo quando me despacharem para Augusta? Quer a arma? Perguntou Ben. Acho que não. Eu acabaria aguardando na calça e estourando meu saco. Eles subiram. Ben na frente. Em cima, um corredor levava a duas direções. De um lado, a porta do quarto de Matt estava aberta, deixando escapar um pálido feixe de luz sobre o carpete laranja. Do outro lado, disse Matt. Ben atravessou o corredor e parou diante da porta do quarto de hóspedes. Não acreditava na atrocidade que Matt insinuara, mas mesmo assim foi tomado por uma onda de medo como nunca sentirá antes. Quando abrir a porta, ele estará pendurado na viga. A cara inchada e escura, e então os olhos se abrirão, saltando das órbitas, e ele o verá e ficará satisfeito por ter vindo. A lembrança emergiu com força num paralelo sensorial, paralisando-o por um instante. Ele quase sentia o cheiro de argamassa e de animais hibernando. Parecia-lhe que a porta simples e envernizada do quarto de hóspedes interpunha-se entre ele e os segredos do inferno. Então ele girou a maçaneta e empurrou a porta. Matt estava logo atrás, agarrado ao crucifixo de Eva. A janela do quarto dava diretamente para leste, e o sol começava a clarear o horizonte. Os primeiros raios cristalinos do sol entravam pela janela, iluminando partículas douradas ao incidir sobre o lençol de linho branco que cobria a Mike Hierson até o peito. Ben olhou para Matt. Ele está bem, sussurrou. Está dormindo. A janela está aberta. Estava fechada e trancada. Eu mesmo tranquei. Ben olhou para a bainha do lençol de uma brancona impecável que cobria a Mike. Viu uma única mancha de sangue sobre ela, seca e escura. Acho que ele não está respirando, disse Matt. Ben avançou alguns passos e parou. Mike. Mike Hierson. Acorde, Mike. Não houve resposta. Os cílios de Mike se destacavam contra a T suave. Seus cabelos estavam desalinhados sobre a testa. E Ben achou que, à luz delicada da manhã, ele estava belo como uma estátua grega. Suas faces estavam rosadas e seu corpo não tinha nada da palidez mortal que Matt mencionara. Claro que está respirando, disse com um pouco de impaciência. Está no sono profundo. Mike. Ele o sacudiu delicadamente. O braço esquerdo do rapaz, antes pousado naturalmente sobre o peito, tombou inerte ao lado da cama, raspando o chão com um som sobrenatural. Matt curvou-se e pegou o braço imóvel, pressionando o indicador sobre o pulso. Nada. Ia soltar o braço, mas, lembrando-se do som fantasmagórico da mão raspando o chão, decidiu colocá-lo de novo sobre o peito de Mike. O braço começou a resvalar de novo, e ele o firmou fazendo uma careta. Ben não acreditava. O rapaz só podia estar dormindo. O rubor saudável, o vigor dos músculos, os lábios entreabertos como se para absorver o ar, uma sensação de irrealidade o tomou. Apalpou o ômulo de Mike. A pele estava fria. Molhou o dedo e o colocou diante dos lábios entreabertos. Nada. Nem sinal de respiração. Ele e Matt se entreolharam. — E as marcas no pescoço? — perguntou Matt. Ben pegou o crucifixo de Hyerson e o virou suavemente. O movimento deslocou o braço esquerdo, que voltou a cair e raspar o chão. Não havia marca nenhuma no pescoço dele. 4. Eles estavam de volta à mesa da cozinha. Eram 5 e 35. À distância, ouviam o mogido das vacas de Griffin, enquanto elas pastavam no pasto, na base do monte, além do matagal que ocultava o riacho Taggart. Segundo a lenda, as marcas desaparecem — disse Matt de repente. Quando a vítima morre, as marcas desaparecem. — Eu sei — disse Ben. Lembrava-se tanto de Drácula de Bram Stoker, quanto dos filmes da Hammer, estrelados por Christopher Lee. Temos que atravessar seu coração com uma estaca. — Pense bem — disse Ben, dando um gole no café. Isso não seria nada fácil de explicar a um leixista. No mínimo, você seria preso por profanar um cadáver. Ou iria para o hospício. — Acha que estou louco? — perguntou Matt serenamente. — Não — respondeu Ben, sem hesitação aparente. — Acredita no que eu disse sobre as marcas no pescoço? — Não sei. — Acho que devo acreditar. Por que mentiria para mim? Não ganharia nada com isso. A não ser que o tenha matado. — Então, vamos supor que o matei — disse Matt, observando-o. — Há três argumentos contra essa tese. Primeiro, qual seria o seu motivo? — Desculpe, Matt, mas você é velho demais para os motivos clássicos, como o ciúme ou o dinheiro. Segundo, qual foi seu método? — Não pode ter sido veneno, porque a aparência dele está muito serena. E o terceiro argumento? — Nenhum assassino em seu juízo perfeito inventaria uma história como a sua para ocultar um crime. Seria uma insanidade. — Voltamos a falar de minha saúde mental — disse Matt. — Eu sabia. — Eu não acho que esteja louco — disse Ben, enfatizando a primeira palavra. — Você parece bem lúcido. — Mas você não é médico, certo? E muitos loucos conseguem fingir sanidade com bastante sucesso. — Ben concordou. — Então, onde ficamos? — Na estaca zero. — Não. Não podemos nos dar a esse luxo porque há um morto lá em cima e logo teremos de prestar contas disso. O delegado, o legista, o chefe de polícia estadual, todos vão querer uma explicação. — Matt, será que Mike não passou a semana doente com algum vírus e acabou morrendo na sua casa? Pela primeira vez desde que haviam descido, Matt se mostrou agitado. — Ben, você sabe o que ele me disse. Vi as marcas no pescoço dele e o ouvi convidando alguém para entrar na minha casa. Depois eu ouvi... — Meu Deus! Ouvi aquele riso. Seus olhos voltaram a ficar fixos e aterrados. — Está bem — disse Ben. Levantou-se e foi até a janela, tentando organizar as ideias. Aquilo não ia bem. Como dissera a Susan, tudo parecia querer fugir ao controle. Olhou em direção à casa Marston. — Matt, você sabe o que vai acontecer se contar a mais alguém o que me contou, não é? — Matt não respondeu. — As pessoas vão bater na testa e sacudir a cabeça quando você passar. As crianças vão perseguir-o nas ruas com máscaras de Halloween. Seus alunos rirão de você. Seus colegas começarão a olhá-lo de modo estranho. Receberá telefonemas anônimos de gente dizendo ser Danny Gleick ou Mike Hyerson. Sua vida vai virar um pesadelo. Seria expulso da cidade em seis meses. — Não. Os moradores me conhecem. Ben virou-se para ele. — Quem eles conhecem? — Um velho excêntrico que mora sozinho numa casa afastada? — Só por não ser casado acharão que tem um parafuso a menos. — E que apoio posso lhe dar? — Vi o corpo e nada mais. — E mesmo que eu tivesse visto mais, eles diriam que não passo de um forasteiro. — Diriam até que somos um casal de bichas e que essa é uma de nossas taras. Matt o olhava com crescente horror diante daquele quadro. — Uma palavra, Matt. Basta uma palavra para destruí-la em Salen Slot. — Então nada pode ser feito. — Pode sim. Você tem uma teoria sobre quem ou o que matou Mike Hyerson. É relativamente simples provar ou refutar essa teoria. — Estou numa sinuca de bico. Não acredito que você esteja louco, mas não consigo acreditar que Danny Glick ressuscitou dos mortos e sugou o sangue de Mike Hyerson durante uma semana antes de matá-lo. — Mas vou testar sua teoria. — E você vai me ajudar. — Como? — Ligue para o seu médico. Chama-se Cody, não é? Depois ligue para Parkins Gillesp e ponha a engrenagem em movimento. Faça de conta que não ouviu coisa alguma durante a noite. Você foi ao Deus e encontrou o Mike. Ele disse que não se sentia bem desde domingo. Você o convidou para dormir na sua casa. Foi ver como ele estava por volta das três e meia e não conseguiu acordá-lo. E me ligou. — Só isso? — Só. — Quando falar com Cody, nem diga que ele está morto. — Não? — Como ter certeza de que ele está? — explicou Ben. — Você não conseguiu encontrar o pulso. Eu não percebi sinais de respiração. Se soubesse que alguém podia me enterrar com base só nisso, eu ficaria preocupado. Principalmente se eu estivesse com um ar saudável como o dele. Isso também o incomoda, não é? — É, incomoda — admitiu Ben. Ele parece uma estátua de cera. — Certo. O que você diz faz sentido, na medida em que é possível, numa situação como essa. Nesse ponto, acho que parecia um louco. Ben começou a protestar, mas Matthew interrompeu com um gesto. — Mas suponha. — É só uma hipótese. Suponha que minha primeira suspeita esteja correta. Será que não existe sequer uma remota possibilidade... de que Mike... volte? — Como eu disse, é fácil provar ou refutar essa teoria. Mas não é isso que me incomoda nessa história. — E o que é? — Espere. Uma coisa de cada vez. Para provar ou refutar essa teoria, não basta um exercício de lógica. É preciso excluir possibilidades. Primeira. Mike morreu de alguma doença, causada por um vírus ou algo assim. Como confirmar ou descartar isso? Matt encolheu os ombros. — Com um exame médico. — Exato. É o mesmo método para confirmar ou excluir a hipótese de assassinato. Se alguém o envenenou, ou lhe deu um tiro, ou um bolo com um cacos de vidro. Nem sempre assassinatos são detectados. Eu sei. Mas vamos apostar no médico legista. E se o veredito dele for causa desconhecida? — Então, disse Ben com decisão, visitaremos o túmulo depois do enterro e veremos se ele sairá de lá. Se sair, o que me parece inconcebível, teremos certeza. Se não sair, enfrentaremos a questão que me incomoda. Minha insanidade. Matt disse lentamente. — Ben, juro em nome de minha mãe que vi as marcas, que ouvi a janela ser levantada, que acredito em você. Disse Ben. Matt parou. Tinha a expressão de alguém que se prepara para uma pancada que não viera. — Acredita? Perguntou incerto. — Melhor dizendo, recuso-me a acreditar que você está louco ou teve uma alucinação. Também tive uma experiência, uma experiência ligada àquela maldita casa, que me torna extremamente solidário com pessoas cujas histórias parecem insanas à luz da razão. Um dia eu conto para você. — Por que não agora? — Porque não temos tempo. — Você tem telefonemas a fazer e eu tenho mais uma pergunta. Pense bem antes de responder. — Você tem algum inimigo? — Nenhum que aprontaria alguma coisa assim. — Algum ex-aluno ressentido, talvez? Matt, que sabia exatamente até que ponto influenciara a vida de seus alunos, riu educadamente. — Está bem. Acredito em sua palavra. Ben sacudiu a cabeça. — É terrível. Primeiro aquele cachorro no portão do cemitério. Depois Ralph Glick desaparece. Seu irmão morre e agora Mike Hyerson. — Talvez haja alguma ligação, mas não posso acreditar nisso. — Vou ligar para a casa de Cold. — Disse Matt levantando. — Parkins também deve estar em casa. — Ligue para a escola e diga que está doente. — Certo. — Disse Matt com uma risada triste. — Será a primeira vez que isso acontece em três anos. Uma ocasião histórica. Ele foi para a sala e começou a fazer as ligações, esperando longamente que os toques arrancassem alguém do sono. A mulher de Cold aparentemente lhe deu o telefone da recepção do hospital, porque ele voltou a discar, pediu para falar com ele e lhe contou brevemente a história combinada. Desligou e gritou para Ben ainda na cozinha. — Jimmy chegará em uma hora. — Ótimo. — Disse Ben. — Vou subir. — Não encoste em nada. — Pode deixar. Quando chegou ao patamar do andar de cima, Ben ouviu Matt falar ao telefone com Parkins Gillespie. As palavras se dissolveram num murmuro indistinto enquanto ele atravessava o corredor. A sensação de um terror entre a lembrança e a imaginação o dominou de novo, enquanto contemplava a porta do quarto de hóspedes. Mentalmente, ele se viu avançando, abrindo-a. O quarto parece maior, visto da perspectiva de uma criança. O corpo está como antes, o braço esquerdo pendurado ao lado da cama, o rosto contra o travesseiro. Os olhos, de repente, se abrem, cheios de vigor, inumano e visceral. A porta se fecha com um baque, o braço esquerdo se ergue, os lábios formam um sorriso vulpino. E exibem dentes incisivos extraordinariamente longos e afiados. Ele avançou e abriu a porta com cuidado. As dobradiças rangeram levemente. O corpo estava como antes, o braço esquerdo caído, o rosto contra a fronha do travesseiro. — Parkins está vindo! — disse Matt no corredor. E Ben quase deu um grito. Ben pensou que sua frase fora bastante apropriada. Coloque a engrenagem em movimento. Era mesmo uma engrenagem, como as complicadas engenhocas alemãs feitas com dentes e peças de relógio, movendo-se lentamente. Parkins Gillespie chegou primeiro, usando uma gravata verde presa com um broche dos veteranos de guerra. Seus olhos ainda estavam sonolentos. Diz que já notificaram o médico legista do condado. — Ele mesmo não virá, o filho da mãe — disse Parkins, metendo um pau mal no canto da boca — mas vai mandar um assistente e um sujeito para tirar fotos. — Vocês encostaram no defunto? — O braço caiu do lado da cama — disse Ben. Tentei colocá-lo de volta, mas não parou. Parkins o olhou de cima abaixo, mas não disse nada. Ben lembrou do som sobrenatural que a mão fizera ao raspar no chão do quarto e sentiu um riso irracional se formar na garganta. Mas ele logo o engoliu. Matt subiu na frente e Parkins andou ao redor do corpo várias vezes. — Vocês têm certeza de que ele está morto? — finalmente perguntou. — Tentaram acordá-lo? O doutor James Codd chegou depois, tendo acabado de fazer um parto no hospital. Depois da troca de cortesias, Matt subiu mais uma vez com o grupo. Se cada um tocasse um instrumento — pensou Ben — o rapaz teria um belo bota-fora musical. O riso voltou a coçar sua garganta. Codd puxou os lençóis e olhou o corpo, franzindo a testa. Com uma calma que surpreendeu Ben, Matt disse. — Lembrei do que você disse sobre Danny Glick, Jimmy. — Foi um comentário confidencial, Sr. Burke — disse Jimmy Codd brandamente. — Se os pais de Danny descobrirem que você disse isso, podem me processar. — E ganhariam? — Creio que não — disse Jimmy e suspirou. — O que tem em Danny Glick? — perguntou o Parkinson, franzindo a testa. — Nada — disse Jimmy. Não há nenhuma ligação. Utilizou o estetoscópio, levantou uma pálpebra e iluminou o globo ocular com uma pequena lanterna. Ben viu a pupila se contrair e exclamou. — Meu Deus! — É um reflexo interessante, não? — disse Jimmy. Soltou a pálpebra que voltou a se fechar com um lentidão grotesca, como se o cadáver piscasse para eles. David Prine, da Universidade John Hopkins, notou contrações pupilares em cadáveres até nove horas após a morte. — Agora virou um erudito — provocou Matt. Antes, só tirava sem redação dissertativa. — É que você não gostava de texto sobre dissecação, seu implicante — retrucou Jimmy distraidamente. — E pegou um pequeno martelo. — Muito bem — pensou Ben. Ele mantém a compostura mesmo quando o paciente era um defunto, como diria Parkins. Ele voltou a sentir um desejo despropositado de rir. — Está morto? — perguntou Parkins e bateu a cinza do cigarro num vaso de flores vazio. Matt fez uma careta. — Ah, sim — respondeu Jimmy. Ele se ergueu, descobriu os pés de Hyerson e bateu com um martelinho no joelho direito. Os dedos dos pés continuaram imóveis. Ben notou que Mike tinha calos amarelos nas plantas dos pés, o que lhe trouxe à mente o poema de Wallace Stevens sobre a mulher morta, que seja o final de parecer. Citou algo erroneamente. O único rei é o rei do sorvete. Matt lhe lançou um olhar penetrante e por um momento seu autocontrole fraquejou. — Que negócio é esse? Perguntou Parkins. — É de um poema — disse Matt. — De um poema sobre a morte. — Parece mais um sorveteiro falando — disse Parkins. E voltou a bater a cinza no vaso. Seis. — Já fomos apresentados? Perguntou Jimmy olhando para Ben. — Foram, mas de passagem — disse Matt. Jimmy Cold, médico do corpo. Esse é Ben Mears, médico da alma. E vice-versa. — Ele sempre foi espertinho — disse Jimmy. Foi assim que ficou rico. Os dois apertaram as mãos sobre o cadáver. — Ajude-me a virá-lo, Sr. Mears. Sentido um pouco de náusea, Ben o ajudou a virar o corpo de bruxos. Estava frio, mas ainda não rígido. Jimmy o observou atentamente e puxou a cueca, revelando as nádegas do morto. — Para que isso? Perguntou Parkins. — Estou tentando determinar a hora da morte pela coloração da pele — disse Jimmy. O sangue desce ao nível mais baixo quando o bombeamento cessa, como qualquer líquido. Que nem no comercial do desentupidor Drano. — Mas isso não é trabalho do legista? — Ele vai mandar Brent Norbert, você sabe. E ele nunca foi de rejeitar uma mãozinha dos amigos. — Norbert não sabe nem onde está o próprio nariz — disse Parkins — e jogou o toco do cigarro pela janela. — A tela desta janela caiu, Matt. — Vi em cima da grama quando cheguei. — Ah, é? — disse Matt, controlando a voz. — É. Cody tirara um termômetro da maleta e o introduzira no ânus de Hyerson. Pousou o relógio sobre o lençol branco e o metal refletiu a forte luz do sol. Eram dezoito horas e quarenta e cinco minutos. — Vou descer — disse Matt, com a voz levemente alterada. — Vocês todos podem ir — disse Jimmy. — Ainda vou demorar um pouco. — Você não quer fazer um café, Sr. Burke? — Claro. Eles saíram e Ben fechou a porta, olhando uma última vez para a cena. O quarto inundado pelo sol, o lençol limpo, afastado, o relógio de ouro projetando riscos luminosos sobre a parede e o próprio Cody, com os flamejantes cabelos ruivos sentado ao lado do corpo como uma gravura em aço. Matt fazia café quando Brenton Norbert, o assistente do médico legista, chegou num velho Dodge cinzento. Entrou com outro homem, que trazia uma grande máquina fotográfica. — Onde está? — perguntou Norbert. Gillesp fez um gesto com o polegar em direção à escada. — Jim Cody está lá em cima. — Que ótimo — disse Norbert. — O defunto já deve estar virado do avesso. E subiu com o fotógrafo. Parkins Gillesp colocou o creme no café até transbordar no pires. Testou-o com o dedo, limpou o dedo na calça, acendeu outro palmal e disse — Como se meteu nesta história, Sr. Mears? Ben e Matt recitaram a versão que haviam combinado. Nada do que disseram era exatamente mentira. Mas o que não disseram os unia numa teia de complicidade. Ben se perguntou, inquieto, se não estava sendo cúmplice de uma inocente maluquice ou de algo mais sério e macabro. Matt lhe dissera que o chamara porque era a única pessoa em Salen Slot que daria ouvidos a uma tal história. Matt podia não estar batendo muito bem, mas com certeza sabia interpretar personalidades. E isso também era enervante. 7. Às 21 horas e 30 minutos, tudo já estava acabado. O carro funerário de Carl Foreman já levara o corpo de Mike Hierson e sua morte passou a ser assunto na cidade. Jimmy Cody voltara ao seu consultório e Norbert e o fotógrafo retornaram a Portland para conferenciar com o médico legista. Parkins Gillespie saiu para o Alpendre enquanto o carro funerário se afastava lentamente. Mike dirigiu tanto esse carro e aposto que nem imaginava que logo estaria andando na traseira. Voltou-se para Ben. Você não vai embora da cidade já, não é? Queria que testemunhasse para o júri e legista, se não se importa. Não, vou ficar. O delegado examinou com os olhos azuis descorados. Verifiquei sua ficha com a Polícia Federal e Estadual em Augusta, disse ele. Está limpa. É bom saber, disse Ben. Ouvi dizer que está de caso com a filha de Bill Norton. Você me pegou. Ela é uma boa moça, disse Parkins, sério. O carro fúnebre já sumida de vista. Nem o som do motor era mais audível. Acho que ela não tem saído mais com Floyd Tibbetts. Você não tem que cuidar da papelada, Park? Cutucou Matt. Parkins suspirou e jogou fora o toco do cigarro. Nem me fale. Tudo em duas ou três vias carimbadas, seladas e assinadas. Estou tendo um trabalho de cão nas últimas semanas. Até parece maldição daquela casa Marston. Ben e Matt não esboçaram reação. Bom, já vou indo. Ele puxou a calça para cima e andou até o carro. Ao abrir a porta, olhou para eles. Vocês dois não estão escondendo nada de mim, não é? Parkins, disse Matt. Não há nada para esconder. Ele morreu. O delegado os examinou com os penetrantes olhos descorados durante mais alguns instantes e suspirou. Certo. Mas é esquisito para diabo. O cachorro, o filho dos Glick, depois o outro filho dos Glick e agora Mike. É coisa para mais de um ano numa cidadezinha pacata que nem a nossa. Minha avó falava que as coisas ruins vinham em três, não em quatro. Ele entrou no carro, ligou o motor e deu ré. Num instante seguinte, ele se afastava a monte acima, despedindo-se com um toque na buzina. Matt suspirou aliviado. Acabou. Acabou, disse Ben. Estou exausto e você? Eu também, mas me sinto bizarro, do jeito como os jovens usam essa palavra. Sei. Eles têm outro termo. Chapado. Como depois de uma viagem de ácido ou anfetamina. Quando até ficar normal é esquisito. Ele passou a mão no rosto. Meu Deus, você deve me achar um lunático. Tudo parece o delírio de um louco à luz do dia, não é? Sim e não. Disse Ben, colocando a mão no ombro de Matt. Mas Gillesp tem razão. Algo está acontecendo aqui. E cada vez tenho mais certeza de que tem a ver com a casa Marston. Fora eu, eles são os únicos novos moradores na cidade. E eu sei que não fiz nada. Nosso passeio até lá ainda está de pé? A expedição de boas-vindas? Se você quiser. Eu quero. Agora entre e durmo. Falarei com Susan e viremos buscá-lo de noite. Está bem. Ele fez uma pausa. Tem outra coisa que está me incomodando. Desde que você falou de autópsias. O quê? A risada. A risada que ouvi. Ou pensei em ouvir. Ela era de uma criança. Horrível e cruel. Mas de uma criança. Depois do que Mike disse. Isso não faz pensar em Danny Glick? Claro que sim. Você sabe como é o processo de embalsamento? Não exatamente. Tiram o sangue do cadáver e o substituem por um tipo de líquido. Antes era formaldeido. Mas hoje os métodos devem estar mais sofisticados e o corpo é eviscerado. Será que fizeram tudo isso com Danny? Disse Matt. Conhece Calforman bem o bastante para lhe fazer essa pergunta? Sim. Acho que eu posso dar um jeito de perguntar. Então faça isso. Pode deixar. Eles se olharam mais um instante e o olhar que trocaram era amigável, mas indefinível. Da parte de Matt, o desconforto do homem racional que for obrigado a dizer irracionalidades. E da parte de Ben, um vago medo de forças que ele ainda não era capaz de definir. 8. Eva passava roupa e assistia a Dialing for Dollars quando Ben chegou. O prêmio estava em 45 dólares e o apresentador sorteava números de telefone tirando-os de um grande vaso de vidro. Ouvi dizer, disse ela, enquanto ele abria a geladeira e pegava uma coca. Que horror. Coitado do Mike. É mesmo. Ele tirou o crucifixo e a corrente do bolso. Já sabem o que... Não, ainda não, disse Ben. Estou muito cansado, senhora Miller. Vou dormir um pouco. Claro, vá. O quarto de cima é muito quente a essa hora. Mesmo nessa época do ano. Durma no quarto do corredor de baixo, se quiser. Os lençóis estão limpos. Não, tudo bem. Conheço todos os sangidos do quarto de cima. É verdade. A gente se acostuma com o nosso quarto. Ela disse em tom casual. Mas por que o Sr. Burke queria o crucifixo de Ralph? Ben parou a caminho da escada procurando o que dizer. Acho que ele pensou que Mike Hyerson fosse católico. Eva colocou mais uma camisa sobre a mesa de passar. Ele devia saber. Afinal, foi professor de Mike. A família dele era luterana. Para isso, Ben não tinha resposta. Subiu, tirou a roupa e deitou na cama. O sono veio rápido e pesado. Sem sonhos. Nove. Quando acordou, eram dezesseis e quinze. Seu corpo estava coberto de suor. O lençol fora chutado para longe. Mas ele sentia-se lúcido novamente. Os eventos daquela manhã pareciam vagos e distantes. E as fantasias de Matt Burke haviam perdido o impacto. Naquela noite, tentaria fazer com que ele as esquecesse. Dez. Decidiu ligar para Susan da Spencer e pedir que o encontrasse lá. Iriam ao parque e ele lhe contaria tudo do começo ao fim. Queria ouvir a opinião dela antes de chegarem à casa de Matt e ele contar a sua versão. De lá, iriam à casa Marston. Pensou ele, sentindo um arrepio na espinha. Estava tão perdido nesses pensamentos que não notou que já havia alguém em seu carro. Quando abriu a porta, um vulto alto saltou para fora. Por um momento, o espanto o deixou sem ação. Primeiro pensou ser um espantalho. O sol delineava a figura com nitidez e crueldade. O chapéu velho enterrado na cabeça. Os óculos escuros. O casaco surrado com a gola erguida. As luvas industriais de borracha verde nas mãos. Quem? Foi tudo o que Ben teve tempo de dizer. A figura se aproximou fechando os punhos. Ben sentiu um aroma de coisas velhas e amareladas. E percebeu que era naftalina. Ouviu uma respiração pesada. Você é o filho da mãe que roubou minha namorada? Disse Floyd Tibbetts com a voz hock e monótona. Vou te matar. E enquanto Ben tentava entender a situação, Floyd Tibbetts atacou. Capítulo 9 Susan Segundo 1. Susan chegou de Portland pouco depois das três. Entrou em casa com três sacolas marrons de uma loja de departamentos. Vendera dois quadros por um total de 80 dólares. resolveu se dar alguns presentes. Duas saias novas e uma blusa de lã. Suzy? Gritou a mãe. É você? Cheguei eu. Vem aqui. Precisamos conversar. Ela reconheceu o tom de voz na hora. Embora não o ouvisse com aquela intensidade desde o tempo do colégio, quando as discussões sobre namorados e saias curtas eram sofridas e diárias. Susan largou as sacolas e entrou na sala. Sua mãe rejeitava cada vez mais seu namoro com Ben e devia estar pronta para dar sua palavra final. Encontrou-a sentada na cadeira de balanço ao lado da janela, tricotando. A televisão estava desligada. Eram indícios de tempestade. Acho que não ouviu a última. Disse a senhora Norton, movendo as agulhas rapidamente e transformando a lã verde escura em pontos exatos. Devia estar fazendo um cachecol para alguém. Você saiu muito cedo. A última? Mike Hyerson morreu na casa de Matthew Burke ontem à noite. E quem estava ao lado do leito de morte? Se não seu amigo escritor, Ben Mears? Mike? Ben? Como assim? A senhora Norton abriu um sorriso severo. Mabel me ligou cedo e me contou. O senhor Burke diz que encontrou Mike na taverna de Delbert Markey na noite passada. Agora me diga o que um professor fazia num lugar como aquele. E o levou para casa porque o rapaz não parecia bem. E morreu durante a noite. Mas o que ninguém consegue entender é o que o senhor Mears estava fazendo lá. Eles se conhecem? Disse Susan com um olhar perdido. Ben me disse que eles se deram muito bem. O que aconteceu com Mike, mãe? Mas a senhora Norton se recusou a mudar de assunto. Seja como for, tem gente achando que a cidade ficou agitada demais desde que Ben Mears deu as caras por aqui. Isso é bobagem. Disse Susan exasperada. Mas o que houve com Mike? Ainda não sabem. Disse a senhora Norton soltando o fio do novelo de lã. Alguns acham que ele pegou alguma doença de Danny Glick. Mas então por que ninguém mais pegou, nem os pais dele? Alguns jovens acham que sabem tudo. Observou a senhora Norton movendo agulhas. Acho que vou sair e ver se... Disse Susan levantando. Sente um pouco. Disse a mãe. Ainda não acabei de falar. Susan sentou. A expressão neutra. Mas às vezes os jovens não sabem de tudo. Disse Ann Norton com um falso tom carinhoso que deixou Susan desconfiada. Do que está falando, mãe? Ao que parece, o senhor Ben Mears sofreu um acidente de moto há alguns anos logo depois da publicação do seu segundo livro. Estava bêbado e sua mulher morreu. Susan levantou. Não quero ouvir mais nada. Estou lhe dizendo para o seu próprio bem. Disse a senhora Norton calmamente. Quem lhe contou? Perguntou Susan. Não sentia mais a raiva impotente, a vontade de fugir daquela voz calma e dominadora e chorar no quarto. Sentia-se fria e distante, como se flutuasse no ar. Foi Mabel o Ertz, não foi? O que importa é que é verdade. Claro. Assim como ganhamos a guerra do Vietnã e Jesus Cristo passeia pelo centro da cidade todos os dias de tarde. Mabel achou que já tinha visto a cara dele. Disse Ann Norton. E olhou os números antigos de sua caixa de jornais um por um. Aqueles jornais de fofoca? Especializados em astrologia, fotos de acidentes e modelos peladas? Ah, são fontes muito fidedignas. Não precisa ser grosseira. A matéria estava lá, preto no branco. A mulher dele, se é que eram mesmo casados, estava na garupa. Ele derrapou no asfalto e bateu na lateral de um caminhão de mudança. O artigo diz que ele fez o teste do bafômetro na mesma hora. Na mesma horinha. Ela enfatizou cada palavra batendo agulha de tricô no braço da cadeira. Então por que não está preso? Essa gente famosa sempre conhece pessoas influentes, disse ela com uma calma certeza. Quem tem dinheiro sempre dá um jeitinho. É só ver o caso dos Kennedy. Ele foi julgado? Já disse. Ele fez o teste. Eu sei. Mas ele estava bêbado? Já disse que estava. Manchas vermelhas começavam a se formar no rosto dela. Eles não fazem teste do bafômetro em quem está sóbrio. A mulher dele morreu. É igualzinho àquele caso em Tchapaquidwick. Igualzinho. Vou mudar para a cidade. Susan disse lentamente. Estava para contar para vocês. Já devia ter mudado há muito tempo, mãe. Para o bem de todos nós. Babs Griffin me disse que viu uma casinha de quatro cômodos na Rua Sister. Agora ela ficou ofendida, disse a senhora Norton. Alguém acabou de estragar sua linda imagem do maravilhoso Ben Mears e ela ficou tão brava que está cuspindo fogo. Essa frase costumava ser especialmente eficaz no passado. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntou Susan, um pouco desolada. Você não costumava jogar tão baixo. Ann Norton estremeceu. Deixou cair o tricô, levantou e sacudiu Susan pelos ombros. Escute aqui. Não vou deixar você andar por aí como uma rameira com um escritorzinho efeminado que encheu sua cabeça de ilusões. Ouviu bem? Susan lhe deu um tapa em pleno rosto. Ann Norton piscou e depois arregalou os olhos em crédula. Elas se olharam, chocadas, durante um longo instante. Susan começou a dizer algo, mas parou. Vou subir, terminou dizendo. Terça-feira no máximo estou saindo daqui. Floyd veio aqui, disse a senhora Norton. Seu rosto era mais tenso. As marcas dos dedos da filha delineavam-se em sua pele como pontos de exclamação. Não tenho mais nada com Floyd, disse Susan. Acostume-se com a ideia. Pode contar àquela jararaca da Mabel. Talvez aí você comece a acreditar. Floyd te ama, Susan. Tudo isso está acabando com ele. Ele me contou tudo, abriu o coração para mim. Os olhos dela brilharam. No fim, ele chorou como um bebê. Aquela cena não combinava com Floyd, pensou Susan. Olhou para a mãe para ver se estava mentindo, mas percebeu por seu olhar que não. É isso que você quer para mim, mãe? Um bebê chorão? Ou está louca para ter netos loidos? Sou um problema para você. Só sentirá seu dever cumprido quando eu me casar com um bom homem que você possa dominar. Alguém que me engravide e me transforme numa matrona num piscado de olhos. É essa a jogada, não? E o que eu quero, não conta? Susan, você não sabe o que quer. Ela disse isso com uma certeza tão absoluta que por um momento Susan quase acreditou. Veio-lhe à mente a imagem dela e de sua mãe como estavam naquele momento. A primeira na cadeira e a segunda perto da porta, mas ligadas por um fio de lã verde, um cordão que ficara puído e gasto depois de tantos puxões. Essa imagem foi substituída por outra, de sua mãe, com um chapéu de palha, tentando desesperadamente pescar uma enorme truta de vestido amarelo. Tentava puxá-la pela última vez e jogá-la na cesta de vime. Mas para quê? Para dominá-la? Comê-la? Não, mãe. Sei exatamente o que eu quero. Ben Mears. Ela lhe deu as costas e subiu para o quarto. Anne correu atrás dela e gritou com voz estridente. Você não pode nem alugar um quarto. Com que dinheiro? Tenho cem dólares na conta corrente e trezentos na poupança. Susan respondeu calmamente. E posso trabalhar na Spencer. O senhor Labry já me convidou várias vezes. Ele só quer saber de olhar as suas pernas. Disse Anne, mas sua voz baixara uma oitava. Parte da raiva fora substituída por medo. Ele que olhe, disse Susan. Vou usar ceroulas. Querida, não fique brava. Ela subiu dois degraus. Só quero o que é melhor. Poupe-se, mãe. Desculpe pelo tapa. Foi horrível da minha parte. Amo vocês dois. Mas eu vou me mudar. Já passou da hora. Vocês sabem disso. Pense bem, disse a senhora Norton. Agora arrependida, além de assustada. Mas acho que não falei nada despropositado. Já vi tipos metidos como esse Ben Mears antes. Ele só está interessado em... Não, chega, disse Susan, dando-lhe as costas. Sua mãe subiu mais um degrau e gritou. Floyd saiu daqui arrasado. Ele... Mas Susan fechou a porta do quarto, cortando suas palavras. Ela deitou na cama, que não fazia muito tempo, fora decorada com bichos de pelúcia e um cachorrinho com um rádio na barriga. E olhou para o teto, tentando não pensar. Havia alguns pôsteres da organização ambiental Sierra Club na parede, mas antes ela colava pôsteres que tirava das revistas Rolling Stone, Green e Crow Daddy, de ídolos como Jim Morrison, John Lennon, David Van Roenck e Chuck Berry. Os fantasmas daquele tempo a atormentavam como fotografias mentais de má qualidade. Ela quase podia ver a manchete saltando do jornal sensacionalista. Jovem escritor iniciante e sua mulher envolvidos em acidente fatal. E a matéria cheia de insinuações discretas, talvez com uma foto do local do acidente, sangrenta demais para os grandes jornais, mas perfeita para o tipo que Mabel consumia. E o pior era que uma semente de dúvida fora plantada. Bobagem. Por acaso ela achava que ele chegara à cidade puro e casto, embrulhado em celofano higiênico como um copo de motel? Bobagem. Mas a semente fora plantada, e por isso ela sentia mais do que rancor adolescente contra a mãe. Sentia algo que beirava o ódio. Ela afastou os pensamentos, colocou o braço sobre o rosto e caiu num sono superficial que foi interrompido pelo toque estridente do telefone e pela voz mais aguda ainda de sua mãe no andar de baixo. Susan, é para você. Ela desceu notando que eram 17h30. O sol já se punha. Sua mãe estava na cozinha começando a preparar o jantar. Seu pai ainda não chegara. Alô? Susan. A voz era familiar, mas ela não a reconheceu de imediato. Sim, quem é? Eva Miller. Tenho más notícias. Aconteceu algo com Ben. Sua boca ficou seca e ela levou a mão ao pescoço. A senhora Norton saiu da cozinha com uma espátula na mão e a observou. Aconteceu uma briga. Floyd Tibbetts apareceu aqui esta tarde. Floyd? A senhora Norton contraiu o rosto. Eu disse que o senhor Mears estava dormindo. Ele disse que tudo bem, educado como sempre, mas estava com umas roupas muito esquisitas. Perguntei se ele se sentia bem. Usava um casaco antiquado e um chapéu estranho e não tirava as mãos dos bolsos. Nem pensei em dizer isso ao senhor Mears quando ele acordou depois de um dia tão agitado. O que aconteceu? Susan gritou. Floyd lhe deu uma surra, disse Eva penalizada, bem no meu estacionamento. Sheldon Corso e Ed Craig tiveram de tirá-lo de cima dele. E bem, como ele está? Nada bem. O que houve? Ela apertava o telefone com força. No fim, Floyd jogou o senhor Mears em cima do carrinho importado dele e ele bateu a cabeça. Cal Foreman o levou para o hospital de Cumberland. Ele estava desmaiado. Eu não sei de mais nada. Se você quiser, ela desligou, correu para o armário e tirou o casaco. Susan, o que foi? Floyd, aquele anjo de rapaz, disse ela, mal percebendo que chorava. Mandou Ben para o hospital. E saiu correndo, sem esperar uma resposta. 2. Ela chegou ao hospital e esperou numa desconfortável cadeira plástica, olhando estupidamente para um exemplar de casa e decoração. Só eu vim, pensou ela. Era desolador. Pensou em ligar para Matt Burke, mas desistiu quando lembrou que o médico podia chegar e não encontrá-la. Os minutos se arrastavam no relógio da sala de espera. Às 18h50, um médico com um maço de papéis na mão entrou e disse, — Senhorita Norton? — Isso mesmo. — Como está Ben? — Ainda não posso responder. Ele viu o temor no rosto dela e acrescentou, — Ele parece estar bem, mas precisa ficar internado mais dois ou três dias. Está com uma fratura pequena, várias contusões e um olho bem roxo. — Posso vê-lo? — Hoje não. Ele foi sedado. — Só um minuto. Por favor. Ele suspirou. — Pode ir até o quarto se quiser. Deve estar dormindo. Não fale nada a não ser que ele fale com você. Ele a levou para o terceiro andar e depois para um quarto no fim do corredor que cheirava remédios. O outro paciente lia uma revista e os olhou com indiferença. Ben estava deitado de olhos fechados, o lençol puxado até o queixo. Estava tão pálido e imóvel que, por um momento de pânico, Susan achou que tivesse morrido enquanto ela e o médico conversavam. Depois notou a respiração lenta que movia seu peito e sentiu um alívio tão intenso que chegou a cambalear. Olhou para o rosto dele atentamente, mal notando os ferimentos. Efeminado. Susan entendia de onde sua mãe tirara aquela ideia. Seus traços eram fortes, mas delicados. Ela procurou uma palavra melhor do que delicado, que se aplicava mais ao bibliotecário da cidade, que escrevia pomposos sonetos e spencerianos no tempo livre, mas era a única que se encaixava. Só os cabelos eram viris no sentido tradicional, negros e densos, pareciam flutuar sobre seu rosto. O curativo branco, na têmpora esquerda, se destacava com um nítido contraste. Eu amo esse homem, pensou ela. Melhore, Ben. Melhore e termine seu livro para que possamos ir embora de lote juntos, se você me quiser. A cidade se tornou um lugar ruim para nós dois. É melhor você ir agora, disse o médico. Talvez amanhã. Ben se mexeu e emitiu um som gutural. Suas pálpebras abriram lentamente, fecharam e voltaram a abrir. Seus olhos estavam sedados, mas notaram a presença de Susan. Pousou a mão sobre a dela. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela sorriu e apertou a mão dele. Ele moveu os lábios e ela se inclinou para ouvir. O pessoal dessa cidade é de matar, não? Ben, eu sinto tanto. Acho que quebrei dois dentes dele antes dele me derrubar, sussurrou Ben. Nada mal para um escritorzinho. Ben. Agora chega, Sr. Mears, disse o médico. A cola do avião precisa secar. Ben olhou para o médico. Só um minuto. O médico girou os olhos para cima. Foi o que ela disse. As pálpebras de Ben caíram e voltaram a serguer com dificuldade. Ele disse algo ininteligível. Susan inclinou-se mais. O que foi, querido? Já escureceu? Já. Você pode ir à casa de... Matt? Ele assentiu com a cabeça. Diga-lhe que... Eu quero que você saiba de tudo. Pergunte se ele... Conhece o padre Callahan. Ele vai entender. Pode deixar, disse Susan. Darei seu recado. Agora durma, Ben. Certo. Eu te amo. Ele murmurou outra coisa duas vezes e depois fechou os olhos e começou a respirar mais pesado. O que ele disse? Perguntou o médico. Susan franziu a testa. Acho que foi... Tranque as janelas, disse ela. Três. Eva Miller e Weasel Craig estavam na sala de espera quando ela voltou para buscar o casaco. Eva usava um antiquado casaco com uma gola de pele puída, obviamente reservado para grandes ocasiões. E Weasel parecia sumir dentro de uma jaqueta de motoqueiro grande demais para ele. Susan se alegrou ao vê-los. Como ele está? Perguntou Eva. Acho que vai ficar bom. Ela repetiu o diagnóstico do médico e o rosto de Eva relaxou. Que bom. O senhor Mears parece ser um homem muito bom. Nunca aconteceu nada assim na minha pensão. Parkins Gillisp teve de trancar Floyd no xadrez dos bêbaros. Mas ele não parecia bêbaro. Só abobado e confuso. Susan sacudiu a cabeça. Floyd não é assim. Não mesmo. Um momento de silêncio se seguiu. Ben é um ótimo sujeito, disse Weasel dando um tapinha na mão de Susan. Ele vai ficar bom logo. Logo, logo. Você vai ver. Vai sim, disse Susan apertando a mão dele entre as suas. Eva, Callahan é o padre da igreja St. Andrew. Não é? É. Por quê? Nada. Curiosidade. Ouçam. Obrigada por virem. Se puderem voltar amanhã... Vamos voltar, disse Weasel. Claro que vamos, não é, Eva? Ele passou o braço pela cintura dela, embora fosse difícil para ele abraçá-la em toda a sua extensão. Vamos sim. Susan andou até o estacionamento com eles e depois dirigiu de volta a Jerusalém Slot. 4. Quando ela bateu, Matt não abriu a porta nem gritou entre, como era seu costume. Em vez disso, uma voz cuidadosa que ela mal reconheceu disse, quem é? Baixinho, do outro lado da porta. Suzy Norton, Sr. Burke. Matt abriu a porta e ela sentiu um choque ao ver como ele mudara. Parecia velho e abatido. Em seguida, ela notou que ele usava um pesado crucifixo dourado. Era tão estranho e ridículo ver aquele objeto cafone e barato por cima da camisa xadrez dele que ela quase riu, mas se conteve. Entre. Onde está o Ben? Ela lhe contou o que houvera e ele sacudiu a cabeça preocupado. Justo Floyd Tibbetts resolveu dar uma diamante traído. Não podia ter acontecido em pior hora. Mike Hierson foi trazido de Portland no fim da tarde para os preparativos fúnebres e acho que nosso passeio até a casa Marston terá de ser adiado. Que passeio? E o que tem, Mike? Você quer um café? Ele perguntou desatento. Não, quero saber o que está acontecendo. Ben disse que você pode me contar. Uma missão ingrata. É fácil para Ben pedir isso. Difícil é fazer. Mas vou tentar. O que? Ele ergueu a mão. Antes, uma pergunta. Você e sua mãe foram à loja nova outro dia, não foram? Susan franziu a testa. Fomos? Por quê? Diga-me o que achou do lugar e mais especificamente do dono. O senhor Straker? Sim. Bom, ele é muito cortês, disse ela. Palaciano talvez seja um termo mais preciso. Elogiou o vestido de Glynis Mayberry e ela corou como uma colegial. Interessou-se pelo curativo no braço da senhora Bolden, que se queimou com óleo quente e lhe deu a receita de um cataplasma. Escreveu para ela e tudo. E quando Mabel entrou, ela riu ao lembrar. Sim. Ele buscou uma cadeira para ela, continuou Susan. Não uma cadeira qualquer. Parecia mais um trono, todo de mógnio e decorado. Ele foi buscar sozinho nos fundos, sem parar de sorrir e conversar com as outras senhoras. Mas devia pesar uns cento e cinquenta quilos. Ele depositou a cadeira no meio da loja e conduziu Mabel até ela pelo braço. E ela dava risinhos. Quem já viu o Mabel dar risinhos, já viu tudo. Depois, ele serviu café muito forte, mas excelente. Você gostou dele? Perguntou Matt, olhando-a com atenção. Tudo isso está relacionado, não é? Perguntou ela. Pode ser que sim. Certo, vou lhe dar o ponto de vista feminino. Gostei e não gostei. Senti atração por ele de modo vagamente sexual. Um homem mais velho, urbano, muito cortês e refinado. Dava para ver que ele saberia o que pedir num restaurante francês e que vinha escolher. A safra e a vinícola. O oposto dos tipos que temos por aqui. Mas sem ser efeminado. Ágil como um bailarino e um homem tão despuduradamente careca, sempre tem algo de atraente. Ela sorriu meio na defensiva, sabendo que estava vermelha, com medo de ter falado demais. Mas também não gostou, disse Matt. Ela encolheu os ombros. Isso é mais difícil de definir. Acho que senti um certo desprezo sob aquela fachada. Um certo cinismo. Como se ele estivesse interpretando um papel e interpretando bem. Mas sabendo que não teria de se esforçar demais para nos enganar. Um ar um pouco superior. Ela apareceu incerta. E senti um toque de crueldade nele. Não sei bem porquê. Alguém comprou alguma coisa? Quase nada. Mas ele não se importou. Mamãe comprou uma estante iugoslava para colocar bibelôs. E a senhora Petrie comprou uma linda mesinha dobrável. Mas foi só. Ele não se importou. Só pediu que falássemos da loja aos amigos e que voltássemos sempre. O velho charme europeu. E acha que ele agradou? De modo geral, sim. Disse Susan, comparando o entusiasmo de sua mãe por R.T. Straker com a antipatia imediata que sentira por Ben. Viu o sócio dele? O senhor Barlow? Não. Ele está em Nova York fazendo compras. Será que está mesmo? Disse Matt para si mesmo. Não sei. O misterioso senhor Barlow. Senhor Burke, não é melhor me contar o que está acontecendo? Ele deu um longo suspiro. Acho que devo tentar. O que você me contou agora é muito preocupante. Muito. Encaixa perfeitamente com... Com o quê? Preciso começar contando meu encontro com o Mike Hierson no Dells ontem à noite, que parece ter sido... há um século. Cinco. Eram vinte e vinte quando ele terminou, depois de cada um ter tomado duas xícaras de café. Acho que isso é tudo, disse Matt. E agora devo imitar Napoleão Bonaparte? Ou lhe contar minhas conversas astrais com o Toulouse Latrec? Não seja bobo, disse ela. Algo está acontecendo. Mas não o que o senhor pensa. Deve saber disso. Sabia até a noite de ontem. Se ninguém tem nada contra o senhor, como Ben sugeriu, então Mike pode ter feito aquilo consigo mesmo. Talvez estivesse delirando. Ela sabia que não fora convincente, mas continuou assim mesmo. Ou talvez tenha dormido sem perceber e sonhado tudo. Já me aconteceu isso antes. Ele encolheu os ombros, cansado. Como dar um testemunho que nenhuma pessoa racional vai aceitar? Eu sei o que ouvi. Não estava dormindo. E agora estou muito preocupado. Segundo a literatura gótica, vampiros não podem ir entrando na casa de alguém para sugar seu sangue. Precisam ser convidados. Mike Hierson convidou Danny Glick para entrar ontem à noite. E eu convidei Mike. Matt. Ben lhe falou sobre seu novo livro. Ele brincou com o cachimbo, mas não acendeu. Muito pouco. Só que tinha ligação com a casa Marston. Ele não contou que teve uma experiência muito traumática na casa Marston quando era criança? Matt ergueu os olhos surpresos. Na própria casa? Não. Ele queria ser aceito por um clube de meninos. E como prova de coragem, teve de entrar na casa Marston e trazer algo de dentro. Ele entrou e, antes de sair, foi até o quarto no segundo andar, onde Rube Marston se enforcou. Quando abriu a porta, viu Rube pendurado. Ele abriu os olhos e Ben fugiu. Isso o perseguiu durante 24 anos. Agora voltou a lote para tentar exorcizar esse fantasma através da escrita. — Santo Deus! — disse Matt. — Ele tem uma certa teoria sobre a casa Marston, que nasceu em parte de sua experiência e em parte de uma incrível pesquisa que ele fez sobre Rube Marston. — Sobre sua tendência a adorar o demônio? — Como sabe? — ela perguntou surpresa. — Ele sorriu com melancolia. Nas cidades pequenas, nem todas as fofocas são públicas. Algumas são secretas. E uma delas dizia respeito a Rube Marston. Hoje, só um punhado de pessoas mais velhas conhece essa história. Mabel Wirtz é uma delas. Mas nem mesmo ela a comenta com ninguém fora de seu círculo íntimo. Todos falam do suicídio, do assassinato. Mas se alguém perguntar sobre os dez anos em que ele morou com a mulher naquela casa, fazendo Deus sabe lá o quê, um pacto de silêncio se instala, talvez a coisa mais próxima de um tabu que a civilização ocidental conhece. Houve até boatos de que Rube Marston raptou e sacrificou crianças pequenas a seus deuses infernais. Estou surpreso que Ben tenha descoberto tudo isso. O sigilo em torno desse aspecto de Rube e sua mulher é quase tribal. Ele não descobriu em lote. Então está explicado. Desconfio que a teoria dele seja um velho clichê parapsicológico, que os seres humanos fabricam o mal assim como produzem muco, excremento ou outras secreções, e que permanece no lugar. É como se a casa Marston tivesse se tornado uma pilha carregada de mal, uma bateria maligna. Isso mesmo. Foram esses os termos que ele usou. Disse ela, espantada. Ele deu uma risada seca. Nós lemos os mesmos livros. Mas o que você acha, Susan? Sua filosofia vai além do céu e da terra, ou não? Não, disse ela com firmeza. Casas não passam de casas. O mal só existe enquanto é perpetrado. Está sugerindo que posso arrastar Ben comigo para o caminho da loucura? Não, claro que não. Não acho que esteja louco, Sr. Burke. Mas deve saber que... Silêncio. Ele inclinou a cabeça atento. Ela parou de falar e prestou atenção. Não ouviu nada, exceto talvez o rangido de uma tábua. Ela o olhou interrogativamente, mas ele sacudiu a cabeça. O que você dizia? Que, infelizmente, esse é um mau momento para Ben exorcizar demônios da infância. Tenho ouvido muitos boatos mesquinhos na cidade desde que a casa Marston voltou a ser habitada e que a loja abriu. E também ouvi boatos sobre Ben. Ritos de exorcismo às vezes saem do controle e se voltam contra o exorcista. Acho que Ben precisa sair desta cidade e que o senhor precisa passar uns tempos fora dela, Sr. Burke. Ao falar de exorcismo, Susan lembrou que Ben lhe pedira que falasse do padre católico para Matt. Obedecendo ao impulso, ela decidiu não fazê-lo. O motivo do pedido se tornara claro, mas ela não queria colocar mais lenha numa fogueira que, na sua opinião, já estava alta demais. Se Ben lhe perguntasse, ela diria que esquecera. — Sei que deve parecer uma loucura — disse Matt. Até para mim, que ouvi a janela se abrindo, a risada, e vi a tela da janela no jardim esta manhã. Mas, para tranquilizá-la, devo dizer que a reação de Ben a tudo isso foi bastante sensata. Sugeriu que agíssemos como se fosse uma teoria a ser provada ou refutada, começando por... Ele parou de falar outra vez e prestou atenção. Dessa vez o silêncio se estendeu. E, quando ele voltou a falar, a certeza serena na voz dele a assustou. — Tem alguém lá em cima. Ela prestou atenção. — Nada. — É imaginação. — Conheço minha casa — disse ele. — Tem alguém no quarto de hóspedes. — Agora, ouviu? E, daquela vez, ela ouviu. Uma tábua rangendo um som típico de casas velhas, mas que pareceu a Susan furtivo e secreto. — Vou subir — disse ele. — Não — exclamou Ellen impulsivamente e pensou. — E agora? Quem começou a acreditar em fantasmas? — Tive medo ontem à noite e não fiz nada. E as coisas pioraram. Agora vou subir. — Sr. Burke — os dois falavam a meia-voz. A atenção corria nas veias dela, enrijecendo os músculos. Talvez houvesse mesmo alguém lá em cima. Um ladrão. — Depois que eu sair, continue falando — disse ele — sobre qualquer coisa. E antes que ela pudesse protestar, ele levantou e se dirigiu para o corredor com uma agilidade espantosa. Olhou para trás, mas ela não conseguiu interpretar seu olhar e começou a subir a escada. Susan sentiu uma aura de irrealidade com aquela súbita reviravolta. Dois minutos antes, eles discutiam a situação calmamente sob a luz racional das lâmpadas. E agora ela sentia medo. — Pergunta. Se um psicólogo ficasse numa sala com um homem que acredita ser Napoleão durante um ano, ou dez ou vinte, qual seria o resultado final? Dois cientistas ou dois homens com a mão no peito da camisa? Ela se pôs a falar. Ben e eu íamos até Kandan no domingo. Sabe onde filmaram a caldeira do diabo? Mas agora acho que teremos de esperar. Tem uma igrejinha linda lá aí. Ela falava com desenvoltura, embora suas mãos estivessem contraídas sobre o colo. Sua mente estava clara, não tendo sido afetada por aquela conversa de vampiros e mortos vivos. Era de sua espinha dorsal, de uma rede muito mais primitiva de nervos e gânglios que o terror emanava em ondas. 6. Subir a escada foi a coisa mais difícil que Matt Burke fizerá na vida. Nada mais sequer se comparava, a não ser, talvez, uma coisa. Aos oito anos, ele fizera parte de uma equipe de escoteiros. A sede ficava a um quilômetro de distância e a ida pela estrada era tranquila, enquanto o sol da tarde ainda brilhava. Mas na volta, a noite começava a cair, liberando as sombras que cruzavam a estrada em longas formas. E quando as reuniões eram mais animadas e acabavam tarde, ele precisava voltar no escuro, sozinho. Sozinho. Sim. É essa a palavra mais terrível de todas. Assassinato não chega aos pés. E inferno é apenas um sinônimo inferior. Havia uma igreja metodista abandonada no caminho, que se erguia em ruínas no atol de um gramado coberto de geada. E quando ele passava pelas janelas silenciosas que o observavam, seus passos pareciam ficar mais altos. O assobio morria em seus lábios, e ele pensava como devia ser lá dentro. Os bancos virados, usinários apodrecidos, o altar decrépto onde apenas ratos ainda se reuniam. E se perguntava o que haveria lá além de ratos. Loucos? Monstros? Talvez eles o espiassem com olhos amarelos de répteis. E talvez uma noite não se contentassem em espiar, e aquela porta lascada e torta subitamente se abriria. E ele veria algo que o enlouqueceria na mesma hora. Ele não podia explicar aquilo aos pais, que eram criaturas da luz. Assim como não podia lhes explicar que, aos três anos, o cobertor aos pés do berço se transformava em cobras, que o observavam com olhos fixos e sem pálpebras. Nenhuma criança consegue vencer esses medos, pensou ele. Ninguém supera medos que nunca foram articulados. E os temores presos nas mentes infantis são grandes demais para caber em palavras. Com o tempo, todos se acostumam a passar na frente de casarões abandonados. Naquela noite, ele descobriu que seus velhos medos não haviam morrido. Permaneciam vivos, guardados nos baús da infância. Ele não acendeu a luz. Subiu um a um os degraus, evitando o cesto que rangia. Agarrava o crucifixo com a mão suada e trêmula. Chegou ao alto e se virou em silêncio para o corredor. A porta do quarto de hóspedes estava aberta. Ele a deixara fechada. Do andar de baixo, vinha o som constante da voz de Susan. Andando com cautela para não fazer barulho, ele foi até a porta e parou diante dela. A base de todos os medos humanos, pensou ele. Uma porta entreaberta. Ele a empurrou. Mike Hyerson estava deitado na cama. O luar entrava pelas janelas, tornando o quarto um lugar prateado. Matt sacudiu a cabeça, tentando clareá-la. Parecia que lhe voltara no tempo, para a noite anterior. Desceria e ligaria para Ben, porque ele ainda não fora para o hospital e... Mike abriu os olhos. Eles cintilaram por um momento à luz do luar, prateados entre círculos vermelhos. Estavam inexpressivos e sem vida. Não havia nada de humano neles. Os olhos são as janelas da alma, dissera Ordsworth. Se era verdade, aquelas janelas davam para um cômodo vazio. Mike sentou, derrubando o lençol e descobrindo o peito. E Matt viu os pontos grosseiros com que o patologista fechar o corte da autópsia. Mike sorriu, mostrando os caninos e os incisivos brancos e afiados. O sorriso não passava de uma flexão de músculos. Não afetava o olhar, que mantinha uma inexpressividade mortal. Mike disse com muita clareza. Olhe para mim. Matt olhou. Sim, os olhos estavam vazios, mas muito profundos. Dava quase para ver pequenos camafeus de si mesmo nos poços daqueles olhos, boiando docemente, tornando o mundo sem importância. Os medos sem importância. Ele recuou um passo e gritou. Não! Não! E estendeu o crucifixo. A criatura que seria Mike Ryerson silvou como se tivesse recebido água fervente no rosto. Levantou os braços num gesto de defesa. Matt avançou um passo, fazendo Ryerson recuar. — Saia daqui! Bradou Matt. — Eu retiro meu convite! Ryerson gritou, um som agudo e ululante, cheio de ódio e dor. Deu quatro passos vacilantes para trás. As pernas encostaram no peitoril da janela aberta, e ele cambaleou, perdendo o equilíbrio. — Você dormirá o sono dos mortos, professor. E ele caiu de costas na escuridão, com as mãos estendidas sobre a cabeça, como um mergulhador. O corpo pálido, feito mármore, contrastando com os pontos pretos que cruzavam seu tronco, formando um Y. Matt soltou um grito aterrorizado e correu até a janela. Não conseguiu ver nada na noite enluarada, a não ser partículas móveis que podiam ser de poeira, suspensas no ar, sob a janela e sobre o quadrado de luz da sala. Elas rodopiaram, uniram-se formando um vulto humanoide e depois desapareceram no nada. Matt se virou para correr dali, e foi então que a dor atravessou seu peito e o fez cambalear. Ele levou a mão ao coração e se dobrou. A dor parecia subir pelo seu braço em ondas pulsantes. O crucifixo oscilava sob seus olhos. Saiu do quarto com os braços cruzados sobre o peito, ainda agarrando a corrente do crucifixo, ainda pensando em Mike Hierson, suspenso na escuridão, como um lívido mergulhador. — Sr. Burke, meu médico é James Cold, disse ele entre lábios frios como neve. — Está na agenda. Acho que estou tendo um infarto. E ele desabou no meio do corredor. 7. Ela discou um número marcado ao lado das palavras Jimmy Cold, charlatão. As palavras estavam escritas com a clara letra de forma que ela lembrava tão bem de seus tempos de colégio. Uma voz feminina atendeu e Susan disse. — O médico está. É uma emergência. — Está, disse a mulher calmamente. — Um segundo. — Aqui é o Dr. Cold. — Aqui é Susan Norton. Estou na casa do Sr. Burke. Ele teve um infarto. — Quem? Matt Burke? — Sim. Ele está inconsciente. O que devo? — Chame uma ambulância, disse ele. — Em Cumberland. O número é 841-400. Fique ao lado dele. Cubra-o com o cobertor, mas não o tire do lugar, entendeu? — Sim. Chegarei em 20 minutos. — Você vai. Mas ele desligar e ela ficou sozinha. Ligou para a ambulância e depois voltou a ficar sozinha diante da missão de subir até onde Matt estava. 8. Ela olhou para a escada com um temor que lhe pareceu incrível. Desejava que nada daquilo tivesse acontecido. Não pelo bem-estar de Matt, mas para não ter de sentir aquele medo doentio. Não acreditaram naquela história espantosa e interpretaram o que Matt lhe contara em termos puramente racionais. Mas a firme descrença que a sustentara até então começava a se esvair, e ela se sentia em queda livre. Ouvira a voz de Matt e depois um terrível augúrio. — Você dormirá ao sono dos mortos, professor. A voz que dissera aquelas palavras não tinha nada de humana. Ela voltou a subir, obrigando-se a vencer cada degrau. A luz do corredor não ajudava muito. Matt estava onde ela o deixara. O rosto virado de lado contra o carpete. O carpete gasto do corredor, respirando de modo ofegante e entrecortado. Ela abriu os dois botões superiores da camisa, e a respiração pareceu melhorar um pouco. Depois entrou no quarto de hóspedes para pegar um cobertor. O quarto estava frio, a janela aberta. A cama estava despida, exceto pelo revestimento do colchão. Mas havia uma pilha de cobertores na última prateleira do armário. Quando se virou para voltar ao corredor, algo no chão perto da janela brilhou ao luar. Ela parou para apanhar o objeto e o reconheceu imediatamente. Era um anel do colégio de Cumberland. As iniciais gravadas no interior eram MCR, Michael Corey Hyerson. E por um momento na escuridão, ela acreditou. Acreditou em tudo. Um grito nasceu em sua garganta e ela o sufocou, mas derrubou o anel que caiu no chão perto da janela, brilhando sob o luar de outono. Capítulo 10 A Cidade Terceiro 1. A cidade conhecia a escuridão. Conhecia a escuridão que cobria a terra quando o sol se escondia e também a escuridão da alma humana. A cidade era a soma de três partes que, juntas, eram maiores do que suas divisões. A cidade era seus moradores, os prédios onde eles moravam ou trabalhavam, e a terra. Os moradores eram de origem anglo-escocesa e francesa. Havia outras descendências, mas não muitas. Como um punhado de pimenta jogado no imenso caldeirão. Mas os ingredientes nunca se misturavam muito bem. Os prédios eram quase todos feitos de madeira. Muitas das casas antigas tinham o tradicional estilo da Nova Inglaterra. E a maioria das lojas tinha a fachada falsa, embora ninguém soubesse o motivo. Os moradores sabiam que não havia nada por trás dessas fachadas, assim como sabiam que Loretta Starcher usava sutiã com enchimento. A terra tinha uma camada de granito coberta por outra arável, mas que rachava facilmente. A lavoura era uma atividade sofrida, cansativa, ingrata. O rastelo atingia grandes pedaços da camada de granito e quebrava. Em maio, o lavrador saía com a caminhonete tão logo o chão secava. Com a ajuda dos filhos, retirava as pedras do solo e as transportava até a grande pilha que era formada desde 1955, quando aquele tormento começara. Depois, com os dedos sujos, inchados e entorpecidos de tanto carregar pedras, ele prendia o rastelo ao trator. Mas mal começava a abrir os sulcos no solo, uma lâmina se quebrava numa pedra que passara despercebida. E, quando se abaixava para trocar a lâmina, pedindo para um dos filhos levantar a máquina, ouvia o primeiro mosquito da estação passar zumbindo, sedento de sangue. O mesmo som que os loucos deviam ouvir antes de matar os filhos, ou de fechar os olhos e pisar fundo no acelerador na rodovia, ou de apertar o gatilho da espingarda contra a cabeça. E os dedos suados do filho deixavam a máquina escorregar. E uma das lâminas redondas caía, esfolando seu braço. E, ao olhar ao redor, naquele instante desesperado e cruel, quando dava vontade de largar tudo e se afundar na bebida, ou de ir até o banco onde hipotecar as terras e declarar falência, nesse instante de ódio, de ódio àquela terra que o prendia por uma força maior do que a da gravidade, ele também percebia que a amava. E que ela conhecia a escuridão, e sempre a conhecera. Ele estava preso à terra, assim como a casa, a mulher por quem havia se apaixonado no colegial, aos filhos que haviam sido feitos na velha e lascada cama de cabeceira. Estava preso ao banco, assim como a concessionária de carros, a loja Sears de Levinston e a John Dare em Brunswick. Mas, acima de tudo, estava preso à cidade, porque a conhecia como conhecia o seio da própria esposa. Sabia quem fora despedido e estaria matando o tempo na loja de Crossan. Sabia quem estava sendo traído mesmo antes de o próprio interessado saber. Como acontecia com o Red Sawyer, porque o garoto da telefônica estava de caso com o Bonnie Sawyer. Sabia o trajeto das estradas e, nas tardes de sexta, onde parar o carro com Hank e Nolly Gardner para tomar umas cervejas. Conhecia os acidentes do terreno e como atravessar o pântano em abril sem molhar o alto das botas. Sabia tudo. E a Terra sabia tudo dele. Sabia como sua virilha doía depois de um dia sentado no banco do trator. E que o caroço em suas costas era apenas um cisto. E o médico dissera para não se preocupar. E como ele se afligia com as contas que chegavam na última semana do mês. A Terra sabia quando mentia até para si mesmo. Quando dizia que levaria a mulher e as crianças à Disneylândia no ano seguinte ou no próximo. E que conseguiria comprar uma nova TV em cores se cortasse em madeira no outono. E, de modo geral, que tudo daria certo. Morar na cidade era uma contínua relação sexual. Tão completa que aquilo que ele e sua mulher faziam na cama à noite parecia um aperto de mão. Morar na cidade era prosaico, sensual e inebriante. E, à noite, a cidade era a dele. E ele era da cidade. E dormiam juntos como os mortos ou como as pedras da plantação. Lá não existia a vida, mas a lenta morte dos dias. E, quando o mal se instalou na cidade, o fato pareceu quase programado e natural. Era quase como se a cidade soubesse que o mal chegaria e a forma que assumiria. A cidade tinha seus segredos e sabia guardá-los. Os moradores não conheciam todos. Sabiam que a mulher do velho Albie Crane fugira com um viajante de Nova York. Ou achavam que sabiam. Mas Albie rachara o crânio dela depois que o viajante a abandonara. Prenderam um bloco de cimento nos pés do cadáver e o derrubou no velho poço. E, vinte anos depois, Albie morreu serenamente enquanto dormia. Assim como seu filho Joey morrera mais tarde nesta história. E, quem sabe, um dia um garoto passará pelo poço escondido por trepadeiras e afastará a tampa desgastada pelo tempo. E verá o velho esqueleto no fundo de pedra. O colar dado pelo viajante ainda pendurado, coberto de musgo, sobre a caixa toráxica. Sabiam que Ruby Marston matara a mulher. Mas não sabiam o que a obrigar a fazer antes. Ou o que aconteceu entre eles naquela cozinha assombrada pelo sol momentos antes dele atirar na cabeça dela. Enquanto o opressor cheiro de Madre Silvas os envolvia com a doçura doentia de uma câmara mortuária. Não sabia que ela implorara por aquele tiro. Algumas velhas da cidade, Mabel Wertz, Glynis Mayberry, Audrey Hersey, lembravam-se que Larry McLeod encontrara papéis carbonizados na lareira. Mas não sabiam que eram os restos da correspondência de 12 anos entre Ruby Marston e um pitoresco nobre austríaco chamado Brachian. Nem que essa correspondência começara através de um singular livreiro de Boston, que tivera uma morte horrorosa em 1933. Nem que Ruby queimara cada uma das cartas antes de se enforcar. Jogou-as no fogo, uma a uma, e as chamas escureceram o papel cor de creme e a elegante e fina caligrafia. Não sabiam que ele sorria nesse momento, assim como Larry Crockett sorri ao pensar nos fabulosos títulos de propriedade guardados em seu cofre no banco de Portland. Sabiam que Coreta Simmons, a viúva do velho Jumping Simmons, agonizava lentamente devido a um câncer de intestino, mas ninguém sabia que mais de 30 mil dólares em dinheiro estavam escondidos atrás do cafona papel de parede da sala, resultado de uma pólice de seguro que ela recebeu, mas nunca investiu, e dos quais se esquecera completamente em suas horas finais. Sabiam que um incêndio queimara metade da cidade em setembro de 1951, mas não sabiam que fora provocado, e que o garoto que o provocou foi o orador da formatura de 1953 e que ganhou 100 mil dólares em Wall Street. E, mesmo que soubessem, não entenderiam a compulsão que o levara a esse ato, nem o remorso que o devorou durante os 20 anos seguintes, até que uma embolia cerebral o matou aos 46 anos. Não sabiam que o reverendo John Groggins acordava meia-noite com horríveis pesadelos ainda vívidos em sua cabeça careca, sonhos em que ele pregava para as meninas do curso noturno nu, nu em pelo, e elas se abriam para ele. Nem que Floyd Tibbetts perambulou durante toda a sexta-feira num transe doentio, sentindo o sol castigar sua pele estranhamente pálida, lembrando-se vagamente de ter ido à casa de Anne Morton, esquecendo-se totalmente da agressão contra Ben Mears, mas recebendo com gratidão o frescor do pôr do sol que trazia a expectativa de algo bom e formidável. Nem que Hal Griffin escondia no fundo do armário seis revistas pornográficas que usava para se masturbar sempre que podia, nem que George Midler tinha uma mala cheia de combinações, sutiãs, meias e calcinhas de seda, e que, às vezes, fechava as venezianas de seu apartamento sobre a loja de ferragens, trancava bem a porta e se postava em frente ao espelho do quarto, até que começava a ofegar. Caía de joelhos e se masturbava. Nem que Carl Foreman tentara gritar, e não conseguiu quando Mike Hierson começou a se mexer sobre a mesa de metal na sala sob o necrotério, mas o grito se congelou em sua garganta quando o defunto abriu os olhos e sentou. Nem que Rand MacDougall, aos dez meses, nem sequer resistiu quando Danny Glick entrou pela janela do quarto, tirou-o do berço e enterrou os dentes no pescoço ainda roxo devido aos golpes da mãe. Esses eram os segredos da cidade. Alguns serão conhecidos um dia, outros nunca serão revelados. A cidade guardava a todos com suprema indiferença. A cidade zelava mais pelas obras do demônio do que pelas obras divinas ou humanas. Conhecia a escuridão. E a escuridão lhe bastava. 2. Sandy MacDougall sabia que algo estava errado, mesmo antes de levantar, mas não sabia o quê. O outro lado da cama estava vazio. Era o dia de folga de Roy, e ele fora pescar com os amigos. Voltaria por volta do meio-dia. Nada estava queimando e ela não sentia nenhuma dor. Então o que podia estar errado? O sol. O sol estava errado. Já estava alto e projetava sobre o papel de parede a sombra da árvore logo ao lado da janela. Mas Sandy sempre a acordava antes de o sol subir e lançar a sombra da árvore na parede. Assustada, ela olhou para o relógio sobre a cômoda. Eram 9 horas e 10 minutos. O medo fechou sua garganta. Sandy, ela gritou, a camisola inflando enquanto ela corria pelo curto corredor do trailer. Sandy, querido. O quarto do bebê estava banhado pela luz que entrava pela única e pequena janela sobre o berço, que estava aberta. Mas ela a fechara quando fora dormir. Sempre a fechava. O berço estava vazio. Sandy, ela sussurrou. E então viu. O pequeno corpo, ainda com um macacãozinho desbotado, fora atirado a um canto como um traste. Uma perna se erguia grotescamente, como um ponto de exclamação invertido. Hand! Ela caiu de joelhos ao lado do corpo, o rosto deformado pelo choque. Tomou a criança nos braços, sentindo a frieza da pele. Hand, meu bebezinho. Acorde, Hand, acorde! As contusões haviam desaparecido. Sumiram da noite para o dia, e o rostinho estava incólume e perfeito. Estava corado. Pela primeira vez desde seu nascimento, ela o achou lindo, e gritou diante daquela visão. Um grito horrível e desamparado. Hand, acorde, Hand! Acorde! Hand! Hand! Ela se levantou com o menino nos braços e correu pelo corredor, uma alça da camisola caindo do ombro. O caldeirão ainda estava na cozinha. A tampa salpicara com os restos do jantar da criança. Ela colocou Hand na cadeira, que estava no centro de uma poça de luz. A cabeça do menino caiu sobre o peito e ele escorregou de lado lentamente até ficar alojado entre a tampa e um dos braços da cadeira. Hand! Disse ela, sorrindo, os olhos saltando das órbitas como bolas de gude azuis. Deu tapinhas no rosto dele. Acorde, Hand. Vamos tomar café da manhã. Não está com fominha? Não, meu Deus, por favor. Ela abriu um armário sobre o fogão e começou a remexer dentro dele, derrubando uma caixa de arroz instantâneo, uma lata de ravioli pronto, uma garrafa de óleo, o écel. A garrafa de óleo quebrou, espalhando o líquido viscoso pelo fogão e depois pelo chão. Ela encontrou um potinho de creme de chocolate Gerber e pegou uma colher de plástico do escorredor de louça. Olha, Hand! Você adora! Acorde para comer o creme. É de chocolate, Hand. Chocolatinho gostoso. O terror e a fúria a sacudiram. Acorde! Ela gritou, atingindo com gotículas de saliva o rosto translúcido do menino. Acorde! Acorde, pelo amor de Deus, seu merdinha! Acorde! Ela tirou a tampa do pote e encheu a colher com o creme de chocolate. Sua mão, que já sabia a verdade, tremia tanto que derrubou quase todo o creme. Empurrou o que restara entre os pequenos lábios flácidos e mais caiu sobre a tampa da cadeira. A colher bateu contra os dentes do menino. Hand! Suplicou ela. Pare de enganar a mamãe, Hand! Ela puxou o queixo do bebê com a outra mão e meteu o resto da cauda em sua boca. Pronto! Disse Sandy MacDowell, abrindo um sorriso de louca esperança. Sentou na cadeira da cozinha, relaxando os músculos. Agora tudo daria certo. Ele teria certeza de que ela ainda o amava e pararia com aquela brincadeira cruel. Está bom? Murmurou ela. O chocolatinho está bom, Randy? Dá um sorriso para a mamãe. Seja bonzinho e dá um sorriso para a mamãe. Hand! Ela estendeu a mão tremula e empurrou o canto da boca de Randy. O chocolate caiu na bandeja. Pluff! Ela começou a gritar. 3. Tony Glick acordou na manhã de sábado quando sua mulher, Marjorie, caiu na sala. Marge! Chamou ele, colocando os pés no chão. Marge! Depois de um longo intervalo, ela respondeu. Está tudo bem, Tony. Ele sentou na beira da cama, olhando fixamente para os pés. Usava só as calças do pijama listrado, cujos cordões pendiam entre as pernas. Seu cabelo estava emaranhado. Seus dois filhos haviam herdado seu cabelo preto e espesso. Muita gente pensava que ele era judeu, mesmo com aquele cabelo mediterrâneo revelando suas origens. O nome de seu avô era Glicute. Quando lhe disseram que sua vida seria mais fácil com um nome americano, curto e grosso, ele o mudou legalmente para Glick. Sem saber que passava de uma minoria real para outra disfarçada. O corpo de Tony Glick era forte, moreno, torneado por músculos. Seu rosto tinha a expressão aturdida de alguém que levou um soco ao sair do bar. Tiraram uma licença do trabalho e não pararam mais de dormir a semana toda. A dor passava quando dormia. Não tinha sonhos. Deitava-se às 19h30 e acordava às 10h e tirava um cochilo das 14h às 15h. O tempo que transcorrera desde a cena que fizeram no enterro de Danny e aquela ensolarada manhã de domingo parecia nebuloso e irreal. Os amigos lhe levavam comida. Ensopados, conservas, bolos, tortas. Marge dizia que não sabia o que fazer com tudo aquilo. Nenhum dos dois tinha fome. Na noite de quarta, quando ele tentou fazer amor com ela, ambos começaram a chorar. Marge não parecia nada bem. Seu método de suportar a dor era limpar a casa de cima a baixo com um zelo obsessivo que não a deixava pensar. A trilha sonora daqueles dias era o bater dos baldes de lata e o zumbido do aspirador de pó. O ar tinha o cheiro permanente de amoníaco e lisol. Ela mandara todas as roupas e brinquedos em caixotes bem arrumados para o exército da salvação e instituições de caridade. Quando ele levantara na quinta-feira de manhã, encontrara todos os caixotes enfileirados perto da porta da frente, cuidadosamente etiquetados. Ele nunca vira nada tão horrendo como aqueles caixotes mudos. Ela arrastara todos os tapetes para o quintal, pendurara-os nos varais e batera nele sem perdão. E até Tony, em sua exaustão, percebera como ela estava pálida desde terça ou quarta-feira. Até os lábios haviam perdido a cor natural e ela ganhara olheiras escuras. Esses pensamentos passaram por sua cabeça sem que ele os articulasse e já estava a ponto de desabar de novo na cama quando ouviu a mulher mais uma vez. Dessa vez, ela não respondeu a seu chamado. Ele levantou e foi até a sala e a viu deitada no chão, respirando lentamente, os olhos vidrados fixos no teto. Ela mudara os móveis da sala de lugar e nada estava na posição habitual, dando ao ambiente um ar estranho e deslocado. O estado de Marjorie piorara durante a noite e seu aspecto era tão preocupante que o despertou de seu torpor como um banho de água fria. Ainda estava vestindo seu roupão que se abria, revelando as pernas. Estavam brancas como um mármore, tendo perdido todo o bronzeado das férias de verão. Suas mãos moviam-se como fantasmas. Abria a boca como se não conseguisse respirar direito. E ele notou os dentes estranhamente proeminentes. Mas não deu atenção. Podia ser o ângulo da luz. Marge? Marge, meu bem. Ela tentou responder, mas não conseguiu. Movido pelo medo, ele levantou para chamar o médico. Pegava o telefone quando ela disse com dificuldade. Não. Não. Conseguira se sentar e sua respiração laboriosa era audível na casa quieta e ensolarada. Ajude-me a levantar. O sol está tão quente. Ele correu para ela e a levantou, chocado com sua leveza. Estava leve como um punhado de gravetos. No sofá. Ele a deitou no sofá com as costas apoiadas no braço do móvel, fora do feixe de luz que passava pela janela, formando um quadrado no tapete. A respiração dela pareceu melhorar. Ela fechou os olhos e, mais uma vez, a brancura dos dentes em contraste com os lábios o impressionou. Sentiu o impulso de beijá-la. Deixe-me chamar o médico, disse ele. Não. Estou melhor. O sol estava me queimando. Senti tontura, mas estou melhor agora. Tem certeza? Tenho. Está trabalhando demais, querida. Eu sei, disse ela com olhos desatentos. Ele passou as mãos pelos cabelos. Temos de reagir, Marge. Precisamos. Você está... Ele fez uma pausa sem querer magoá-la. Estou horrível, disse ela. Eu sei. Olhei no espelho do banheiro ontem, antes de dormir, e parecia que eu era transparente. Por um minuto eu... Ela esboçou um sorriso. Achei que dava para ver a banheira atrás de mim. Parecia que eu estava sumindo. E o restante estava... Tão pálido. Vou chamar o doutor Hirdon. Mas ela não o escutava. Tive um sonho maravilhoso nas últimas três ou quatro noites. Era tão real, Tony. Danny apareceu para mim no sonho. Disse. Mamãe, estou tão feliz por estar em casa. E depois ele disse... O quê? Perguntou ele delicadamente. Ele disse que era meu bebê de novo. Meu filho queria meu peito de novo. Eu lhe dei. E... Tive uma sensação doce e dolorida ao mesmo tempo. Como era quando os dentes dele estavam começando a nascer e ele mordia? Que horror. Você deve estar achando que é conversa para um psiquiatra. Não. Disse ele. Não. Ele ajoelhou ao lado da mulher, que abraçou seu pescoço e chorou baixinho. Tinha os braços frios. Por favor, não chame o médico, Tony. Vou repousar hoje. Está bem. Cedeu ele. Mas com preocupação. É um sonho tão lindo, Tony. Disse ela com o rosto contra o seu pescoço. Os movimentos de seus lábios, a dureza dos dentes por trás deles. Tudo isso lhe pareceu extremamente sensual. Ele começou a ficar excitado. Queria que o sonho voltasse esta noite. Talvez volte, disse ele, acariciando-lhe os cabelos. Talvez volte. Quatro. Meu Deus, você está ótima, disse Ben. De fato, em contraste com os anêmicos tons brancos e verdes do hospital, Susan Norton estava radiante. Usava uma blusa amarela com listras pretas verticais e uma mini saia de brim azul. Você também, disse ela, e atravessou o quarto em direção a ele. Ben lhe deu um longo beijo, escorregando a mão até a curva do quadril dela. Ei, disse Susan, interrompendo o beijo. Vão expulsar alguém por causa disso. Eu não. Não. Eu. Eles se olharam. Eu te amo, Ben. Eu também te amo. Se eu pudesse, eu pulava na cama com você. Espere. Vou puxar a manta. E o que eu vou dizer às enfermeiras? Que está me dando a comadre. Ela sacudiu a cabeça sorrindo e puxou uma cadeira. Muita coisa tem acontecido na cidade, Ben. Ele ficou sério. O quê? Ela hesitou. Nem sei como lhe contar ou em que acreditar. Estou confusa, no mínimo. Fale tudo e deixe que eu me viro. Qual é seu estado, Ben? Estou sarando. O médico de Matt, James Cold. Estou falando de sua mente. Até que ponto acredita nessa história de Conde Drácula? Ah, bom. Matt te contou tudo. Matt está aqui no hospital. No andar de cima. Na UTI. O quê? Ele se apoiou nos cotovelos. O que aconteceu com ele? Teve um infarto. Um infarto? O doutor Cold disse que ele está estável. Classificaram seu estado como grave, mas isso é obrigatório nas primeiras 48 horas. Eu estava lá quando aconteceu. Conte-me tudo, Susan. O prazer se esvaíra de seu rosto. Estava atento, concentrado, abatido. Entre as paredes brancas, os lençóis e o avental branco do hospital, ele mais uma vez pareceu a Susan um homem à beira de um precipício, segurando-se a uma corda frágil. Não respondeu a minha pergunta, Ben. Sobre o que achei da história de Matt? É. Deixe-me responder dizendo o que você acha. Acha que a casa Márcia me perturbou a tal ponto que estou vendo fantasmas onde só existem sombras. Estou correto? Acho que sim. Mas não havia pensado em termos tão... cruéis. Sei disso, Susan. Deixe-me descrever a progressão de meus pensamentos. Será bom para mim examiná-los. Vejo pela sua cara que algo também a impressionou muito. Estou certo? Está. Mas não acredito. Não posso. Espere. Essa frase, não posso, bloqueia tudo. Era o que me atrapalhava. O tom categórico dessa frase, não posso. Eu não podia acreditar em Matt, porque essas coisas não existem. Mas não conseguia encontrar um furo na história dele, por mais que tentassem. A conclusão mais óbvia era que ele enlouquecera de alguma forma, certo? Certo. Ele lhe pareceu louco? Não. Não, mas... Pare. Disse ele levantando a mão. Você está pensando em termos de não posso, não é? Acho que sim, disse ela. Ele também não me pareceu louco nem irracional. E nós dois sabemos que fantasias paranoicas e manias de perseguição não aparecem da noite para o dia. Vão se desenvolvendo com o tempo. E... Bom, já ouviu alguém dizer que Matt tinha um parafuso a menos? Já ouviu Matt dizer que alguém queria matá-lo? Ele já se envolveu em causas duvidosas ou fanáticas? Já mostrou interesse fora do comum por assuntos místicos como sessões espíritas ou reencarnação? Já foi preso? Não, disse ela. Não a todas as perguntas. Mas, Ben, não queria dizer isso sobre Matt. Mas algumas pessoas enlouquecem serenamente. Enlouquecem por dentro. Não concordo, disse ele. Sempre há sinais. Às vezes não os percebemos na hora. Só depois. Se você fizesse parte de um júri, acreditaria no testemunho de Matt em relação a um acidente de carro? Acreditaria. Acreditaria se ele lhe dissesse que viu um ladrão matar Mike Hyerson? Acho que sim. Mas não acredita no que ele lhe disse. Ben, não posso. Pronto. De novo essa frase. Ele viu que ela protestaria e ergueu a mão. Não estou defendendo a versão dele, Susan. Só estou mostrando minha linha de raciocínio, certo? Certo. Continue. Minha segunda hipótese era que alguém tivesse armado tudo isso para incriminá-lo. Isso também me ocorreu. Matt disse que não tem inimigos. Acredito nele. Todos têm inimigos. Mas há graus. Não esqueça o mais importante. Um homem foi morto. Se alguém queria acabar com a vida de Matt, precisou matar Mike Hyerson para isso. Por quê? Porque toda essa confusão não faz sentido sem um corpo. Mas Matt disse que encontrou o Mike totalmente por acaso. Ninguém o levou ao Deus na noite de quinta. Não recebeu telefonemas anônimos, bilhetes, nada. A coincidência do encontro já basta para descartar uma armadilha. O que resta em termos de explicações sessionais? Que Matt sonhou que ouviu a janela se abrindo, a risada e o som de sucção. E Matt morreu de causas naturais, mas desconhecidas. Mas você também não acredita nisso. Não acredito que ele sonhou com a janela se abrindo. Estava aberta. E a tela externa estava no jardim. Eu notei e Parkins-Gillesp também. E notei outra coisa. As telas da casa de Matt são do tipo que tem o trinco para fora, não para dentro. Não dá para tirá-las de dentro, a não ser com uma chave de fenda ou um formão. Mesmo assim seria trabalhoso e deixaria marcas. Não vi nenhuma marca. E outra coisa. O chão do jardim é relativamente macio. Para tirar a tela do segundo andar, seria preciso uma escada que deixaria marcas. Não vi nenhuma. É isso que mais me incomoda. Uma tela no segundo andar tirada de fora e nenhuma marca de escada no chão. Eles trocaram um olhar sombrio. Era o que eu estava raciocinando esta manhã, retomou ele. E, quanto mais eu pensava, mais plausível se tornava a versão de Matt. Então resolvi arriscar. Esqueci da frase, não posso. Agora, conte-me o que aconteceu na casa dele ontem. Se explicar tudo o que tem acontecido, ninguém ficará mais feliz do que eu. Não explica, disse ela, desanimada. Apenas piora. Ele tinha acabado de me contar o que aconteceu com Mike Hyerson, quando disse que tinha ouvido alguém no andar de cima. Estava apavorado, mas subiu. Ela dobrou as mãos sobre o colo e as apertou com força, como se pudessem fugir. Por alguns instantes, nada aconteceu. Depois, Matt gritou algo, tipo que retirava o convite. Depois, não sei bem como. Continue, não fique enrolando. Acho que alguém, outra pessoa, fez um som parecido com um silvo. Ouviu uma pancada, como se alguém tivesse caído. Ela o olhou desolada. E então uma voz disse, Você dormirá o sono dos mortos, professor. E foi assim, palavra por palavra. E quando entrei, mais tarde, para pegar um cobertor para Matt, encontrei isto. Ela tirou o anel do bolso da blusa e entregou a Ben. Ele o virou na direção da janela para que a luz iluminasse as iniciais. M.C.R. Mike Hyerson? Mike Corey Hyerson. Eu o deixei cair e me obriguei a pegá-lo de novo. Achei que você ou Matt gostariam de vê-lo. Pode ficar com ele. Não quero de volta. Faz com que se sinta... Mal. Muito mal. Ela ergueu a cabeça num gesto de desafio. Mas tudo isso é anti-racional, Ben. Prefiro acreditar que Matt, por algum motivo, matou Mike e inventou toda essa história maluca de vampiros por motivos próprios. Pode ter armado a tela para que caísse. Deu uma de ventríloco no quarto de hóspedes. Deixou o anel de Mike à vista aí. E provocou um infarto em si mesmo para ficar ainda mais realista. Replicou Ben. Ainda não desisti das explicações sacionais, Susan. Estou torcendo, quase rezando, para que haja uma. Os monstros no cinema são divertidos porque sabemos que não estão soltos por aí. Concordo com você que a tela poderia ter sido armada. Bastaria uma corda e um gancho preso ao telhado. Mas continuemos. Matt é um cara culto. Alguns venenos devem causar os sintomas que Mike teve. Talvez venenos indetectáveis. Mas essa hipótese é um pouco remota. Por que Mike comeu tão pouco? Só Matt sabe disso. Ela observou. Ele não mentiria. Sabe que o legista não deixaria de examinar o estômago da vítima e injetar o veneno deixaria marcas. Mas vamos supor que isso pudesse ser feito. E ele pode ter tomado algo para simular um ataque cardíaco. Mas que motivo teria? Ela sacudeu a cabeça, perdida. Mesmo que exista um motivo misterioso, por que ele faria algo tão absurdo e inventaria uma história tão extravagante para encobrir o crime? Ela e Quinn poderiam encontrar uma explicação. Mas a vida não é um livro de Quinn. Mas essa outra explicação é uma loucura, Ben. Sim. Como Hiroshima. Pare com isso. Ela exclamou de repente. Não dê uma de intelectual. Não combina com você. Estamos falando de histórias fantásticas, pesadelo, psicose. Seja o que for que... Bobagem. Disse Ben. Faça as correlações. O mundo está despencando ao nosso redor e você está chocada com um punhado de vampiros. Salens Lott é minha cidade. Disse ela com teimosia. Se alguma coisa está acontecendo aqui, tem a ver com a realidade e não com especulações filosóficas. Concordo totalmente, disse ele. E levou a mão ao curativo na cabeça. Seu ex-namorado tem um soco de direita bem real. Desculpe. Eu não conhecia esse lado de Floyd. Não entendo essa atitude. Onde ele está agora? Na cadeia da cidade. Parkins Gillasp disse para minha mãe que o entregaria à polícia do condado, ao delegado McCaslin. Mas resolveu esperar para ver se você daria queixa. Você se importaria? Nem um pouco, disse ela com firmeza. Ele saiu da minha vida. Não vou dar queixa. Ela ergueu as sobrancelhas. Mas quero falar com ele. Sobre nós? Quero saber por que ele me procurou usando um sobretudo, chapéu, óculos escuros e luvas de borracha Plytex. O quê? Bom, disse ele olhando-a nos olhos. O sol brilhava, bem em cima dele, e acho que ele não estava gostando. Eles se entreolharam em silêncio. Parecia não haver mais nada a dizer. 5. Quando Nolly levou a Floyd o café da manhã que trouxera do Excelente Café, encontrou-o dormindo profundamente. Nolly considerou uma maldade acordá-lo só para comer os dois ovos fritos e os seis pedaços de bacon gorduroso, e decidiu dar um fim na refeição ele mesmo em sua sala. E tomou o café também. Pauline Dickens fazia um café delicioso, ninguém podia negar. Mas quando levou o almoço de Floyd e o encontrou dormindo ainda na mesma posição, ficou um pouco assustado. Colocou a bandeja no chão e bateu nas grades com uma colher. Ei, Floyd! Acorde! Trouxe o almoço! Floyd não acordou. E Nolly tirou sua chave do bolso para abrir a porta do xadrez. Mas hesitou antes de inserir a chave. O episódio de A Morte Tem Seu Preço da semana anterior fora sobre um valentão que fingira de doente para derrubar o carcereiro. Nolly nunca achara Floyd e Tibbetts um valentão, mas, por outro lado, fizeram um belo estrago no escritor. Ele hesitou, com a colher numa mão e a chave na outra. Um homem grande, cujas camisas brancas estavam sempre manchadas de suor nas axilas nos dias quentes. Pertensia à liga de jogadores de boliche e frequentava bares nos fins de semana, tendo na carteira uma lista de inferninhos e motéis de Portland, ao lado do calendário de bolso luterano. Era um homem simples, o típico bode expiatório que demorava para reagir e se zangar. Além disso, não tinha muita agilidade mental. Ficou parado vários minutos sem saber o que fazer, chamando Floyd com a colher na mão, desejando que ele se mexesse, roncasse, fizesse alguma coisa. Estava justamente pensando em ligar para Parkins e pedir instruções quando o próprio Parkins apareceu na porta do escritório. O que você está fazendo, Nolly? Chamando os porcos? O rapaz ficou vermelho. Floyd não se mexe. Acho que ele está, sei lá, doente. E você acha que bater nas grades com a colher vai fazer ele melhorar. Parkins se aproximou e abriu a cela. Floyd? Ele sacudeu Floyd pelo ombro. Tudo bem com... Floyd rolou da cama para o chão. Caramba! Disse Nolly. Ele está morto, não está? Mas Parkins não ouviu. Olhava para o rosto estranhamente sereno de Floyd e lentamente seu próprio rosto foi se enchendo de pavor. O que aconteceu, Park? Nada. É só que... Vamos dar o fora daqui. E continuou para si mesmo. Não devia ter encostado nele. Nolly olhou para o corpo de Floyd, sentindo uma ponta de terror. Mexa-se, disse Parkins. Temos de buscar o médico. Seis. No meio da tarde, Franklin Bolden e Virgil Hathbun passaram pelo portão de tábuas no final da bifurcação da via Bourne, três quilômetros depois do cemitério Harmony Hill. Estavam na picape Chevrolet, ano 57 de Franklin, um veículo que já fora branco marfim no primeiro ano do segundo mandato de Eisenhower, mas que agora era cor de bosta misturada com vermelho. A picape estava cheia do que Franklin chamava de tranqueiras. Uma vez por mês, ele e Virgil levavam as tranqueiras para o depósito de lixo, sendo que a maior parte consistia em garrafas e latas de cerveja, barris de chope, garrafas de vinho e de vodka popove. Fechado, disse Franklin, franzindo os olhos para ler a placa presa ao portão. Mas que merda! Deu um gole na cerveja encaixada entre suas pernas, perto da virilha, e enxugou a boca com o braço. Hoje é sábado, não é? Claro que é, disse Virgil. Não tinha ideia se era sábado ou terça. Estava tão bêbado que não sabia nem que mês era. O depósito não fecha aos sábados, não é? Perguntou Franklin. Ele via as três placas em vez de uma. Franziu os olhos de novo. As três placas diziam fechado. A tinta vermelha só podia ser da lata que Dud Rogers guardava em sua cabana. Nunca fecha aos sábados, disse Virgil. Levantou sua garrafa de cerveja, errou a boca e derrubou o líquido no ombro esquerdo. Fechado, repetiu Franklin com crescente irritação. Aquele filho da mãe deve estar atrás de mulher. Isso sim. Ele vai ver. Ele colocou a primeira marcha e apertou o acelerador. A cerveja transbordou da garrafa e molhou suas calças. Pé na tábua, Franklin, gritou Virgil, e soltou um arroto gigantesco quando a picape arrombou o portão, derrubando-o sobre o acostamento, entulhado de latas. Franklin trocou para a segunda e subiu a estrada esburacada. A picape se sacudia ruidosamente sobre as molas gastas. Garrafas caíram da traseira e se espatifaram no chão. Gaivotas alçaram voo, gritando. Trezentos metros depois do portão, a via Bornas terminava em uma ampla clareira, que era o depósito em si. O bosque, encerrado de carvalhos e bordos, se abria revelando uma grande área plana de terra vermelha que fora sulcada pelo uso constante da velha escavadeira, agora estacionada ao lado da cabana de Dud. Depois da área plana, ficava a cascaleira onde o lixo era depositado. O entulho, cintilante com suas garrafas e latas de alumínio, amontoava-se em dunas gigantescas. Maldito corcuno imprestável! Parece que ele não queimou o lixo a semana toda, disse Franklin. Meteu os dois pés no breque que afundou até o piso com um grito mecânico. Depois de alguns segundos, a picape parou. Deve estar de ressaca, isso sim. E Dud nem é de beber muito, observou Virgil, jogando a garrafa vazia pela janela e tirando outra do saco marrom no chão. Abriu-a no trinco da porta, e o líquido espumante transbordou sob sua mão. Todos os corcundas bebem, disse Franklin com ar sábio. Cuspiu pela janela, descobriu que estava fechada e passou a manga da camisa no vidro riscado e embaçado. Vamos procurar ele. Pode valer alguma coisa. Ele deu ré com a picape, fazendo uma grande trajetória circular e parou com a traseira virada para a última pilha de lixo. Quando desligou a ignição, o silêncio subitamente pesou sobre eles. Era completo, com exceção dos gritos inquietos das gaivotas. Como tudo está quieto, murmurou Virgil. Eles desceram da picape e foram até a traseira. Franklin soltou as travas da tampa, que desceu com um estrondo. As gaivotas que se alimentavam do outro lado do depósito levantaram voo numa ruidosa nuvem. Os dois homens subiram na carroceria sem dizer palavra e começaram a descarregar o lixo. Sacos plásticos verdes voavam pelo ar e se abriam ao cair. Era uma tarefa habitual para eles. Ambos eram uma parte da cidade que os turistas raramente viam ou queriam ver. Primeiro porque a cidade os ignorava tacitamente e segundo porque haviam criado uma coloração protetora própria. Um orador que visse a picape de Franklin na estrada esquecia-a assim que sumia do espelho retrovisor. Se avistasse a cabana deles com a chaminé de lata lançando uma fina fumaça no céu, ignorava-a. Se encontrasse Virgil saindo de uma loja em Cumberland com uma garrafa de vodka barata num saco marrom, cumprimentava-o, sem saber direito quem era. O rosto era familiar, mas o nome não vinha à mente. Derek Bolden, pai de Rich, imperador deposto da escola elementar da rua Stanley, era irmão de Franklin, mas praticamente se esquecera que ele ainda vivia na cidade. Passara do estágio de ovelha negra para o de uma sombra. Depois de esvaziar a picape, Franklin chutou uma última lata, clink, e suspendeu as calças verdes de trabalho. Vamos visitar o Dud, disse ele. Quando desceram da carroceria, Virgil tropeçou num dos próprios cadarços de couro cru e caiu sentado no chão. Que droga de cadarço, murmurou indistintamente. Eles se aproximaram da cabana de Dud. A porta estava fechada. Dud, berrou Franklin. Ei, Dud Rogers! Ele socou a porta e toda a cabana tremeu. O fecho de ilhóis da porta se rompeu dando passagem. A cabana estava vazia, mas emanava um cheiro adocicado e nauseante. Eles se entreolharam com uma careta. Justo eles, veteranos de bares e seus cheiros insalubres. Franklin pensou em picles guardados num pote durante muitos anos, até o líquido ficar branco. Filho da mãe, disse Virgil. Fede mais que gangrena. Mas a cabana estava impecavelmente limpa. A segunda camisa de Dud estava pendurada num cabide sobre a cama. A cadeira lascada foi encostada à mesa da cozinha e a cama em si estava arrumada em estilo militar. A lata de tinta vermelha com gotas recentes nas laterais estava sobre um jornal dobrado atrás da porta. Vou vomitar se a gente não sair daqui, disse Virgil com o rosto esverdeado. Franklin, também enjoado, recuou e fechou a porta. Lançaram um olhar ao depósito de lixo, deserto e estéreo, como as montanhas da lua. Ele não está por aqui, Franklin disse. Deve estar escondido no mato. Frank, o quê? Retrocou Franklin, irritado. A porta estava trancada por dentro. Se ele não está lá, como foi que saiu? Alarmado, Franklin se virou e olhou para a cabana. Pela janela, ele ia dizer, mas desistiu. A janela não passava de um quadrado recortado na lona e fechado com plástico impermeável. Não era grande, bastante, para que Dud passasse por ela. Ainda mais com a corcunda. Deixe para lá, disse Franklin mal-humorado. Se ele não quer dividir com a gente, dane-se. Vamos embora. Enquanto voltavam para a picape, Franklin sentiu algo atravessar a membrana protetora da embriaguez. Algo de que não lembraria mais tarde, nem desejaria lembrar. Uma sensação arrepiante de que algo lá estava terrivelmente errado. Era como se o depósito tivesse um coração, que pulsava com lenta e terrível vitalidade. De repente, ele desejou sumir dali o quanto antes. Onde estão os ratos? Disse Virgil, de repente. Não havia nenhuma vista, apenas gaivotas. Franklin tentou se lembrar se alguma vez levará o lixo para o depósito e não virá ratos. Não se lembrou de nenhuma. Era muito esquisito. Ele deve ter espalhado veneno, não é, Frank? Vamos logo, disse Frank. Vamos embora desta droga de lugar. 7. Depois do jantar, o médico deixou Ben subir e visitar Matt Burke. Foi uma visita curta, pois Matt dormia. Mas o balão de oxigênio forá removido. E a enfermeira-chefe disse a Ben que provavelmente Matt despertaria na manhã seguinte e poderia receber visitas breves. Ben achou o rosto dele cansado e cruelmente envelhecido. Pela primeira vez, o rosto de um velho. Imóvel, com a pele flácida do pescoço acima do avental hospitalar, ele parecia vulnerável e indefeso. Se for tudo verdade, pensou Ben, os médicos não estão fazendo nada para ajudá-lo. Se for tudo verdade, estamos na Cidadela da Descrença, onde os pesadelos são eliminados com bisturis e quimioterapia, ao invés de estacas, bíblias e cabeças de alho. Eles confiam em seus aparelhos, injeções e clísteres, cheios de solução de bário. Se a muralha da razão tiver um furo, eles não sabem nem querem saber. Ele se aproximou da cama e virou a cabeça de Matt delicadamente. Não havia marcas no pescoço, a pele estava intacta. Ele hesitou. Depois foi até o armário e o abriu. Lá estavam as roupas de Matt e pendurado num gancho o crucifixo que ele usava quando Susan o visitou. Sua corrente filigranada brilhava suavemente à luz branda do quarto. Ben o pegou e o pendurou no pescoço de Matt. Ei, o que você está fazendo? Uma enfermeira entrara com um jarro d'água e uma comadre decorosamente coberta com uma toalha. Estou colocando o crucifixo no pescoço dele. Ele é católico? Agora é, respondeu Ben em tom sombrio. 8. Já era noite quando alguém bateu de mansinho na porta de trás da casa do Sawyer, na via Deepcote. Bonnie Sawyer, com um sorrisinho nos lábios, foi atender. Usava um avental curto amarrado na cintura. Salto alto e mais nada. Quando ela abriu a porta, Corey Bryant arregalou os olhos e deixou cair o queixo. Mas, disse ele, mas, Bonnie, qual é o problema, Corey? Ela apoiou a mão na maçaneta empinando os seios nus. Ao mesmo tempo, cruzou os pés modelando as pernas para ele. Cruzes, Bonnie, e se fosse o homem da companhia telefônica? Disse ela com um risinho. Pegou a mão dele e a levou ao seio direito. Quer ler meu medidor? Com um gemido de exasperação, ele a puxou contra si e agarrou suas nádegas nuas, amassando ruidosamente o avental engomado. Puxa, disse ela roçando-se nele. Você vai testar meu fone, senhor técnico. Estou esperando um telefonema importante. Ele a levantou e chutou a porta atrás de si. Não precisou que ela lhe mostrasse o caminho do quarto. Você tem certeza de que ele não vai chegar? Os olhos dela brilharam na escuridão. De quem está falando, senhor técnico? Do meu maridinho? Ele está em Burlington, Vermont. Ele a deitou de viés na cama, com as pernas para fora. Acenda a luz, disse ela, com a voz lenta e arrastada. Quero ver o que vai fazer. Ele acendeu o abajur e olhou para Bonnie. O avental fora puxado para o lado. Seus olhos estavam lânguidos e quentes, as pupilas grandes e brilhantes. Tire esta coisa, disse ele apontando para o avental. Tire você, disse ela. Sei que entende de nós e fios, senhor técnico. Ele se inclinou para obedecer à ordem. Ela sempre fazia com que ele se sentisse como um garoto sedento, bebendo da fonte pela primeira vez. E suas mãos sempre tremiam na presença dela, como se aquele corpo transmitisse uma corrente elétrica para a atmosfera ao redor. Ela nunca deixava sua mente por completo. Estava alojada lá, bem lá dentro, como uma ferida na boca que a língua não consegue deixar de visitar e testar. Ela até passeava por seus sonhos, com sua pele dourada, perversamente sedutora. Tinha uma imaginação infinita. Não, de joelhos, disse ela. Ajoelhe-se para mim. Corey se ajoelhou desajeitadamente e rastejou até Bonnie, estendendo a mão para o laço do avental. Ela colocou os pés calçados com saltos altos sobre os ombros do rapaz. Ele se inclinou e beijou a parte interna da coxa dela, sentindo a carne firme e morna. Isso mesmo, Corey. Continue subindo. Continue. Mas que beleza. Bonnie Sawyer gritou. Corey Bryant olhou para cima, piscando em confusão. Red Sawyer estava encostado na porta do quarto. Trazia uma espingarda casualmente apoiada no antebraço. Os canos apontando para o chão. Corey sentiu um jorro quente quando sua bexiga se soltou. Então é verdade. Admirou-se Red, sorrindo. Entrou no quarto. Ora, vejam só. Preciso pagar uma caixa de Budweiser para aquele bebundo Mickey Silverster. Caramba. Bonnie recuperou a voz primeiro. Ouça, Red. Não é o que você está pensando. Ele invadiu a casa parecendo um louco e ele... Cale a boca, vagabunda. Ele ainda sorria. Era um sorriso cordial. Ele era enorme. Ainda usava o mesmo terno cinzento de quando ela lhe dera um beijo de adeus duas horas antes. Ouça, disse Corey debilmente, sentindo a boca cheia de saliva. Por favor, não me mate. Eu sei que eu mereço. Mas não vai querer acabar na cadeia por causa disso. Pode me bater, mas por favor, não... Levante-se, Perry Mason, disse Red Sawyer. Levante-se, Perry Mason, disse Red Sawyer, ainda com seu sorriso cordial. Seu zíper está aberto. Ouça, Sr. Sawyer. Ora, pode me chamar de Red? Somos amigos do peito. Tenho até ficado com seus restos, não é? Red, não é o que você está pensando. Ele me estuprou. Red olhou para Bonnie com seu sorriso cordial e bondoso. Se disser mais uma palavra, vou enfiar isto na tua bunda e lhe dar um presentinho especial. Bonnie começou a gemer. Seu rosto ficará da cor de iogurte natural. Sr. Sawyer. Red, seu sobrenome é Bryant, não é? O nome de seu pai é Pete Bryant, não é? Corey assentiu com gestos frenéticos. Isso mesmo, isso mesmo, ouça. Eu lhe vendi a querosene número dois quando era motorista de Jim Webber, disse Red. Com um sorriso de boas lembranças. Isso foi quatro ou cinco anos antes de eu conhecer esta vagabunda. Seu pai sabe que está aqui? Não, ele ficaria arrasado. Pode me bater, senhor, eu mereço, mas se me matar, meu pai vai morrer de desgosto e o senhor será responsável por duas? É, aposto que ele não sabe. Vamos até a sala um pouco. Precisamos discutir isso. Venha. Ele sorriu gentilmente para Corey, mostrando que não lhe faria mal. E depois se voltou para Bonnie, que o olhava com olhos arregalados. Não saia daqui, mulher. Ou nunca saberá como acaba a novela. Venha, Bryant. Ele fez um gesto com a espingarda em direção à porta. Corey andou até a sala, adiante de Red, arrastando os pés. Suas pernas haviam virado borracha. Um ponto entre suas espáduas coçava loucamente. É aí que ele vai apontar, pensou ele. Será que vou viver o bastante para ver minhas tripas na parede? Vere-se, mandou Red. Corey se virou. Começou a chorar. Não queria, mas não conseguia evitar. E tanto fazia se chorasse ou não. Já molhar as calças mesmo. A espingarda já não estava apoiada casualmente sobre o braço de Red. Os canos duplos apontavam diretamente para o rosto de Corey. Seus círculos negros pareciam se alargar como poços sem fundo. Você sabe o que andou fazendo? Perguntou Red. O sorriso desapareceu. Sua expressão era muito grave. Corey não respondeu. Era uma pergunta estúpida, mas continuou tremendo e chorando. Você dormiu com uma mulher de outro, Corey. É esse o seu nome? Corey fez que sim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabe o que acontece com gente que faz isso quando é pega em flagrante? Corey fez que sim. Segure o cano da espingarda, Corey. Bem de leve. Coloquei três cartuchos nela. — Finja. Finja que está segurando os peitos da minha mulher. Corey estendeu a mão trêmula e a colocou sobre o cano da espingarda. Sentiu o metal frio contra sua pele quente. Um gemido longo e doloroso saiu de sua garganta. Não havia mais o que dizer. Nem súplicas a fazer. — Ponha na boca, Corey. Os dois canos. — Isso. Calma. Pronto. Está vendo? Cabe na sua boca. E você entende bem disso, não é? Corey não podia mais abrir os maxilares. Os canos da espingarda chegavam quase ao seu pálato e seu estômago se contraía em ânsias de terror. Sentia o aço oleoso contra os dentes. Feche os olhos, Corey. Corey continuou a olhar para ele com olhos imensos e líquidos como poças. O sorriso bondoso voltou aos lábios de Red. Feche esses olhinhos azuis, Corey. Corey os fechou. Seu esfíncter cedeu. Ele só se apercebeu vagamente do fato. Red puxou os dois gatilhos. Os cães da arma fizeram um duplo clique nas câmaras vazias. Corey caiu no chão desmaiado. Red olhou para ele por um momento, sorrindo bondosamente, e depois virou a espingarda para baixo. Dirigiu-se ao quarto. — Aqui vou eu, Bonnie. Queira ou não. Bonnie Sawyer começou a gritar. 9. Corey Bryant cambalhava pela via Deep Cut, onde estacionaram o caminhão da companhia telefônica. Cheirava mal. Seus olhos estavam injetados e vítreos. Um grande galo crescer em sua cabeça depois que caíra no chão desmaiado. Arrastava as botas lentamente pelo acostamento. Tentava se concentrar apenas no som que elas faziam e em mais nada, para não pensar na súbita e total ruína de sua vida. Eram 20 horas e 15 minutos. Red Sawyer ainda sorria gentilmente quando empurrou Corey para fora da casa. Os soluços uniformes e dilacerantes de Bonnie vinham do quarto, pontuando as palavras dele. — Agora seja um bom menino e vá embora. Pegue seu caminhão e volte para a cidade. Um ônibus chega de Levinston e sai para Boston às 21h45. De lá, você pode pegar um ônibus para qualquer lugar do país. O ônibus sai da Spencer. — É melhor pegá-lo, porque se eu botar os olhos outra vez em você, eu te mato. Ela vai ficar boa. Vai ter que usar calças e blusas de mangas compridas durante umas semanas, mas não deixei marcas no rosto. Saia logo de Salen Slot, antes de se limpar e começar a achar que é um homem de novo. E lá estava ele, andando naquela rua, prestes a fazer o que Red Sawyer lhe dissera. Podia ir de Boston para qualquer lugar. Tinha pouco mais de mil dólares no banco. Sua mãe sempre dizia que ele era muito econômico. Podia sobreviver com o dinheiro até arranjar um emprego e começar a longa tarefa de esquecer aquela noite. O gosto do cano da espingarda. O cheiro da própria merda amontoada nas calças. — Olá, Sr. Bryant. Corey sufocou um grito e olhou para a escuridão, sem ver nada de início. O vento sacudia as árvores, projetando sombras dançantes sobre o asfalto. De repente, ele distinguiu uma sombra mais sólida ao lado do muro de pedra entre a estrada e o pasto de Carl Smith. A sombra parecia ser de um homem, mas havia algo... Algo... — Como sabe da minha vida? — Eu sei muito. — É minha obrigação saber. — Cigarro? — Obrigado. Corey aceitou o cigarro com gratidão e o meteu entre os lábios. O estranho acendeu um fósforo e, ao brilho da chama, Corey viu que ele tinha as maçãs do rosto altas e eslavas, testa branca e ossuda, cabelos pretos penteados para trás. A chama se apagou e Corey tragou a fumaça áspera. Era um cigarro gringo, mas qualquer cigarro estava bom. Começou a se sentir um pouco mais calmo. — Quem é você? — Perguntou de novo. O estranho deu uma risada surpreendentemente larga e robusta que foi levada pela brisa como a fumaça do cigarro de Corey. — Nomes! — Exclamou ele. — Como os americanos são obcecados por nomes? — Sou o Bill Smith. — Compre meu carro. Coma tal produto. Veja tal programa de televisão. — Meu nome é Barlow, se isso tranquiliza. E ele soltou outra gargalhada. — Os olhos cintilantes. Corey sentiu um sorriso repuxar seus lábios e mal pôde acreditar. Seus problemas pareciam distantes e triviais em comparação ao humor sarcástico daqueles olhos escuros. — Você é estrangeiro, não é? Perguntou Corey. — Sou de muitos lugares, mas para mim este país, esta cidade, parece cheia de estrangeiros. — Entendeu? — Hein? Ele deu outra gargalhada exuberante. Dessa vez, Corey não se conteve e o acompanhou. O riso escapava de sua garganta quase com histeria. — Sim, estrangeiros. Continuou o outro. — Mas belos, sedutores, sanguíneos, explodindo de vitalidade. — Você sabia como são belas as pessoas de seu país e de sua cidade, Sr. Bryant? — Corey apenas riu, um pouco constrangido. Mas não tirou os olhos do rosto do estranho. Ele o extasiava. — O povo deste país não sabe o que é passar fome e necessidade. Há duas gerações que não conhecem nada parecido. E, mesmo quando o conheceram, era apenas um eco distante. Acham que sabem o que é tristeza, mas é a tristeza de uma criança que derrubou o sorvete na grama. Mas elas não têm nenhuma. Como é a palavra em sua língua? Contenção. Derramaram o sangue umas das outras com grande vigor. — Você não concorda? — Não vê? — Vejo, disse Corey. E, de fato, dentro dos olhos do estranho ele via muitas coisas, todas maravilhosas. Este país é um fascinante paradoxo. Em outras terras, quando um homem come até se fartar dia após dia, esse homem fica sonolento, preguiçoso. Mas aqui parece que quanto mais você tem, mais agressivos ficam. — Como o senhor Sawyer tem tanto e se recusa a dar algumas migalhas de sua mesa. — Como uma criança numa festa, que empurra a outra mesmo não conseguindo comer mais. — Não é mesmo? — É — disse Corey. — Os olhos de Barlow eram tão grandes e tão compreensivos. Era tudo uma questão de... — É tudo uma questão de perspectiva, não é? — Isso — exclamou Corey. — O homem encontrar a palavra exata, perfeita. O cigarro caiu de sua mão sem que ele notasse. — Eu poderia ter ignorado uma cidade rústica como essa — continuou estranho, pensativo. — Poderia ter escolhido uma das grandes e fervilhantes cidades de seu país. — Bah! Ele se endireitou subitamente e seus olhos faiscaram. — O que eu sei sobre cidades? — Seria atropelado por uma carruagem ao atravessar a rua. — Sufocaria com o ar fétido. — Entraria em contato com diletantes sofisticados, com intenções. — Como vocês dizem? — Hostis em relação a mim. — Como um pobre rústico como eu poderia enfrentar o refinamento vazio de uma grande cidade, mesmo sendo americana? — Não e não. Eu cuspo nas grandes cidades deste país. — Isso mesmo — murmurou Corey. — Então vim para cá, para uma cidade que foi mencionada para mim por um homem brilhante, um antigo morador, que lamentavelmente faleceu. As pessoas daqui ainda são saudáveis e vitais, ainda cheias de agressão e da cegueira tão necessárias para... — Não existe palavra em sua língua para isso. — Pocol. — Vurderlac. — Eyalic. — Está entendendo? — Estou — murmurou Corey. As pessoas não se separam da vitalidade que flui da mãe terra com uma carapaça de concreto e cimento. Tem as mãos mergulhadas nas águas da vida. Extraíram a vida da terra, íntegra e pulsante. — Não é verdade? — É assim. O estranho deu uma gargalhada bondosa e apoiou a mão no ombro de Corey. — Você é um bom rapaz. Bom e forte. Não deve querer deixar esta cidade tão perfeita, não é? — Não — murmurou Corey. Mas ficou em dúvida. O medo retornava. Mas não tinha importância. Aquele homem não deixaria que nada de mal lhe acontecesse. — E não sairá. Nunca mais. Corey tremia preso ao chão quando Barlow inclinou a cabeça em direção a ele. E há de vingar daqueles que se fartam deixando outros à míngua. Corey Bryant mergulhou num grande rio de esquecimento. E esse rio era o tempo. E suas águas eram vermelhas. 10. Eram nove da noite. O filme de sábado passava na televisão do hospital quando o telefone ao lado da cama de Ben tocou. Era Susan com a voz descontrolada. Ben, Floyd Tibbetts morreu. Ontem à noite. Na cela. O doutor Code disse que foi anemia aguda. Mas eu conheci a Floyd. Ele tinha pressão alta. Por isso o exército não o aceitou. — Calma — disse Ben. Sou erguendo-se na cama. E tem mais. Um bebê de dez meses morreu. A família dele morava na curva. A mãe, a senhora McDougall, foi levada amarrada. — Sabe como o bebê morreu? Minha mãe disse que a senhora Evans ouviu Sandra McDougall gritando. Foi até lá e chamou o velho doutor Plowman. O velho não disse nada, mas a senhora Evans contou para minha mãe que não tinha nada de errado com o bebê. Só que estava morto. E os dois malucos da cidade? — Matt e eu estamos fora de ação. — Disse Ben. — Quase consigo mesmo. Parece que foi planejado. E tem mais. — O quê? — Cal Forman está desaparecido. Assim como o corpo de Mike Hyerson. — Então é isso mesmo. Ele se ouviu dizendo. — Tem de ser isso. — Saio daqui amanhã. — Eles já vão deixar você sair? — Ninguém vai poder dizer nada. — Disse ele distraidamente. Sua cabeça já estava em outro lugar. — Você tem um crucifixo? — Eu? Perguntou ela achando graça. — Não. — Que pergunta? — Não estou brincando, Susan. — Nunca falei tão sério. Tem algum lugar onde possa conseguir um a essa hora? — Bom. — Mary Bowden deve ter um. Posso ir? — Não. Não saia. Fique dentro de casa. Faça um você mesma. Nem que tenha de colocar dois pedaços de pau. Deixe ao lado da cama. — Ben. — Ainda não acredito nisso. Pode ser algum louco que acha que é um vampiro, mas acredite no que quiser, mas faça a cruz. — Mas você vai fazer? Mesmo que seja só para me agradar? Ela hesitou um pouco. — Vou, Ben. — Pode vir ao hospital amanhã, lá pelas nove? — Claro. — Ótimo. Assim colocaremos Matt a par da situação juntos. Depois vamos conversar com o doutor James Cold. — Ele vai achar que você é louco, Ben. — Você sabe disso, não é? — Acho que sei. — Mas tudo fica mais real à noite, não é? — É. — Disse ela baixinho. — E como? Por algum motivo, ele pensou em Miranda, em como ela morrera, a moto entrando no trecho molhado, derrapando, o grito dela, o pânico brutal que ele sentiu, o caminhão se precipitando velozmente em direção a eles. — Susan. — Sim. — Cuide-se bem. — Por favor. Em seguida, ele colocou o telefone no gancho e olhou para a TV. Sem ver a comédia com Doris Day e Rocky Hudson que começaram a passar. Sentia-se nu, vulnerável. Não tinha nenhuma cruz. Voltou os olhos para a janela que mostrava apenas a escuridão da noite. O medo das trevas, antigo e infantil, começou a dominá-lo. E ele olhou para a televisão onde Doris Day dava um banho de espuma num cachorro felpudo. — Onze. O necrotério de Portland era um lugar frio e antisséptico, totalmente revestido de azulejos verdes. O piso e as paredes eram de um verde escuro, e o teto era de um tom mais claro. Portas quadradas, que pareciam grandes armários de rodoviária, se estendiam pelas paredes. Lâmparas tubulares de neon lançavam uma luz clara e neutra sobre o ambiente. Não era uma decoração muito vibrante, mas a clientela nunca reclamara. Às 21h45 daquela noite de sábado, dois funcionários empurravam, numa maca, o corpo de um jovem homossexual que foi abaleado num bar no centro da cidade. Era o primeiro corpo que recebiam naquela noite. Os acidentes fatais na rodovia geralmente aconteciam entre uma e três da manhã. Buddy Bascombe interrompeu uma piada sobre um francês e olhou, boquiaberto, para a fileira de armários que iam de M a Z. Dois deles estavam abertos. Ele e Bob Greenberg deixaram o recém-chegado e correram até os armários. Buddy conferiu a etiqueta na primeira porta, enquanto Bob se aproximava da outra. Tibbetts. Floyd Martin Tibbetts. Sexo masculino. Entrada, 4 de outubro de 75. Data da autópsia, 5 de outubro de 75. Declarante, J. M. Colde, médico. Ele puxou a alça interior e a laje correu sobre as rodanas silenciosas. Vazia. — Ei! — gritou Greenberg. — Esta merda está vazia. Quem teve a infeliz ideia de... — Fiquei na recepção o tempo todo — disse Bud. — Ninguém passou por mim. — Tenho certeza. Deve ter acontecido no turno de Carty. Qual o nome desse aí? — McDougal. — Randalfratus. Randalfratus McDougal. — O que significa B? — Bebê — disse Bud lentamente. — Minha nossa, acho que estamos numa fria. — Doze. — Algo o acordara. — Ele continuou deitado no escuro, olhando para o teto. Um barulho. Mas a casa estava silenciosa. Mais uma vez, alguém arranhava a janela. Mark Petrie virou-se na cama. Olhou pela janela e viu Danny Glick olhando-o fixamente do outro lado do vidro. Pálido como a morte. Os olhos vermelhos e brutais. Uma substância escura manchava seus lábios e queixo. E quando viu que Mark o olhava, ele sorriu e mostrou dentes horrivelmente longos e afiados. — Deixe-me entrar. — A vó sussurrou. Sem que Mark soubesse se as palavras haviam chegado até ele ou só existiam em sua mente. Percebeu que estava apavorado. O corpo o avisara antes de sua mente. Nunca sentira tanto medo. Nem quando não aguentava mais nadar voltando da boia, na praia, poupam. E achou que fosse se afogar. Sua mente, ainda de uma criança, fez uma avaliação precisa da situação em poucos segundos. Corria risco. E não só de vida. — Deixe-me entrar, Mark. Quero brincar com você. A medonha em entidade não tinha nada em que se apoiar. A janela do quarto ficava no segundo andar e não tinha nenhuma saliência. Mas estava suspensa no espaço. Ou se agarrava às telhas como um inseto nefasto. — Mark. — Eu finalmente cheguei. Por favor, deixe-me entrar. — É claro. Eles só entram se forem convidados. Lera nas revistas de monstros, as mesmas que sua mãe achava que lhe fariam mal. Levantou da cama e quase caiu. Percebeu que medo era uma palavra muito branda. Nem terror era capaz de expressar o que sentia. O rosto pálido do outro lado da janela tentou sorrir. Mas já não se lembrava como, depois de tanto tempo na escuridão. Mark viu apenas um esgar trêmulo, uma máscara trágica e sangrenta. No entanto, quando olhava para os olhos dele, não era tão ruim. Não sentia mais tanto medo. E via que tinha apenas de abrir a janela e dizer. — Entre, Danny. E depois não sentiria mais nenhum medo. Porque estaria próximo de Danny e de todos eles. E dele? — Estaria... — Não. É assim que eles pegam a gente. Mark obrigou-se a desviar os olhos, mas precisou de toda a sua força de vontade para isso. — Mark, deixe-me entrar. Eu ordeno. Ele ordena. Mark começou a andar em direção à janela. Não tinha alternativa. Não havia como se opor àquela voz. Quando se aproximou do vidro, o malévolo rosto infantil começou a se crispar de avidez. As unhas, sujas de terra, arranhavam a vidraça. — Pense em outra coisa. Rápido. Na Espanha, sussurrou ele roucamente. Na Espanha chove principalmente nas planícies. Em vão esmurrou a amorada, pois ainda via o fantasma. Danny Glick gritou com voz rouca. — Mark, abra a janela. Batatinha, quando nasce, a janela, Mark. Ele ordena. Esparrama pelo chão. Ele fraquejava. A voz sussurrante penetrava sua barricada mental. O comando era irresistível. Mark olhou para a escrivaninha coberta pelos monstros de Monta, agora tão tolos e infantis. Seus olhos se fixaram subitamente numa parte do cenário. Um monstro de plástico andava por um cemitério, e um dos monumentos era em forma de cruz. Sem parar para pensar e ponderar, atitude que teria arruinado um adulto, como seu pai, por exemplo, Mark agarrou a cruz com força e disse em voz alta. — Entre, então. O rosto foi tomado por uma expressão de triunfo voraz. Danny abriu a janela, entrou e avançou dois passos. O cheiro que exalava daquela boca era indescritivelmente fétido, de restos apodrecendo num sepulcro. Mãos frias e escorregadias pousaram nos ombros de Mark. A cabeça se inclinou, como a de um cão, e o lábio superior descobriu os brilhantes caninos. Mark levantou a cruz bruscamente e a pressionou contra o rosto de Danny Glick. O grito foi medonho, sobrenatural e silencioso. Egoou apenas nos labirintos da mente de Mark. O sorriso de triunfo da criatura se tornou uma horrível careta de agonia. Fumaça começou a sair da carne pálida. E por um instante, antes de a criatura recuar e fugir pela janela, Mark sentiu a pele ceder como água. E estava tudo acabado, como se nunca tivesse acontecido. Por um momento, a cruz brilhou com uma luz vívida, como se estivesse acesa por dentro. Depois se apagou, deixando apenas um vago fulgor azulado. Através da grade no chão, ele ouviu um inconfundível clique do abajur no quarto de baixo e a voz do pai. Que diabo foi isso? 13. A porta do quarto abriu dois minutos depois. Tempo suficiente para que Mark colocasse tudo em ordem. Filho? Harry Patrick chamou baixinho. Está acordado? Acho que sim. Mark respondeu com voz sonolenta. Você teve um pesadelo? Acho que sim. Não me lembro. Você gritou enquanto dormia. Desculpe. Não precisa pedir desculpa. Ele hesitou, lembrando-se de como era seu filho no passado. Um menino de macacãozinho azul, que dava muito mais trabalho, mas era infinitamente mais fácil de entender. Quer um copo d'água? Não. Obrigado, pai. Harry Patrick examinou o quarto rapidamente, sem conseguir entender a sensação de pavor mortal que o despertara. E que ainda permanecia com ele. Uma permonição de perigo iminente. Tudo parecia bem. A janela estava fechada. Nada estava fora do lugar. Mark, alguma coisa está errada? Não, pai. Bom. Então, boa noite. Boa noite. A porta se fechou de mansinho, e Mark ouviu o pai descer as escadas. Sentiu o corpo todo amolecer de alívio. Um adulto teria tido um ataque estérico neste momento, assim como uma criança um pouco mais nova ou mais velha. Mas Mark sentiu o terror se esvair de maneira quase imperceptível. Uma sensação semelhante à do vento na pele depois de nadar num dia frio. A sonolência foi aos poucos tomando o lugar do medo. Antes de mergulhar no sono, ele refletiu, não pela primeira vez, sobre como os adultos eram curiosos. Tomavam álcool, laxantes ou soníferos para espantar os medos e conseguir dormir. Mas eram medos mansos e domésticos. Trabalho, dinheiro, o que a professora vai pensar se eu não vestir jean e melhor? Será que minha mulher ainda me ama? Quem são os meus verdadeiros amigos? Eram suaves comparados aos medos que toda criança enfrenta a cada noite na escuridão do quarto, sem esperar que ninguém a entenda, a não ser outra criança. Não existe terapia em grupo, nem psiquiatria, nem assistente social para a criança que tem de lidar com a coisa debaixo da cama ou dentro do porão todas as noites. A coisa que a ameaça e provoca além do limite da visão. A mesma batalha é travada noite após noite, e a única cura é a eventual ossificação da imaginação, que também se chama idade adulta. De uma maneira mais simples e sucinta, esses pensamentos passaram pela mente de Mark. Na noite anterior, Matt Burke enfrentara essa coisa malévola, e o medo lhe provocara um ataque cardíaco. Mark Petrie também a enfrentara, e dez minutos depois dormia profundamente, ainda segurando a cruz de plástico como um bebê. Como um bebê segura um chocalho. Essa era a diferença entre homens e meninos. Capítulo 11 Ben Quarto Um Eram nove e dez da manhã de domingo, uma manhã luminosa e ensolarada. Ben começava a se preocupar seriamente com Susan quando o telefone ao lado da cama tocou. Ele o agarrou rapidamente. — Onde você está? — Relaxa, estou no andar de cima com Matt Burke, que gostaria de ter o prazer de sua companhia assim que você puder. — Por que não veio? Passei por aí ainda há pouco. Você dormia como um bebê. — Eles cedam a gente à noite para roubar nossos órgãos e vendê-los a pacientes bilionários. — Como está Matt? — Suba e veja você mesmo. Mal ela desligar, ele já vestiu roupão e saia do quarto. 2 Matt estava bem melhor, quase rejuvenescido. Susan, de vestido azul turquês, estava sentada ao lado dele. Quando Ben entrou, saudou-o com um aceno de mão e disse — Puxa uma pedra. Ben puxou uma das cadeiras extremamente desconfortáveis do hospital e sentou. — Como está se sentindo? — Muito melhor, mas ainda um pouco fraco. Tiraram o soro ontem à noite e me deram um ovo poché no café da manhã. — É! Preâmbulos do asilo para idosos. Ben beijou Susan de leve e notou uma serenidade forçada em seu rosto, como se seu controle estivesse por um fio. — Alguma novidade desde que você me ligou ontem à noite? — Não soube de mais nada, mas saí de casa às sete e a cidade acorda um pouco mais tarde no domingo. Ben olhou para Matt. — Está disposto a conversar sobre isso? — Acho que sim, disse ele. A cruz dourada que Ben colocou em seu pescoço cintilava sobre seu peito. — A propósito, obrigado pela cruz. — Ela me passa muita segurança, mesmo tendo-a comprada no balcão de saldos da Wollsworth na tarde de sexta. — Como você está? — Estabilizado. Foi o termo pomposo que o Dr. Cody usou quando me examinou ontem à tarde. Segundo o eletrocardiograma, foi um ataque cardíaco menor, sem formação de coágulo. — Espero, pelo bem dele, que tenha sido — resmungou. — Como aconteceu só uma semana depois do check-up que fiz com ele, eu o processaria por quebra de promessa. Olhou para Ben. Ele disse que casos assim podem ser causados por um grande choque emocional. Fiquei de bico calado. — Fiz bem? — Claro que sim. Mas a situação evoluiu. Susan e eu vamos falar com o Dr. Cody e contar tudo. Se ele não me der alta imediatamente, vamos mandá-lo falar com você. — E vou lhe encher os ouvidos — disse Matt mal-humorado. — O metido me proibiu de encostar no cachimbo. — Susan já lhe contou o que aconteceu em Jerusalém Slot desde a noite de sexta? — Não. Ela preferiu esperar você chegar. — Antes, gostaria de saber exatamente o que aconteceu na sua casa. A expressão de Matt se fechou e, por um instante, a máscara da convalescença caiu, e Ben voltou a ver o velho que encontrara dormindo no dia anterior. — Se não estiver disposto — — Não, claro que estou. — Preciso estar. Se metade das minhas suspeitas for verdadeira — ele abriu um sorriso amargo — sempre me considerei um livre pensador, alguém que não se choca facilmente, mas é incrível como a mente bloqueia algo que considera ameaçador. Como as lousas mágicas que tínhamos quando crianças, se a gente não gostasse do desenho era só puxar a superfície superior para que desaparecesse. — Mas o contorno ficava no material de baixo para sempre — disse Susan. — Isso mesmo — Matt sorriu para ela. — Uma bela metáfora da interação entre consciente e inconsciente. — É uma pena que Freud tenha preferido falar de cebolas. — Mas estamos divagando. — Ele olhou para Ben. — Susan já lhe contou o que houve? — Já, mas... — Claro. Eu só queria saber se podia pular os antecedentes. — Ele contou a história com voz monótona, quase sem inflexão, parando apenas quando uma enfermeira entrou com passos sussurrantes para saber se ele queria um copo de ginger ale. — Matt aceitou e terminou a história enquanto sorvia o líquido pelo canudo. Ben notou que, quando ele chegou à parte em que Mike caía da janela de costas, os cubos de gelo tilintaram levemente no copo. Assim mesmo, a voz dele não se alterou. Manteve a mesma tonalidade serena e modulada que ele devia usar na sala de aula. Ben pensou, e não pela primeira vez, que ele era um homem admirável. Fez um silêncio depois que Matt terminou, e ele mesmo se interrompeu. — E então? — disse ele. — Vocês que não viram nada com seus próprios olhos, o que acham dessa história? — Falamos bastante sobre isso ontem — disse Susan. — Deixarei que Ben lhe conte. Com certa timidez, Ben expôs cada uma das explicações razoáveis, descartando-a logo em seguida. Quando falou da tela que fechava por fora, da terra mole, da ausência de marcas de escada, — Matt o aplaudiu. — Bravo, detetive! — Matt olhou para Susan. — E você, senhorita Susan, que escrevia redações tão bem organizadas, com parágrafos como tijolos e subtítulos como cimento, o que acham? Ela olhou para as mãos que seguravam uma prega da saia e voltou a olhar para ele. — Ontem, Ben, me deu uma aula sobre o sentido linguístico da expressão não posso, e não vou usá-la. — Mas é muito difícil para mim acreditar que vampiros estejam perambulando por sala em slot, senhor Burke. — Se pudermos dar um jeito de fazer isso discretamente, concorda em passar por um detector de mentiras — disse Matt baixinho. Susan coroa um pouco. — Não, não me entenda mal. Estou convencida de que algo está acontecendo na cidade. Algo horrível, mas... — Isso... Ele pousou a mão sobre a dela. — Entendo, Susan, mas faça uma coisa por mim. — Se eu puder, vamos raciocinar sobre a premissa de que tudo isso é real. Vamos mantê-la até que algo prove sua falsidade. É o método científico. Ben e eu já discutimos como testar essa premissa, e ninguém deseja mais do que eu que seja descartada. — Mas não acha que será, não é? — Não — disse ele serenamente. — Após uma longa conversa comigo mesmo, cheguei a uma decisão. — Acredito no que vi. — Vamos esquecer essas questões de crença ou descrença por um minuto — propôs Ben. — Por enquanto são controvertidas. — Concordo — disse Matt. — Como acha que devemos prosseguir? — Bom — disse Ben — quero indicá-lo como pesquisador-chefe. Com sua formação, é o mais preparado para essa função. E assim não precisará se deslocar. Os olhos de Matt brilharam. Como quando lembrou a perfidia de Cody por proibir seu cachimbo. — Ligarei para a Loreta Starcher assim que a biblioteca abrir. Ela me trará os livros nem que seja de carrinho de mão. — Hoje é domingo — lembrou Susan. — A biblioteca está fechada. — Ela terá de abri-la para mim — declarou Matt — ou terá de se explicar. — Peça tudo o que tem a ver com o assunto — disse Ben — nas áreas de psicologia, patologia e mito. O pacote completo. — Entendeu? — Vou anotar tudo num caderno — disse Matt. — Deixe comigo. Ele olhou para os dois. — Desde que acordei neste hospital pela primeira vez, me sinto um homem. — E o que você vai fazer? — Primeiro falar com o Dr. Colt. — Ele examinou Hyerson e Floyd Tibbetts também. Podemos tentar convencê-lo a exumar Danny Glick. — Será que ele fará isso? — Susan perguntou a Matt. Matt deu um golem a Singer Ayl antes de responder. — O Jimmy Code, que foi meu aluno, faria sem hesitar. Era um menino imaginativo e de mente aberta, que detestava falsos dogmas. Até que ponto a faculdade de medicina o tornou um empirista? — Isso eu já não sei. — Tudo isso me parece muito tortuoso — disse Susan. — Principalmente procurar o Dr. Colt e arriscar ouvir um não. — Por que Ben e eu não vamos até a casa Marston e acabamos logo com isso? Era nosso plano semana passada. — Vou lhe dizer o porquê — disse Ben. — Porque estamos trabalhando com a premissa de que tudo isso é verdadeiro. Quer mesmo colocar sua cabeça na boca do leão? — Achei que vampiros dormissem durante o dia. — Stryker pode ser muitas coisas. — Mas não um vampiro — disse Ben. — A não ser que as antigas lendas estejam totalmente erradas. — Ele tem se mostrado de dia constantemente. Na melhor das hipóteses, seríamos presos como invasores de propriedade privada. Na pior, ele nos subjulgaria e manteria lá até o anoitecer. Um lanchinho para quando o conde acordasse. — Barlow? — perguntou Susan. — Ben encolheu os ombros. — Por que não? Essa história de que está em Nova York fazendo compras para a loja é certinha demais para ser verdade. Susan continuou com uma expressão obstinada, mas se calou. — O que vai fazer se Cold rir na sua cara? — perguntou Matt, supondo que ele não peça uma camisa de força na hora. — Irei para o cemitério ao anoitecer e vigiarei o túmulo de Danny Glick. Será um teste de campo. Matt se ergueu dos travesseiros. — Prometam que tomarão cuidado. — Prometa, Ben. — Não se preocupe — disse Susan, acalmando-o. — Vamos nos cobrir de cruzes da cabeça aos pés. — Não brinque — murmurou Matt. — Se tivessem visto o que eu vi. Ele virou a cabeça e olhou pela janela que mostrava uma árvore com folhas encharcadas de sol contra o luminoso céu de outono. — Ela pode estar brincando, mas eu não — disse Ben. — Tomaremos todas as precauções. — Procure o padre Callahan — disse Matt. — Peça-lhe um pouco de água benta e, se possível, algumas hóstias. — Que tipo de homem ele é? — perguntou Ben. — Matt encolheu os ombros. — Um pouco estranho. — Acho que bebe. — De qualquer forma, é culto e educado. Parece que se exaspera um pouco com o cabresto do catolicismo romano. — Tem certeza de que o padre Callahan... — Bebe? — perguntou Susan, regalando os olhos. — Não absoluta. Mas um ex-aluno meu, Brad Campion, que trabalha na loja de bebidas Yarmouth, diz que Callahan é cliente habitual. — Bebe Jim Beam. — Tem bom gosto. — Dá para conversar sobre isso tudo com ele? — perguntou Ben. — Não sei. — Mas acho que deve tentar. — Quer dizer que você o conhece. — Muito pouco. Está escrevendo a história da Igreja Católica na Nova Inglaterra e é um conhecedor dos poetas da chamada Idade de Ouro. Whittier, Longfellow, Russell, Holmes e outros. Chamei-o para falar aos meus alunos de literatura americana no ano passado. Sua mente é rápida e penetrante. Os alunos gostaram dele. — Vou procurá-lo e seguirei meu instinto. Uma enfermeira espiou dentro do quarto, fez um sinal com a cabeça e Jimmy Colde entrou com um estetoscópio ao redor do pescoço. — Vieram perturbar meu paciente? — perguntou amavelmente. — Quem me perturba é você — disse Matt. — Quero meu cachimbo. — Não pode fumar — Colde disse distraidamente lendo o prontuário de Matt. — Maldito charlatão — resmungou Matt. — Colde devolveu o prontuário a seu lugar e puxou a cortina verde que contornava a cama num canto em forma de C. — Terei de pedir que vocês saiam daqui a pouco. — Como está a cabeça, Sr. Mears? — Até agora nada vazou. — Soube o que aconteceu com Floyd Tibbetts? — Susan me contou. — Gostaria de falar com você se tiver um tempinho depois de ver seus pacientes. — Então deixarei para examiná-lo por último, lá pelas onze horas. — Ótimo. Colde segurou a cortina de novo. — E agora, se me dão licença? — Lá vou eu, amigos, para o exílio — disse Matt. — Diga a palavra secreta e ganhe cem dólares. A cortina separou Ben e Susan da cama. Por trás do tecido, Colde disse. — A próxima vez que lhe der anestesia, vou cortar sua língua e metade de seu lóbulo pré-frontal. Eles sorriram um para o outro como jovens namorados quando o sol brilha e não há nada de errado no mundo. Mas os sorrisos se apagaram quase simultaneamente. Por um momento, os dois se perguntaram se não estavam loucos. 3. Quando Jimmy Colde finalmente entrou no quarto de Ben, eram 23 e 20. — Precisava falar com você porque... — Começou Ben. — Primeiro a cabeça, depois a conversa. Colde dividiu os cabelos de Ben delicadamente, observou algo e depois disse. — Vai doia. Puxou o curativo e Ben deu um salto. — Que galo enorme! exclamou o médico e cobriu o machucado com o curativo um pouco menor. Examinou os olhos de Ben com a lanterninha e bateu em seu joelho esquerdo com um martelo de borracha. Com súbita morbidez, Ben se perguntou se era o mesmo que ele usara no joelho de Mike Hierson. — Tudo parece satisfatório. Disse ele guardando os instrumentos. — Qual é o nome de solteira de sua mãe? — Ashford. — Disse Ben. — Já haviam lhe feito essas perguntas quando ele recobrar a consciência. — Professora no primeiro grau? — A senhora Perkins. Ela passava rinçagem no cabelo. — Nome do pai? Merton. — Sente tontura ou náusea? — Não. — Sente aromas ou vê cores estranhas ou... — Não, não e não. — Eu estou ótimo. — Isso sou eu quem decido. — Disse Cold, impertigando-se. — Teve visão dupla? — A última vez foi quando comprei um litro de Thunderbird. — Certo, disse Cold. — Eu declaro curado pelos poderes da medicina moderna e pela graça de uma cabeça dura. Agora, sobre o que quer falar comigo? Sobre Tibbetts e o bebê dos McDougal, imagino. — Só posso lhe dizer o que já disse a Parkins Gillespie. — Primeiro, estou feliz por não ter saído nos jornais. Um escândalo por séculos já basta para uma cidade pequena. — Segundo, não imagino quem possa ter feito algo tão pervertido. — Não pode ser alguém aqui. — Não pode ser alguém daqui. Temos os nossos malucos de plantão, mas... — Ele parou de falar, vendo a expressão confusa de Ben e Susan. — Vocês ainda não sabem? — O quê? — Perguntou Ben. — Parece um filme com Boris Kaloffel, uma novela de Mary Shelley. Alguém roubou os corpos do necrotério de Cumberland, em Portland, ontem à noite. — Santo Deus! — Disse Susan, entre lábios rígidos. — O que foi? — Perguntou Cold, subitamente preocupado. — Vocês sabem de algo a respeito disso? — Estou começando a pensar seriamente que sim. — Disse Ben. — Quatro. Eram meio-dia e dez quando eles terminaram de contar tudo. A bandeja com o almoço que a enfermeira trouxera para Ben permanecia intocada ao lado da cama. A última palavra fora dita e o único som era o barulho de copos e talheres que entrava pela porta entreaberta, enquanto pacientes mais famintos almoçavam. — Vampiros — murmurou Jimmy Cold. — E Matt Burke? — Justo ele? — Assim fica mais difícil achar graça de tudo isso. Ben e Susan não disseram nada. — E querem que eu exume Danny Glick? — meditou ele. — Santa mãe de Deus! Cold tirou um frasco da maleta e o jogou para Ben, que o pegou no ar. — Aspirina — disse ele. — Já usou? — Muitas vezes. Meu pai dizia que era a melhor enfermeira do médico. Sabe como funciona? — Não — disse Ben, girando o frasco de aspirina entre as mãos. Não conhecia Cold a ponto de saber o que costumava ocultar, mas sabia que nenhum de seus pacientes já o vira assim, com um rosto infantil parecido com o de Norman Rockwell, pensativo e introspectivo. E não quis interromper suas reflexões. — Nem eu. — Ninguém sabe. Mas é bom para dor de cabeça, artrite e reumatismo. E também não sabemos o que são esses males. Por que nossa cabeça dói? Não existem nervos no cérebro. Sabemos que a composição da aspirina é semelhante à do LSD. Mas por que uma cura a dor de cabeça e o outro a enche de flores? Não entendemos isso porque, no fundo, não entendemos o cérebro. Mesmo o médico mais bem informado do mundo está ilhado em meio a um mar de ignorância. Prandimos nossas varinhas de condão e lemos mensagens no sangue. E é surpreendente como funciona a maioria das vezes. É magia branca. Bene, gris, gris. Meus professores de medicina arrancariam os cabelos se me ouvissem falar assim. Alguns arrancaram o mesmo quando eu lhes disse que ia praticar medicina na zona rural do Maine. Um deles me disse que Marcos Welb sempre lancetava os furúnculos na bunda do paciente durante as vinhetas da emissora. Mas eu nunca quis ser Marcos Welb. Ele sorriu. Eles teriam um ataque e rolariam no chão se soubessem que vou pedir a exumação de Danny Glick. Vai mesmo? Perguntou Susan francamente surpresa. Que mal pode fazer? Se estiver morto, pronto. Se não estiver, terei algo para chocar o congresso de medicina no ano que vem. Direi ao legista do município que preciso procurar sinais de encefalite infecciosa. É a única explicação razoável que me ocorre. Pode ser isso, então? Perguntou ela, esperançosa. É muito improvável. Pode fazer isso o mais rápido possível? Perguntou Ben. Amanhã, no máximo. Se tiver algum contratempo, terça ou quarta. Como ele estará? Perguntou Ben. Quero dizer, eu sei o que quer dizer. A família não mandou embalsamar o menino, não é? Não. Faz uma semana? Isso. Quando o caixão for aberto, provavelmente sairá uma onda de gás e um cheiro bastante repulsivo. O corpo pode estar inchado. O cabelo terá crescido até o colarinho. Continua a crescer durante bastante tempo. As unhas também estarão compridas. E os olhos quase com certeza terão afundado. Susan tentava manter uma expressão de neutralidade científica sem muito sucesso. Ben sentiu alívio por não ter almoçado. O corpo ainda não terá entrado em decomposição radical. Prosseguiu Cold. Em seu melhor tom magistral. Mas a umidade presente já pode ter levado ao surgimento no rosto e nas mãos de uma substância musgosa chamada... Ele parou. Desculpe, estou chocando vocês. Existem coisas piores do que a decomposição, disse Ben tentando manter a voz neutra. Mas e se você não encontrar nenhum desses sinais? E se o corpo estiver com um aspecto idêntico ao do dia em que foi enterrado? O que fará? Enterrará uma estaca em seu coração? Dificilmente, disse Cold. Para começar, o médico legista ou seu assistente estarão presentes. Acho que nem Brent Norbert acharia profissional se eu tirasse uma estaca da maleta e a enterrasse no cadáver de uma criança. E o que você vai fazer? Perguntou Ben curioso. Bom, Matt Burke, que me perdoe. Mas não acho que isso vai acontecer. Mas, se o corpo estiver nesse estado, sem dúvida será levado ao centro médico do Maine para um exame mais demorado. Lá, eu esperaria até o anoitecer e observaria os fenômenos que ocorressem. E se ele se levantar? Assim como você, acho isso inconcebível. Estou achando cada vez mais concebível, disse Ben seriamente. Posso estar presente quando isso acontecer? Se acontecer? Posso dar um jeito. Certo. Ben levantou da cama e foi até o armário, onde suas roupas estavam penduradas. Vou. Susan deu uma risadinha e Ben se virou. O que foi? Cold sorria de orelha a orelha. Os aventais de hospital costumam abrir atrás, Sr. Mears. Caramba! Disse Ben instintivamente, fechando a abertura traseira do avental. É melhor me chamar de Ben. E aproveitando a deixa, Susan e eu vamos sair, disse Cold levantando-se. Encontre com a gente no café quando estiver decente. Nós dois temos a fazeres esta tarde. Temos? Precisamos contar aos pais de Danny Glee que é a história da encefalite. Pode fingir que é meu colega, se quiser. Não diga nada. Apenas ponha a mão no queixo e faça a cara de sábio. Eles não vão gostar nada disso, não é? Você gostaria? Não. Precisa da permissão deles para exumação? Perguntou Susan. Tecnicamente não. Mas é melhor pedir. Minha única experiência com exumações foi na faculdade de medicina. Mas acho que se forem contra, os pais podem entrar com um processo. Isso levaria de duas semanas a um mês. E até lá, minha teoria sobre a encefalite não se sustentaria mais. Ele fez uma pausa e os olhou. O que me leva à questão mais perturbadora de todas, fora a história do Sr. Burke. Danny Glee que é o único corpo que podemos examinar. Os outros desapareceram sem deixar vestígios. Ben e Jimmy Cole chegaram à casa dos Glick por volta das 13h30. O carro de Tony Glick estava na garagem, mas a casa estava silenciosa. Como ninguém atendeu quando bateram, eles atravessaram a rua até a casinha estilo campestre que ficava em frente. Um melancólico casebre, pré-fabricado, que se sustentava sobre duas escoras. O nome na caixa de cartas era Dickens. Um flamingo cor-de-rosa enfeitava o gramado e um coca-spaniel abandou a cauda ao vê-los. Pauline Dickens, garçonete e sócia do Excelente Café, abriu a porta logo depois que Cole tocou a campainha. Estava de uniforme. — Oi, Pauline — disse Jimmy. — Você sabe onde estão os Glick? — Então você não sabe? — O quê? — A Sra. Glick morreu esta manhã. Levaram Tony Glick ao Hospital Central do Maine. Ele está em choque. Ben olhou para Cole, que tinha a expressão de alguém que levaram um chute no estômago. Resolveu assumir o controle da situação. — Para onde levaram o corpo? Pauline alisou o uniforme. — Falei com Mabel Wertz pelo telefone a uma hora e ela disse que Parkins Killesp ia levar o corpo direto para a funerária daquele judeu em Cumberland, já que ninguém sabe onde Carl Foreman está. — Obrigado — Cole disse lentamente. — Que coisa horrível — disse ela, olhando para a casa vazia do outro lado da rua. O carro de Tony Glick na entrada parecia um cachorro grande e cinzento acorrentado e depois abandonado. Se eu fosse supersticiosa, ficaria com medo. — Medo do quê, Pauline? Perguntou o Cole. — Ah, sei lá. Ela sorriu vagamente segurando uma corrente que tinha no pescoço. Era uma medalha de São Cristóvão. Seis. Estavam de volta ao carro. Viram Pauline sair para o trabalho sem dizer nada. — E agora? — disse Ben finalmente. — Que catástrofe — disse Jimmy. — O judeu que ela falou é Maury Green. Acho melhor irmos até Cumberland. Há nove anos o filho de Maury quase se afogou no lago Sêbago. Por acaso eu estava lá com uma namorada e o salvei o menino com respiração boca a boca. Talvez seja o momento de eu pedir um favor em troca. — Do que adiantará? — O legista já deve ter levado o corpo para a sala de autópsia. — Duvido. — Hoje é domingo. Lembra? O legista deve estar na floresta com seu martelo para colher rochas. É geólogo amador. — Norbert. Lembra-se dele? Ben fez que sim. — Norbert deve estar de plantão, mas não é confiável. Deve ter tirado o telefone do gancho para assistir ao jogo do Packers contra o Patriots. Se formos a funerária de Maury Green, é bem provável que encontremos o corpo intocado. — Certo — disse Ben. — Vamos lá. Lembrou-se da visita que deveria fazer ao Padre Callahan, mas teria de ficar para depois. Tudo estava indo rápido demais para o gosto dele. Fantasia e realidade haviam se fundido. 7. Viajaram em silêncio até chegarem à estrada, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ben refletia sobre o que Cody dissera no hospital. Carl Foreman desaparecera. Os corpos de Floyd Tibbetts e do bebê haviam sumido debaixo do nariz dos dois funcionários do necrotério. Mike Hyerson também desaparecera. E só Deus sabia quem mais. Quantas pessoas em Salen Slott podiam sumir sem que ninguém notasse sua falta durante muito tempo? Centenas, talvez. Suas mãos começaram a suar. — Isso está começando a parecer uma alucinação — disse Jimmy. Ou os quadrinhos do Graham Wilson. O mais assustador, do ponto de vista acadêmico, é a facilidade relativa com que uma colônia de vampiros pode se formar, se admitirmos a existência deles. Salen Slott é uma cidade dormitória para quem trabalha em Portland, Livingston e Gates Falls. Não existem indústrias locais que notariam se muitos empregados começassem a faltar. As escolas são unificadas com as de duas outras cidades. E se as faltas começarem a aumentar... Quem repara? Muita gente vai à igreja em Cumberland e mais gente ainda não vai à igreja alguma. E a televisão acabou com as antigas reuniões de bairro. Descontando os coitados que matam tempo na loja de Milt, tudo isso pode se desenrolar com muito sucesso nos bastidores. — É — disse Ben. Danny Glick infectou o Mike. Mike infectou... não sei... Floyd, talvez. Aquele bebê pode ter infectado o pai ou a mãe. — Como estão eles? — Por falar nisso. Alguém foi verificar? — Não são meus pacientes. O doutor Plowman deve ter ligado para eles esta manhã e comunicado o sumiço do corpo, mas não tenho certeza. — Alguém deveria verificar como estão. Ben começou a se sentir acossado. É uma bola de neve. Uma pessoa de fora pode passar pela cidade e não notar nada de errado. Mas uma cidadezinha em Amichuru, onde todos se deitam às nove. Mas ninguém sabe o que se passa por trás das portas. Os moradores podem estar na cama ou dentro dos armários, como vassouras, ou nos porões, esperando o sol se pôr. E, a cada amanhecer, menos pessoas saem às ruas. Menos a cada dia. Ele engoliu em seco. — Calma — disse Jimmy. Nada está provado. — Estão chovendo provas — retorquiu Ben. — Se estivéssemos lidando com algo aceitável, como uma epidemia de febre tifoide ou de gripe, a cidade inteira estaria de quarentena a essa altura. — Duvido. Não esqueça que apenas uma pessoa realmente viu alguma coisa. É, e não foi exatamente o bêbado da cidade. — Matt seria crucificado se sua história se espalhasse — disse Jimmy. — Por quem? — Por Pauline Dickens é que não. Ela só falta pintar talismãs na porta de sua casa. Em tempos de Watergate e escassez de petróleo, ela é uma exceção. Continuaram a viagem em silêncio. A funerária Green ficava no norte de Cumberland. Dois carros funerários estavam parados nos fundos, entre a capela ecumênica e uma cerca alta. Jimmy desligou o carro e olhou para Ben. — Pronto? — Acho que sim. Eles saíram do carro. Oito. A revolta que vinha crescendo dentro de Susan explodiu por volta das duas da tarde. Eles estavam dando voltas, tentando provar algo que... Desculpe, Sr. Burke. Provavelmente não passava de uma bobagem. E ela decidiu ir até a casa Marston naquela tarde mesmo. Desceu e pegou a bolsa. Sua mãe estava preparando biscoitos e seu pai estava na sala, assistindo ao jogo. — Aonde você vai? Perguntou a Sra. Norton. — Vou dar uma volta. — Vamos jantar às seis. Tente voltar a tempo. — Voltarei no máximo às cinco. Ela saiu e entrou no carro, que era seu maior orgulho. Não porque era o primeiro de sua vida, embora fosse, mas porque o comprara... Ainda faltavam seis prestações, lembrou ela... Com o seu próprio dinheiro, seu próprio talento. Era um vega pequeno, com quase dois anos. Tirou-o cuidadosamente da garagem e acenou-o para a mãe, que a olhava da janela da cozinha. A relação delas ainda estava abalada, embora não falassem mais a respeito. As outras discussões, mesmo que amargas, tinham sido esquecidas com o tempo. A vida simplesmente continuava, enterrando as mágoas que só voltavam a florar na briga seguinte, quando eram contadas como pontos numa disputa. Mas aquela guerra fora completa. As feridas não podiam ser curadas. A amputação era a única saída. Ela já começara a fazer as malas, com sensação de justiça. Estava mais do que na hora. Seguiu pela rua Broke, sentindo prazer e determinação, e uma agradável sensação de absurdidade. Tomaria uma atitude concreta, e a ideia estimulava. Era uma pessoa direta. Os fatos do fim de semana a haviam confundido e deixado a deriva. Mas agora, ela remaria numa direção certa. Parou no acostamento de terra, na saída da cidade, andou pelo pasto de Carl Smith, até uma cerca de neve vermelha, enrolada à espera do inverno. A sensação de absurdidade cresceu, e ela não pôde deixar de sorrir ao dobrar uma das ripas para a frente e para trás, até romper o arame que o prendia aos outros. Era uma estaca perfeita, de quase um metro, pontuda na extremidade. Levou-a para o carro e colocou no banco de trás, sabendo para que era. Ela vira filmes da produtora Hammer suficientes para saber como se matavam vampiros, mas não parou para pensar se seria capaz de cravá-la no peito de um homem se fosse preciso. Saiu dos limites da cidade e entrou em Cumberland. Viu à esquerda uma lojinha que abria aos domingos, onde seu pai comprava o jornal. Lembrou-se que havia uma vitrine de bijuterias baratas ao lado do caixa. Comprou o jornal e um pequeno crucifixo dourado. Suas compras, no valor de 4 dólares e 50 centavos, foram registradas por um balconista gordo que não tirou os olhos da televisão, onde Jim Plunkett era expulso do jogo. Em seguida, ela pegou a estrada municipal, que fora recém-asfaltada. Tudo parecia novo, fresco e vivo naquela tarde ensolarada. E a vida parecia muito preciosa. E para, a partir disso, pensar em bem, era um pulo. O sol saiu de trás de uma grande e vagarosa nuvem, cobrindo o asfalto de faixas claras e escuras ao incidir sobre as árvores que margeavam a estrada. Num dia como aquele, pensou ela, era possível acreditar em finais felizes. Cerca de 8 quilômetros depois, ela saiu da estrada e entrou na via Brokes, que não era asfaltada, e voltou a entrar em Silent Slot. A estrada subia, descia e serpenteava pela densa vegetação dessa área, que encobria boa parte da luminosidade do dia. Não se viam casas nem trailers. Aquelas terras pertenciam a uma indústria de papel conhecida por pedir aos clientes que não amassassem o papel higiênico. A cada 30 metros, apareciam placas proibindo a caça e a passagem ao lado da estrada. Ao passar pelo desvio que levava ao depósito de lixo, Susan sentiu uma onda de inquietação. Naquele trecho sombrio da estrada, possibilidades nebulosas tornavam-se mais reais. Começou a se perguntar, e não pela primeira vez, por que uma pessoa normal compraria a casa arruinada que pertencera a um suicida e manteria as janelas sempre fechadas, tapando a luz do dia. A estrada desceu bruscamente e depois começou a subir pelo flanco oeste do Monte Marston. Susan conseguiu divisar o telhado da Casa Marston por entre as árvores, estacionou na estrada de uma antiga trilha para lenhadores no final da inclinação e saiu do carro. Após um instante de hesitação, pegou a estaca e pendurou o crucifixo no pescoço. Ela ainda se sentia absurda, mas se sentiria ainda mais se algum conhecido passasse por ali, e a visse subindo um monte com a estaca de uma cerca na mão. Oi, Suzy, onde está indo? Vou dar uma passada na Casa Marston e matar um vampiro, mas tenho que me apressar, porque o jantar é às seis. Ela decidiu cortar caminho pela floresta. Ao passar cuidadosamente por cima de um muro arruinado no final da vala da estrada, ficou feliz por estar de calças compridas, a mais alta costura para destemidas matadoras de vampiros. E ainda enfrentou arbustos espinhosos e buracos encobertos antes de entrar na floresta. Em meio aos pinheiros, o dia se tornou pelo menos dez graus mais frio, e ainda mais sombrio. O chão estava acarpetado de folhas amareladas e o vento assobiava entre as árvores. Em algum lugar, um animal correu pela vegetação rasteira. Susan, de repente, se deu conta de que, se virasse à esquerda e andasse uns 700 metros, chegaria ao cemitério Harmony Hill. Isso se conseguisse escalar o muro de trás. Ela continuou a subir o monte, o mais silenciosamente possível. Ao se aproximar do topo, avistou a casa em meio aos ramos cada vez mais esparsos. O lado da casa que não se via da cidade. E começou a sentir medo. Não conseguia precisar o motivo, e, por isso, era como o medo que sentira na casa de Matt Burke. Sabia que ninguém ouvia seus passos e que o sol brilhava, mas o medo continuava a oprimir seu peito. Parecia brotar de uma região arcaica e geralmente silenciosa de seu cérebro. O prazer que o dia lhe proporcionara antes se foi. Assim como a sensação de que era tudo uma brincadeira. E assim como a sua determinação. Voltou a pensar nos filmes de terror em que a heroína se aventura por corredores estreitos em direção ao sótão para ver o que ia assustar a pobre senhora Cobham. Ou entrar em porões escuros e cobertos de teias de aranha, simbolizando o útero. Nessas ocasiões, com o braço do namorado ao seu redor, ela pensava. Que idiota! Eu nunca faria isso. E lá estava ela fazendo justamente aquilo. E refletiu como a distância entre o cérebro superior e inferior se tornara grande. O cérebro superior obrigava a pessoa a continuar, apesar dos alertas daquela região instintiva, tão parecida com a constituição física do cérebro de um jacaré. O cérebro superior pôde obrigar a pessoa a continuar em frente, até que a porta do sótão se abrisse diante de um horror indizível, ou até chegar a uma alcova oculta no porão e visse... Pare! Ela afastou esses pensamentos e notou que estava suando, só porque vira uma casa comum com as janelas fechadas. Pare de ser idiota, disse a si mesma. Você vai lá dar uma espiada na casa, só isso. Do jardim dá para ver sua própria casa. O que pode acontecer com você diante de sua própria casa? Mesmo assim, ela se abaixou um pouco e segurou a estaca com mais força. Quando as árvores começaram a ficar muito espaçadas para escondê-la, ela começou a andar de quatro. Pouco depois, ela não podia mais avançar sem revelar sua presença. De seu esconderijo atrás do último grupo de pinheiros, via o lado oeste da casa e os arbustos de Madre Silva, agora despidos pelo outono. A grama do verão amarelara, mas ainda estava alta. Ninguém se dera ao trabalho de cortá-la. De repente, um motor roncou no silêncio da tarde. O coração de Susan deu um salto. Ela se controlou apertando o chão com os dedos e mordendo o lábio inferior. Logo depois, um carro preto e antigo saiu da garagem, cruzou a entrada para veículos e pegou a estrada em direção à cidade. Susan viu um motorista com clareza. A cabeça calva, os olhos tão fundos que pareciam ser apenas órbitas. As lapelas de um terno escuro. Straker. A caminho da loja de Croson, talvez. Notou que a maioria das venezianas tinha lâminas quebradas. Ótimo. Ela se aproximaria de fininho, espiaria e descobriria o que havia lá dentro. Provavelmente era só uma casa que passava por uma longa reforma, por uma troca de papel de parede e reboco. E ela haveria apenas ferramentas, baldes e escadas. Tudo romântico e sobrenatural. Como um jogo de futebol na televisão. Mas o medo voltou. Tomou-a subitamente, sufocando a lógica e a brilhante fórmica da razão, deixando um gosto de cobre em sua boca. E ela sabia que alguém estava atrás dela, antes mesmo de sentir a mão em seu ombro. Nove. Era quase noite. Ben levantou-se da cadeira dobrável de madeira, andou até a janela que dava para o gramado traseiro da casa funerária e não viu nada especial. Eram dezoito e quarenta e cinco. E as sombras do anoitecer se alongavam sobre o chão. A grama continuava verde, apesar da época do ano. E ele imaginou que o agente funerário tentaria mantê-la assim, até que a neve a cobrisse. Um símbolo da continuidade da vida em meio à morte da natureza. Essa ideia o deprimiu e ele se afastou da janela. Como eu queria um cigarro, disse ele. O cigarro mata, disse Jimmy, sem se virar. Assistia a um documentário sobre a vida animal na televisão de Maureen Green. Na verdade, eu também queria. Parei de fumar quando o ministro da saúde condenou o cigarro a dez anos. Seria ruim para a minha imagem, se não parece. Mas sempre acordo procurando um maço na mesa de cabeceira. Não tinha parado? Deixo o maço lá. Pelo mesmo motivo pelo qual alguns alcoólatras em recuperação sempre têm uma garrafa de uísque no armário da cozinha. Força de vontade, amigo. Ben olhou para o relógio. Eram dezoito horas e quarenta e sete minutos. Segundo o jornal que Maureen Green deixara sobre a mesa, o anoitecer aconteceria oficialmente às dezenove horas e dois minutos. Jimmy cuidara da situação com habilidade. Maureen Green era um homenzinho que abriu a porta de colete preto desabotoado e camisa branca de colarinho aberto. Sua expressão sobre e inquisitiva deu lugar a um largo sorriso de boas-vindas. — Shalom, Jimmy! exclamou ele. — Que prazer ver você! — O que tem feito? — Salvado o mundo da gripe! disse Jimmy, sorrindo e apertando a mão de Green. — Quero que conheça um grande amigo meu, Ben Mears. Maureen apertou a mão de Ben calorosamente. Seus olhos brilhavam por trás dos óculos de aros pretos. — Shalom para você! — Amigos de Jimmy são meus amigos também. — Entrem, entrem! — Eu vou chamar Rachel e... — Não precisa! disse Jimmy. — Viemos lhe pedir um favor. — Um favor dos grandes. Green olhou bem para o rosto de Jimmy. — Um favor dos grandes! repetiu zombeteiramente. — E por quê? — O que você já fez por mim para que meu filho se formasse em terceiro lugar na Northwestern? — Peça o que quiser, Jimmy. Jimmy corou. — Fiz o que qualquer um teria feito, Maureen. — Não vou discutir com você. — Peça. — O que está preocupando tanto você e o Sr. Mears? Sofreram um acidente? — Não. Nada do gênero. Ele os conduzir a uma pequena cozinha atrás da capela e, enquanto conversavam, preparou café numa cafeteira velha sobre uma chapa elétrica. — Norbert já veio buscar a Sra. Glick? perguntou Jimmy. — Não, nem sinal dele, disse Maureen, colocando açúcar e creme sobre a mesa. Aposto que vai aparecer às onze da noite e reclamar porque não esperei por ele. — Pobre mulher! suspirou. — Quanta tragédia numa só família. — E ela está parecendo um anjo, Jimmy. Aquilo imprestável do Heardom a trouxe. — Era sua paciente? — Não, disse Jimmy. Mas Ben e eu gostaríamos de observá-la esta noite. — Gostaríamos de observá-la lá embaixo, Maureen. — Grimm parou no ato de apanhar o bule de café. — Observá-la? — Examiná-la, você quer dizer? — Não, disse Jimmy calmamente. — Só observá-la. — Está brincando? Ele o olhou com atenção. — Não. — Vejo que não. — Para que fazer isso? — Não posso lhe dizer, Maureen. — Ah! Ele serviu o café, sentou-se e deu um gole. — Ótimo. Não ficou muito forte. — Mas ela morreu de alguma doença infecciosa? — Jimmy e Ben trocaram um olhar. — Não no sentido mais comum da palavra, disse Jimmy. — Você quer mesmo que eu fique de bico calado, não é? — Isso mesmo. — E se Norbert chegar? — Eu cuido dele, disse Jimmy. — Direi que Heardom me pediu para procurar sinais de encefalite infecciosa e nunca irá conferir se é verdade. — Green concordou com um gesto de cabeça. — Norbert não sabe nem conferir o relógio. — Pode ser, Maureen? — Claro que sim. Mas pensei que fosse um favor dos grandes. — É maior do que pensa. — Quando terminar meu café, vou para casa ver que horror Rachel preparou para o jantar de domingo. — Aqui está a chave. Tranque a porta quando sair. Jimmy guardou a chave no bolso. — Pode deixar. — Obrigado mais uma vez, Maureen. — Não precisa agradecer. — Mas faça-me um favor em troca. — Claro, o quê? — Se ela disser alguma coisa, anote para a posteridade. Ele começou a rir, mas viu a expressão no rosto deles e se calou. 10. Eram 18h55. Ben sentia a tensão em enrijecer o corpo. — Pare de olhar para o relógio, disse Jimmy. Não vai fazer com que ande mais rápido olhando para ele. Ben teve um sobressalto de culpa. — Duvido muito que os vampiros, se é que existem, levantem-se no horário oficial do anoitecer, disse Jimmy. Ainda está claro a essa hora. Mesmo assim, ele se ergueu e desligou a televisão, calando o grasnado de um pato. O silêncio caiu sobre eles como um manto pesado. Estavam na sala de trabalho de Green. O corpo de Marjorie Glick jazia sobre uma mesa de aço inoxidável equipara com calhas e apoio para os pés que podiam ser subidos e descidos. — Pareciam macas de maternidades, pensou Ben. Jimmy puxara o lençol que cobria o corpo quando entraram e fizera um breve exame. A senhora Glick usava um roupão acolchoado, cor de vinho e chinelos de lã. Um band-aid na canela esquerda talvez cobrisse um corte feio feito pelo aparelho de barbear. Ben tentara desviar os olhos do corpo, mas sem sucesso. — O que você acha? — ele perguntara. — Não quero me comprometer, já que dentro de três horas deveremos ter uma resposta. Mas seu estado é incrivelmente semelhante ao de Mike Hyerson. Nenhuma palidez, nenhum sinal de rigidez, nem mesmo incipiente. E ele voltara a suspender o lençol e não dissera mais nada. Eram dezenove horas e dois minutos. — Onde está sua cruz? — Jimmy perguntou de repente. Ben se sobressaltou. — A cruz. — Meu Deus, eu esqueci de trazer. — Vejo que nunca foi escoteiro — disse Jimmy, abrindo sua maleta. — Eu, no entanto, estou sempre alerta. Tirou dois depressores de língua, removeu o embrulho de celofane e os uniu com o esparadrapo da cruz vermelha. — Abençoe a cruz — disse a Ben. — Como? Não sei fazer isso. — Então improvise — disse Jimmy, com um rosto simpático subitamente tenso. — Você não é escritor? Seja também um metafísico, mas ande logo, pelo amor de Deus. — Acho que algo vai acontecer. — Não está sentindo? — Ben sentia. Algo parecia estar se acumulando no lento e arrochear o crepúsculo, ainda invisível, mas com o peso de uma carga elétrica. Sua boca secar e ele teve de molhar os lábios para conseguir falar. — Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. — E acrescentou. — Em nome da Virgem Maria também. — Abençoe essa cruz e... E... As palavras, então, lhe vieram com súbita e misteriosa firmeza. — O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Jimmy uniu a voz a dele. Pelos caminhos retos ele me leva. Por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Era difícil manter a respiração constante. Todo o corpo de Ben estava coberto de arrepios e os cabelos de sua nuca se eriçaram. Vosso bordão e vosso báculo são meu apoio. Preparais para minha mesa a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transbordai minha taça. A vossa bondade e misericórdia, onde... O lençol que cobriu o corpo de Marjorie Glick começara a tremer. A mão resvalou para fora do lençol e os dedos começaram a se mover. Meu Deus, não posso estar vendo isso. Sussurrou Jimmy. Seu rosto ficou branco e suas sardas se destacavam como respingos numa vidraça. Seguir-me por todos os dias de minha vida. Terminou Ben. Jimmy, olhe para a cruz. A cruz cintilava. A luz se derramava sobre sua mão com um clarão élfico. Uma voz lenta e estrangulada fez-se ouvir. Arranhando o silêncio como um caco de louça. Danny. Ben sentiu sua língua se colar no céu da boca. A silhueta sob o lençol estava se sentando. Sombras deslizavam na sala escura. Danny, onde você está, querido? O lençol caiu do rosto e se amontoou no colo do vulto. O rosto de Marjorie Glick era um círculo branco na semi-obscuridade, marcado apenas pelos buracos negros dos olhos. Quando ela os viu, sua boca se abriu num horrível esgar. Os dentes cintilaram sob a luz morrente do dia. Ela passou as pernas para o lado da mesa. Um dos chinelos caiu no chão onde ficou esquecido. Sente aí, disse Jimmy. Não se mexa. A resposta dela foi um rosnado canino. Um som argêntil e medonho. Ela desceu da mesa, cambaleou e andou em direção a eles. Ben encontrou aqueles olhos profundos e se forçou a desviar o olhar. Era um galáxias negras cercadas de vermelho, onde ele se via refletido, onde mergulharia com prazer. Não olhe para a cara dela, alertou Jimmy. Não olhe para a cara dela, alertou a Jimmy. Eles recuavam sem pensar, deixando que ela os acuasse no corredor estreito que levava as escadas. Tente usar a cruz, Ben. Ele quase se esquecera dela, então ergueu-a e a cruz pareceu faiscar com o esplendor. Ele precisou franzir os olhos diante do brilho. A senhora Glick emitiu um som sibilante e protegeu o rosto com as mãos. Seus traços se contraíram, contorcendo-se com um moninho de cobras. Ela recuou um passo. Deu certo, gritou Jimmy. Ben avançou em direção à senhora Glick, estendendo a cruz à sua frente. Ela tentou derrubá-la com os dedos que pareciam garras. Ben conseguiu se desviar e continuou a investir sobre ela com a cruz. A morta-viva deu um grito ululante. Para Ben, o que se seguiu teve as cores de um pesadelo. Apesar dos horrores, dos horrores piores que ainda viriam, ele sempre lembraria em seus sonhos de empurrar Marjorie Glick de volta à mesa funerária, onde o lençol que a cobrira jazia amontoado ao lado de um chinelo de lã. Ela recuava a contragosto, o olhar passando da temível cruz para um ponto no pescoço de Ben. Os sons que saíam de sua garganta eram inarticulados, sibilantes, desumanos. Ela recuava com relutância tão cega que começou a lembrar um enorme e pesado inseto. Ben pensou. Se eu não estivesse com essa cruz à minha frente, ela abriria minha garganta com as unhas e engoliria o sangue que esguicharia da jugular e da carótida, como um homem morrendo de sede no deserto. Ela se banharia no meu sangue. Jimmy saiu do lado dele e começara a cercá-la pela esquerda. Ela não o viu. Seus olhos estavam pregados em Ben, cheios de ódio e de medo. Jimmy contornou a mesa e, quando ela se aproximou, ele agarrou seu pescoço com as duas mãos e soltou um grito convulsivo. Ela deu um berro agudo e terrível, contorcendo-se entre os braços dele. Ben viu as unhas de Jimmy arrancarem um pedaço da pele do ombro dela, mas nenhum sangue saiu. O corte permaneceu pálido e seco. Então, com força assustadora, ela o atirou até o outro lado da sala. Jimmy caiu derrubando a televisão de Maury Green do suporte. Ela investiu para o médico velozmente, correndo arqueada como uma aranha. Num relance, Ben a viu cair sobre ele e rasgar seu colarinho e, depois, a inclinação predatória da cabeça, o escancarar das mandíbulas quando ela começou a sugá-lo. Jimmy Cold gritou com o desespero dos condenados. Ben se atirou sobre a criatura, tropeçando e quase caindo sobre a televisão quebrada no chão. Ouvia a áspera respiração dela e, por trás desse som, o ruído repugnante de lábios que chupavam e sorviam. Ele a agarrou pelo colarinho do roupão e a puxou para cima, esquecendo-se da cruz por um momento. Ela girou a cabeça com rapidez assustadora. Os olhos estavam dilatados e brilhantes, os lábios e queixo manchados de sangue que parecia negro na escuridão quase total. Ben sentiu no rosto a respiração da criatura. Incrivelmente pútrida, o hálito das tumbas, como em câmera lenta, viu-a passar a língua nos dentes. Ergueu a cruz, bem quando ela o puxava para seus braços com uma tal força que ele se sentiu feito de pano. A ponta redonda do depressor de língua atingiu-a sob o queixo e continuou a penetrar a carne sem resistência. Os olhos de Ben foram ofuscados por uma luz que não estava diante deles, mas atrás. Sentiu o cheiro quente e nauseante de carne queimada. A morta soltou um grito de dor e desespero. Ele a viu recuar bruscamente, tropeçar na televisão e cair no chão, amortecendo a queda com o braço pálido. Ergueu-se de novo com agilidade lupina. Os olhos apertados de dor, mas ainda cheios de fome insana. A carne de seu maxilar estava escura e fumegante. Ela arrosnava para ele. — Vem, sua vaca! — arquejou ele. — Vem! Ben estendeu a cruz diante de si novamente e a encurralou no canto esquerdo da sala. Preparou-se para cravar a cruz na testa da criatura, mas, mesmo pressionada contra a parede, ela soltou um riso alto e estridente que o fez contrair o rosto. Era como o som de um garfo arranhando uma superfície de porcelana. Alguém se alegra agora. E seu círculo está menor. E, diante dos olhos de Ben, o corpo pálido se alongou e se tornou translúcido. Num momento ela estava lá, rindo dele. E, no outro, apenas a luz branca do poste de rua brilhava sobre uma parede nua. Uma sensação em seus terminais nervosos lhe informava que ela se infiltrara pelos poros da parede como fumaça. Ela sumira. E Jimmy gritava. Onze. Ele acendeu as luzes fluorescentes do teto e correu para Jimmy, mas ele já estava de pé com as mãos na lateral do pescoço, os dedos escarlates. Ela me mordeu. Ele gritou. Santo Deus, ela me mordeu. Ben foi até ele. Tentou tomá-la nos braços, mas ele o empurrou. Seus olhos moviam-se freneticamente nas órbitas. Não encoste em mim. Eu fui contaminado. Jimmy, me dá a minha maleta. Meu Deus, Ben. Estou sentindo. Está se espalhando dentro de mim. Pelo amor de Deus, me dá a minha maleta. A maleta estava num canto. Ben foi buscá-la e Jimmy arrancou-a de suas mãos. Foi até a mesa funerária e apoiou a maleta sobre ela. Seu rosto, de uma palidez mortal, estava coberto de perspiração. O sangue pulsava impiedosamente do talho em seu pescoço. Ele sentou na mesa, abriu a maleta e remexeu dentro dela, respirando penosamente. Ela me mordeu. Murmurou inclinado sobre a maleta. Aquela boca. Meu Deus, aquela boca imunda. Ele tirou um frasco de desinfetante e jogou a tampa no chão de ladrilhos. Depois se inclinou apoiando-se no braço e verteu o frasco sobre o pescoço, derramando o líquido sobre a ferida, as calças, a mesa. O sangue se soltou em filamentos. Ele fechou os olhos e gritou uma vez, e depois outra, sem balançar o frasco. Jimmy, o que posso daqui a pouco? Murmurou Jimmy. Espere. Acho que está melhorando. Espere. Ele atirou o frasco no chão, estilhaçando-o. A ferida agora, limpa, estava nitidamente visível. Não era um, mas dois furos próximos da jugular, um deles horrivelmente lacerado. Jimmy tirou uma ampola e uma seringa da maleta. Removeu a capa protetora da agulha e a enfiou na ampola. Suas mãos trebiam tanto que ele teve de tentar duas vezes. Ele encheu a seringa e a entregou para Ben. É antitetânica, disse ele. Aplique em mim agora. Aqui. Ele levantou o braço de modo a expor a axila. Jimmy, isso vai te derrubar. Não. Não vai. Aplique. Ben pegou a seringa e olhou interrogativamente para Jimmy. Ele fez um sinal afirmativo com a cabeça e Ben injetou o líquido. O corpo de Jimmy retezou-se como aço flexível. Por um momento, ele se tornou a imagem da agonia, cada tendão de seu corpo destacando-se sob a pele. Aos poucos, começou a relaxar. Seu corpo estremeceu e Ben viu que as lágrimas haviam se misturado ao suor em seu rosto. Põe a cruz em cima de mim, disse ele. Se eu ainda estiver contaminado, a cruz fará algo comigo. Será? Tenho certeza. Quando você estava lutando com ela, eu olhei para cima e quis atacar você. Deus me perdoe, mas eu quis. Olhei para a cruz e... Meu estômago virou. Ben colocou a cruz no pescoço dele. Nada aconteceu. Seu brilho, se é que houver a mesma um brilho, sumira totalmente. Ben removeu a cruz. Certo, disse Jimmy. Acho que é tudo que podemos fazer. Remeixou na maleta de novo, encontrou um envelope contendo dois comprimidos e os meteu na boca. Tranquilizantes, disse ele. Santa invenção. Ainda bem que fui ao banheiro antes. Antes de acontecer. Acho que mijei na calça, mas saíram só umas gotas. Você consegue fazer um curativo no meu pescoço? Acho que sim, disse Ben. Jimmy lhe deu gases, paradrapo e tesouras cirúrgicas. Ao se inclinar para fazer o curativo, Ben viu que a pele ao redor das feridas ganhara um horrível tom de vermelho. Jimmy se contraiu quando ele apertou delicadamente o curativo no lugar. Por alguns minutos, disse ele. Achei que ia ficar louco. Clinicamente louco. Os lábios dela no meu pescoço me mordendo. Sua garganta se moveu quando ele engoliu. E enquanto ela fazia isso, eu gostava. Isso é o pior, Ben. Cheguei a ter uma ereção. Dá para acreditar? Se você não a tivesse puxado de cima de mim, eu teria... Teria deixado que... Deixe para lá, disse Ben. Preciso fazer mais uma coisa desagradável. O quê? Olhe para mim um pouco. Ben terminou o curativo e se afastou um pouco para olhar para Jimmy. O quê? Sem mais nem menos, Jimmy lhe deu um murro. Estrelas dançaram em seu cérebro e ele recuou três passos e sentou pesadamente no chão. Balançou a cabeça e viu Jimmy descendo cuidadosamente da mesa e andando em sua direção. Procurou freneticamente a cruz pensando. Que jeito idiota de morrer. Seu imbecil. Seu imbecil. Você está bem? Jimmy lhe perguntou. Desculpe, mas é um pouco melhor quando é de surpresa. Mas que droga! Jimmy sentou-se ao lado dele no chão. Ouça a história que vamos contar. Disse ele. É bem esfarrapada, mas acho que Maury Green a confirmará. Vai salvar minha carreira e impedir que nós dois acabemos... Acabemos na cadeia ou no hospício. E no momento não estou preocupado com isso, e sim em ficar livre para poder combater essas coisas, seja lá o que forem. Entendeu? A ideia geral, sim, disse Ben. Levou a mão ao maxilar e contraiu o rosto. Sentiu uma saliência no queixo. Alguém invadiu a sala enquanto eu examinava a senhora Glick, disse Jimmy. O cara nocauteou você e me usou como um saco de pancadas. Durante a luta, ele me mordeu para eu soltá-lo. É tudo o que conseguimos lembrar. Tudo, entendeu? Ben fez que sim. Ele usava um casaco de oficial escuro, talvez azul ou preto, e um boné de malha verde ou cinza. É tudo o que você viu. Está bem? Já pensou em trocar a medicina pela carreira de escritor? Jimmy sorriu. Só sou criativo em momentos de extremo interesse próprio. Você vai se lembrar da história? Claro. E não a acho tão esfarrapada assim, afinal o corpo dela não foi o primeiro a desaparecer ultimamente. Espero que levem isso em conta, mas o delegado municipal é bem mais esperto do que Parkins Gillespie. Temos que tomar cuidado. Não enfeite a história. Você acha que alguma autoridade começará a entender o que está se passando? Jimmy balançou a cabeça. Não existe a menor chance. Teremos que nos virar sozinhos. E lembre-se que daqui em diante, somos criminosos. Em seguida, ele pegou o telefone e ligou para Maureen Green, e depois para o delegado municipal Homer McCasley. Doze. Ben voltou para a pensão. Por volta da meia-noite e quinze, preparou um café na cozinha deserta. Bebeu-o lentamente, relembrando os acontecimentos da noite com a intensa emoção de um homem que por pouco não caíra de um precipício. O delegado municipal era um homem alto e parcialmente calvo que mascava tabaco. Movia-se lentamente, mas seus olhos eram vivos e observadores. Tirara do bolso da calça uma enorme e surrara a caderneta presa por uma corrente e uma antiga caneta tinteiro do colete de lã verde. Interrogaram Ben e Jimmy enquanto os dois policiais recolhiam digitais e tiravam fotos. Maureen Green assistiu a tudo em silêncio, lançando um olhar confuso para Jimmy de vez em quando. Por que haviam ido à funerária Green? Jimmy se encarregou da resposta falando da suspeita de encefalite. O velho doutor Hirdon sabia disso? Não. Jimmy achou melhor fazer uma investigação discreta antes de comunicar suas suspeitas. O doutor Hirdon às vezes falava demais. E a mulher? Tinha essa tal de encefalite? Era quase certo que não. Ele já havia terminado o exame quando o homem de casaco de oficial apareceu. Não era capaz de dizer do que a mulher morrera, mas com certeza não fora de encefalite. Eles podiam descrever o sujeito? Deram a resposta que tinham combinado. Ben acrescentou que o homem usava botas marrons para que não parecesse muito ensaiado. McCaslin fez mais algumas perguntas e quando Ben começava a achar que haviam se safado, o delegado se virou para ele e perguntou. E o que estava fazendo aqui, Mears? Você não é médico. Ele o olhou atentamente. Jimmy abriu a boca para responder, mas o delegado o silenciou com um gesto de mão. Se McCaslin quisera pegar Ben de surpresa e arrancar uma expressão de culpa, seu objetivo fracassou. Ben estava abalado demais para reagir. Ser pego em contradição não era tão terrível assim comparado a tudo o que acontecera. Sou escritor, não médico. No momento estou escrevendo um romance em que um dos personagens é filho de um agente funerário. Eu só queria dar uma olhada na sala e Jimmy me deu uma carona. Ele me disse que preferia não revelar porque tinha vindo, e não lhe perguntei. Esfregou o queixo onde um calumbo nascera. Consegui mais do que esperava. McCaslin não pareceu nem contente nem descontente com a resposta de Ben. Parece que sim. Foi você que escreveu Conway's Daughter, não foi? Foi. Minha mulher leu parte da história numa revista feminina. Na Cosmopolitan, eu acho. Achou muito divertida. Dei uma olhada e não vi nada engraçado numa menina viciada em drogas. Não, disse Ben olhando McCaslin nos olhos. Também não vi nada engraçado nisso. Esse novo livro é o que dizem que você está escrevendo em lotes. Esse mesmo. Por que não dá para Moe Goen ler? Perguntou McCaslin. Ele pode lhe dizer se a parte funerária está certa. Ainda não escrevi essa parte, disse Ben. Sempre pesquiso antes de escrever. Fica mais fácil. McCaslin sacudiu a cabeça intrigado. Sabe, essa história está me parecendo aqueles livros com o Fumanchu. Um sujeito invade o necrotério, domina dois homens fortes e foge com o corpo de uma pobre mulher que morreu de causas desconhecidas. Ouça, Homer, começou Jimmy. Não me chame de Homer, disse McCaslin. Não gosto. E não estou gostando de nada disso. Essa tal de encefalite é contagiosa, não é? Sim, é transmissível, disse Jimmy, que respondeu com cautela. E assim mesmo trouxe esse escritor junto, sabendo que a mulher podia estar com uma doença sim. Jimmy encolheu os ombros irritado. Não questiono suas decisões profissionais, delegado. Terá de aceitar as minhas. A encefalite é uma infecção menor, que se espalha lentamente pela corrente sanguínea humana. Achei que nenhum de nós correria perigo. Agora não seria melhor tentar descobrir quem levou o corpo da senhora Glick? Ou acha mais divertido nos interrogar? McCaslin extraiu um profundo suspiro de sua considerável barriga. Fechou a caderneta e voltou a guardá-la nas profundezas do bolso. Vamos dar o alerta, Jimmy. Duvido que façamos algum avanço, a não ser que esse maluco resolva agir de novo. Se é que esse maluco existe, o que eu duvido. Jimmy ergueu as sobrancelhas. Vocês estão mentindo para mim. McCaslin disse pacientemente. Eu sei. Esses policiais sabem. Até o velho Moe deve saber. Não sei se estão mentindo muito ou um pouco. Mas sei que não poderia provar que estão mentindo enquanto não caírem em contradição. Poderia levar os dois para o xadrez. Mas sou obrigado a deixar que façam um telefonema. E até um recém-formado em direito poderia libertá-los, já que não tenho prova nenhuma. Só suspeitas. E aposto que seu advogado não é um recém-formado, certo? Não, não é, disse Jimmy. Eu os levaria a si mesmo só pela molação. Mas tenho a sensação de que estão mentindo não porque fizeram alguma coisa ilegal. Ele pisou no pedal da lixeira de aço inoxidável ao lado da mesa funerária. A tampa subiu com o estrondo e ele cuspiu uma massa marrom de tabaco no interior da lixeira. Maury Green deu um salto. Não é melhor me contarem essa história direito? Ele perguntou calmamente, sem o sotaque caipir e nasalado de antes. A coisa é séria. Aconteceram quatro mortos em lote. E os quatro corpos sumiram. Quero saber o que está acontecendo. Já lhe dissemos tudo o que sabíamos, disse Jimmy com firmeza olhando diretamente para Macaslin. Diríamos mais se pudéssemos. Macaslin retribuiu o olhar penetrante. Você está cagando de medo, disse ele. Você e esse escritor, os dois, estão parecendo aqueles soldados quando voltaram da guerra da Coreia. Os policiais olhavam para eles. Ben e Jimmy não disseram nada. Macaslin suspirou de novo. Vão, sumam daqui. Quero os dois na minha sala amanhã às dez horas para prestar depoimento. Se não estiverem lá às dez, mando um carro patrulha buscar vocês. Não será preciso, disse Ben. Macaslin o olhou com decepção e sacudiu a cabeça. Você devia escrever livros mais sensatos, como aquele sujeito que escreve as histórias com Travis McGee. Neles a gente sente firmeza. Treze. Ben levantou da mesa e lavou a xícara de café na pia, parando para olhar a escuridão da noite pela janela. Quem vagaria pelas ruas aquela hora? Marjorie Gleick, enfim, ao lado do filho? Mike Ryerson? Floyd Tibbetts? Karl Foreman? Ele dormiu o resto da noite com o abajur aceso e a cruz feita com depressores de língua na cabeceira da cama. Seu último pensamento antes de adormecer foi se perguntar se Susan estaria sã e salva. Capítulo 12 Mark 1. Quando ouviu os passos de alguém se aproximando sobre os gravetos, ele se escondeu atrás do tronco de uma grande árvore e esperou para ver quem era. Eles não podiam sair de dia, mas deviam ter outros a seu serviço que podiam. Dar-lhes dinheiro era um jeito de conseguir isso, mas não um único. Mark vira o tal de Straker na cidade. Tinha olhos como os de um sapo, esquentando-se ao sol. Parecia ser capaz de quebrar o braço de um bebê com um sorriso. Apalpou a pesada pistola do pai que trazia no bolso do casaco. Balas não adiantavam contra eles. Fora balas de prata, talvez. Mas um tiro no meio da testa daria um jeito naquele Straker. Olhou de relance para o objeto cilíndrico que estava encostado na árvore, enrolado numa toalha velha. Havia uma pilha de lenha atrás de sua casa. Achas de freixo que ele e o pai haviam cortado com a motosserra de McCullough em julho e agosto. Henry Petra era metódico, e Mark sabia que cada acha teria exatamente 90 centímetros. Seu pai sabia o tamanho certo, assim como sabia que o inverno vinha depois do outono e que o freixo produzia um fogo mais duradouro e higiênico na lareira da sala. Mas o filho sabia de outras coisas. Como o que fazer para acabar com aquela coisa? Naquela manhã, enquanto os pais davam seu passeio dominical, ele pegou uma hacha e, com a machadinha dos escoteiros, talhou uma das extremidades, formando uma ponta. O resultado ficou grosseiro, mas serviria. Ele viu um lampejo colorido e se encolheu atrás da árvore, espiando por trás do tronco. Não demorou para que visse a pessoa que subia o monte. Era uma moça. Ele sentia um misto de alívio e decepção. Não era nenhum ajudante do demônio que se aproximava, e sim a filha da senhora Norton. Apurou a visão mais uma vez. Ela também trazia uma estaca. Quando ela chegou mais perto, ele sentiu vontade de rir. Era a ripa de uma cerca, que podia ser partida em dois com um simples golpe de martelo. Ela passaria por ele pela direita. Quando chegou mais perto, ele começou a deslizar cuidadosamente para o lado esquerdo da árvore, evitando pisar em gravetos e revelar sua presença. Finalmente, ele completou o movimento sincronizado e ela estava de costas para ele, subindo um monte em direção à margem da floresta. Andava com muito cuidado, notou ele com aprovação. Isso era bom. Apesar da ridícula estaca de cerca, ela parecia ter alguma ideia do que estava fazendo. Mas se avançasse muito, teria problemas. Straker estava em casa. Mark chegara lá ao meio-dia e meia e vira Straker sair até a entrada para carros, olhar a estrada e voltar para a casa. Estava justamente tentando decidir o que fazer quando aquela moça entrou em cena, perturbando a equação. Talvez não acontecesse nada a ela. Parara atrás de uma barreira de arbustos e se agachara lá, olhando para a casa. Mark refletiu por um momento. Era óbvio que ela sabia. Não importava como, mas ela não teria trazido aquela estaca lamentável se não soubesse. Precisava avisá-la que Straker ainda estava em casa, de guarda. Ela não devia ter uma arma, nem uma pequena como a dele. Estava pensando em como abordá-la sem que ela gritasse, feito uma louca, quando o motor do carro de Straker rugiu. Ela deu um salto e ele temeu que saísse correndo, desembestando pela mata e anunciando sua presença. Mas ela se agachou novamente. agarrando a grama como se tivesse medo que o chão lhe faltasse. Ela tem coragem, mesmo sendo burra, pensou ele com aprovação. O carro de Straker saiu de ré da garagem. Ela devia estar vendo bem melhor de onde estava. Ele via apenas o teto preto do Pacart. Exitou um pouco e depois pegou a estrada em direção à cidade. Mark decidiu que precisavam se unir. Qualquer coisa era melhor do que entrar naquela casa sozinha. Ele já provara a atmosfera envenenada que a cercava. Sentira-a a meio quilômetro de distância. E ela se acentuava quanto mais ele chegava perto. Ele subiu de mansinho a elevação acarpetada de folhas e apoiou a mão no ombro da moça. Sentiu o corpo dela enrijecer. Percebeu que ia gritar e disse não grite. Está tudo bem. Sou eu. Ela não gritou. Apenas deixou escapar o ar com a expressão aterrorizada. Olhou para ele. Pálida. Eu? Quem? Mark se sentou ao lado de Susan. Meu nome é Mark Petrie. Eu conheço você. É Sue Norton. Meu pai conhece seu pai. Petrie? Harry Petrie? Isso é meu pai. O que você está fazendo aqui? Ela não parava de olhá-lo de cima a baixo como se ainda não tivesse conseguido assimilar sua presença. O mesmo que você. Só que sua estaca não vai funcionar. É muito... Ele procurou uma palavra que entrar em seu vocabulário graças às leituras mas que ele nunca usara. É muito tênue. Ela olhou para sua ripa de cerca e chegou a corar. Isto? Eu o encontrei no meio do mato. Alguém podia cair em cima e se machucar. Então eu... Mark interrompeu com impaciência. Você veio matar o vampiro, não é? De onde você tirou essa ideia de vampiro? Um vampiro tentou me atacar ontem à noite e quase conseguiu. Disse ele, sério. Que absurdo! Um mocinho como você não devia inventar essas... Era Danny Glick. Susan recuou e seus olhos se apertaram como se ele a tivesse acertado com um soco e não com palavras. Estendeu a mão trêmula e pegou o braço de Mark. Olhou nos olhos dele. Você está inventando isso, Mark? Não. Disse ele e contou o que lhe aconteceram em poucas frases simples. E você veio até aqui sozinho? Perguntou Susan quando ele terminou. Você acreditou nisso e veio até aqui sozinho? Se eu acreditei... Ele a olhou francamente intrigado. Claro que acreditei. Eu vi. Não foi? Susan ficou sem resposta. De repente sentiu vergonha de ter duvidado. Não. Dúvida era uma palavra suave demais. Da história que Matt contara e que bem aceitara depois de tanta hesitação. E você? Como veio parar aqui? Ela hesitou um pouco e depois disse. Algumas pessoas na cidade desconfiam que tem um homem naquela casa que ninguém viu ainda. E que ele pode ser um... Um... Susan ainda não conseguia dizer a palavra. Mas ele a sentiu num gesto de compreensão. Mesmo conhecendo-o tão pouco, ele lhe parecia um menino extraordinário. Abreviando tudo o que podia ter acrescentado, ela disse. E eu vim ver se é verdade. Ele indicou a estaca com um gesto de cabeça. E trouxe isto para espetar no peito dele. Não sei se seria capaz. Eu seria. Declarou ele calmamente. Depois do que eu vi ontem. Dennis se grudou do lado de fora da minha janela como uma mosca gigante. E seus dentes... Ele sacudiu a cabeça afastando o pesadelo. Seus pais sabem que você está aqui? Perguntou Susan, já sabendo a resposta. Não. Domingo é o dia de encontrarem a natureza. Vão observar pássaros de manhã e de tarde e fazem outras coisas. Às vezes vou com eles, às vezes não. Hoje foram dar uma volta pela costa. Você é um menino e tanto. Disse ela. Não sou, não. Disse Mark sem se abalar com elogio. Mas vou dar um jeito nele. Olhou para casa. Tem certeza? Claro que tenho. E você também tem. Não sente como ele é mal? A casa não dá medo só de olhar para ela? Dá. Admitiu ela. A lógica dele era a dos terminais nervosos. E ao contrário dos argumentos de Ben ou Matt, era irresistível. Como vamos fazer? Perguntou ela, passando automaticamente a liderança para ele. Vamos até lá. E entramos na casa. Encontramos ele, enfiamos a estaca, minha estaca, no coração dele. E saímos de novo. Ele deve estar no porão. Eles gostam de lugares escuros. Você trouxe uma lanterna? Não. Droga, nem eu. Ele raspou os pés calçados com tênis sobre as folhas. E também não deve ter trazido uma cruz. Isso eu trouxe. Disse Susan. Ela puxou a corrente de dentro da blusa e a mostrou. Mark sentiu e puxou uma corrente de dentro de sua própria camisa. Espero conseguir pôr isto de volta no lugar antes de meus pais chegarem. Disse ele. Direi da caixa de joias da minha mãe. Vai ser um inferno se ela descobrir. Ele olhou ao redor. As sombras haviam se alongado mais enquanto conversavam e ambos sentiam um impulso de adiar e adiar. Quando a gente encontrar, não olhe nos olhos dele. Disse Mark. Ele não pode sair do caixão antes de escurecer, mas pode prender a gente com os olhos. Você sabe alguma reza de cor? Eles haviam começado a andar pelos arbustos, entre a floresta e a grama alta da casa Marcen. Bom, sei o pai nosso. Já está bom. Essa eu sei também. Vão nos dizer ao mesmo tempo enquanto espeta o coração dele. Mark viu a expressão de Susan de desânimo e repulsa e apertou-lhe a mão. Sua calma e controle eram desconcertantes. Ouça. A gente tem de fazer isso. Aposto que ele pegou metade da cidade ontem à noite. Se a gente esperar mais, ele vai pegar a cidade toda. Agora vai ser rápido. Ontem à noite, eu tive um sonho, disse ele. Sua voz continuava calma, mas seus olhos estavam sombrios. Sonhei que eles batiam nas portas das casas ou ligavam para as pessoas implorando para entrar. Algumas pessoas, no fundo, sabiam quem eles eram, mas deixavam entrar a si mesmo. Era mais fácil do que achar que uma coisa tão ruim podia ser verdade. Foi só um sonho, disse ela inquieta. Aposto que tem muitas pessoas deitadas na cama hoje, com as cortinas fechadas, achando que pegaram um resfriado ou uma gripe. Sentindo-se fracas e confusas. Não conseguem comer. Só de pensar em comer, sentem vontade de vomitar. Como você sabe tudo isso? Leio revistas de monstros e vejo filmes desse tipo sempre que posso. Tenho de dizer à minha mãe que vou ver filmes do Walt Disney. Mas não dá para acreditar em tudo. Às vezes, eles inventam coisas só para a história ficar mais sangrenta. Estavam ao lado da casa. Somos uma equipe e tanto, pensou Susan. Um velho professor meio doido, de tanto ler. Um escritor obcecado com pesadelos da infância. Um menino especialista em vampiros, graças a filmes B e revistas baratas. E eu? Será que eu acredito? Fantasias paranoicas podem ser contagiosas. Ela acreditava. Como Mark dissera, era impossível duvidar estando perto da casa. Todos os processos mentais, o próprio ato de conversar, eram encobertos por uma voz mais fundamental, que gritava. Perigo. Perigo. De modo inarticulado. Seu batimento cardíaco e ritmo respiratório haviam se acelerado. Mas sua pele estava fria, porque a adrenalina dilatava os vasos capilares e fazia o sangue se retrair durante momentos de estresse. Sentia os rins pesarem. Seus olhos estavam estranhamente atentos, notando cada lasca e cada mancha na lateral da casa. E nenhum estímulo externo acionara todas essas reações. Não havia homens armados, cães ameaçadores, cheiro de fogo. Um, vigia mais alerta do que seus cinco sentidos, havia sido acordado, depois de um longo sono. E era impossível ignorá-lo. Susan espiou por uma fresta da veneziana. Nossa, eles não fizeram nada para restaurar a casa. Disse ela, quase indignada. Está uma bagunça. Deixe-me ver. Levante-me. Ela entrelaçou os dedos para que Mark pudesse se apoiar e espiar a sala decrépita da casa Marston. Ele viu um cômodo deserto de linhas retas, com uma espessa camada de poeira no chão, papel de pairede descascado, duas ou três poltronas velhas, uma mesa danificada, teias de aranha e enfeitavam os cantos das paredes perto do teto. Antes que Susan pudesse protestar, ele arrebentou a tranca que fechava a veneziana com a ponta lisa da estaca. A tranca, enferrujada, caiu no chão em dois pedaços e a veneziana se abriu uns cinco centímetros. — Ei! — protestou ela. — Você não devia. O que quer fazer? Tocar a campainha? Mark empurrou a persiana à direita e deu uma pancada leve nas vidraças empoeiradas. O vidro se quebrou por dentro. Susan sentiu o medo crescer dentro dela, quente e palpitante, deixando um gosto de cobre em sua boca. — Ainda podemos fugir — disse ela quase para si mesma. Mark a olhou sem nenhum desdém ou desprezo. Só honestidade e um medo tão grande quanto dela. — Vai, se precisa ir — disse ele. — Não, não preciso. Ela tentou engolir o nó na garganta sem muito sucesso. — Rápido, você está ficando pesado. Mark quebrou os cacos restantes da vidraça, passou a estaca para a outra mão, passou o braço pelo buraco e abriu a janela, que gemeu fracamente quando ele a empurrou. O caminho estava aberto. Ele desceu das mãos de Susan e os dois olharam em silêncio para a janela. Depois, ela deu um passo adiante e empurrou a veneziana até o fim, apoiou as mãos no peitorio da janela e se preparou para entrar. O medo que sentia era estonteante, insano. Finalmente, ela entendia como Matt se sentia ao subir as escadas ao encontro daquilo que o aguardava no quarto de hóspedes. Susan sempre dominara seus medos usando uma equação consciente ou inconsciente. Medo igual desconhecido. Sendo assim, bastava resolver em termos algébricos. Desconhecido, igual a tábua rangendo, por exemplo. Tábua rangendo, igual a nenhum motivo para ter medo. No mundo moderno, todos os temores podiam ser vencidos usando-se o axioma transitivo da igualdade. Alguns temores eram justificados. Não se deve dirigir depois de beber, nem estender a mão para um cachorro raivoso, nem ir a lugares escuros com rapazes desconhecidos. Mas, até então, ela não sabia que alguns medos iam além da compreensão, apocalípticos e quase paralisantes. Aquela equação era insolúvel. O simples ato de avançar um passo se tornara heroísmo. Ela se ergueu agilmente, passou uma perna pelo peitorio, pulou para o chão, poeirento da sala e olhou ao redor. Sentiu um cheiro no ar. Escoava das paredes num miasma quase visível. Tentou-se convencer de que era apenas reboco velho ou o esterco acumulado de todos os animais que haviam se aninhado por trás do estuque rachado. Marmotas, ratos, guaxinins. Mas não era isso. O cheiro era mais entranhado e profundo do que emanações animais. Lembrava lágrimas, vômito e trevas. — Ei! — Marx chamou baixinho com as mãos sobre o peitorio. — Me dá uma mão. Ela se inclinou, pegou pelas axilas e o puxou até ele se agarrar ao peitorio. Depois, ele se içou facilmente. Saltou para o carpete e a casa voltou a ficar silenciosa. Eles ficaram escutando o silêncio fascinados. Não ouviam nem sequer o fraco zumbido que reverbera na quietude total. O som dos terminais nervosos se estendendo no vazio. Sentiam apenas um silêncio morto e o pulsar do sangue nos ouvidos. No entanto, ambos sabiam que não estavam sozinhos. Dois. — Vamos, disse Mark. Vamos dar uma olhada por aí. Ele agarrou a estaque e por um momento apenas olhou com anseio para a janela. Susan avançou lentamente para o corredor e ele foi atrás. Ao lado da mesa havia uma mesinha e sobre ela um livro. Mark o pegou. — Você sabe latim? Perguntou ele. Aprendi um pouco na escola. O que quer dizer isto? Ele lhe mostrou a lombada do livro. Ela murmurou as palavras, franzindo a testa. Depois sacudiu a cabeça. — Não sei. Ele abriu o livro a esmo e depois se encolheu. Encontrar a imagem de um homem nu erguendo o corpo de uma criança estripada em direção a algo invisível. Ele largou o livro, aliviado que o soltou. Seu toque lhe parecia estranhamente familiar. E eles cruzaram o corredor em direção à cozinha. As sombras se acentuavam mais. O sol já estava do outro lado da casa. — Está sentindo o cheiro? — Perguntou ele. — Estou. — Está pior aqui, não é? — Está. Mark lembrou da dispensa que sua mãe tinha na outra casa. Certo ano, três cestas de tomate apodreceram lá dentro, na escuridão. Era isso. Aquele cheiro parecia com o de tomates podres. — Meu Deus, que medo! Sussurrou Susan. Ele pegou a mão dela e a apertou forte. O linoleo da cozinha era velho e esburacado, enegrecido em frente da velha pia de porcelana. Uma mesa grande e arranhada estava no centro. Sobre ela, um prato amarelo, uma faca e um garfo, um pedaço de hambúrguer cru. A porta do porão estava entreaberta. — É lá que temos de entrar. — Disse Mark. — Ah, disse Susan debilmente. Pela fresta da porta, a luz não parecia penetrar. A língua da escuridão estendia-se faminta sobre a cozinha, esperando a noite chegar para engolí-la inteira. Aquela nesga de escuridão sugeria possibilidades terríveis. Susan permaneceu ao lado de Mark, imóvel e impotente. Em seguida, ele avançou, abriu a porta e ficou parado, olhando para baixo. Ela viu um músculo saltar sobre seu maxilar. — Acho que... Ele começou a dizer. Foi então que Susan ouviu um ruído atrás de si e se virou, sabendo que era tarde demais. Straker estava lá com um largo sorriso. Mark se virou e o viu. Tentou correr e se desviar dele, mas o homem o acertou em cheio no queixo. E ele não viu mais nada. 3. Quando voltou a si, Mark estava sendo arrastado por uma escada. Mas não era a do porão. Não sentiu a clausura da pedra e o ar não era fétido. Ousou abrir as pálpebras somente uma fresta, sem mexer a cabeça que manteve inerte. Uma escada que subia para o segundo andar. Ele via claramente. O sol ainda não se puseram. Havia uma esperança, então. Chegaram ao topo e, de repente, os braços que o seguravam o soltaram. Ele caiu pesadamente no chão, batendo a cabeça. — Acha que não sei quando alguém está se fazendo de morto, jovem mestre? Perguntou Straker. Mark o olhou. De onde estava, ele parecia ter 3 metros. Sua cabeça calva reluzia na semi-obscuridade. O menino viu, com horror, que ele tinha uma corda sobre o ombro. Levou a mão ao bolso onde guardara a pistola. Straker riu, jogando a cabeça para trás. — Tomei a liberdade de retirar a arma, jovem mestre. Meninos não devem brincar com armas. Assim como não devem entrar com mocinhas numa casa onde sua presença não foi solicitada. — O que você fez com Susan Norton? Straker sorriu. — Levei-a aonde ela pretendia ir, meu rapaz. — Ao porão. Mais tarde, quando anoitecer, ela encontrará o homem que veio aqui para conhecer. Você também o conhecerá. Se não esta noite, na de amanhã. Talvez ele o ofereça à moça. Mas acho que preferirá cuidar de você pessoalmente. — A moça terá seus amigos para encontrar, alguns deles intrometidos como você. Mark chutou com ambos os pés à virilha de Straker. Mas este se desviou, ágil como um bailarino. Sem perder tempo, deu um pontapé atingindo em cheio os rins de Mark. O menino mordeu os lábios e se contorceu no chão. Straker deu uma risada. — Vamos, jovem mestre. Levante-se. — Não. — Consigo. — Então rasteje — disse o homem com desdém. Chutou-o de novo, dessa vez acertando um músculo de sua coxa. A dor era terrível, mas Mark encerrou os dentes, apoiou-se sobre os joelhos e depois sobre os pés. Eles avançaram pelo corredor em direção à porta, no final. A dor nos rins se transformara numa pontada surda e insistente. — O que você vai fazer comigo? — Vou amarrá-lo como um peru de Natal, jovem mestre. — Mais tarde, depois que meu mestre tiver estabelecido relações com você, poderá ir. Como os outros, Straker sorriu. Quando Mark empurrou a porta e entrou no quarto onde Hubert Marston se suicidara, algo singular aconteceu em sua mente. Não que o medo tivesse ido embora, mas ele parou de bloquear sua mente, de emperrar seu funcionamento. Seus pensamentos começaram a se processar com espantosa rapidez, não em palavras ou em imagens, mas num tipo de estenografia simbólica. Sentiu-se como uma lâmpada que acabara de receber uma carga de energia de uma fonte desconhecida. O quarto em si era bastante prosaico. O papel de parede rasgado mostrava o reboco branco e a parede por trás. O chão, coberto pela poeira do tempo, revelava apenas uma sequência de pegadas, como se alguém tivesse entrado uma vez, olhado ao redor e saído. Mark viu duas pilhas de revistas, uma cama de ferro fundido sem molas ou colchão, e uma pequena chapa de estanho, com uma desbotada marca da Courier e Ives, que outrora bloquearam o buraco da chaminé. A veneziana da janela estava quebrada, mas a luz que se filtrava pelas lâminas quebradas permitiu que Mark calculasse que ainda restava uma hora de luz do dia. Uma aura sórdida impregnava o cômodo. Ele levou apenas cinco segundos para abrir a boca, ver tudo isso e chegar ao centro do quarto onde Stryker lhe disse para parar. Nesse curto período, sua mente correra por três faixas e vira três possíveis desfechos para a situação em que se encontrava. Numa, ele saltava em direção à janela e tentava atravessar a veneziana e o vidro como o herói de um filme de cowboy, atirando-se com esperança cega rumo ao desconhecido. Mentalmente, ele se viu atravessando a janela e caindo sobre uma pilha enferrujada de equipamentos agrícolas, passando os últimos segundos de sua vida empalado nas lâminas de um arado, como um inseto num alfinete. Ou, chocando-se contra o vidro sem que este se quebrasse, viu Stryker puxando-o para trás, suas roupas rasgadas, o corpo lacerado e sangrando em vários lugares. Na segunda faixa, viu Stryker amarrando-o e partindo. Viu-se amarrado no chão enquanto o dia morria, debatendo-se de modo cada vez mais frenético e inútil, até finalmente ouvir os passos na escada de alguém mil vezes pior do que Stryker. Na terceira faixa, viu-se usando um truque que lera num livro sobre Roudini. Roudini foi um mágico famoso que escapava de celas de cadeia, de caixas acorrentadas, de cofres de banco, de baús atirados em rios. Conseguia se livrar de cordas, de algemas, de armadilhas chinesas. O livro dizia que uma das coisas que ele fazia era prender a respiração e apertar bem as mãos enquanto um voluntário da plateia o amarrava. Inchava as coxas, os antebraços e os músculos do pescoço. Assim, quando relaxava os músculos, sobrava uma pequena folga. O truque era relaxar completamente e começar a fugir, com calma e lentidão, sem deixar o pânico atrapalhar. Aos poucos, a transpiração agia como uma graxa, o que também ajudava. Pelo livro, parecia bem fácil. — Vire-se — disse Stryker. — Vou amarrá-lo. Não se mexa. Se você se mexer, vou usar isto. E ele mostrou o polegar para Mark, como alguém pedindo carona, para arrancar seu olho direito. Entendeu? Mark fez que sim. Respirou o mais fundo que podia e contraiu todos os músculos. Stryker jogou a corda sobre uma das vigas. — Deite-se — disse ele. Mark obedeceu. Stryker cruzou as mãos do menino atrás das costas e as amarrou com força. Depois passou a corda pelo pescoço de Mark e fez um nó de enforcado. — Você está preso à mesma viga em que o amigo e patrocinador de meu mestre neste país se enforcou, jovem mestre. Sente-se honrado? Passou a corda por baixo da virilha de Mark e apertou o laço com um puxão brutal, fazendo o menino gemer. Stryker riu com um monstruoso bom humor. — Seu saco doeu? — Logo não vai mais doer. — Você vai levar uma vida de aceta, meu rapaz. Uma vida muito, muito longa. Stryker passou a corda pelas coxas contraídas de Mark. Apertou o nó, passou-a pelos joelhos e também pelos tornozelos. O menino precisava desesperadamente de ar, mas continuou a prender a respiração. — Você está tremendo, jovem mestre — escarneceu Stryker. — Seu corpo está todo tenso e contraído. E sua pele está branca, mas ficará ainda mais. Mas não precisa ter tanto medo. Meu mestre sabe ser bondoso. Ele é muito amado, aqui mesmo, na sua cidade. É só uma picadinha, como uma injeção. E depois vem o bem-estar. E mais tarde você será liberado e irá visitar seus pais. Está bem? Irá visitá-los depois que dormirem. Ele se levantou e olhou Mark com benevolência. — Direi adeus por enquanto, jovem mestre. Preciso cuidar do conforto de sua linda companheira. Quando nos encontrarmos novamente, você gostará mais de mim. Ele saiu batendo a porta. Uma chave girou na fechadura e, enquanto ele descia as escaras, Mark soltou a respiração e relaxou os músculos com um grande suspiro de alívio. As cordas que o amarravam se afrouxaram. Um pouco. Ele ficou imóvel, se recobrando. Sua mente continuava a funcionar com a mesma velocidade sobrenatural. De onde estava, olhou por sobre o piso irregular para a cama de ferro. Viu a parede ao lado. O papel de parede que se soltara daquele local jazia ao lado da cama, como uma pele de cobra descartada. Ele fixou o olhar numa pequena porção da parede. Expulsou todo o resto do cérebro. O livro sobre Roudini dizia que a concentração era a chave. Nenhum medo ou pânico podia se insinuar na mente. O corpo precisava estar totalmente relaxado. E a fuga tinha de ocorrer na mente antes que qualquer movimento fosse feito. Cada etapa precisava existir concretamente na mente. Ele olhava para a parede enquanto os minutos passavam. A parede era branca e irregular, como a tela de um velho drive-in. Finalmente, quando seu corpo estava relaxado até o último grau, ele começou a se projetar naquela tela. Um menino de camiseta azul e jeans leves. O menino estava de lado, com os braços para trás, os pulsos presos logo acima dos quadris. Um nó corrediço envolvia seu pescoço. E qualquer movimento brusco apertaria aquele nó inexoravelmente, até bloquear sua respiração e obscurecer sua mente. Ele olhava para a parede. Sobre ela, a figura começava a se mexer cuidadosamente, embora ele mesmo continuasse totalmente imóvel. Fascinado, ele observava cada movimento do simulacro. Seu nível de concentração era semelhante ao dos faquires e iogues indianos, que são capazes de contemplar os dedos dos pés ou a ponta do nariz durante dias. Ou o de certos médiums que fazem mesas levantar ou extraem longas tiras de teleplasma do nariz, da boca, dos dedos. Era um estado próximo ao sublime. Ele não pensava em Straker ou no dia que expirava. Não via mais o piso áspero, a cama de ferro, nem mesmo a parede. Via apenas o menino que executava uma pequena coreografia com músculos cuidadosamente controlados. E olhava para a parede. E finalmente começou a mexer os próprios punhos em semicírculos, um em direção ao outro. No final de cada semicírculo, as laterais de suas palmas se tocavam. Os únicos músculos que se moviam eram os das extremidades dos antebraços. Ele não se apressava. Olhava para a parede. Quando o suor brotou de seus poros, seus pulsos começaram a girar com mais facilidade. Os meios-círculos se ampliaram. No final de cada um, ele pressionava os dorsos das mãos um contra o outro. As cordas que os prendiam se afrouxaram um pouquinho mais. Ele parou. Depois de um momento, ele começou a flexionar os polegares contra as palmas e pressionar os dedos no movimento sinuoso. Seu rosto estava totalmente inexpressivo, como o de um manequim numa vitrine. Cinco minutos se passaram. Suas mãos suavam profusamente agora. O nível extremo de sua concentração lhe permitia controlar parcialmente seu sistema nervoso simpático. Outro traço dos iogues e faquires. E, sem perceber, ele começou a controlar as funções involuntárias de seu organismo. O suor abundante não se justificava apenas por seus movimentos cuidadosos. Suas mãos estavam gordurosas. Gotículas de suor caíam de sua testa, escurecendo a poeira do chão. Ele começou a mexer os braços para cima e para baixo, como um êmbolo, passando a usar os bíceps e os músculos das costas. O nó se apertou um pouco, mas ele sentiu que um dos laços começava a escorregar em direção à sua mão direita. Ele encostou no seu polegar e parou. O entusiasmo o invadiu e ele parou imediatamente até que a emoção se extinguisse por completo. Depois se começou, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ganhava uma fração de centímetro a cada vez. E, de repente, sua mão direita estava livre. Ele não a mexeu, apenas a flexionou. Quando viu que não estava dormente, passou os dedos sob o laço que prendia seu pulso esquerdo e o puxou. A mão esquerda se libertou. Ele trouxe as duas mãos para a frente e as apoiou no chão. Fechou os olhos por um instante. O truque agora era não achar que já conseguira. O truque era agir com grande deliberação. Apoiando-se na mão esquerda, ele apalpou com a direita um nó áspero que prendia o laço em seu pescoço. Viu imediatamente que teria de quase se enforcar para se libertar. E aumentaria ainda mais a pressão sobre seus testículos que já latejavam. Respirou fundo e começou a soltar o nó. A corda retezava-se gradualmente, apertando seu pescoço e virilha. As cerdas grosseiras da corda enterravam-se em seu pescoço. O nó resistiu durante um tempo, que pareceu infinito. Sua visão se obscurecia, invadida por grandes flores negras que brotavam por trás dos olhos. Mas ele não se apressava. Continuava puxando o nó até que finalmente o sentiu afrouxar. Por um momento, a pressão sobre sua virilha aumentou insuportavelmente. Então, com um gesto abrupto, ele puxou o laço sobre a cabeça e a dor abrandou. Ele se sentou e inclinou a cabeça, arquejando, segurando os testículos doloridos. A dura aguda se tornara surda e difusa, deixando-o nauseado. Quando se aplacou um pouco, ele olhou para a janela fechada. A luz que entrava pelas lâminas quebradas já se avermelhava e a porta estava trancada. Ele puxou a corda para baixo, soltando-a da viga, e começou a afrouxar os nós que prendiam suas pernas. Estavam tão apertados que, no intenso esforço de desfazê-los, sua concentração começou a vacilar. Ele libertou as coxas, os joelhos e, após uma luta aparentemente interminável, os tornozelos. Ergueu-se fracamente entre os montes inertes de corda e cambaleou. Começou a esfregar as coxas. Ouviu um ruído no andar de baixo. Passos. Levantou os olhos em pânico. As narinas se dilatando. Capengou até a janela e tentou abri-la. Estava fechada com pregos, encurvados sobre a madeira barata do peitorio como grampos. Os passos vinham pelas escadas. Ele olhou desesperadamente ao redor do quarto. Duas pilhas de revistas. Uma pequena chapa de estanho com a gravura de um piquenique em 1890. A cama de ferro. Ele correu até a cama e a levantou. E deuses distantes, vendo quanta sorte ele conquistara sozinho, resolveram lhe conceder mais uma cota. Os passos haviam chegado ao corredor e avançavam em direção à porta quando ele acabou de desaparafusar a perna da cama e a soltou. 4. Quando a porta abriu, Mark estava atrás dela, empunhando a perna da cama como um índio com um tacape. Jovem mestre, vim para... Straker viu as cordas soltas no chão e a surpresa o paralisou durante um segundo sobre a soleira da porta. Para Mark, tudo se desenrolou com a lentidão de uma manobra de futebol vista em câmera lenta. Parecia que tinha minutos e não poucos segundos para mirar a fração do crânio visível além da porta. Segurando a arma improvisada com as duas mãos, ele abaixou, sacrificando parte da força à precisão do golpe, sobre a cabeça de Straker, atingindo-o na têmpora, quando ele se virava para olhar atrás da porta. Seus olhos arregalados fecharam-se de dor. O sangue brotou do ferimento num jorro abundante. Straker se contraiu e recuou cambaleando. Seu rosto estava contorcido numa careta assustadora. Ele avançou para Mark, que o golpeou de novo. Dessa vez, o ferro atingiu o crânio logo acima da testa, causando um novo jato de sangue. E ele desabou molemente, virando os olhos para cima. Mark se aproximou do corpo, com os olhos arregalados de assombro. A ponta do ferro estava coberta de sangue. Sangue mais vermelho que o dos filmes em Tecnicolo. Essa visão lhe provocou náuseas, mas ele não sentiu nada ao olhar para Straker. Eu o matei, pensou ele. E logo depois, ainda bem. A mão de Straker se fechou em seu tornozelo. Mark ofegou e tentou se libertar. A mão o prendia como uma armadilha de aço. Straker o fitava, os olhos frios e brilhantes, por trás de uma máscara de sangue. Seus lábios se mexeram, mas nenhum som saiu. Mark puxou o pé com mais força, em vão. Com um gemido, começou a bater na mão de Straker com o pé da cama. Uma, duas vezes, três, quatro. Mark ouviu o estalo horrível dos dedos. A pressão sobre seu tornozelo cessou, e ele o puxou com tanta força que foi arremessado para trás, tropeçando até o corredor. A cabeça de Straker tombara novamente, mas sua mão lacerada se abria e fechava com tenebrosa vitalidade, como as patas de um cão que sonha em pegar um gato. Mark soltou a perna da cama e recuou tremendo. O pânico o dominou, e ele desceu correndo as escadas, saltando dois ou três degraus de uma vez, deslizando a mão pela bala austrada. O vestíbulo estava tomado pela escuridão. Ele entrou na cozinha e lançou um olhar desvairado para o porão aberto. O sol se punha numa explosão de tons vermelhos, amarelos e púrpura. Numa funerária 25 quilômetros dali, Ben Mears via o ponteiro do relógio hesitar entre 7-1 e 7-2. Mark não sabia disso, mas sabia que a hora do vampiro se aproximava. Ficar mais era arriscar um confronto. Entrar no porão e tentar salvar Susan era entrar para as fileiras dos mortos-vivos. Mesmo assim, ele se aproximou do porão e chegou a descer os três primeiros degraus, antes que o medo o cercasse de modo quase físico e o impedisse de avançar. Chorava e seu corpo tremia como se tomaram por uma febre. — Susan! — gritou ele. — Corra! — Ma... Mark! A voz dela parecia fraca e aturdida. — Não estou vendo nada! Está escuro! Mark ouviu um súbito estrondo, como um tiro, seguido por uma profunda e perversa risada. Susan gritou, um som que morreu num gemido, e depois silenciou. Mark ainda esperou, embora seus pés leves, como pluma, quisessem arrancá-lo dali. Então uma voz veio de baixo. Uma voz cordial, incrivelmente parecida com a de seu pai. — Desça, meu rapaz! — Eu o admiro. A força contida só nessa voz era tão grande que ele sentiu o medo refluindo, as plumas em seus pés se transformando em chumbo. Começou a descer outro degrau, mas se dominou, e para isso precisou de toda a pouca disciplina que ainda lhe restava. — Desça! — Disse a voz mais próxima agora. — Sob o tom terno e paternal, havia um férreo comando. — Eu sei seu nome. — É Barlow! — Gritou Mark. E fugiu. Quando chegou ao vestíbulo, o medo atingiu em cheio de novo, e se a porta não estivesse destrancada. Ele a teria atravessado bem no meio, deixando recortada uma silhueta de si mesmo, como nos desenhos animados. Ele saiu em disparada pela entrada para carros, como aquele outro menininho, Benjamin Mears, tanto tempo atrás. E depois, pela rua Brooks, em direção à relativa segurança da cidade. Afinal, o rei dos vampiros podia estar vindo atrás dele. Mark saiu da estrada e abriu caminho cegamente pela floresta, chapinhando no riacho Taggart, caindo sobre arbustos emaranhados na outra margem e, finalmente, saindo no quintal de sua casa. Ele cruzou a cozinha e parou na porta da sala, onde sua mãe, com a preocupação estampada no rosto, falava ao telefone com a lista telefônica aberta no colo. Ela levantou a cabeça e, quando o viu, o alívio se espalhou por seu rosto como uma onda física. — Ele chegou! Ela desligou o telefone, sem esperar uma resposta, e andou em direção ao filho. Mark notou, com mais compaixão, de que ela o julgaria capaz, que a mãe estivera chorando. — Mark, onde você estava? — Ele chegou! — gritou o pai do escritório. Seu rosto, ainda que invisível, era ameaçador. — Onde você estava? Ela o pegou pelos ombros e o sacudiu. — Na rua! — disse Mark debilmente. — Eu caí quando corria para casa. — Não havia mais nada a dizer. A característica essencial da infância não é a fusão de sonho e realidade, mas a alienação. Não há palavras para os mecanismos ocultos da mente de uma criança. Quando sábia, ela reconhece o fato e se submete às consequências. Quando contabiliza os danos, não é mais uma criança. Perdi a noção do tempo e... E então seu pai se encarregou dele. 5. Ainda era a madrugada de segunda-feira. Alguém arranhava a janela. Mark despertou, sem passar pelo intervalo entre a sonolência e a lucidez. Para ele, não havia mais diferença entre as insanidades do sono e as da vigília. O rosto pálido do outro lado do vidro era de Susan. — Mark. — Deixe-me entrar. Mark levantou da cama. O chão sob seus pés estava frio. Ele tremia. — Vá embora. — disse ele, sem entonação na voz. Viu que ela ainda usava a mesma blusa, as mesmas calças. — Será que os pais dela estão preocupados? Pensou ele. — Será que chamaram a polícia? — Não é tão ruim assim, Mark. — Disse ela com os olhos vítreos e inexpressivos. Sorriu, mostrando os dentes que se destacavam vivamente sob as gengivas lívidas. — É delicioso. — Deixe-me entrar. Vou te mostrar. Vou te beijar, Mark. Vou te beijar inteiro. Como sua mãe nunca beijou. — Vá embora. Repetiu ele. — Um de nós vai te pegar mais cedo ou mais tarde. — Disse ela. Somos muitos agora. — Deixe-me entrar, Mark. Eu estou... com fome. Ela tentou sorrir, mas produziu apenas um esgar malévolo que gelou o sangue dele. Mark levantou a cruz e a encostou na janela. Ela emitiu um silvo, como se tivesse sido escaldada, e soltou-se do caixilho da janela. Durante o momento, ficou suspensa no ar, seu corpo se tornando vago e indistinto. No momento seguinte, desapareceu, mas não antes que ele visse, ou achasse ter visto, uma expressão de desespero e tristeza em seu rosto. A noite voltou a ser tranquila e silenciosa. — Somos muitos agora. — Mark pensou nos pais que dormiam inconscientes do perigo que corriam, e o pavor tomou conta de suas entranhas. Susan dissera que algumas pessoas sabiam, ou desconfiavam. — Quem? — O escritor, claro, o namorado dela. Chamava-se Mears e morava na pensão da Eva. — Escritores eram muito sabidos. — Seria ele. — Mark teria de procurá-lo antes de Susan. Ele estacou a caminho da cama. — Se é que ela já não o procurara. Capítulo 13 Padre Callahan 1 E ela partira bufando, porque ele se recusara a responder às suas perguntas sobre a estranha solicitação. O Padre Callahan contemplou o professor com curiosidade. Parecia abatido, mas não tanto como os paroquianos que costumava visitar em circunstâncias semelhantes. As pessoas reagiam diante de um câncer, de um derrame, de um infarto ou da falência de algum órgão sentindo-se traídas. Ficavam chocadas ao saber que um amigo tão íntimo, e que até então julgavam entender tão bem, como o próprio corpo podia ser negligente a ponto de não fazer seu trabalho direito. A reação seguinte era romper com esse amigo tão pouco confiável. Mas a conclusão que vinha a seguir era que não importava se o amigo era ou não confiável. Era impossível cortar relações com o próprio corpo, ou apresentar uma petição contra ele, ou ignorá-lo. E, por fim, o paciente começava a suspeitar que o corpo podia não ser nenhum tipo de amigo, mas um inimigo implacável, disposto a destruir a força superior que usara e abusara dele desde que a razão, essa doença, se instalara. Durante uma inspirada bebedeira, Callahan começara a escrever uma monografia sobre o tema para o jornal católico, chegar até a ilustrá-la com um cartum diabólico que mostrava um cérebro equilibrado sobre um arranha-céu. O prédio, o corpo humano, estava em chamas. O câncer, embora pudessem ser várias outras doenças. O título do cartum era Alto demais para pular. Durante a sobriedade do dia seguinte, ele rasgara a monografia e queimara o cartum. Não havia lugar na doutrina católica para nenhum dos dois, a não ser que ele acrescentasse um helicóptero escrito Cristo, lançando uma escada de corta. Assim mesmo, ele achava que sua percepção fora correta e o resultado do raciocínio do paciente no leito do hospital costumava ser depressão aguda. Os sintomas eram olhar parado, reações lentas, suspiro do fundo do peito e, às vezes, lágrimas diante do padre, esse corvo sinistro cuja função baseava-se justamente no problema que a mortalidade apresenta para o ser racional. Mas Matt Burke não parecia deprimido, estendeu a mão apertando a do padre com extraordinária firmeza. — Padre Callahan, muito obrigado por vir. — É um prazer. Bons professores, como mulheres sábias, são um dom inestimável. — Mesmo velhos teimosos e agnósticos como eu? — Esses em especial, disse Callahan, revidando com prazer. — Acho que o peguei num momento de fraqueza. — Não há ateus nas trincheiras, segundo dizem, nem agnósticos na UTI. — Que pena. Eu logo serei transferido. — Não faz mal, disse Callahan. Ainda o verei rezando Pai Nossos e Ave Marias. — Essa possibilidade não é tão remota quanto parece, disse Matt. O padre Callahan se sentou, batendo os joelhos na mesa de cabeceira, ao aproximar a cadeira. Uma pilha de livros desabou sobre seu colo. Ele leu os títulos em voz alta enquanto os devolvia ao lugar. — Drácula. — O hóspede de Drácula. — O ramo de ouro. — A história natural do vampiro. — Natural. — Lendas húngaras. — Monstros das trevas. — Monstros na vida real. — Peter Curtin. — O monstro de Dusseldorf. — E ele removeu uma espessa camada de pó da última capa, revelando um vulto espectral que ameaçava uma donzela adormecida. — Varney. — O vampiro. — Ou o banquete de sangue. — É essa a leitura recomendada para pacientes que se recuperam de um infarto? Matt sorriu. — Pobre Varney. Li o livro há muito tempo para um trabalho na universidade. Literatura romântica. O professor cuja noção de fantasia começava em Bill Wolf e terminava em Cartas do Diabo a seu aprendiz ficou chocado. Recebi D no trabalho, além de uma recomendação por escrito para aprimorar minha visão de mundo. — Mas o caso de Peter Curtin é bem interessante — observou Callahan, embora repulsivo. — Conhece a história? — Quase toda. Interessei-me por essas questões quando era estudante de teologia. Minha desculpa para as autoridades céticas foi que, para ser um bom padre, precisava mergulhar nas profundezas da alma humana. Mas era papo furado. Como qualquer um, eu gostava de sentir arrepios. Curtin, quando criança, matou dois amiguinhos por afogamento. Pegou uma jangada ancorada no meio de um rio e os empurrou para longe, até que ficassem exaustos e submergissem. — Isso mesmo — disse Matt. Na adolescência, ele tentou duas vezes matar os pais de uma moça, que se recusou a sair com ele. Mais tarde, queimou a casa deles. — Mas não é nessa parte de sua, digamos, carreira que estou interessado. Parece que não, a julgar por suas leituras. Callahan pegou uma revista que estava sobre a cama e que mostrava uma moça de incríveis dotes físicos e roupa colante, que sugava o sangue de um rapaz. A expressão do rapaz era um misto de extremo terror e extrema luxúria. O nome da revista e da moça, o que parecia, era Vampirella. Callahan largou a revista mais intrigada do que nunca. — Curtin atacou e matou mais de doze mulheres — disse ele. — Mutilou muitas mais com um martelo. Quando estavam menstruadas, ele bebia o sangue. Matt Burk assentiu novamente. — Mas o que poucos sabem é que ele também mutilava animais. No auge de sua obsessão, ele arrancou a cabeça de dois cisnes no parque central de Dusseldorf e bebeu o sangue que esguichava do pescoço das aves. — Tudo isso tem a ver com o seu desejo de falar comigo? — Perguntou Callahan. — A senhora Curless me disse que era um assunto importante. — Sim, tem a ver e é importante. — Então o que é? — Se queria me deixar intrigado, com certeza conseguiu. Matt o olhou calmamente. — Um grande amigo meu, Ben Mears, ficou de procurá-lo hoje. Mas sua governanta disse que não o viu. — É verdade, não recebi ninguém depois das duas da tarde. — Não consegui falar com ele. Saiu do hospital junto com meu médico, James Cold, com quem também não consegui falar. Também não sei onde está Susan Norton, a namorada de Ben. Ela saiu no começo da tarde, depois de prometer aos pais que voltaria às cinco. Eles estão preocupados. Callahan se aprumou ao ouvir isso. Conheci a Bill Norton, que o procurara certa vez para tratar de um problema relacionado com colegas católicos. — Você suspeita de alguma coisa? — Deixe-me fazer uma pergunta. — Disse Matt. — Pense bem antes de responder. Notou algo fora do comum na cidade ultimamente? Callahan confirmou a impressão de que Matt procedia com muita cautela, não querendo assustá-lo com o que tinha em mente. Os livros sugeriam algo bastante escabroso. — Vampiros em Salenslot? Perguntou. Ele lembrou que a depressão resultante de uma doença grave podia ser evitada quando o paciente tinha um envolvimento profundo com a vida. Artistas, músicos, um carpinteiro preocupado com uma obra inacabada. O mesmo interesse podia estar ligado a uma psicose inofensiva, ou não tão inofensiva, talvez incipiente, antes de a doença se manifestar. Ele certa vez conversara com um senhor de idade chamado Horace, morador do Monte Souliard, que fora internado no Centro Médico do Maine, com câncer intestinal. Apesar da dor, que devia ser excruciante, ele fez uma detalhada e lúcida narração sobre as criaturas de urano que se infiltravam em todas as camadas da sociedade americana. — Um dia, o frentista do posto de gasolina é Joey Blow, de Falmont, disse-lhe o homem, que não passava de um esqueleto de olhos brilhantes. No outro, ele é um uraniano que apenas se parece com Joey Blow. Continua tendo as lembranças e o jeito de falar de Joey Blow. — Porque os uranianos comem ondas alfa. — Nhak, nhak, nhak. Horace não achava que tinha câncer, e sim um caso avançado de intoxicação por raios laser. Os uranianos, alarmados por ele e saber de suas maquinações, haviam decidido neutralizá-lo. Mas ele estava disposto a morrer lutando. Callahan não tentou desiludi-lo. Parentes bem intencionados, mas obtusos, podiam se encarregar disso. Sabia que a psicose, como uma boa dose de cut-sark, podia ser extremamente benéfica. Portanto, ele simplesmente cruzou as mãos e esperou que Matt prosseguisse. — Isso é muito difícil para mim, disse Matt, e ficará ainda mais se você pensar que sofro de demência hospitalar. Surpreso ao ouvir seus pensamentos expressos como acabaram de formulá-los, Callahan teve dificuldade em manter a expressão neutra, ainda que a emoção que pudesse revelar fosse admiração e não preocupação. — Ao contrário, você parece extremamente lúcido. — Matt suspirou. — A lucidez não implica sanidade, como deve saber. Ele mudou de posição na cama, redistribuindo os livros ao seu redor. Se Deus existir, deve estar me fazendo pagar por uma vida de academicismo, de recusa em entrar em territórios que não estivessem cercados por seguras notas de rodapé. Agora, pela segunda vez hoje, sou obrigado a fazer declarações as mais extravagantes sem uma única prova. — Tudo que posso dizer em defesa da minha sanidade é que minhas afirmações podem ser comprovadas ou refutadas sem muita dificuldade, torcendo para que me leve a sério a ponto de testá-las antes que seja tarde demais. Ele deu uma risada. — Antes que seja tarde demais. Parece uma frase das revistas de monstros dos anos 1930. — A vida é cheia de melodramas, observou Callahan, refletindo que, se isso fosse verdade, ele não o encontrará muitos ultimamente. — Deixe-me perguntar novamente se notou alguma coisa estranha, qualquer coisa, neste fim de semana, que tenha a ver com vampiros ou com qualquer coisa. Callahan refletiu. — O depósito de lixo fechou — disse ele finalmente. — Mas, como o portão estava arrombado, eu entrei assim mesmo — ele sorriu. — Gosto de levar o lixo ao depósito. É uma atividade prática e humilde que me permite realizar minhas fantasias elitistas de ser um proletário pobre, mas feliz. — Não vi Dudy Rogers por lá. — O que mais? — Bem, a família Crockett não foi à missa esta manhã. E a senhora Crockett não costuma faltar. — Mais alguma coisa? — A pobre senhora Glick? — Claro. Matt se apoiou no cotovelo. — A senhora Glick? — O que tem ela? — Morreu. — De quê? — Pauline Dickens acha que foi ataque cardíaco — disse Callahan com hesitação. — Mas alguém morreu na cidade hoje? Aquela pergunta teria sido absurda em outros momentos. Óbitos em cidadezinhas como Salenslotte eram raros, apesar da numerosa população de idosos. — Não — respondeu Callahan — mas o índice de mortalidade certamente tem estado alto. Mike Hyerson, Floyd Tibbetts, o filhinho dos MacDougall. Matt assentiu com um ar cansado. — Não é estranho? — Mas a situação está chegando a um ponto em que eles terão livre trânsito. — Mais algumas noites e eu temo que... — Vamos direto ao assunto — disse Callahan. — Está bem. Já chega de rodeios. E ele fez seu relato do começo ao fim, entremeando as contribuições de Ben, Susan e Jimmy, sem esconder nada. Quando terminou, os horrores da noite haviam terminado para Ben e Jimmy. Para Susan Norton apenas começavam. — Dois. — Vou lhe contar uma história. — Não garanto que seja verdadeira, embora eu acredite que seja. — Disse respeito a um amigo meu, o padre Raymond Bissonet, responsável por uma paróquia na Cornualha, ao longo da chamada Costa do Estanho. — Já ouviu falar? — Já li a respeito. — Há uns cinco anos ele me escreveu dizendo que fora chamado a uma região remota da paróquia para presidir a cerimônia fúnebre de uma moça que definhara até morrer. O caixão estava cheio de rosas silvestres, o que Ray achou estranho. Mas o que lhe pareceu realmente grotesco foi que a boca da moça fora aberta com um graveto e enchida de alho e tomilho. Mas são os tradicionais amuletos contra a volta dos mortos. Receitas populares. Ray sondou o pai da moça que lhe disse com naturalidade que ela fora morta por um incubo. Conhece o termo? É o vampiro sexual. A moça fora prometida para um rapaz chamado Banok, que tinha uma grande pinta vermelha num lado do pescoço. Duas semanas antes do casamento, ele foi atropelado e morreu. Dois anos depois, a moça ficou noiva de outro homem. Rompeu o noivado subitamente uma semana antes de as proclamas correrem pela segunda vez. Disse aos pais que John Banok vinha lhe fazendo visitas noturnas e que forem fiel com ele. O segundo noivo estava mais preocupado que fosse insanidade do que manifestações demoníacas, seja como for, ela definhou, morreu e foi enterrada segundo os antigos ritos da igreja. Mas não foi esse o motivo da carta de Ray, e sim um fato que ocorreu dois meses depois do enterro da moça. Enquanto fazia uma caminhada matinal, Ray vê um rapaz de pé ao lado do túmulo, um rapaz com uma pinta vermelha no pescoço. Mas a história ainda não acabou. Ray ganhar uma polaroide dos pais no Natal anterior e começou a fotografar a paisagem da Cornualha. Tem algumas dessas fotos na paróquia. São muito boas. E ele as estava com a câmera naquela manhã e tirou várias fotos do rapaz. Quando as mostrou no vilarejo, a reação foi surpreendente. Uma velha desmaiou e a mãe da moça começou a rezar no meio da rua. Mas quando o Ray levantou na manhã seguinte, o rapaz tinha sumido totalmente das fotografias. Só restaram várias imagens do cemitério. E você acredita nisso? Perguntou Matt. Ah, sim. E acho que a maioria acreditaria. As pessoas comuns não duvidam tanto do sobrenatural quanto os escritores dão a entender. Muitos autores que tratam desse tema são mais céticos em relação a espíritos e demônios do que o cidadão comum. Lovecraft era ateu. Edgar Allan Poe era um transcendental de meia tigela. E Hal Thorne era religioso só por fora. Vejo que é muito versado sobre o tema, notou Matt. O padre encolheu os ombros. Quando criança eu me interessava por ocultismo, e mais tarde minha vocação religiosa acentuou esse interesse, em vez de eliminá-lo. Ele suspirou. Mas ultimamente venho me interrogando sobre a natureza do mal que existe no mundo. E isso não tem sido muito agradável. Então, você investigaria algumas coisas para mim? E teria alguma objeção em levar consigo um pouco de água benta e algumas hóstias? — Está tocando em questões teológicas delicadas — disse Callahan, com genuína gravidade. — Por quê? — Ainda não vou negar seu pedido — disse Callahan. E devo dizer que se tivesse falado com um padre mais jovem, ele teria aceito imediatamente sem nenhum escrúpulo. Sorriu com amargura. Eles encaram os artefatos da igreja como algo simbólico, e não prático, como o cocário bastão de um xamã. Esse jovem padre podia achá-lo louco, mas se espalhar um pouco de água benta ajudasse a acalmá-lo, não haveria problema. Eu não sou capaz disso. Se fosse fazer essas investigações com um belo terno e nada debaixo do braço, a não ser um exemplar de um livro da feiticeira Sibyl Leck, seria um assunto entre mim e você. Mas se eu for com a hóstia, então irei como representante da Santa Igreja Católica, pronto para realizar os ritos mais espirituais do meu ofício. Então irei como representante de Cristo na Terra. Ele olhava para Mette de modo sério, solene. Posso ser um padre lamentável, um pouco cansado, um pouco cínico, e sofrendo ultimamente de uma crise de fé ou identidade. Mas ainda acredito bastante no poder admirável, místico, apoteótico da igreja, que personifico, para não aceitar levianamente seu pedido. A igreja é mais do que um monte de ideais, como os padres mais jovens parecem acreditar. É mais do que um grupo de escoteiros espiritual. A igreja é uma força, e não se coloca uma força em movimento de modo leviano. Ele lançou um olhar severo para Mette. Você entende isso? É vital que entenda. Eu entendo. A noção de mal na igreja católica passou por uma mudança radical neste século. Sabe por quê? Imagino que tenha sido por causa de Freud. Muito bem. A igreja desenvolveu uma nova noção ao longo do século XX, a do mal com M maiúsculo. E o demônio deixou de ser um monstro de chifres vermelhos, rabo pontudo e cascos fendidos, ou uma serpente rastejando no Jardim do Éden, embora essa seja uma imagem psicológica muito adequada. O demônio, segundo o evangelho de Freud, seria um índice gigantesco e complexo, o subconsciente de todos nós. Certamente um conceito mais admirável do que o de espectros ou demônios de olfato tão sensível que até um padre com gases é capaz de expulsá-los, observou Mette. Admirável, sem dúvida. Mas impessoal, impiedoso, intocável. Expulsar o demônio criado por Freud é tão impossível quanto o desafio lançado a Shilok. Remover uma libra de carne sem derramar uma gota de sangue. A Igreja Católica foi obrigada a rever toda a sua concepção do mal, com os bombardeios no Camboja, a guerra na Irlanda e no Oriente Médio, os levantes nos guetos e os milhões de males menores, que são soltos no mundo diariamente como uma praga de mosquitos. Está a caminho de deixar seus paramentos e reemergir como um organismo socialmente ativo e consciente. A periferia vencendo o confessionário. A comunhão subordinada ao movimento dos direitos civis e a renovação urbana. A Igreja está a caminho de plantar os dois pés na terra, onde não existem bruxas, nem incubos, nem vampiros, disse Matt. Apenas abuso infantil, incesto e agressão ao meio ambiente. Exato. E você odeia isso, não? Disse Matt. Sim, respondeu Callahan. Acho abominável. É o jeito de a Igreja Católica dizer que Deus não morreu. Só ficou meio caduco. E acho que essa é a minha resposta, não? O que você quer que eu faça? Matt lhe disse. Callahan refletiu e disse. Você percebe que seu pedido vai de encontro a tudo o que acabei de lhe dizer? Ao contrário. Acho que é a sua chance de pôr a sua Igreja à prova. Callahan respirou fundo. Certo, eu concordo. Com uma condição. Qual? Que todos os participantes dessa expedição passem primeiro na loja desse Sr. Straker. O Sr. Mears será o porta-voz e falará francamente com o Straker sobre tudo isso. Todos teremos a oportunidade de observar as reações dele. Ele terá a chance de rir da nossa cara. Matt franziu a testa. Isso será alertá-lo. Callahan sacudiu a cabeça. O alerta de nada adiantará se nós três, o Sr. Mears, o Dr. Cold e eu, decidirmos seguir em frente assim mesmo. Está bem, disse Matt. Concordo, desde que Ben e Jimmy Cold também aprovem. Muito bem, suspirou Callahan. Não se ofenda se lhe disser que espero que tudo isso só exista na sua mente. E que espero que Straker ria da nossa cara e com motivo. De maneira alguma. É o que espero. Cedi mais do que imagina. E estou assustado. Eu também estou, disse Matt brandamente. Três. Mas enquanto voltava para a igreja, Callahan não se sentia nem um pouco assustado. Sentia-se bem disposto, renovado. Pela primeira vez em anos estava sóbrio e não ansiava por um trago. Ele entrou no presbitério, pegou o telefone e discou o número da pensão de Iva. Alô, Sra. Miller? Posso falar com o Sr. Mears? Ele não está aí? Sei, entendo. Não precisa. Eu ligo amanhã. Até logo. Ele desligou e andou até a janela. Mears estaria em algum bar, tomando uma cerveja, ou seria verdade tudo o que o velho professor lhe dissera? Se fosse verdade, então... Ele não conseguiu ficar dentro de casa. Foi até a varanda de trás, respirou o ar fresco e cortante de outubro e olhou para a escuridão que se movia. Talvez a culpa não fosse de Freud. Talvez a grande responsável fosse a invenção da luz elétrica que eliminara as sombras da mente humana. O mal prosseguia, mas agora soube o clarão impiedoso das luzes fluorescentes dos estacionamentos, dos tubos de neon, das inúmeras lâmpadas de 100 watts. Os generais planejavam ataques aéreos sob a luz prosaica de correntes alternadas, e tudo saía do controle. Como um carrinho de rolimã solto, ladeira abaixo, sem breques. Eu obedecia a ordens. Sim, era verdade. Éramos todos soldados, apenas obedecendo a ordens escritas em nossas cartas de demissão. Mas de onde vinham as ordens, afinal? Leve-me a seu líder. Mas onde ficava a sala dele? Eu apenas obedecia a ordens. O povo me elegeu. Mas quem elegia o povo? Um bater de asas, e Callahan olhou para cima, despertando de seu confuso devaneio. Um pássaro? Um morcego? Já se for, não importava. Prestou atenção aos ruídos da cidade e ouviu apenas o rumor dos fios telefônicos. Na noite em que o Kudzu toma seus campos, você dorme o sono dos mortos. Quem escreverá aquilo? Tickey. Nenhum som. Nenhuma luz, exceto o círculo fluorescente em frente à igreja onde Fred Astaire nunca dançara, e o fraco tremeluzir da luz amarela de advertência no cruzamento da rua Broke e da avenida Jointner. Nenhum bebê chorava. Na noite em que o Kudzu toma seus campos, você dorme. O júbilo se extinguíra como o eco nefasto da vaidade. O terror se fechou sobre seu coração. Não temia por sua vida ou por sua honra, ou que a governanta descobrisse suas bebedeiras. Era um medo como ele nunca sonhara, nem mesmo durante sua torturada adolescência. Ele temia por sua alma imortal. PASTA 4 PARTE 3 A CIDADE DESERTA I HEARD A VOICE Crying from the deep Come join me, baby, in my endless sleep Velha canção de rock E hoje no vale os viajantes Nas rubras janelas ainda espiam Voltos que se movem oscilantes A uma dissonante melodia E, qual medonho e veloz rio Pelos pálidos portais A feroz turba sai em desvario Capaz de rir Mas de sorrir, não mais Edgar Allan Poe O palácio assombrado Tell you now that the whole town is empty Bob Dylan CAPÍTULO 14 A CIDADE 4 DO ALMANAC DO VELHO LAVRADOR Domingo, 5 de outubro de 1975 Pôr do sol às 19 horas e 2 minutos Segunda-feira, 6 de outubro de 1975 Nascer do sol às 6 horas e 49 minutos À noite, em Jerusalém Slot Durante aquela específica rotação da Terra Treze dias após o equinócio vernal Durou 11 horas e 47 minutos Era a lua nova A frase do dia do velho lavrador era O dia dura menos A colheita está perto do fim Da Estação Meteorológica de Portland A temperatura máxima no período noturno Foi de 16 graus Registrada às 19 horas e 5 minutos Mínima de 8 graus Registrada às 4 horas e 6 minutos Nuvens esparsas Índice pluviométrico zero Ventos de noroeste de 8 a 15 km por hora Do registro da polícia do condado de Cumberland Nada 2 Ninguém decretou a morte de Jerusalém Slot Na manhã de 6 de outubro Ninguém sabia que a cidade estava morta Como os corpos dos dias anteriores Ela ainda parecia viver Huty Crockett Que passara o fim de semana na cama Doente e pálida Sumiu na manhã de segunda Ninguém comunicou o desaparecimento Sua mãe estava no porão Deitada atrás do armário de conservas Com um encerado de lona sobre o corpo E Larry Crockett Que acordou muito tarde Simplesmente supôs que a filha Tivesse ido para a escola Decidiu não ir para o escritório naquele dia Sentia-se fraco Aéreo E exausto Devia ser uma gripe Seus olhos ardiam na luz Ele levantou e puxou as cortinas Dando um grito Quando o sol incidiu Diretamente sobre seu braço Precisava trocar aquela maldita janela Quando melhorasse Vidraças defeituosas Não eram brincadeira Um cidadão pode chegar em casa Num belo dia de sol E encontrar a casa pegando fogo E ouvir dos pilantras da seguradora Que foi combustão espontânea E não receber um tostão Mas esperaria até melhorar Pensou numa xícara de café E sentiu o estômago virar Estranhou vagamente a ausência da esposa Mas logo depois esqueceu Voltou para a cama Passando o dedo Num estranho corte de navalha Bem debaixo do maxilar Puxou o lençol sobre o rosto pálido E voltou a dormir Sua filha, enquanto isso Dormia ao lado de Dud Rogers Na escuridão esmaltada De um freezer abandonado No mundo sombrio De sua nova existência Ela achava as investidas Do corcunda Em meio aos montes altos De lixo Bastante aceitáveis Loreta Starcher A bibliotecária Também desaparecera Embora não houvesse ninguém Na vida da solteirona Que notasse o fato Ela agora residia no escuro E mofava o terceiro andar Da biblioteca pública De Jerusalém Slot O terceiro andar Ficava sempre trancado Ela era a única Que tinha chaves Que levava numa corrente pendurada Ao pescoço Exceto quando alguém especial Conseguia convencê-la De que tinha inteligência e moral Fortes o bastante Para receber uma autorização especial Agora Ela mesma se fechará lá Um outro tipo De primeira edição Pura Como quando vier ao mundo Sua encadernação Digamos Nunca fora tocada O desaparecimento De Virgil Hathburn Também passou despercebido Franklin Bolkin Acordou no barraco Que dividiam Às nove horas Viu que o colchão De palha de Virgil Estava vazio E sem dar importância Ao fato Levantou e foi procurar Uma cerveja Mas caiu de costas Com as pernas moles A cabeça girando Nossa Pensou Voltando a cair no sono O que a gente bebeu Ontem à noite Querosene E Debaixo do barraco Ao frescor Das folhas de outono E entre uma galáxia De latas de cerveja Jogadas pelas tábuas Do piso da sala Virgil esperava Pelo anoitecer Sua mente Ardilosa Talvez ansiasse Por um líquido Mais ardente Do que o melhor uísque Mais reconfortante Do que o melhor vinho Eva Miller Notou a ausência De Wazel Craig No café da manhã Mas não se importou Estava ocupada Supervisionando A refeição matinal De seus inquilinos Que engoliam a comida E saiam para encarar Mais uma semana De trabalho Em seguida Precisou arrumar a cozinha E lavar os pratos Do maldito Grovel Verrio E do imprestável Mickey Sylvester Que faziam questão De ignorar o cartaz Escrito Favor lavar a louça Que sujar Pregado sobre a pia Havia anos Mas Quando o silêncio Voltou a impregnar o dia E a atividade frenética Do café da manhã Deu lugar à rotina Das tarefas habituais Eva voltou A sentir falta de Wazel Segunda-feira Era o dia em que O caminhão de lixo Passava na rua da ferrovia E ele sempre levava Os grandes sacos verdes De lixo Até a sarjeta Para que Royal Snow Os colocasse em seu velho E arruinado Caminhão internacional Harvester Naquele dia Os sacos verdes Continuavam sobre a escadinha Que dava para o quintal Ela subiu E ela arrumou E ela arrumou automaticamente Ao contornar a cama Pisou em algo Olhou para baixo E viu o espelho De Wazel Com um cabo de chifre Espatifado no chão Apanhou-o E o examinou Franzindo a testa O espelho Pertencera A mãe de Wazel Certa vez Ele se recusara A vendê-lo Por dez dólares A um antiquário E já bebia Nessa época Ela buscou A pá de lixo No armário do corredor E recolheu os cacos Do espelho Com gestos lentos E pensativos Sabia que Wazel Fora dormir sóbrio Na noite anterior E não havia onde Comprar cerveja Depois das nove horas A não ser que ele Tivesse ido de carona Ao Deos Ou a Cumberland Ela jogou Os fragmentos Do espelho Na lixeira de Wazel Vendo seu próprio Reflexo multiplicar-se Nos cacos Por um breve segundo Revistou a lixeira Mas não viu Nenhuma garrafa vazia De qualquer modo Beber escondido Não era o estilo De Eddie Craig Bom Uma hora ele aparece Mas quando ela desceu A preocupação a acompanhou Sem admitir conscientemente Ela sabia que O que sentia por Wazel Ia um pouco além Da amizade Senhora? Arrancada do devaneio Ela olhou para o estranho Que entrara na cozinha Era um menino Bem vestido Com calças de velô Do cotelê E camiseta azul limpinha Parece que caiu Da bicicleta Achou que já o conhecia Mas não sabia de onde Devia ser De uma das famílias Que haviam se mudado Recentemente Para a avenida Jotner O senhor Ben Mears Mora aqui? Iva ia lhe perguntar Por que não estava na escola Mas desistiu A expressão do menino Era muito séria Chegava a ser grave Notou que ele estava Com olheiras Está dormindo Posso esperar? Homer McCaslin Fora diretamente Da funerária De Green Para a casa dos Norton Na rua Broke Já eram onze horas Quando chegou A senhora Norton Estava em prantos Bill Norton Aparentava calma Mas fumava um cigarro Atrás do outro Tinha um rosto abatido McCaslin disse Que divulgaria A descrição de Susan Pelo rádio Sim Avisaria Assim que tivesse Alguma notícia Sim Ligaria para todos Os hospitais Da região Fazia parte Da rotina Assim como ligar Para o necrotério Em segredo Concluiu que a moça Fugira de casa A mãe confessara Que havia um brigado E que ela vinha falando Em se mudar Por ver as dúvidas Por ver as dúvidas Ele patrulhou Algumas ruas secundárias Atento ao ruído Da estática Que vinha do rádio Acoplado Sob o painel Alguns minutos Depois da meia-noite Quando subia Via Brooks Em direção A cidade O refletor Que ele dirigira Para o acostamento Da estrada Produziu um lampejo Metálico Era um carro Estacionado na floresta Ele parou Deu ré Saiu O carro estava Estacionado Numa velha estrada Desativada Um chefe Vega Novo Marrom claro McCaslin Puxou a volumosa Caderneta do bolso De trás Virou a página Com o interrogatório De Ben e Jimmy E dirigiu a lanterna Para o número Da placa Que a senhora Norton Lhe passara Correspondia Era o carro Da moça Isso tornava A situação Mais séria Apoiou a mão Sobre o capô Estava frio Fazia tempo Que estava parado Xerife Uma voz leve Despreocupada Melodiosa Por que então Ele levou a mão A coronha da arma Ele se virou E deu com Susan Norton Incrivelmente bela Que andava em sua direção De mãos dadas Com um estranho Um rapaz De cabelos pretos Penteados Para trás Num estilo Fora de moda McCaslin Dirigiu a lanterna Para o rosto dele E teve a estranha impressão De que a luz O atravessava Sem iluminá-lo Além disso Quando andavam Eles não deixavam Pegadas na terra macia O medo se espalhou Por cada nervo De seu corpo Sua mão apertou Mais forte a arma Mas depois se relaxou Ele desligou a lanterna E esperou passivamente Xerife Disse ela A voz agora baixa E acariciante É muita gentileza Sua ter vindo Disse o estranho E eles o cercaram O carro patrulha Agora jazia No mato alto Da trilha Sem saída Em que acabava Via deep cut Sem que o menor Lampejo de cromo Fosse visível Por entre os ramos Densos de árvores Samambaias E arbustos McCaslin Estava encolhido No porta-malas O rádio O chamava Intervalos irregulares Em vão Naquela mesma madrugada Susan fez uma breve Visita à mãe Mas sem fazer Muito estrago Como uma sanguessuga Que já encontrara Sua presa Estava saciada Mesmo assim Ela fora convidada Para entrar E podia voltar Quando quisesse Sentiria fome De novo Naquela noite E em todas as noites Charles Griffin Acordou a mulher Pouco depois das cinco Naquela manhã de segunda O rosto mal-humorado E sardônico No pasto As vacas mugiam De tetas cheias Ele resumiu O que aconteceu Em poucas palavras Os meninos fugiram Desgraçados Mas não fora Nada daquilo Danny Glick Se alimentara Do sangue De Jack Griffin E este Por sua vez Fora ao quarto Do irmão Hal E terminara Para sempre Com suas angústias Escolares Agora ambos Estavam escondidos No meio De uma imensa Pilha de feno No celeiro Mais afastado Com restos De palha Nos cabelos E partículas De pólen Dançando Nas narinas Imóveis E sem alento Um rato Eventualmente Passeava Sobre seus rostos A luz Agora inundava A terra E todas as coisas Malignas Dormiam Seria um belo Dia de outono Fresco e claro Banhado pelo sol Aos poucos A cidade Sem saber Que estava morta Começava sua rotina Inconsciente Do que se Urdira Durante a noite Segundo O almanac Do velho lavrador Anoiteceria Despertava Informal Mesmo assim A surpresa E o choque O esmagaram Susan Norton Agora é um deles Disse o menino Barlow a pegou No casarão Mas eu matei Stryker Pelo menos É o que eu acho Ben tentou Dizer algo Mas não conseguiu Sua garganta Estava travada O menino A sentiu Assumindo a liderança Da situação Vamos dar uma volta No seu carro E conversar Não quero que ninguém Me veja por aí Estou matando Aula E meus pais Já estão no meu pé Ben disse algo Não sabia bem o que Depois do acidente De moto Que matara Miranda Ele se levantara Do asfalto abalado Mas intacto Exceto por um arranhão No dorso Da mão esquerda Era importante lembrar Medalhas Já haviam sido Atribuídas Por menos do que isso O motorista Do caminhão Andara em sua direção Projetando duas sombras Sob a luz do poste Dos faróis do caminhão Era um homem grande Semicalvo Com uma caneta No bolso Da camisa branca Franks transporta Estava escrito Em letras douradas Na caneta E ele adivinhara Que as letras ocultas Pelo bolso da camisa Eram Dora Elementar Meu caro Watson O motorista Lhe dissera Alguma coisa Ele não lembrava o que E depois Tomara-lhe o braço Delicadamente Tentando tirá-lo dali Mas ele vira Uma das sapatilhas De Miranda Perto das rodas Traseiras do caminhão E se livrara Do motorista Andara em direção As rodas Mas o homem Lhe dissera É melhor não chegar perto Amigo Ben Olhara para ele Estupidamente Incólume Exceto pelo arranhão Na mão Querendo lhe dizer Que cinco minutos antes Nada daquilo Tinha acontecido Que no mundo paralelo Ele e Miranda Haviam dobrado A esquerda Uma quadra antes E avançavam Para um futuro Inteiramente diferente Uma multidão Se formara Saindo de uma loja De bebidas Numa esquina E de uma pequena Lanchonete Na outra E ele começara a sentir O que sentia Naquele momento A complexa E terrível Interação física E mental Que é o começo Da aceitação E a única sensação Equivalente Era a do estupro O estômago Parece encolher Os lábios Se amortecem O céu da boca Se cobre De uma fina espuma Os ouvidos zumbem A pele dos testículos Se reteza A mente se retrai Como diante De uma luz Forte e insuportável Ele afastou Mais uma vez O bem intencionado Motorista E apanhou a sapatilha Virou-a para cima Colocou a mão Em seu interior Que ainda conservava O calor do pé dela Com a sapatilha Na mão Deu mais dois passos E viu as pernas Esparramadas Sob as rodas Da frente do caminhão Vestidas com a Calça amarela De brim Que ela vestira Risonha e despreocupada No apartamento Era impossível Acreditar Que a mulher Que vestira Aquelas calças Estava morta E no entanto A aceitação Estava lá Em seu estômago Sua boca Seus testículos Ele gemeu Em voz alta E foi então Que o fotógrafo Do tabloide Tirou a foto Para o jornal Que Mabel lia Um pé calçado Um pé descalço As pessoas olhando Como se nunca Tivessem visto Um pé antes Ele recuou Dois passos Se dobrou E Vou vomitar Disse ele Tudo bem Ben Foi para trás Do Citroën E se dobrou Segurando a maçaneta Na porta Fechou os olhos E a escuridão O envolveu E na escuridão Ele viu o rosto De Susan Olhando e sorrindo Para ele Com seus lindos olhos Profundos Ele levantou a cabeça Ocorreu-lhe Que o menino Poderia estar mentindo Ou confuso Ou podia ser Totalmente maluco Mas essa ideia Não lhe trouxe conforto Ele não passava Essa impressão Ele se voltou E olhou para o rosto Do menino E tudo que viu Foi preocupação Nada mais Vamos Disse ele O menino Entrou no carro E eles partiram Eva Miller Acompanhou a cena Da janela da cozinha A testa franzida Algo muito ruim Estava acontecendo Ela sabia Sentia Era o mesmo temor Obscuro e vago Que se apossara dela No dia em que o marido Morrera Eva se ergueu E ligou para a Loreta Starter O telefone tocou Sem resposta E ela O recolocou no gancho Onde estaria ela? Com certeza não Na biblioteca Não abria segundas Continuou olhando Para o telefone Pensativa Sentia que um grande Desastre estava no ar Quem sabe Algo tão terrível Quanto o incêndio De 1951 Finalmente pegou O telefone E ligou para a Mabel Warts Que tinha as últimas Fofocas da hora E estava louca Para ouvir mais A cidade não via Um fim de semana Como aquele há anos Quatro Ben dirigiu a Esmo Sem rumo definido Enquanto o mar Que lhe contava Sua história Contou direitinho Desde a noite Em que Danny Glick Apareceria em sua janela Até a visita espectral Daquela madrugada Tem certeza De que era Susan? Perguntou Ben Mark Petroy Fez que sim Ben fez uma abrupta Curva de 180 graus E correu Pela avenida Jointner Em sentido contrário Para onde está indo? Para a... Não Ainda não 5 Espere Pare Ben parou E eles desceram do carro Vinham lentamente Pela via Brokes Na base do Monte Marston A estrada de terra Onde Homer McCaslin Avistar o carro de Susan Ambos viram O reflexo do sol Sobre o metal Subiram em silêncio Pela estrada abandonada O caminho era sulcado Por profundas marcas De roda Cercado por grama alta Ouviram o distante Trinado de um pássaro Não demoraram A achar o carro Ben hesitou E em seguida Estacou Voltou a sentir náuseas Suava frio Olhe você Disse a Mark Mark andou até o carro E se debruçou Na janela do motorista As chaves estão aqui Informou Ben começou a andar Em direção ao carro E chutou um objeto no chão Olhou para baixo E viu um revólver Calibre 38 Na poeira do chão Apanhou-o E o examinou Parecia-se muito Com um revólver policial De quem será? Perguntou Mark Aproximando-se Com as chaves de Susan Na mão Não sei Ele verificou A trava de segurança E guardou a arma No bolso Mark estendeu-lhe as chaves E Ben as pegou Andou em direção Ao Vega Sentindo-se num sonho Suas mãos tremiam E ele teve dificuldade Para inserir a chave Na fechadura do porta-malas Girou-a E puxou a tampa Sem se permitir Uma pausa Para pensar Olharam juntos O porta-mala Continha um estepe Um macaco E nada mais Ben soltou a respiração Num jato E agora? Perguntou Mark Ben demorou um momento Para responder Quando sentiu que controlara A voz Dissera Vamos visitar Matt Burke Um amigo meu Que está no hospital Ele está pesquisando Vampiros O menino O fitava com urgência Nos olhos Você acredita em mim? Acredito Disse Ben E ao pronunciar a palavra Ela ganhou peso E autenticidade Não dava mais para recuar Sim, acredito em você O senhor Burke Dá aula no colégio, não é? Ele sabe de tudo isso? Sabe E o médico dele também? O doutor Cody? Ele mesmo Enquanto falavam Ambos olhavam para o carro Como se fosse uma relíquia De uma raça obscura e extinta Descoberta na luminosa floresta Que cercava a cidade O porta-malas Lembrava uma boca escancarada E quando Ben o fechou com força O baque surdo ecoou em seu coração E depois da conversa Disse Ben A gente vai até a casa Marston Para pegar o filho da mãe Que fez isso Mark olhou para ele Sem se mexer Pode não ser tão fácil Quanto você pensa Ela também vai estar lá Ela é dele agora Ele vai desejar Nunca ter vindo à sala em slot Murmurou Ben Vamos 6 Chegaram ao hospital Às 9h30 Jimmy Cody Estava no quarto de Matt Olhou para Ben Com um ceblante grave E depois considerou Mark Petro Com curiosidade Tenho umas notícias Para você Ben Sue Norton desapareceu Ela é uma vampira agora Disse Ben Sem rodeios Matt gemeu na cama Tem certeza? Perguntou Jimmy Sobressaltado Ben apontou Mark Com o polegar E o apresentou Mark recebeu Uma visitinha de Danny Glick Na noite de sábado Ele pode contar O resto da história Mark contou A história do começo ao fim Como contara Ben Pouco antes Quando ele terminou Matt foi o primeiro a falar Ben Não tenho palavras Para lhe dizer o quanto eu lamento Posso lhe dar algum calmante Se precisar Disse Jimmy Só preciso de um remédio Jimmy Quero ir atrás de Ballow Hoje Agora Antes que escureça Tudo bem Disse Jimmy Cancelei todas as minhas consultas E telefonei para a delegacia do município McCaslin está sumido Talvez seja a explicação para isto Disse Ben Tirando a pistola do bolso E a colocando sobre a mesa de cabeceira De Matt A arma parecia estranha E deslocada Naquele quarto de hospital Onde você encontrou? Perguntou Jimmy Pegando a arma Perto do carro de Susan Então acho que já entendi tudo McCaslin foi até a casa dos Norton Depois de falar com a gente Pegou informações sobre Susan Incluindo a marca O modelo E a placa do carro dela Foi patrulhar as estradas secundárias Só para garantir e A frase pairou no ar Ninguém precisou completá-la A funerária de Foreman Continua fechada Disse Jimmy E os velhos Que matam tempo na loja Crossing Estão se queixando Do depósito de lixo Faz uma semana Que ninguém vê Dud Rogers Eles se entreolharam em silêncio Falei com o padre Callahan Ontem de noite Disse Matt Ele concordou em participar Desde que vocês dois E Mark Naturalmente Antes passem na loja nova Para falar com o Straker Acho que ele não vai falar Com ninguém hoje Disse Mark calmamente O que você descobriu sobre eles? Jimmy perguntou a Matt Algo de útil? Bom Acho que consegui reunir Algumas peças Straker deve ser O cão de guarda E o segurança dessa coisa Um cúmplice humano Deve ter chegado à cidade Muito antes de Barlow Alguns ritos Precisavam ser realizados Para aplacar O pai das trevas Até Barlow Está submetido A um mestre Entendem? Ele lhes lançou Um olhar sombrio Inclusive suspeito Que ninguém jamais Achará vestígios De Ralph Glick Acho que ele foi O passaporte de Barlow Straker o raptou E o sacrificou Canalha Disse Jimmy Com ar distante E Danny Glick? Perguntou Ben Straker o sangrou primeiro Disse Matt Foi uma dádiva Do mestre O primeiro sangue Para o fiel servo Mais tarde Barlow se encarregou Dessa tarefa Mas Straker Prestou outro serviço Para Barlow Antes mesmo Que ele chegasse Algum de vocês Sabe qual? Fez-se silêncio Por um momento E depois Mark Disse distintamente O cachorro Encontrado no portão Do cemitério O quê? Espantou-se de mim Por quê? Por que ele faria isso? Os olhos brancos Disse Mark E lançou um olhar Interrogativo para Matt Que a sentiu Com um ar surpreso Passei a noite inteira Sem pregar o olho Lendo esses livros Sem saber que tínhamos Um sábio entre nós O menino coroa um pouco Mark está totalmente certo Segundo várias fontes Sobre folclore E o sobrenatural Um dos modos De espantar um vampiro É pintar olhos de anjo Sobre os olhos De um cachorro preto O cachorro de Wynn Era todo preto Exceto por duas manchas brancas Wynn dizia Que eram seus faróis Porque ficavam Bem em cima De seus olhos Ele deixava o cachorro Solto à noite Acho que Straker O viu E o matou E depois o pendurou No portão do cemitério E quanto a esse Barrow? Perguntou Jimmy Como ele chegou à cidade? Matt encolheu os ombros Não sei dizer Acho que devemos supor Segundo as lendas Que ele é velho Muito velho Pode ter mudado de nome Dezenas ou milhares de vezes Já pode ter pertencido A vários países do mundo Em diversos momentos Mas suspeito que suas origens Sejam romenas Magiares Ou húngaras Na verdade não importa Como ele chegou à cidade Embora eu não fosse ficar surpreso Se descobrisse que Larry Crockett Tem um dedo nisso Ele está aqui E isso é o que importa Agora Eis o que devem fazer Levem uma estaca Quando forem A casa Marston E uma arma Caso Straker ainda esteja vivo O revólver do xerife McCaslin Veio a calhar A estaca deve perfurar O coração do vampiro Para que ele não reviva Jimmy Você pode verificar isso Depois de gravar a estaca Precisam cortar a cabeça dele Encher a boca de alho E virar o rosto para baixo No caixão Nas ficções do gênero Sejam de Hollywood ou não O vampiro vira pó Quase instantaneamente Talvez não seja assim Na vida real Se não for Vocês precisam encher o caixão De pedras E jogá-lo em água corrente Sugiro o Rio Royal Alguma pergunta? Ninguém tinha nenhuma Ótimo Precisam levar um frasco De água benta E algumas hóstias E cada um deve se confessar Com o padre Callahan Antes de partir Acho que nenhum de nós É católico Disse Ben Eu sou Disse Jimmy Não praticante Mesmo assim Confessem-se E façam um ato de contrição Depois estarão puros Lavados no sangue de Cristo Um sangue limpo Não corrompido Certo Disse Ben Ben Você foi para a cama com Susan Perdoe-me, mas Dormi Disse ele Então você deve cravar a estaca Primeiro em Barrow Depois nela Você é o único Em nosso pequeno grupo Que foi pessoalmente atingido Vai agir como um marido E não pode falhar Será a libertação dela Certo Ele repetiu Acima de tudo Matt abarcou a todos com o olhar Não olhem nos olhos dele Se olharem Ele os dominará E os voltará Contra os outros Mesmo que isso lhes custe a vida Lembre-se de Floyd Tibbetts Por isso é perigoso levar uma arma Mesmo sendo necessário Jimmy Leve-a com você e fique para trás Se tiver de examinar Barrow ou Susan Passe-a para Mark Entendido Não se esqueçam de comprar alho E rosas Se for possível Aquela floricultura pequena em Cumberland Ainda está aberta a Jimmy A Northern Belle? Acho que sim Uma rosa branca para cada um Prendam no cabelo Ou ao redor do pescoço E vou repetir Não olhem nos olhos dele Eu poderia segurar vocês aqui E lhes dizer mais centenas de coisas Mas é melhor se apressarem Já são dez horas E o padre Callahan Pode estar pensando duas vezes Que minhas preces acompanhem vocês Rezar é uma dificuldade Para um velho agnóstico como eu Mas acho que não sou mais Tão agnóstico como antes Foi Calayo Quem disse que Se um homem derruba Deus do trono Do seu coração Satã deve tomar o seu lugar? Ninguém respondeu E Matt suspirou Jimmy Quero ver seu pescoço mais de perto Jimmy aproximou-se da cama E levantou o queixo Os ferimentos eram furos nítidos Mas ambos haviam formado casca E pareciam estar se fechando Está doendo ou coçando? Perguntou Matt Não Você teve muita sorte Disse ele Olhando-o seriamente Começa a pensar Que tive mais sorte do que imagino Matt recostou-se na cama O rosto estava encovado Os olhos fundos Vou aceitar o comprimir O que bem recusou Direi a uma enfermeira Vou dormir Enquanto vocês cumprem sua missão Disse Matt Mais tarde haverá outra questão Bom Chega disso Olhou para Mark Você fez uma coisa admirável ontem, rapaz Tola e imprudente Mas admirável Ela pagou por isso Disse Mark baixinho Apertando as mãos diante de si Elas tremiam Sim E você poderia ter pagado também E pode ter de pagar de novo Digo isso a todos vocês Não o subestimem E agora Se não se importam Estou muito cansado Passei quase a noite toda lendo Liguem para mim Assim que terminarem Eles saíram do quarto No corredor Ben olhou para Jimmy E perguntou Ele não o fez lembrar de alguém? Fez Disse Jimmy Van Helsing 7 As dez e quinze Eva Miller foi ao porão Buscar dois potes de milho Para levar para a senhora Norton Que, segundo Mabel Wertz Estava de cama Eva passaram o mês de setembro Numa cozinha cheia de fumaça Labutando com suas conservas Curando legumes E guardando-os Selando potes com parafina Para proteger suas geleias caseiras Havia mais de duzentos potes de vidro Cuidadosamente guardados Nas prateleiras de seu impecável porão As conservas estavam Entre suas grandes alegrias Mais tarde Com a chegada do inverno E a proximidade das festas Ela acrescentaria potes de carne moída Com especiarias e frutas cristalizadas Ela sentiu o cheiro Assim que abriu a porta do porão Cruzes? Murmurou E desceu as escadas curadosamente Como se entrasse numa piscina poluída Seu marido construiu o porão sozinho Com paredes de pedra Para torná-lo fresco De vez em quando Um rato ou uma marmota Entrava por uma rachadura E morria lá dentro Era o que devia ter acontecido Embora ela nunca tivesse sentido Um fedor tão forte antes Ela chegou ao último piso E examinou as paredes Forçando a vista Sob lâmpadas de cinquenta watts Precisava trocá-las por lâmpadas De setenta e cinco watts Pensou Pegou as conservas Em cujos rótulos Escrevera Milho Com sua caligrafia caprichada Uma fatia de pimentão vermelho Em cima de cada uma E continuou a inspeção Procurando até atrás Da enorme fornalha Nada Voltou aos degraus Que levavam a cozinha E olhou ao redor Franzindo a testa As mãos nos quadris O espaçoso porão Estava bem mais arrumado Desde que ela contratara Dois empregados De Larry Crockett Para erguer um depósito De ferramentas Atrás da casa Dois anos antes Restara a fornalha Que parecia uma escultura Impressionista Da deusa Kali Com seus vários tubos Contorcendo-se Em várias direções As janelas externas Que ela logo Teria de instalar Porque outubro Chegar e era preciso Preservar o calor Na mesa de bilhar Que pertencera a Ralph Agora coberta Por um encerado Ela limpava o feltro Cuidadosamente Todo mês de maio Mesmo que ninguém Mais a usasse Desde que o marido Morrera em 1959 E não havia mais nada Fora uma caixa De brochuras Que ela guardara Para o hospital De Cumberland Uma pá de neve Com o cabo quebrado Um quadro Com algumas ferramentas De Ralph Penduradas Um baú Contendo cortinas Que já deviam estar Todas emboloradas Mas o odor persistia Seus olhos Se demoraram Na pequena porta Do armário embutido Onde guardava Cebolas E batatas Mas ela não estava Disposta a descer Até lá Além disso As paredes Do cubículo Eram de concreto Dificilmente Algum animal Teria entrado lá Assim mesmo Ed Ela chamou Subitamente Por nenhum motivo O som da própria voz A assustou A palavra morreu No porão mal iluminado Ora Mas por que Ela fizer aquilo O que Ed Craig Poderia estar fazendo lá Ainda que houvesse Um lugar Para se esconder Bebendo Não podia haver Um lugar Mais deprimente Na cidade Para beber Do que seu porão Ele devia estar Na floresta Com aquele seu amigo Imprestável Verde Ratburn Bebendo os dividendos De alguém No entanto Ela se deixou Ficar mais um pouco Olhando ao redor O cheiro de podridão Era horrível Ela esperara Não ter que fumigar O porão Com um último olhar Para a porta do armário Ela subiu a escada 8 O padre Callahan Ouviu o que os três Tinham a lhe dizer Já passava Das 11h30 Quando terminaram De colocá-lo A par da situação Estavam na fresca E espaçosa Sala do presbitério E o sol entrava Pelas grandes janelas Da frente Em lâminas luminosas Que pareciam capazes De cortar Observando As partículas de pó Que dançavam Nos feixes de luz Callahan Lembrou-se De um velho quadrinho Que vira em algum lugar Uma empregada Com a vassoura na mão Olhando com surpresa Para o chão Acabara de varrer Parte de sua sombra Ele se sentia Um pouco daquele jeito Pela segunda vez Em 24 horas Defrontava-se Com uma total impossibilidade Mas agora Corroborada Por um escritor Um menino Aparentemente equilibrado E um médico Respeitado na cidade Mas uma impossibilidade Continuava sendo Uma impossibilidade Era impossível Varrer a própria sombra Só que daquela vez Aquilo parecia Ter acontecido Seria mais fácil Acreditar nessa história Se caísse uma tempestade E ficássemos no escuro Observou É tudo verdade Disse Jimmy Apalpando o pescoço Posso lhe garantir O padre Callahan Se levantou E tirou algo Da maleta preta De Jimmy Dois tacos de beisebol Truncados E com as pontas afiadas Examinou um deles Entre as mãos E disse Um momento Senhor Smith Não vai doer nada Ninguém riu Callahan Devolveu as estacas Foi até a janela E olhou para a avenida Jointner Vocês são muito persuasivos Disse ele E preciso acrescentar algo Que acho que ainda não sabem Virou-se para um deles Vi uma placa Na vitrine Da loja de imóveis Barlow e Straker Fechado até a segunda ordem Fui até lá pessoalmente Às nove da manhã Para discutir as alegações Do Sr. Burke Com esse misterioso Sr. Straker A loja está trancada Tanto a porta da frente Como a de trás Preciso admitir Que isso combina Com o que Mark disse Notou Ben Talvez Ou talvez seja só um acaso Deixe-me perguntar outra vez Precisam mesmo envolver A igreja católica no caso Sim Disse Ben Mas continuaremos mesmo Sem o senhor Se for preciso Vou sozinho Não será necessário Disse o padre Callahan Erguendo-se Venham comigo até a igreja Cavaleiros Vou ouvir sua confissão Nove Ben Passar-se de um sonho Perguntou até ela Diga Perdoai-me pai Porque pequei Perdoai-me pai Porque pequei Disse Ben Sua voz soando estranha E pesada No espaço confinado Agora conte-me Seus pecados Todos? Ben perguntou Horrorizado Só os mais representativos Disse Callahan Sei que temos algo a fazer Antes de escurecer Concentrando-se E tentando manter Os dez mandamentos Como uma espécie de filtro Ben começou Não ficou mais fácil À medida que prosseguia Não sentiu nenhuma catarse Só o constrangimento De contar a um estranho Os segredos de sua vida Mas ele percebeu Como aquele ritual Podia se tornar compulsivo Tão compulsivo Como o álcool de farmácia Para o bêbaro crônico E a revista Atrás da tábua solta Era o banheiro Para o adolescente Havia algo de medieval Naquilo Algo de amaldiçoado Um ato Ritual De regurgitação Ele se lembrou De uma cena Do filme de Bergman O Sétimo Selo Onde uma multidão De penitentes Em Andragos Perambulava Por uma cidade Atacada pela peste negra Os penitentes Se açoitavam Com ramos de bétula Sangravam Há a sensação odiosa De se despir Daquela maneira E perversamente Ele não mentiu Embora pudesse Fazer isso De modo bem convincente Tornou a missão Que os esperava Mais real E ele quase conseguiu Ver a palavra vampiro Impressa na tela De sua mente Não como no cartaz De um filme Mas em letras Pequenas e econômicas Como numa xilogravura Ou num pergaminho Sentiu-se Impotente Nas garras Daquele estranho ritual Fora de sincronia Com seu tempo O confessionário Parecia ser Uma linha reta Com o tempo Em que lobisomens Incubos E bruxas Eram parte Da realidade E a igreja A única fonte De luz Pela primeira vez Desprezível Sentia-a como Nenhum católico Habituado a se confessar Desde criança Seria capaz De senti-la Quando saiu Da cabine O ar fresco Que entrava Pelas portas abertas O encheu De alívio Enxugou o pescoço Suaro com a palma Da mão Callahan também saiu Ainda não acabou Disse ele Sem dizer nada Ben voltou para dentro Mas não ajoelhou Callahan Lhe passou uma penitência Dez Pai Nossos E dez Ave Marias Não conheço a segunda Disse Ben Vou lhe dar um cartão Com oração Disse a voz Do outro lado da tela Você pode dizê-las Mentalmente A caminho de Cumberland Ben hesitou-se Por um momento Matt tinha razão Quando disse que seria Mais difícil Do que pensávamos Acho que vamos acabar Suando sangue Acha mesmo? Disse Callahan Se ele estava sendo educado Ou duvidava Ben não sabia dizer Olhou para baixo E viu que ainda segurava A caixa de balas de menta Agora amassada E informe Em sua mão direita Dez Era perto de uma hora Quando todos entraram No grande buique De Jimmy Cold E partiram Seguiram em silêncio O padre Donald Callahan Estava de batina Sobre pelis E estola branca Bordada de roxo Dera a cada um deles Um frasco de água benta E abençoara-os Com o sinal da cruz Levava no colo Uma caixinha Com várias hóstias Passaram primeiro No consultório de Jimmy E ele deixou O motor ligado Enquanto entrava Quando saiu Vestia um casaco Esporte largo Que escondia O revólver de McCaslin E trazia um martelo Craftsman Na mão direita Bem olhou o martelo Com fascínio E viu com o canto Dos olhos Que Mark Callahan Também o olhava A peça Tinha cabeça De aço azul E alça de borracha Perfurada Terrível, não? Disse Jimmy Bem imaginou-se Usando aquele martelo Para empurrar Uma estaca Entre os seios De Susan E sentiu o estômago Dar uma lenta volta Como um avião Girando no céu É Terrível mesmo Concordou Molhando os lábios Depois seguiram Para um supermercado Ben e Jimmy Entraram E pegaram Todo o alho Que havia No setor de legumes Doze caixas De bulbos cinzentos A moça do caixa Erguei as sobrancelhas E disse Ainda bem Que não vou sair Com vocês hoje à noite Rapazes Na saída Ben perguntou De onde vem a crença De que o alho Combate vampiros Da bíblia De algum antigo folclore Ou Acho que provoca Alergia Disse Jimmy Alergia Callahan ouviu O fim da conversa E pediu Que a repetisse Enquanto se dirigiam Para a flor de cultura Belle Flower Concordo com o doutor Cold Disse ele Provavelmente É uma alergia Se é que isso É capaz de detê-lo Lembrem-se Que ainda não foi provado É engraçado Um padre dizer isso Observou Mark Por quê? Se devo aceitar A existência de vampiros E parece que devo Pelo menos no presente momento Devo também achar Que são criaturas Totalmente imunes Às leis naturais Alguns certamente Segundo o folclore Não são refletidos Em espelhos Podem se transformar Em morcegos Lobos Ou pássaros Um sininho Na quarta Se quiserem encomendar Como era Como era esse homem Muito diferente Quem sabe ele lhe vende Quem sabe Disse Ben De volta ao carro De volta ao carro Eles discutirão O problema Tem uma floricultura Em Falmonte Disse o padre Callahan Em tom de dúvida Não Disse Ben Não E o timbre quase histérico De sua voz Atraiu o olhar de todos E se a gente chegar Em Falmonte E descobrir Que Straker Também passou por lá O que vamos fazer? Ir para Portland? Kittery? Boston? Vocês não entendem O que está acontecendo? Ele previu Nossos passos Está nos segurando Pela coleira Ben Seja razoável Disse Jimmy Devíamos ao menos Lembre-se Do que Matt disse Não pensem Que estão seguros Só porque ele não pode Se levantar durante o dia Veja que horas são Jimmy Duas e quinze Disse ele lentamente E olhou para o céu Como se duvidasse Do relógio Mas era verdade A sombra Já haviam mudado de lado Ele se antecipou Prosseguiu Ben Tem passado a perna Na gente Desde o começo Acham que ele Nunca se deu conta De que existíamos Que nunca considerou A possibilidade De ser descoberto E combatido Temos de ir já Ou passaremos O resto do dia Discutindo o sexo Dos anjos Ele tem razão Disse Callahan Serenamente Chega de conversa E vamos logo Então pé na tábua Disse Mark Com impaciência Jimmy deu ré E saiu do estacionamento Da floricultura Cantando os pneus O dono ficou A olhá-los Um menino E três homens Entre eles um padre Dentro de um carro Cuja placa Indicava que Pertencia a um médico Procurando rosas E gritando loucuras Uns para os outros Onze Quando Jimmy Se aproximou Da casa Marston Pela via Brooks No lado oposto Da cidade Donald Callahan Vendo-a sob esse novo ângulo Pensou Puxa Realmente ela domina A cidade Estranho como nunca Percebi antes A altura deve ser Perfeita lá Já que o monte Fica bem acima Do cruzamento Da avenida Jointner E da rua Broke Deve proporcionar Uma visão De 360 graus Da cidade Era uma casa Enorme e angulosa E com as venezenas Fechadas Assumia uma configuração Enorme e incomodamente Era como um monolito Em forma de sarcófago Uma evocação do mal Além disso Fora palco de suicídio E assassinato Era um terreno maldito Ele abriu a boca Para dizer isso Aos companheiros Mas mudou de ideia Jimmy entrou na via Brooks E por um momento A casa foi oculta Pelas árvores Depois estas ficaram esparsas E Jimmy virou Na estrada Para carros Da casa Marston O pacar Estava estacionado Na frente da garagem Quando desligou o carro Jimmy sacou O revólver de McCaslin Callahan sentiu A atmosfera do lugar Imediatamente Tirou do bolso O crucifixo Que pertencer a sua mãe E o pendurou No pescoço Ao lado da cruz Que sempre levava Nenhum pássaro Cantava naquelas árvores Despidas pelo outono A grama alta E irregular Parecia mais seca E desidratada Do que o normal Naquela época do ano O próprio solo Parecia cinzento E sem vida Os degraus Que levavam a varanda Eram tortos E um quadrado De tinta Mais clara Num dos pilares Da varanda Indicava o local Em que estiveram Um cartaz Alertando que a entrada Era proibida Um cadeado Eio Novo em folha Cintilava Sob a velha E enferrujada Tranca da porta Da frente Podemos entrar Por uma janela Como Mark Arriscou Jimmy Não Disse Ben Pela porta da frente Nem que a gente tenha De arrombá-la Acho que não vai ser necessário Disse Callahan E sua voz Parecia não lhe pertencer Quando saíram do carro Ele os guiou Sem parar para pensar Uma ânsia A velha ânsia Que ele pensava Ter sumido para sempre Apoderou-se dele Quando se aproximou Da porta A casa parecia Se inclinar Sobre eles Parecia vazar o mal Pelos poros Da pintura rachada Mas ele não hesitou Não era mais Hora de contemporizar Nos últimos momentos Ele os guiou Na mesma medida Em que era guiado Em nome do pai E do filho Gritou ele E sua voz assumiu Um tom de comando Que atraiu os companheiros Para mais perto dele Ordeno que o mal Saia desta casa Espíritos Afastem-se E inconsciente Do que fazia Golpeou a porta Com o crucifixo Que segurava Eles viram Um clarão de luz Mais tarde Todos concordaram com isso Sentiram um odor Pungente de ozônio E ouviram um estalido Como se as próprias Tábuas Tivessem gritado A clarabóia de vidro Da porta Subitamente explodiu Para fora E a grande janela Ao lado Que dava para o gramado Estilhaçou-se Na mesma hora Jimmy deu um grito O novo cadeado Jazia aos pés dele Derretido E quase irreconhecível Mark se abaixou Para cutucá-lo E gritou Que quente Callahan se afastou Da porta tremendo Olhou para a cruz Que segurava Sem sombra de dúvida Esta foi a coisa Mais incrível Que já aconteceu Na minha vida Disse ele Olhou para cima Como se esperasse Ver a face de Deus Mas o céu Permanecia indiferente Bem empurrou a porta Que se abriu Com facilidade Mas esperou Que Callahan Entrasse primeiro No vestíbulo Callahan Questionou Mark Com o olhar O porão Disse o menino A gente entra nele Pela cozinha Straker está lá em cima Mas Ele fez uma pausa Franzindo a testa Algo está diferente Não sei bem o que Algo não está como antes Primeiro foram Ao andar de cima Mesmo não estando na frente Ben sentiu O ferrão do antigo pavor Quando se aproximaram Da porta Ao fim do corredor Agora Quase um mês Depois que voltaram A sala em slot Ele entraria Pela segunda vez Naquele quarto Quando Callahan Empurrou a porta Ele olhou para cima E sentiu o grito Subir pela garganta E sair pela boca Antes que pudesse Impedi-lo Alto Feminino Histérico Mas não era Robert Marston Quem estava pendurado Na viga Nem seu espírito Era Straker Fora pendurado De ponta cabeça Como um porco No matadouro Sua garganta Rasgada De um lado ao outro Seus olhos vidrados Olhavam para eles Através deles Fora sangrado Até a última gota Doze Santo Deus Eles entraram lentamente No quarto Callahan E Cody Um pouco à frente Ben E Mark Atrás Grudados Um ao outro Os pés De Straker Haviam sido amarrados Que jeito horrível De Não consigo entender Isto Por que O solo foi crucificado O solo foi crucificado Assim Numa cruz Em forma de X Com as pernas Quebradas Ele ainda está desviando Nossa atenção Disse Ben Com uma voz Que pareceu antiga E cansada Ele tem centenas De truques Vamos Seguindo-o Eles desceram A escada E foram para a cozinha Lá Ben voltou A passar a liderança Ao padre Callahan Por um momento Eles olharam Um para o outro E depois para o porão Cujas escadas Levavam para baixo Assim como 25 anos Antes Escadas que levavam Para cima Colocaram Ben Diante de um enigma Esmagador 13 Quando o padre Abriu a porta Mark sentiu O odor rançoso E fétido Invadir suas narinas Novamente Mas estava diferente Menos forte Menos malévolo O padre Começou a descer As escadas Mesmo assim Mark Precisou de toda A força de vontade Para acompanhá-lo Até que Ele covil De mortos Jimmy Sacou uma lanterna Da maleta E alegou O feixe de luz Percorreu o chão Uma parede E o chão de novo Depois iluminou Uma caixa comprida E em seguida Uma mesa Vejam Disse ele Em cima da mesa Era um envelope Impecável E reluzente Na escuridão abissal De caro papel Pergaminho É um truque Disse o padre Callahan Não encostem nisso Não Disse Mark Sentindo um alívio E decepção Ao mesmo tempo Ele não está aqui Deixou a carta Para nós Deve estar cheia De maldades Bem avançou E pegou o envelope Girou-o na mão Duas vezes Mark via A luz da lanterna Que seus dedos Tremiam E depois o abriu Havia uma folha Havia uma folha dentro De papel pergaminho Como um envelope Todos se aproximaram Jimmy dirigiu a lanterna Para a página Escrita numa caligrafia Elegante E rebuscada Leram juntos Marque um pouco Mais lentamente Do que os outros Caros jovens E amigos Quanta gentileza Virem me visitar Sempre gostei De companhia Tem sido Uma das minhas Maiores alegrias Numa vida longa E muitas vezes solitária Se tivessem vindo à noite Eu os teria recebido Em pessoa Com maior prazer No entanto Como imaginei Que chegariam Durante o dia Achei melhor Me ausentar Mas deixei Um pequeno sinal De meu afeto Uma pessoa Muito íntima E querida Um de vocês Está num lugar Onde eu mesmo Passei meus dias Até me transferir Para aposentos Mais convenientes Ela é adorável Sr. Mears Muito saborosa Se me permite Um pequeno Bom mot Não tenho mais necessidade Dela E portanto A deixei como aquecimento Para a prova principal Para abrir o apetite Digamos Vejamos que Tal lhes parece A entrada Para o prato principal A que tanto almejam Mestre Petrie Você me privou Do servo Mais fiel E competente Que já tive Obrigou-me De modo indireto A participar De sua ruína Fez com que Meus apetites Me traíssem Sem dúvida O atacou Por trás Terei muito prazer Em travar contato Com você Primeiro Com seus pais Esta noite Rua de amanhã Rua próxima E depois Com você Mas entrará Para o coral Da minha igreja Como um castrato E Padre Callahan Eles o convenceram A vir Foi o que pensei Tenho observado Desde que cheguei A Jerusalém Slot Assim como Um bom enxadrista Estudo os movimentos Do adversário Concorda? Mas a igreja católica Não é a mais antiga Das minhas adversárias Eu já era velho Quando ela nascia Quando seus membros Se escondiam Nas catacumbas De Roma E pintavam desenhos De peixes No peito Para poderem Se reconhecer Eu já era forte Quando o time do clube Dos adoradores Do cordeiro Era fraco Meus ritos Já eram antigos Quando os de sua igreja Sequer haviam sido Concebidos No entanto Não a subestimo Sou sábio No bem Assim como no mal Não baixo a guarda E vou vencê-los Mas como? Podem se perguntar Callahan não porta O símbolo da fé? Callahan não pode agir De dia Bem como de noite? Não existem Encantos e poções Tanto cristãos Como pagãos Como o meu bom amigo Matthew Burke Lhes informou? Sim, sim e sim Mas eu sou mais velho Do que vocês Sou engenhoso Não sou a serpente Mas o pai das serpentes Mesmo assim Vocês dizem que isso Não é o bastante E não é No fim Padre Callahan Você vai se arruinar Sua fé é fraca E vacilante Você fala de amor Sem conhecê-lo Só sabe do que fala Quando o assunto É a garrafa Meus bons amigos Senhor Mir Senhor Cold Mestre Petro E Padre Callahan Aproveitem sua estada O Medoc é excelente Trazido especialmente Para mim Pelo antigo dono da casa Cuja companhia Nunca tive o prazer De desfrutar Por favor Sirvam-se Caso ainda tenham Sede de vinho Depois que terminarem A tarefa Que os aguarda Voltaremos a nos encontrar Em pessoa E nessa ocasião Expressarei Minhas felicitações A cada um De uma maneira Mais pessoal Até lá Adió Barlow Trêmulo Bem deixou a carta Cair sobre a mesa Olhou para os outros Mark estava com os punhos Cerrados A boca franzida Como alguém que comeu Algo estragado O rosto infantil De Jimmy Estava tenso e pálido Os olhos do padre Callahan brilhavam Seu queixo tremia Um a um Eles olharam Para o padre Vamos Disse ele E avançaram Pelo corredor juntos 14 Parkin Gillisp Estava na escada Do pátio municipal Olhando pelos binóculos Ais De alta potência Quando Nolly Gardner Chegou no carro De polícia da cidade E desceu Levantando o cinto E puxando os fundos Da calça O que foi Parkin? Perguntou Subindo os degraus O delegado Lhe passou os binóculos Em silêncio E indicou Com o polegar Calejado A casa Marston Nolly olhou Viu o velho Packer E estacionado Atrás dele Um buique Bege novo O alcance Do binóculo Não permitia Ler o número Da placa Ele o afastou Do rosto Aquele não é O carro Do doutor Coates Acho que sim Parkins meteu Um pau mal Na boca E riscou Um fósforo Na parede De tijolos Atrás de si É o primeiro Carro que eu vejo Lá fora O Packard É eu também Disse Parkins Com um ar pensativo Acha que a gente Deve ir dar uma olhada Nolly falava Sem o característico Entusiasmo Na voz Mesmo sendo policial Há anos Há cinco anos Continuava extasiado Com sua profissão Não Disse Parkins Vamos deixar como está Tirou o relógio Do colete E empurrou A tampa de prata Como um agente Ferroviário Confirmando A hora do trem Eram 15h41 Comparou seu relógio Com o da prefeitura E voltou a guardá-lo No bolso Afinal O que aconteceu Com Floyd Tibbetts E o filhinho Dos McDougal Perguntou Nolly Sei lá Ah Fez Nolly Momentaneamente perdido Parkins sempre Fora taciturno Mas estava batendo Um novo recorde Voltou a olhar Pelos binóculos Nada mudara A cidade está quieta Hoje Observou Nolly É está Disse Parkins Voltou os olhos Azuis apagados Para a avenida Joyner E para o parque Ambos estavam desertos Não se viam mães Empurrando carrinhos De bebês Nem invadiam-os Ao redor Do memorial Da guerra Coisas estranhas Estão acontecendo Arriscou dizer Nolly É estão Disse Parkins Em tom meditativo Como último recurso Nolly puxou O único assunto Ao qual Parkins Não resistia O tempo Está nublado Disse ele Pode chover A noite Parkins examinou O céu Havia nuvens Pequenas logo acima E outras maiores Se formavam A sudoeste É Disse ele Jogando fora O toco do cigarro Parkins Você está se sentindo bem? Parkins Gillesp Refletiu Não Bom Então qual é o problema? Acho que estou morrendo de medo Disse Gillesp Como? Espantou-se Nolly Medo do que? Não sei Disse Parkins E pegou os binóculos de volta Voltou a observar A casa Marster Enquanto Nolly O olhava A boca aberto 15 Depois da mesa Onde a carta Fora deixada O porão fazia Uma curva em L O local Já for uma adega Robert Marster Devia mesmo ter sido Um contrabandista Pensou Ben Estavam cercados De barris pequenos E médios Cobertos de poeira E teias de aranha Uma parede Estava forrada De suportes Para vinho E algumas garrafas Ainda espiavam De seus orifícios Em forma de diamante Como pombas Algumas haviam explodido E onde antes O vinho borgonha Esperava paladares Sofisticados As aranhas Agora teciam Suas teias Outras haviam Se convertido Em vinagre Cujo aroma Pungente Impregnava o ar Misturado Ao cheiro de podridão Não Disse Ben Com serena segurança Não consigo Fazer isso É seu dever Disse o padre Callahan Não estou dizendo Que vai ser fácil Nem que é o melhor Apenas que é seu dever Não consigo Gritou Ben E dessa vez Sua voz ecoou Pelo porão No centro do cômodo Sobre uma plataforma Iluminada pela lanterna De Jimmy Susan Norton Jazia imóvel Estava coberta Dos ombros Até os pés Com um simples Lençol branco Eles se aproximaram Dela sem dizer palavra O espanto Os emudecera Em vida Ela foi uma moça Bonita e alegre Que por pouco Não chegara a ser bela E não por alguma Falha de seus traços Mas talvez Por sua vida Ter sido extremamente Calma e pacata Mas agora Ela atingira a beleza Uma beleza sinistra A morte não lhe imprimira Sua marca Suas faces Estavam coradas E seus lábios Virgens de maquiagem Eram de um vermelho Vívido e profundo Sua fronte Estava pálida Mas perfeita A pele como seda Os olhos estavam fechados E os cílios escuros Destacavam-se Contra a pele Uma das mãos Estava fechada Ao lado do corpo Enquanto a outra Repousava levemente Sobre o ventre Contudo A impressão Não era de formosura Angelical Mas de uma beleza Fria e distante Algo em seu rosto Apenas insinuado Fez de me pensar Nas meninas de Saigon Algumas Com menos de treze anos Que se ajoelhavam Diante dos soldados Nos becos Atrás dos bares Mas no caso Daquelas moças A corrupção Não fora fruto do mal Mas apenas Um conhecimento Prematuro do mundo A mudança No rosto de Susan Era totalmente outra Mas ele não Saberia explicá-la Calahan se adiantou E tocou a região Firme do seio esquerdo Aqui Disse ele No coração Não Repetiu bem Não consigo Tenha a atitude De um amante Disse o padre Calahan brandamente Melhor De um marido Ela não vai sofrer Ben Vai ser libertada O único a sofrer Será você Ben olhou para ele Estupidamente Mark tirou a estaca Da maleta preta De Jimmy E a estendeu Para ele em silêncio Ben a pegou Estendendo a mão Pelo que pareciam Ser quilômetros Se eu não pensar Se eu não pensar No que estiver fazendo Então talvez Mas seria impossível Não pensar a respeito E de repente Ele se lembrou De uma fala de Drácula Aquele filme divertido Que não mais o divertia Era o que Van Helsing Tinha dito a Arthur Ron Wood Quando ele teve De fazer A mesma coisa Teve de enfrentar A mesma terrível tarefa Precisamos passar Por águas bravias Antes de chegar As serenas Mas será que eles Ainda poderiam Se encontrar Será que eles Ainda poderiam Encontrar a serenidade Tome Gemeu ele Não me obriguem A fazer isso Ninguém respondeu Ele sentiu Um suor frio E doentio Brotar de sua testa De suas faces De seus antebraços A estaca Que fora um simples Taco de beisebol Quatro horas antes Parecia misteriosamente pesada Como se linhas De força invisíveis Mas titânicas Houvessem convergido Para ela Ergueu a estaca E a pressionou Contra o seio esquerdo De Susan Bem acima Do último botão De sua blusa A ponta furou a pele E ele sentiu O canto de sua boca Se contrair Num tique incontrolável Ela não está morta Disse ele A voz Hulk pastosa Era sua última defesa Não Disse Dime implacável Ela está desmorta Ben E ele já comprovara Colocar o medidor de pressão No braço inerte O bombeara O resultado fora Zero Zero Encostaram o estetoscópio No peito E todos puderam escutar O silêncio No interior daquele corpo Alguém colocou algo Na outra mão de Ben Ele nunca conseguiu Lembrar quem fora O martelo O martelo Craftsman Com o cabo de borracha Perfurado A cabeça de aço Brilhou à luz Da lanterna Seja rápido Disse Callahan E depois saia Para a luz Nós faremos o resto Precisamos passar Por águas bravias Antes de chegar As serenas Deus me perdoe Sussurrou Ben Ergueu o martelo E o baixou O martelo Atingiu a ponta Da estaca Em cheio E o tremor gelatinoso Que subiu pela madeira Assombraria para sempre Seus sonhos Os olhos dela Se arregalaram Grandes e azuis Como se movidos Pela força do golpe O sangue esguichou Da ferida aberta Pela estaca Num jorro vivo E espantoso Manchando suas mãos Sua camisa Seu rosto Num segundo O porão se encheu De um odor Quente e acre Ela se contorceu Na mesa Ergueu as mãos E as agitou freneticamente Seus pés Bateram na madeira Da plataforma Em ritmo errático Sua boca se escancarou Revelando presas Aterradoras Lupinas E ela começou A dar gritos Que soaram Como a trombeta Do inferno O sangue escorria Dos cantos De sua boca Como riachos O martelo Se ergueu E baixou Mais uma vez E mais outra E outra A mente de Ben Se encheu Dos gritos De grandes corvos Negros Girava em meio A imagens horríveis E obliteradas Suas mãos Estavam rubras A estaca Estava rubra O implacável Martelo Estava rubro Nas mãos Trêmulas de Jimmy A lanterna Se tornou Uma luz Estroboscópica Iluminando O rosto Ensandecido Incerta Da lanterna Sangue Do coração O grito Que brotou Da câmara Ressonante Daquela boca Vinha das catacumbas Da memória Da espécie Da escuridão Úmida Da alma Humana O sangue Subitamente Jorrou de seu nariz E boca Numa torrente E algo mais A luz vacilante Foi apenas uma impressão Uma sombra De algo Que saltou Para fora Enganado E arruinado Amalgamou-se A escuridão E desapareceu Ela voltou A se estender Na mesa A boca Relaxando E fechando Os lábios Mutilados Se entreabriram Numa última E sussurrante Respiração Por um instante As pálpebras Se abriram E Ben viu Ou julgou Ver A Susan Que lhe conhecera No parque Lendo um livro Estava feito Ele recuou Soltando o martelo Estendendo as mãos Diante de si Como um maestro Horrorizado Diante de sua Macabra sinfonia Callahan Colocou a mão Em seu ombro Ben Ele saiu correndo Subiu a escada Aos tropeços Caiu e rastejou Em direção A luz da cozinha Terrores infantis E adultos Haviam se fundido Se olhasse para trás Veria Rubem Marston Ou talvez Straker A um fio de cabelo De distância O rosto inchado E pútrido Sorrindo A corda Enterrando Na carne do pescoço O sorriso Revelando presas E não dentes Ele soltou Um grito Desesperado Ao longe Ouviu Callahan Dizer Não Deixe-o sozinho Ben Irrompeu pela cozinha E depois pela porta De trás Seus pés Tropeçaram Nos degraus Da escada E ele caiu De bruxos Na terra Ele se ajoelhou Ficou de pé E olhou Atrás de si Nada A casa se erguia Sem propósito Agora que o último Mal que abrigava Se extinguíra Ela voltara A ser apenas Uma casa comum Ben Mears Permaneceu No vasto silêncio Do quintal Cercado de mato Com a cabeça Para trás Respirando o ar Em grandes golfadas Dezesseis No outono A noite Chega sim Alot O calor Do sol Arrefece Mais cedo O ar Fica frio Lembrando Que o inverno Está chegando E será longo Finas nuvens Se formam E as sombras Se alongam mais Não tem amplitude Como as sombras De verão Não há folhas Nas árvores Nem nuvens gordas No céu Para lhes dar espessura São sombras Magras e miseráveis Que mordem o chão Como dentes Quando o sol Se aproxima do horizonte Seu amarelo benevolente Se intensifica Se infecciona Até brilhar Com um feroz Vermelho Inflamado E lança Um brilho Variegado Sobre o horizonte Uma membrana nebulosa Que se alterna Em tons de vermelho Laranja Escarlate Violeta Às vezes As nuvens Se rompem Em grandes e lentos Retalhos Deixando passar Feixes de inocente luz Prateada Que provocam Uma doce saudade Do verão Que se foi São seis horas Hora da ceia Em lote O almoço É ao meio-dia E as marmitas Que os homens Levam para o trabalho São chamadas De tigelas de jantar Mabel Wurz Com a doentia Gordura da velhice Pendendo em dobras Do corpo Senta-se Diante de um peito De frango grelhado E uma xícara De chá Lipton O telefone Ao alcance da mão Na pensão de Eva Os homens Comem o que há Para comer Pratos congelados Carne enlatada Feijões em lata Feijões tão diferentes Do que suas mães Costumavam deixar Cozinhando Durante todo o sábado Quando eram crianças Comem também Macarrão pronto Ou hambúrgueres Requentados Comprados no McDonald's De Falmont Na volta do trabalho Iva está na sala Iva está na sala da frente Irritada Jogando cartas Com Grover Verwell E implicando Com os inquilinos Gritando que limpem A sujeira E não façam bagunça Eles nunca a viram Desse jeito Nervosa e mal-humorada Mas sabem o que ela tem Mesmo que ela não saiba O senhor e a senhora Petroy Comem sanduíches Na cozinha Tentando decifrar A ligação Que haviam acabado De receber Do padre católico Da cidade Callahan Seu filho Está comigo Ele está bem Logo o levarei Para casa Até logo Pensaram em ligar Para o delegado Do lugarejo Parkins Gillesp Mas decidiram esperar Já haviam notado Uma mudança No filho Que sempre foi Introspectivo Como dizia a senhora Petroy Contudo Os espectros De Ralph E Danny Glick Pairavam sobre eles Sem que O admitissem Milt Croson Está comendo pão Com leite Nos fundos De sua loja Quase não tinha Mais apetite Desde que a mulher Morrer em 1968 Delbert Markey Proprietário do DELS Devora metodicamente Os cinco hambúrgueres Que preparou Para si mesmo Na grelha Acompanha-os Com mostarda E pilhas De cebolas cruas E mais tarde Se queixará Para quem quiser Ouvir Que sua maldita Acidez estomacal O está matando Hilda Curless A governanta Do padre Callahan Não come nada Está preocupada Com o padre Ainda na rua Até aquela hora Harriet Durhan E sua família Comem Costeletas de porco Carl Smith Viúvo desde 1957 Come uma batata assada Com uma garrafa De refrigerante Mouks Os Derek Bolden Jantam um pernil Com couve de bruxelas Arr Diz Hitch Bolden O valentão Deposto Couve de bruxelas Como O vai ganhar Um safanão Na orelha Diz Derek Que também As odeia Red e Bonnie Sawyer Jantam um rosbife De costela Milho congelado Batata frita E de sobremesa Pudim de chocolate Com calda São os pratos Favoritos de Red Bonnie Cujas contusões Começam a se atenuar Serve em silêncio Os olhos baixos Red Come com atenção E seriedade Matando três latas De Budweiser Durante a refeição Bonnie come de pé Continua dolorida Demais Para sentar Não está com apetite Mas come assim mesmo Para que Red não repare E diga algo Depois de espancar A mulher naquela noite Ele jogara Seus anticoncepcionais Na privada E a violentara E vinha violentando A todas as noites Desde então Por volta das 19h15 A maioria dos moradores Já havia jantado Fumado seus cigarros Ou charutos Tirado a mesa Pratos eram lavados Enxaguados E postos para secar Crianças vestiam pijamas E iam para outra sala Ver programas de auditório Até a hora de dormir Roy McDougall Que acabara de queimar Uma frigideira Cheia de bifes De vitela Xinga alto E joga tudo Frigideira e bifes No lixo Veste a jaqueta de brim E parte para o Deus Deixando a gorda E inútil Da sua mulher Dormindo no quarto O filho morto A mulher sem forças O jantar queimado Hora de encher a cara E talvez de fazer as malas E cair fora Daquela porcaria de cidade Num pequeno apartamento Na rua Taggart Que parte da avenida Jointner E acaba sem saída Atrás do passo municipal Joy Crane recebe Um ambíguo presente Dos deuses Depois de comer Uma pequena tigela De aveia E sentar para ver televisão Ele sentiu Uma forte e subta dor Paralisar o lado esquerdo Do peito E o braço esquerdo O que é isso? Ataque cardíaco Pensa ele E é exatamente isso Ele se ergue E avança Meio caminho Até o telefone Mas a dor Subitamente cresce E o derruba Como um novilho Atingido pelo martelo Sua pequena TV em cores Continua tagarelando Levará 24 horas Para que alguém O encontre Sua morte Às 18h51 Foi o único Óbito natural Ocorrido em Jerusalém Slot Em 6 de outubro Às 19h A panóplia De cores no horizonte Se reduz A uma estreita linha Alaranjada ao oeste Como se fornalhas Tivessem sido abafadas Além da margem do mundo A leste As estrelas Já cintilam Com o brilho uniforme De diamantes Elas são impiedosas Nessa época do ano Não acolhem os amantes Reluzem Em linda indiferença Para as crianças Chegou a hora de dormir Hora de serem colocadas Na cama E berços Por pais Que sorriem Quando elas pedem Para ficar acordadas Só mais um pouquinho Ou para deixarem Uma luz acesa E os pais Abrem armários Pacientemente Mostrando que não há nada Dentro deles Mas em torno Dos moradores A bestialidade Da noite Rompe Em asas Tenebrosas A hora do vampiro Chegou 17 Matt cochilava Quando Jimmy e Ben Entraram Despertou Com um sobressalto Apertando a cruz Que segurava Com a mão direita Olhou para Jimmy E depois para Ben Com mais vagar O que houve Jimmy contou-lhe brevemente Ben não disse nada E o corpo dela Será que eles vão acreditar? Se não acreditarem Mark pedirá Que os pais Liguem para você Matt assentiu Parecia muito cansado Ben Vem aqui Disse ele Sente-se na cama Ben obedeceu O rosto pálido E confuso Sentou E cruzou as mãos Com cuidado Seus olhos Seus olhos Estavam febris Nada pode consolar Você agora Disse Matt Tomando uma das mãos Dele entre as suas Não importa O tempo Lhe trará consolo Ela está em paz Ele nos fez De bobos Disse Ben Com a voz entorpecida Zombou De cada um De nós Jimmy Mostre a carta Para Matt Jimmy Entregou o envelope A Matt Ele tirou O espesso papel E o leu Com cuidado Segurando a folha A centímetros Do rosto Movendo os lábios De leve Depois largou A folha E disse Sim É ele Seu ego É maior ainda Do que eu imaginava Me dá calafrios Ele a deixou lá Para nos pregar Uma peça Continuou Ben Com a mesma voz Inexpressiva Saiu de lá Muito antes Lutar com ele É como lutar Com o vento Devemos parecer Insetos para ele Formigas Atarantadas Que o divertem Jimmy abriu a boca Para falar algo Mas Matt Balançou levemente A cabeça Isso está longe De ser verdade Disse ele Se ele pudesse Levar Susan Teria levado Não desistiria De seus desmortos Por uma brincadeira Já que são tão poucos Pare um pouco E pense no que fizeram Com ele Mataram Seu leal servo Straker Ele próprio Admitiu Que foi obrigado A participar Do assassinato Devido a seu apetite Insaciável Como deve ter ficado Aterrorizado Ao despertar E descobrir Que uma criança Desarmada Destruirá um homem Tão temível Matt Serguiu na cama Com alguma dificuldade Ben se voltou Para ele E o olhou Demonstrando Algum interesse Pela primeira vez Desde que saíra Da casa Marston E talvez Não seja Nem essa A maior vitória Refletiu Matt Vocês o expulsaram De sua casa Do lar Que ele escolhera Jimmy disse Que o padre Callahan Esterilizou O porão Com água benta E selou Todas as portas Com hóstias Se ele entrar lá Novamente Vai morrer E ele sabe Mas ele escapou Disse Ben Que diferença faz Sim escapou Concordou Matt Mas onde dormiu hoje No porta-malas De um carro Na adega De uma de suas vítimas Talvez no porão Da velha igreja Metodista No pântano Que pegou fogo No incêndio de 51 Seja onde for Acha que ele gostou Ou que se sentiu seguro Ben não respondeu Amanhã vocês começarão A caçada Disse Matt Apertando com força A mão de Ben Não só de Barlow Mas também dos peixes pequenos E muitos peixes pequenos Surgirão depois desta noite A fome deles Jamais é saciada Sempre querem mais As noites pertencem a ele Mas durante o dia Vocês o perseguirão E acoçarão Até ele se apavorar E fugir Ou até vocês o arrastarem Com a estaca no coração Para a luz do dia Ben começou a erguer a cabeça Enquanto Matt falava Seu rosto assumiu Um ânimo quase sobrenatural Um sorriso começou A se formar em seus lábios Sim Isso mesmo Murmurou Mas não amanhã Esta noite mesmo Agora Matt agarrou o ombro de Ben Com surpreendente energia Não Passaremos esta noite juntos Você, eu, Jimmy O padre Callahan Mark e os pais dele Agora Ele sabe E está com medo Só um louco Ou um santo Ousaria se aproximar De Barlow Durante a noite Que o protege E não somos nem santos Nem loucos Ele fechou os olhos E disse baixinho Acho que estou começando A conhecê-lo Fico deitado nessa cama Dando uma de Mycroft Holmes Tentando adivinhar Seus passos E me colocando em seu lugar Ele vive há séculos E é uma criatura brilhante Mas também é um egocêntrico Como sua carta indica Por que não seria? Seu ego cresceu Como uma pérola Camada por camada Até ficar imenso E venenoso Ele é todo orgulho E presunção E sua sede de vingança Deve ser suprema Aterrorizante Mas quem sabe Podemos usá-la A nosso favor Ele abriu os olhos E olhou solenemente Para os dois Ergueu a cruz Isto detém a ele Mas talvez não há outros Que ele pode manipular Como manipulou Floyd Tibbetts Acho que tentará Eliminar alguns de nós Hoje à noite Ou talvez todos nós Olhou para Jimmy Acho que não foi Uma boa decisão Mandar o padre Callahan Falar com os pais de Mark Podíamos ter ligado daqui E pedido que viessem Sem saber de nada Agora estamos divididos Estou preocupado Principalmente com o menino Jimmy É melhor ligar Para eles agora Certo Ele levantou Matt olhou para Ben E você Vai ficar conosco? Vai lutar conosco? Vou Respondeu ele Com voz rouca Vou Jimmy saiu do quarto Foi até o balcão do corredor E procurou o número Dos Petroys Na lista telefônica Discou rapidamente Foi tomado por um horror Doentio Quando o som agudo De uma linha desligada Entrou no lugar Do toque de chamar Ele os pegou Exclamou A enfermeira Chefe ergueu os olhos Ao ouvir o tom De sua voz E se assustou Com a expressão De seu rosto Dezoito No verão No verão No verão seguinte Ele pretendia passar Na prova De auditor público E dois anos depois Na prova Da ordem Sua meta era começar Os anos 80 Com um cargo econômico Nas altas esferas Do governo federal A tendência sonhadora De sua cultura Do final dos anos 60 Com calma e tolerância Acreditando Que acabaria Sem causar Maiores estragos Já que não se apoiava Em nenhuma base econômica Seu amor Pela mulher E o filho Não era lírico Jamais escreveria Um poema Sobre a paixão De um homem Que enrolava As meias Na frente da mulher Mas era firme E inabalável Ele era reto Como uma flecha Confiante em si mesmo E nas leis naturais Da física Da matemática Da economia E em menor grau Da sociologia Ouviu a história Contada pelo filho E pelo vigário Da cidade Bebendo uma xícara De café E fazendo-lhes Perguntas lúcidas Quando o fio Da narrativa Se tornava Emaranhado Ou obscuro Sua calma Crescia Na mesma medida Em que a história Ficava mais grotesca E a agitação De sua mulher June Crescia Quando terminaram O relato Eram quase Dezenove horas E cinco minutos Henry Petrie Declarou seu veredito Com quatro sílabas Calmas e refletidas Impossível Mark suspirou Olhou para Callahan E disse Eu não falei? E ele falara mesmo Quando saíram Do presbitério No carro velho De Callahan Henry Você não acha que? Espere Essa palavra E a mão erguida Quase com negligência Bastaram para calar a mulher Johnny sentou E passou o braço Ao redor de Mark Afastando-o Ligeiramente Do padre Callahan O menino Se submeteu Henry Petrie Lançou um olhar Amistoso Para o padre Vamos tentar resolver Esse delírio Ou seja o que for Como dois homens Sacionais Talvez seja impossível Retrocou Callahan Com igual a uma habilidade Mas pode ter certeza De que tentarei Estamos aqui Senhor Petrie Especificamente Porque Barlow Ameaçou o senhor E sua mulher O senhor realmente Cravou uma estaca No coração de uma moça Não fui eu Foi o senhor Mears O corpo continua lá? Foi jogado no rio Se essa parte for verdade Vocês envolveram Meu filho num crime Já pensou nisso? Já Foi necessário Senhor Petrie Por que não liga Para Matt Burke No hospital e Ora Eu sei que seu amigo Confirmará o que disse Falou Petrie Ainda com o mesmo Sorriso brando E irritante É um dos aspectos Fascinantes Dessa insensatez Posso ver a carta Que esse tal De Barlow Lhes deixou? Callahan Praguejou mentalmente Está com o doutor Code E acrescentou Numa reflexão tardia É melhor irmos todos Para o hospital de Cumberland Se falarem com Petrie abanou a cabeça Vamos conversar mais um pouco Não duvido que suas testemunhas Sejam confiáveis O doutor Code É nosso médico de família E todos nós Gostamos muito dele Também já me deram a entender Que Matthew Burke Está acima de qualquer crítica Pelo menos como professor Mas mesmo assim Padre Callahan Deixe-me fazer uma comparação Se dúzias de testemunhas Confiáveis Lhe dissessem Que uma joaninha gigante Cruzou o parque da cidade Em plena luz do dia Cantando Sweet Adeline E agitando a bandeira americana O senhor acreditaria? Se tivesse certeza De que as testemunhas Eram confiáveis E não estavam brincando Acho que eu acabaria Acreditando Ainda com o seu sorriso Condescendente Petrie disse É aí que nós diferimos O senhor tem a mente fechada O senhor Petrie Disse Callahan Não Simplesmente esclarecida Dá na mesma Diga-me A companhia onde trabalha A prova que seus executivos Tomem decisões Baseando-se em crenças internas Em vez de em fatos externos Isso não é lógica Petrie É dogmatismo Petrie parou de sorrir E levantou Essa história é perturbadora Admito Envolveram meu filho Em algo demente Talvez perigoso Terão muita sorte Se não terminarem No tribunal Por causa disso Vou ligar para seus amigos E falar com eles Em seguida iremos visitar O senhor Burke No hospital E discutiremos a questão Muito obrigado Por contrariar seus princípios Disse Callahan Secamente Petrie foi até a sala E pegou o telefone Não ouviu o sinal De discar A linha estava muda Franzindo a testa Ele mexeu nos botões Nenhuma resposta Devolveu o fone Ao gancho E voltou para a cozinha O telefone não está funcionando Informou Viu que o filho O padre Callahan Trocaram um olhar cúmplice E amedrontado E ficou irritado Garanto que o serviço telefônico De Jerusalém Slott Não precisa de vampiros Para funcionar mal Disse ele Com mais aspereza Do que era sua intenção As luzes se apagaram Dezenove Jimmy voltou correndo Para o quarto de Matt O telefone da casa dos Petries Foi cortado Acho que ele está lá Droga Como fomos idiotas Ben levantou da cama O rosto de Matt Se contraiu num espasmo Viram como ele age? Murmurou Com que precisão Se ao menos ainda restasse Uma hora da luz do dia Poderíamos Mas não Acabou Temos de ir até lá Disse Jimmy Não Não façam isso Se temem pela vida de vocês E pela minha Fiquem aqui Mas eles Não podemos fazer nada O que está acontecendo Já terá terminado Quando chegarem lá Eles pararam Junto à porta Indecisos Matt se ergueu Juntou suas forças E falou com calma Mas com energia O ego dele é grande Assim como seu orgulho São falhas Que podemos explorar Mas sua inteligência Também é grande E precisamos levá-la em conta E respeitá-la Na carta Ele menciona O jogo de xadrez Não duvido Que seja um exímio jogador Não percebem Que ele poderia ter Cumprido sua missão Naquela casa Sem desligar a linha Fez isso Para que saibam Que uma das peças Brancas do tabuleiro Está em xeque Sabe Que é mais fácil Vencer Quando as forças Adversárias Estão confusas E divididas Vocês permitiram Que ele fizesse a primeira jogada Porque se esqueceram disso E o grupo Se dividiu em dois Se saírem correndo Para a casa dos Petroys O grupo será dividido em três Estou sozinho E acamado Uma presa fácil Apesar das cruzes Dos livros E dos sortilégios É fácil para ele mandar Um de seus quase mortos Me matar Com uma arma Ou uma faca E restarão apenas Vocês dois Correndo como baratas Tontas Para sua própria destruição E Salem Slott Será dele Será que não vem isso? Ben foi o primeiro a falar Sim Eu vejo Matt curvou os ombros Não digo isso Para proteger minha vida Ben Você tem que acreditar E nem mesmo Para proteger a vida de vocês Temo pela cidade Não importa o que aconteça Alguém precisa sobrar Para acabar com ele amanhã Isso mesmo E ele não acabará comigo Antes de eu vingar Susan Um silêncio caiu sobre eles Jimmy Cody o quebrou Talvez eles escapem Disse pensativo Acho que ele subestimou Callahan E com certeza subestimou Mark Aquele menino é impressionante Tomara que sim Disse Matt Fechando os olhos E eles se prepararam Para esperar 20 Donald Callahan Estava de um lado Da espaçosa cozinha Erguendo sobre a cabeça O crucifixo da mãe Que espalhava pelo ambiente Um esplendor sobrenatural Barlow estava do outro lado Perto da pia Prendendo os braços de Mark Com uma mão Com a outra Segurando o pescoço Do menino Entre eles Henry e June Petrie Estirados sobre o chão Entre os cacos de vidro Produzidos pela entrada De Barlow Callahan estava aturdido Tudo acontecera Com tamanha rapidez Que ele ainda não se recuperara Num momento Estava discutindo A situação racionalmente Na medida do possível Com Petrie Sob a luz clara E direta das lâmpadas Da cozinha No outro Ele fora atirado Na insanidade Que o pai de Mark Acabara de negar Com tanta calma E firmeza Tentou reconstituir O que acontecera Petrie Voltara e dissera Que o telefone Não estava funcionando Momentos depois As luzes se apagaram June Petrie Gritou Uma cadeira tombou No chão Durante alguns momentos Eles tatearam Em meio à escuridão Chamando uns pelos outros Depois a janela Sobre a pia Se estilhaçara Espalhando cacos de vidro Sobre o balcão E o piso de linoleo Tudo isso No intervalo De trinta segundos Então um vulto Penetrara na cozinha Tirando Callahan Do transe Em que mergulhara Ele agarrou a cruz Pendurada em seu pescoço E assim que a tocou O ambiente se iluminou Com a sua luz misteriosa Viu Mark tentando Arrastar a mãe Para o arco Que dava para a sala Harry Petrie Estava ao lado deles O rosto antes calmo Agora pálido Boque aberto Diante daquela invasão Totalmente ilógica E atrás dele Assomando Sobre eles Um rosto lívido E sorridente Como uma figura De um quadro De frazeta Com presas longas E afiadas Olhos vermelhos E lúridos Como as portas Do inferno Barrow Estendeu as mãos Callahan Conseguiu ver Como era um longo E sensíveis Aqueles dedos brancos Como os de um pianista Pegou a cabeça De Harry Petrie Com uma A de June Com a outra E as bateu Uma contra a outra Com um estalido Surdo e repugnante Os dois tombaram Como pedras Barrow Cumprir a sua primeira ameaça Mark deram Um grito agudo E penetrante E se atirara Contra Barrow Olhe quem está aqui Barrow trovejou Amavelmente Com a voz profunda E poderosa Mark o atacou Sem pensar E foi capturado Imediatamente Callahan Avançou Erguendo a cruz O sorriso De triunfo De Barrow Na mesma hora Se transformou Num ricto De agonia Ele recuou Em direção A pia Arrastando O menino A sua frente Seus pés Seus pés Esmagaram O vidro Quebrado Em nome De Deus Começou Callahan Ao ouvir O nome Da divindade Barrow Gritou Como se tivesse Levado Uma chicotada Escancarando A boca Para baixo As presas Ponturas Faiscando Os tendões De seu pescoço Se projetaram Em nítido Relevo Contra a pele Nem mais um passo Gritou Nem mais um passo Xamã O abrirei A jugular Do menino Antes que você Consiga Piscar os olhos Ao falar Ergueu O lábio Superior Mostrando Os dentes Longos E afiados E quando Terminou Mergulhou A cabeça Velozmente Em direção Ao pescoço De Mark Parando Milímetros Antes de Tocar a pele Callahan Estacou Afaste-se Ordenou Barrow Sorrindo Novamente Você No seu lado Do tabuleiro E eu No meu Hã? Callahan Recuou Lentamente Ainda segurando A cruz Diante do rosto Espiando Por cima Dela A cruz Parecia pulsar Com fogo Contido E sua energia Transmitia-se Por seu antebraço Fazendo seus músculos Tremerem Eles se encararam Enfim Juntos Exclamou Barrow Sorrindo Seu rosto Era forte Inteligente E belo Mas brutal E sombrio Quando a luz Mudou de ângulo Pareceu Quase efeminado Onde ele Já vira Aquele rosto Antes E a imagem Lhe veio Naquele momento Do mais extremo Pavor Era o rosto Do senhor Flip O bicho papão De sua infância A coisa Que se escondia No armário Durante o dia E saía Depois que sua mãe Fechava a porta Do quarto Seus pais Não lhe deixavam Nenhuma luz Acesa Pois achavam Que o melhor Modo De vencer Os medos Infantis Era enfrentá-los Sem concessões E todas as noites Quando a porta Se fechava E os passos De sua mãe Se afastavam Pelo corredor A porta do armário Abria uma fresta E ele Pressentia Ouvia O rosto Fino e pálido E os olhos Febris Do senhor Flip E lá Estava ele De novo Fora do armário Olhando por sobre Os ombros De Mark Com o rosto Branco De palhaço E os olhos Vermelhos E brilhantes Os lábios Sensuais E agora Disse Callahan Sentindo que a voz Deixara de ser sua Olhava para os dedos De Barlow Aqueles dedos Longos e sensíveis Que pressionavam A garganta do menino Viu Pequenas manchas Azuis neles Depende O que você me dá Em troca Deste pirralho Miserável Ele deu um puxão Brusco Nos pulsos de Mark Tentando pontuar Sua pergunta Com um grito Mas o menino O frustrou Fora o ar Que escapou Entre seus dentes Cerrados Ele permaneceu Em silêncio Você ainda vai gritar Sussurrou Barlow E seus lábios Se crisparam Num esgar De ódio animal Vai gritar Até explodir Sua garganta Pare com isso Gritou Callahan Devo parar O ódio sumira De seu rosto Substituído Por um sorriso Sombrio e gracioso Devo deixar o garoto Viver mais uma noite Sim Com voz macia Quase ronronante Barlow falou Então concorda Em jogar fora a cruz E me enfrentar De igual para igual Sua fé Contra a minha Sim Disse Callahan Com menos firmeza Então jogue Os lábios cheios Se franziram Expectantes A fronte alta Brilhou a estranha luz Que banhava o ambiente E confiar Que vai soltar o menino Seria o mesmo Que pôr uma cascavel Dentro da camisa E confiar Que não me morderia Mas eu confio em você Veja Ele soltou Mark E recuou Com as mãos Para o alto Vazias Mark ficou imóvel Sem acreditar por um momento E depois correu para os pais Sem olhar para Barlow Corra Mark Gritou Callahan Corra Mark olhou para ele Com os olhos Arregalados e escuros Acho que eles morreram Corra Mark se ergueu lentamente Virou-se e olhou para Barlow Não demorará Irmãozinho Disse Barlow Quase com bondade Não demorará Para que nós dois Mark cuspiu em seu rosto Barlow parou de respirar Sua testa se toldou Com uma fúria Que revelou Que sua expressão anterior Não passara de encenação Por um momento Callahan Viu uma loucura assassina Em seus olhos Você cuspiu em mim Barlow sussurrou Seu corpo tremia Quase sacudia de ódio Deu um passo vacilante Para frente Como um cego abominável Para trás Callahan gritou Estendendo a cruz Barlow deu um grito E protegeu o rosto Com as mãos A cruz Refugiu Com um brilho Ofuscante E sobrenatural E foi naquele instante Que Callahan Poderia tê-lo banido Se tivesse ousado avançar Eu vou te matar Disse Mark E ele se foi Como que levado Por um turbilhão Barlow pareceu crescer Seus cabelos penteados Para trás A moda europeia Pareciam flutuar Em torno De sua cabeça Usava um terno preto E uma gravata Cor de vinho Com nó impecável Para Callahan Ele era a parte integrante Da escuridão Que o cercava Seus olhos saltavam Das órbitas Como brasas malignas Agora cumpra Sua parte do trato Xamã Eu sou um padre Callahan protestou Barlow simulou Uma reverência Padre Disse ele Com o mesmo desprezo Que teria por um peixe morto Callahan hesitou Por que jogar a cruz? Ele podia expulsá-lo Terminar a noite em empate E no dia seguinte Mas uma parte mais profunda De sua mente o alertou Recusar o desafio do vampiro Era arriscar possibilidades Muito mais graves Se ele ousasse Não se desfazer da cruz Seria o mesmo que admitir O que é de mentira? O que? Se ao menos tudo Não acontecesse tão rápido Se ele tivesse tempo De pensar De raciocinar O brilho da cruz Estava morrendo Ele a olhou Arregalando os olhos O medo Queimou suas entranhas Como um choque elétrico Levantou a cabeça Bruscamente E encarou Barlow Ele caminhava Em sua direção O sorriso largo Quase voluptuoso Para trás Callahan disse Roucamente Recuando um passo Eu ordeno Em nome de Deus Barlow riu com escárnio O brilho na cruz Era apenas um fio de luz Em forma de crucifixo As sombras avançaram Sobre o rosto do vampiro Outra vez Conferindo-lhe Traços estranhamente bárbaros Acentuados Pelas altas maçãs do rosto Callahan recuou Mais um passo E chocou-se Contra a mesa da cozinha Encostada na parede Não há para onde ir Murmurou Barlow Com tristeza Seus olhos escuros Transbordavam De júbilo infernal É triste ver a fé De alguém vacilar Bom É a vida A cruz tremeu Na mão de Callahan E subitamente O que restava de sua luz Se extinguiu Ela voltou a ser Apenas um pedaço de gesso Que sua mãe comprara Numa loja de souvenirs Em Dublin Provavelmente A um preço extorsivo O poder Que transmitira Para seu braço E que parecera Capaz de derrubar Paredes E estilhaçar pedras Se esvaira Os músculos Ainda se lembravam Da força Mas não conseguiam Reproduzi-la Barlow estendeu a mão Em meio a sombras E tirou a cruz De suas mãos Callahan soltou Um grito De desespero O mesmo grito Que vibrara na alma Mas nunca na garganta Daquela criança Que a cada noite Era deixada sozinha Com o senhor Flip Que a espiava Pela fresta Do armário E o som Que ouviu A seguir O atormentaria Pelo resto da vida Dois estalidos Quando Barlow Quebrou os braços Da cruz E a atirou no chão Maldito Gritou É tarde demais Para esse melodrama Disse Barlow Em meio a escuridão Sua voz Era quase pesarosa Não é necessário Você esqueceu A doutrina De sua igreja Não é? A cruz O pão E o vinho O confessionário São apenas símbolos Sem fé A cruz É apenas madeira O pão Trigo assado O vinho Uvas amargas Se tivesse Abdicado da cruz Teria me derrotado Mais uma noite De certo modo Era o que eu esperava Faz tempo Que não encontro Um adversário de valor O menino Dá de dez em você Falso padre De repente Mãos incrivelmente fortes Emergiram das trevas E seguraram os ombros De Callahan Acho que o esquecimento Da morte Que ofereço Seria um alívio Para você Os desmortos Não tem memória Apenas fome E necessidade De servir ao mestre Eu poderia usá-lo Poderia mandá-lo de volta Para seus amigos Mas será que é necessário? Sem você Para liderá-los Eles não valem nada E o menino Contará a eles Creio que é um castigo Mais adequado Para você Falso padre Callahan se lembrou Do que Matt dissera Há coisas piores Do que a morte Tentou se libertar Mas as mãos O prendiam com força Com a força De um torno Então uma das mãos O soltou Ele ouviu O som De um tecido Deslizando Contra a pele Nua E depois Uma fricção As mãos Avançaram Para seu pescoço Venha, falso padre Conheça A verdadeira religião Tome a minha comunhão Callahan compreendeu Tudo num clarão medonho Não Não Mas as mãos Eram implacáveis Atraíram sua cabeça Para perto Para perto Agora, padre Sussurrou Barlow E Callahan Sentiu a boca Pressionar A pele fétida E fria Da garganta Do vampiro Onde uma veia Aberta Pulsava Prendeu a respiração Durante o que lhe Parecia uma eternidade Sacudindo a cabeça Frenética Inutilmente O sangue Manchando suas faces Seu queixo Sua testa Como uma pintura De guerra E, por fim Ele bebeu 21 Ann Norton Saiu do carro Sem se dar Ao trabalho De levar as chaves E começou a cruzar O estacionamento Do hospital Em direção Às luzes Do saguão No céu Nuvens Ocultavam As estrelas Ela logo Começaria a chorar Mas não olhava Para cima Olhava para a frente Andando como uma sonâmbula Ann era uma mulher Muito diferente Da que Ben Mears Conhecera na primeira noite Em que Susan O convidara Para jantar Com sua família Naquela noite Ele vira Uma senhora De estatura média Com um vestido De lã verde Que não indicava Abundância Mas sim Conforto financeiro Não era uma senhora Bonita Mas tinha aparência Bem cuidada E agradável Seus cabelos grisalhos Haviam sido recentemente Penteados Mas essa mulher Estava apenas de chinelos Não usava meia calças E suas varizes Estavam expostas Salientes Embora Não tão salientes Como antes A pressão sanguínea Havia sido diminuída Vestia um gasto Roupão amarelo Sobre a camisola As mechas De seus cabelos Voavam erraticamente Ao sabor do vento Seu rosto Estava pálido Com olheiras profundas Ela dissera Para Susan Tomar cuidado Com aquele Mears E seus amigos Alertara-a Contra o homem Que a assassinara E Matt Burke O instigara Tramaram tudo juntos Sim Ela sabia Ele lhe dissera Ela passara o dia doente Fraca Sonolenta E quase incapaz De sair da cama E a tarde Quando caiu Num sono profundo Enquanto seu marido Estava fora Preenchendo um inútil Relatório Sobre pessoas desaparecidas Ele aparecera Para ela Num sonho Seu rosto Era belo Autoritário Arrogante E forte Seu nariz Era aquilino Os cabelos Penteados para trás A boca cheia Fascinante Ocultava dentes Brancos E estranhamente excitantes Que apareciam Quando ele sorria E os olhos Eram vermelhos E hipnóticos Quando ele olhava Para a gente Com aqueles olhos A gente não conseguia Olhar para o outro lado Nem queria Ele lhe contara tudo E lhe dissera O que ela deveria fazer Depois que fizesse Poderia se encontrar Com a filha E com muitos outros E com ele Apesar de Susan Era a ele Que ela queria agradar Para que lhe desse O que ela precisava Desesperadamente O toque A penetração O 38 do marido Estava em seu bolso Ela entrou no saguão E olhou para a recepção Se alguém tentasse Detê-la Ela daria um jeito Não com tiros Não devia disparar Nenhum Até chegar ao quarto De Burke Fora ele Quem lhe dissera Se a pegassem E impedissem De cumprir sua missão Ele não a visitaria Nem lhe daria Beijos ardentes A noite Havia uma moça De toque Uniforme Brancos Na recepção Fazendo palavras Cruzadas A luz suave Do abajur Sobre o balcão Um servente Acabava de entrar No corredor E se afastava De costas Para elas A enfermeira De plantão Levantou a cabeça Com um sorriso ensaiado Quando ouviu Os passos De Anne Mas o sorriso Se apagou Quando viu A mulher De olhos fundos E roupas De dormir Seus olhos Sem vida Brilhavam estranhamente Como se ela fosse Um boneco de corda Que alguém tivesse Colocado em movimento Devia ser uma paciente Uma paciente perdida Pensou ela Senhora Se quiser Anne Horton Tirou o 38 Do bolso do roupão Como um pistoleiro Espectral Apontou-o Para a cabeça Da enfermeira E disse Vire-se A boca da enfermeira Se abriu em silêncio Ela engoliu o ar Convulsivamente Não grite Se gritar Eu te mato Ela soltou o ar Muito pálida Agora vire-se A enfermeira Ergueu-se Lentamente E se virou Anne Horton Segurou o 38 Pelo cano E reuniu todas as forças Para bater na cabeça Da enfermeira Com a coronha Naquele exato instante Alguém lhe deu uma rasteira E ela desmoronou 22 A arma saiu voando A mulher Com um gasto Roupão amarelo Não gritou Mas emitiu um gemido alto E gutural Quase um lamento Ela rastejou Atrás da arma Como um caranguejo E o homem Que estava atrás dela Com a expressão Perplexa e assustada Também se lançou Em direção ao 38 Quando viu que ela o alcançaria primeiro Chutou-o para o outro lado do saguão Ei Gritou Socorro Anne Horton olhou por cima do ombro E emitiu um som sibilante O rosto contraído Numa máscara de ódio E voltou a rastejar Atrás da arma O servente voltou correndo Contemplou a cena por um momento Atônito E depois pegou a arma Que estava quase a seus pés Minha nossa Disse ele Esta coisa está carregada Ela o atacou Com as mãos como garras Arranhou o rosto do servente Abrindo riscos vermelhos na pele Ele ergueu a arma sobre a cabeça Ainda gemendo Ela alçou o corpo Tentando alcançá-la O homem perplexo Chegou por trás E a agarrou Mais tarde lhe diria Que foi como agarrar Um saco de cobras O corpo sob a camisola Estava quente e repulsivo Cada músculo Se crispando E retorcendo Enquanto ela se debatia O servente Lhe deu um único murro No queixo Ela girou os olhos Para cima e desabou O servente E o homem perplexo Se entreolharam A enfermeira da recepção Gritava com as mãos Tapando a boca O que dava aos gritos Um singular efeito De sirene e de nevoeiro Que tipo de hospital É esse afinal? Perguntou o homem O homem perplexo Eu estava chegando Para visitar minha irmã Que teve neném Quando um menino Chegou para mim E disse que uma mulher armada Tinha acabado de entrar E... Que menino? O homem perplexo Que vier a visitar a irmã Olhou ao redor O saguão Estava se enchendo De pessoas Mas todas maiores de idade Não estou vendo agora A arma está carregada? Com certeza Disse o servente Que tipo de hospital É esse afinal? O homem perplexo Perguntou novamente 23 Eles viram duas enfermeiras Passarem correndo Em direção aos elevadores E ouviram um grito Indistinto No andar de baixo Ben olhou para Jimmy Que encolheu os ombros Matt dormia Com a boca aberta Ben fechou a porta E apagou as luzes Jimmy se agachou Em frente à cama De Matt Quando ouviram Passos Se aproximando da porta Ben postou-se ao lado dela Preparado Quando ela se abriu E uma cabeça Se introduziu pela fresta Ele a agarrou E apertou sua cruz No rosto do invasor Me solta Uma mão deu socos fúteis No peito de Ben Segundos depois A luz do quarto Se acendeu Matt estava sentado Na cama Olhando para Mark Petrie Que se debatia Nos braços de Ben Jimmy se levantou Dos pés da cama E correu para o menino Com a intenção de abraçá-lo Mas hesitou Levante o queixo Mark obedeceu Mostrando-lhes o pescoço Sem marcas Jimmy relaxou Puxa Nunca fiquei tão contente De ver alguém na minha vida Cadê o padre? Não sei Respondeu Mark Cabisbaixo Barlow me pegou E matou meus pais Meus pais estão mortos Ele bateu a cabeça deles Uma na outra Matou eles Depois me pegou E falou para o padre Callahan Que me soltaria Se ele prometesse Largar a cruz Ele prometeu E eu saí correndo Mas antes Eu cuspi nele E vou matar ele Ele oscilava na porta Tinha marcas de espinhos Nas faces e na testa Atravessara correndo a floresta Pela trilha Onde Danny Glick E o irmão Haviam encontrado a ruína Tanto tempo atrás Havia molhado as calças Até os joelhos Quando atravessara o córrego Taggart Pegaram uma carona Não lembrava com quem Só lembrava que o rádio Estava ligado Ben estava paralisado Não sabia o que dizer Pobre menino Disse Matt baixinho Pobre e corajoso menino Mark começou a contrair o rosto Fechou os olhos Os lábios trêmulos Minha mãe Ele cambalhou E o tomou nos braços Abrigando-o Acalentando-o Enquanto as lágrimas Brotavam de seus olhos E manchavam sua camisa 24 O padre Donald Callahan Não fazia ideia De quanto tempo Havia andado na escuridão Voltar aos tropeços Para o centro da cidade Seguindo a avenida Jointner Sem se preocupar Em pegar o carro Que deixara parado Em frente à casa dos Petra Andava às vezes No meio da rua Às vezes ao lado da calçada Uma hora Um carro quase o pegou Os grandes faróis circulares Brilharam E a buzina fez um grande alarde Quando o motorista Se desviou no último segundo Cantando os pneus Outra hora Ele caiu Na vala do acostamento Quando se aproximou Da luz amarela Que piscava Começou a chover Não havia ninguém na rua Para anotar sua passagem Sala em slot Se fechara para a noite Ainda com mais preocupações Do que o habitual O restaurante Estava vazio Na Spencer Da senhorita Coogan Estava ao lado Da caixa registradora Lendo uma revista De confissões Sob a luz gelada Das lâmpadas florescentes Do lado de fora Sob a placa luminosa Que mostrava O cachorro azul Saltando Uma luz vermelha De neon Dizia Ônibus Os moradores Estavam com medo Imaginou ele E com bons motivos Haviam captado o perigo E naquela noite Havia portas Trancadas em lote Que não se fechavam Havia anos Se é que um dia Se fecharam Ele estava sozinho Nas ruas E era o único Que não tinha nada a temer Soltou uma gargalhada Um som que mais parecia Um soluço desesperado Nenhum vampiro Se aproximaria dele De outro sim Mas não dele O mestre o marcara E ele seria livre Até que o mestre Reclamasse sua alma A igreja de St. Andrew Assomou diante dele Calahan hesitou E depois se aproximou Queria rezar A noite inteira Se necessário Não ao novo Deus O dos guetos Da consciência social E do assistencialismo Mas ao velho Deus Que proclamara Através de Moisés Que nenhum feiticeiro Deveria viver E que conceder Ao próprio filho Que renascesse dos mortos Uma segunda chance Deus Farei penitência Por toda a vida Mas Só uma segunda chance Ele subiu Tropegamente Os largos degraus Abatindo a molhada E enlameada A boca manchada Com o sangue de Barlow No alto Fez uma pausa Antes de estender a mão Para a alça da porta Assim que a tocou Um clarão azul Se produziu E ele foi atirado Para trás A dor atingiu Suas costas E depois Sua cabeça Peito Estômago E canelas Quando ele rolou Pelos degraus De granito Até a calçada Ele estremeceu Sob a chuva A mão ardendo Ergueu Adiante dos olhos Estava queimada Impuro Murmurou Impuro Meu Deus Tão impuro Começou a tremer Abraçou os ombros Tremendo Sob a chuva A igreja A igreja Somando Ao seu lado As portas Fechadas Para ele 26 A senhorita Coogan Lia um artigo Chamado Tentei estrangular Nosso filhinho Na revista Confissões Da vida real Quando a porta Se abriu E o primeiro cliente Da noite Entrou Ela nunca Vira tão pouco Movimento Holt Crockett Holt Crockett E sua turma Nem tinham aparecido Para tomar um refrigerante Não que ela sentisse Falta daquela corja E Loretta Starcher Não passara para pegar O The New York Times O jornal continuava Sob o balcão Bem dobradinho Loretta era a única Pessoa em Jerusalém Slot Que sempre comprava O Times Ela pronunciava o nome Assim Com itálico No dia seguinte Colocava-o Na sala de leitura Da biblioteca O senhor Labrie Também não voltara Do jantar Embora isso Não fosse nada Fora do comum O senhor Labrie Era um viúvo Dono de um casarão Num monte do pátio Da escola Perto dos Griffins A senhorita Coogan Sabia muito bem Que ele não ia Para a casa jantar Ia para o Deos Onde comia hambúrguers E tomava cerveja Se ele não voltasse Até as onze E faltavam quinze minutos Ela pegaria a chave Na gaveta do dinheiro E trancaria a loja sozinha Não seria a primeira vez Mas os dois ficariam Em maus lençóis Se alguém chegasse Precisando desesperadamente De algum remédio Ela às vezes Sentia falta do movimento Após a sessão de cinema Que costumava acontecer Por volta daquela hora Antes de a velha sala Em frente ser demolida Pessoas pedindo milkshakes Farapês Ou leite maltado Namorados de mãos dadas Falando dos trabalhos escolares Foram uma época difícil Mas saudável Os jovens Os jovens naquele tempo Não eram como Ruth Crockett E as amigas Que gostavam de exibir os seios E usar calças jeans Tão justas Que dava para ver A marca da calcinha Se é que usavam Ela sentia saudade Daqueles antigos clientes Que lhe haviam causado A mesma irritação Embora ela se esquecesse E ergueu a cabeça esperançosa Quando a porta se abriu Como se esperasse ver Um aluno da turma De 1964 Com a namorada Pronto para um sundae Com cobertura de chocolate E nozes Mas era um homem Alguém que ela conhecia Mas não sabia de onde Quando ele se aproximou Do balcão Com uma mala Algo em seu andar Ou no movimento da cabeça Revelou-lhe quem ele era Padre Callahan Exclamou ela Sem conseguir disfarçar a surpresa Ela nunca o vira Sem a batina antes Ele vestia calças escuras Simples E uma camisa azul de cambraia Como um operário comum De repente Ela sentiu medo Ele usava roupas limpas E seu cabelo Estava bem penteado Mas havia algo em seu rosto Algo que De repente Ela se lembrou do dia Vinte anos antes Quando voltara do hospital Onde a mãe morrera De um súbito derrame Quando contou ao irmão Ele ficou com uma expressão Semelhante a do padre Callahan Seu rosto tinha a palidez De um condenado Seus olhos estavam vagos E aturdidos E tão inexpressivos Que ela ficou alarmada A pele ao redor da boca Estava vermelha e irritada Como se ele tivesse se esfolado Ao se barbear Ou a esfregado Com um pano Por muito tempo Tentando remover Uma mancha renitente Quero comprar Uma passagem de ônibus Disse ele Então era isso Pensou ela Pobre homem Alguém morreu E ele acabou De receber a notícia Num monastério Ou seja lá Qual for o nome Do lugar onde ele mora Claro Disse ela Para onde? Qual é o primeiro ônibus? Para onde? Para qualquer lugar Disse o padre Destruindo a teoria dela Bom, eu não sei Deixe-me ver Ela se atrapalhou Ao pegar o horário E o verificou Aturdida Tem um ônibus Às onze e dez Que passa em Portland Hartford E Nova Esse mesmo Disse ele Quanto é? Até quando? Quer dizer Até onde? Ela estava totalmente Atrapalhada agora Até a última parada Disse ele E sorriu Ela nunca viu Um sorriso Tão pavoroso Num rosto humano Recuou assustada Se ele encostar em mim Pensou ela Juro que eu grito Nova York então Disse ela São vinte e nove dólares E setenta e cinco centos Ele tirou a carteira Do bolso de trás Com um pouco de dificuldade E ela viu Que sua mão direita Estava enfaixada Ele colocou Uma nota de vinte E duas de um Sobre o balcão E ela derrubou Uma pilha de passagens Em branco No chão Ao tirar uma do alto Quando terminou De apanhá-las Eles já tiraram Mais cinco notas De um dólar E um monte De moedas Da carteira A senhorita Cougan Preencheu a passagem O mais rápido possível Mas nada seria Rápido o bastante Sentia o olhar Sem vida do padre Sobre si Carimbou a passagem E empurrou Sobre o balcão Para não ter Que encostar Na mão dele O senhor Vai ter de esperar Lá fora Padre Callahan Vou fechar Daqui a cinco minutos Jogou as notas E as moedas Dentro da gaveta Cegamente Sem pensar em contá-las Tudo bem Disse o padre Meteu a passagem No bolso da camisa Sem olhar para ela E disse E pôs o senhor Um sinal em Caim Para que ninguém Que o encontrasse O matasse E Caim Tendo-se retirado Da face do senhor Andou como um fugitivo Pela terra Ao leste do Éden Está nas escrituras Senhorita Cougan É o tricho Mais cruel da bíblia É mesmo Disse ela Infelizmente O senhor Precisa sair Padre Callahan Eu O senhor Labry Acabou de chegar E ele não gosta Que eu Que eu Entendo Callahan Começou a andar Em direção à porta Mas parou E olhou para ela A mulher se encolheu Diante daqueles olhos Mortiços Você mora em Falmont Não é? Senhorita Cougan Moro Tem carro? Claro que sim O senhor Precisa mesmo Esperar lá fora E Volte para casa rápido Hoje Senhorita Cougan Tranque as portas Do carro E não pare Para ninguém Para ninguém Não pare Nem se for Alguém conhecido Nunca dou carona Disse a senhorita Cougan Com um ar virtuoso E quando chegar em casa Fique longe De Jerusalém Slot Prosseguiu Callahan Ele a olhava fixamente A cidade está perdida agora Não sei do que está falando Disse ela amedrontada Mas terá que esperar o ônibus lá fora Sim Tudo bem Ele saiu De repente ela percebeu Como a drogaria estava silenciosa Será que ninguém Ninguém entrara depois do anoitecer Fora o padre Callahan Não Ninguém entrara A cidade está perdida agora Ela começou a apagar as luzes 27 Em lote a escuridão era intensa Às dez para a meia-noite Charlie Rhodes foi despertado Por uma buzina longa e insistente Sentou-se na cama bruscamente O ônibus E logo em seguida Moleques desgraçados Eles já haviam feito coisas parecidas antes Conhecia bem aqueles pilantrinhas Uma vez haviam esvaziado seus pneus Com palitos de fósforo Ele não vira quem fora Mas fazia uma boa ideia Fora até a sala do maldito diretor E denunciara Mike Pilbrook E Alde James Sabia que haviam sido eles Quem precisava ver? Tem certeza de que foram eles, Rhodes? Foi o que eu disse, não foi? E o molenga não pode fazer nada A não ser suspender os moleques Mas uma semana depois Chamou-o de volta à sua sala Rhodes Suspendemos Andy Garvey hoje É? Não admira O que ele aprontou? Bob Thomas o pegou esvaziando seus pneus E o diretor fulminou com um olhar longo e frio E daí se for a Garvey Em vez de Pilbrook e James? Os três andavam juntos Os três eram safados E os três mereciam Sintadas e salmoura E agora estavam lá fora Apertando a buzina Acabando com sua bateria Enlouquecendo-o com aquele som Seus filhos da mãe Murmurou ele Saindo da cama Vestiu as calças sem acender a luz Não queria assustar os miseráveis Noutra ocasião Alguém deixara um monte de bosta de vaca No banco do motorista do ônibus E ele também tinha uma boa ideia de quem fora Dava para ver Nos olhos deles Aprender a isso montando guarda na guerra E resolver a situação a seu modo Expulsou o desgraçado do ônibus Três dias depois A seis quilômetros de casa Finalmente o moleque o procurou chorando Eu não fiz nada, Sr. Rhodes Por que está me expulsando do ônibus? Então colocar merda de vaca no meu banco não é nada? Não, não fui eu Juro por Deus que não fui eu Ele tinha que admitir Eles eram capazes de mentir para as próprias mães Com a maior cara de pau E deveu mentir mesmo Expulsou o menino mais duas noites E então ele confessou Charlie o expulsou mais uma noite só para garantir Mas Dave Felsen Da frota de ônibus escolares Lhe dissera para pegar leve Fom Ele enfiou a camisa e depois pegou uma velha raquete de tênis E ia arrancar o couro daqueles moleques Saiu pela porta de trás E deu a volta pela casa Até onde guardava seu grande ônibus amarelo Sentia-se forte, frio e eficaz Parecia uma tática de infiltração Como no exército Ele parou atrás do loureiro E olhou para o ônibus Sim, conseguia vê-los Era um bando deles E as silhuetas escuras Se recortavam atrás do vidro escuro E veio-lhe a velha fúria O ódio por aqueles moleques Queimando-o como gelo Agarrou a raquete com mais força Fazendo com que Tremessem em sua mão Como um diapasão Eles haviam arrebentado Seis, sete, oito janelas De seu ônibus Charles se escondeu Atrás do ônibus E depois avançou Colado à lateral amarela Até a porta do passageiro Estava aberta Ele retezou os músculos E, de um salto Subiu os degraus E entrou no ônibus Fiquem onde estão Moleque, tira a mão Dessa buzina ou eu O menino sentado No banco do motorista Apertando a buzina Com as duas mãos Virou-se para ele Com um sorriso insano Charles sentiu As entranhas gelarem Era a Rich Bolden Estava branco Como um lençol Com exceção dos tições Que eram seus olhos E dos lábios Vermelho sangue E seus dentes Charlie Rhodes Olhou para os bancos De trás Aquilo era Mike Pilbroke Ald James Deus misericordioso Os filhos dos Griffin Também estavam lá Hal e Jack Sentados nos fundos Com o feno nos cabelos Mas eles não andam No meu ônibus Mary Kate Gregson E Brance Tenney Sentados juntos Ela estava de camisola Ele de jeans E camisa de flanela Vestida ao contrário Do avesso Como se ele Tivesse desaprendido A se vestir E Danny Glick Mas Santo Deus Ele tinha morrido Semanas atrás Seus Seus moleques Balbuciou ele A raquete de tênis Caiu de sua mão Ouviu um assobio E um baque surdo Quando o Rich Bolden Com o mesmo sorriso insano Acionou a alavanca De cromo Que fechava A porta dobradiça E eles começaram A levantar Dos bancos Um a um Não Disse ele Tentando sorrir Crianças Vocês não estão entendendo Sou eu Charlie Rhodes Vocês Vocês Ele lhes abriu Um sorriso Sem sentido Sacudiu a cabeça E estendeu as mãos Para mostrar Que eram apenas as mãos Do velho Charlie Rhodes Inocentes E recuou Até bater com as costas No vidro amplo Do parabrisa Não Sussurrou Eles se aproximaram Reganhando os dentes Por favor Não E se abateram Sobre ele 28 Ann Norton Morreu no curto trajeto De elevador Do primeiro Ao segundo andar Do hospital Um tremor A percorreu E um pequeno filete De sangue Escapou de sua boca Pronto Disse um dos serventes Pode desligar A sirene agora 29 Eva Miller Despertou de um sonho Fora um sonho estranho Não exatamente um pesadelo O incêndio de 1951 Ainda ardia Sob um céu implacável Que passava de um azul claro No horizonte A um branco ígneo E impiedoso No zênite O sol Fulgia nessa cúpula Como uma moeda de cobre O odor Acre Da fumaça Permeava tudo Todas as lojas Haviam fechado E as pessoas Tomavam as ruas Olhando para Sudoeste Em direção aos pântanos Ou para Noroeste Em direção à floresta A fumaça Havia pairado Sobre a cidade Amanhã toda Mas agora A uma da tarde Dava para ver As flamejantes artérias Dançando no matagal Além do pássaro Os griffen A brisa constante Que empurrara As chamas Sobre as clareiras Agora lançava Uma nuvem De cinzas brancas Sobre a cidade Como neve de verão Ralph Estava vivo Tentando salvar A serraria Mas era uma mistura Porque Ela estava com Ed Craig E só conhecer a Ed No outono de 1954 Iva contemplava o fogo Da janela do quarto Estava nua Mãos a tocavam Por trás Mãos morenas E rústicas Sobre a brancura Macia de seus quadris E ela sabia Que era Ed Embora não conseguisse Ver o reflexo dele Na vidraça Ed Tentou dizer Tentou dizer Agora não Ainda é cedo Faltam quase nove anos Mas as mãos dele Insistiam Acariciando sua barriga Um dedo brincando Com seu umbigo Depois Ambas as mãos Subiram para envolver Seus seios Com insolente segurança Ela tentou lhe dizer Que estavam na janela Que as pessoas na rua Podiam vê-los Mas as palavras Não saíam E então sentiu Os lábios dele Em seu braço Seu ombro Depois se fechando Com um volupe Em seu pescoço Sentiu os dentes dele Sugando E mordendo Tirando sangue E ela de novo Tentou protestar Não deixe marcas No meu pescoço Ralph vai ver Mas era impossível Protestar E ela já nem queria mais Não ligava mais Se alguém olhasse E os visse nus E impudentes Iva voltou os olhos Sonhadoramente Para o incêndio Enquanto ele aplicava Os dentes E os lábios Ao seu pescoço E a fumaça Era escura Negra como a noite Toudando O céu ardente Metálico Anoitecendo o dia Mas o fogo Penetrava Com seus pulsantes Filamentos escarlates Flores febris Numa selva noturna E então De fato Era noite E a cidade Desaparecera Mas o fogo Ainda fremia Na escuridão Tomando formas Fascinantes E caleidoscópicas Até delinearam Um rosto em sangue Um rosto com nariz aquilino Olhos profundos E fogosos Lábios cheios E sensuais Parcialmente ocultos Por um denso bigode E cabelos penteados Para trás Como os de um músico O guarda-louça Que está no sótão Disse uma voz distante E ela sabia Que pertencia a ele Acho que servirá E depois prepararemos A escada Precisamos nos precaver A voz Desvaneceu As chamas Desvaneceram Restar apenas A escuridão E iva em meio As brumas Sonhando Ou começando a sonhar Ela pensou vagamente Que o sonho Seria doce E longo Mas no fundo Amargo E sem luz Como as águas Do Létis Outra voz A de Ed Venha querida Levante Precisamos fazer O que ele disse Ed Ed O rosto dele assomou Não afogueado Mas terrivelmente Pálido e vazio Mesmo assim Ela o amava de novo Mais do que nunca Ansiava por ser beijada Venha iva Estou sonhando Ed Não Não está Ela teve medo Mas não por muito tempo A compreensão O substituiu E com a compreensão Veio a fome Iva olhou para o espelho E viu apenas o reflexo De seu quarto vazio E imóvel A porta do sótão Estava trancada A chave Estava na última gaveta Da cômoda Mas não importava Eles não precisavam Mais de chaves Deslizaram entre a porta E o batente Como duas sombras Trinta Às três da manhã O sangue pulsa Lento e espesso O sono é pesado Nessa hora A alma Ou dorme Ignorando a escuridão Ou olha ao redor Em profundo desespero Não há meio termo Às três da manhã A terra Essa velha cortesã Tira a maquiagem vistosa E mostra o rosto Sem nariz O olho de vidro Os risos Se tornam frágeis E ocos Como no castelo de Paul Cercado pela morte escarlate O horror é destruído Pelo tédio O amor é um sonho Parkins Gillisp Andou com passos vacilantes Da mesa de sua sala Até a cafeteira Como um macaco magro E doentio Atrás dele Um jogo de paciência Estendido sobre a mesa Ele ouvira muitos gritos Naquela noite O som penetrante Estranho De uma buzina Alguém correndo Não saíra para investigar Nada disso Seu rosto estava Encovado Atormentado Pelo que imaginava Estar ocorrendo na cidade Usava uma cruz Uma medalha de São Cristóvão E o símbolo da paz Ao redor do pescoço Não sabia bem Por que os colocara Mas lhe davam segurança Se conseguisse sobreviver Aquela noite Iria para bem longe No dia seguinte Deixando o distintivo Na prateleira Ao lado do molho de chaves Mabel Wurz Estava sentada na cozinha Diante de uma xícara De café frio As venezianas Baixadas pela primeira vez Em anos Os binóculos No estojo Pela primeira vez Em 60 anos Ela não queria ver O que se passava A noite estava Prenhe de mexericos mortais Mas ela não queria ouvi-los Bill Norton Estava a caminho Do hospital de Cumberland Atendendo a um chamado Feito enquanto Sua mulher ainda vivia Com a expressão Rígida E imóvel Os limpadores De parabrisas Arrastavam-se Hipnoticamente Sob a chuva Que caía agora Com mais força Ele tentava Não pensar em nada Outros na cidade Dormindo ou acordados Continuavam ilesos A maioria Era gente sozinha Sem parentes Ou amigos Na cidade Muitos nem sabiam Que algo estava acontecendo Os que estavam acordados No entanto Haviam acendido Todas as luzes Os motoristas Que cruzaram a cidade E muitos carros Passaram por lá Em direção a Portland Ou localidades ao sul Devem ter estranhado Aquela cidadezinha Tão parecida com outras Ao longo da estrada Com tantas casas Totalmente iluminadas Na calada da noite Alguns podem ter diminuído A velocidade Procurando um incêndio Ou um acidente Mas não vendo nada Voltaram a pisar No acelerador E se esqueceram do caso O mais estranho É que nenhum dos que vigiavam A noite em Jerusalém Slot Sabia a verdade Alguns suspeitavam Mas essas suspeitas Eram vagas Em informes Como fetos Mesmo assim Não hesitaram Em abrir as gavetas Das cômodas As caixas guardadas No sótão Ou os porta-joias Em busca de quaisquer Símbolos religiosos Ou talismãs Fizeram isso sem pensar Como um homem Dirigindo por uma longa estrada Começa a cantar Sem perceber Andavam lentamente De um cômodo a outro Como se tivessem Frágeis corpos de vidro Acendendo as luzes Sem olhar pelas janelas Acima de tudo Sem olhar pelas janelas Por terríveis que fossem Os ruídos E as possibilidades Por pior que fosse O desconhecido Havia algo ainda pior Olhar a górgona No rosto 31 O barulho penetrou Seu sono Como um prego Perfurando um carvalho Espeço Com fina lentidão Fibra por fibra Primeiro Hedge Sawyer Pensou que estivesse Sonhando com carpintaria E seu cérebro No território sombrio Entre o sono E a vigília Foi tomado Pela lembrança Fragmentária De um dia Em que ele e o pai Pregaram tábuas Nas laterais De uma cabana Que ergueram No lago Bryant Em 1960 Essa lembrança Deu lugar à consciência De que ele não estava sonhando Mas ouvia mesmo O bater de um martelo Após um breve período De confusão Ele percebeu Que os golpes Eram aplicados À porta da frente Alguém esmurrava Esse alguém avisaria E se alguém avisaria Por telefone Não viria Bater na porta Ele estivera No Vietnã Durante sete meses Em 1968 Um ano muito difícil Para os Estados Unidos Na guerra E participar De combates Naquele tempo Acordar Era algo Brusco Como um estalar De dedos Ou o acender De uma lâmpada Num minuto Dormia-se Como uma pedra No outro Estava-se Desperto Na escuridão Ele perder Esse hábito Assim que o mandaram De volta Para os Estados Unidos E se orgulhava Do fato Embora nunca O mencionasse Não era uma máquina Afinal Aperte o botão A E Johnny acorda Aperte o botão B E Johnny mata Um chinas Mas agora Sem aviso A confusão E a névoa Do sono Se desfizeram Num segundo E lá estava ele Piscando os olhos E com frio Havia alguém Do lado de fora O filho do Bryant Provavelmente Bêbado E procurando briga Pronto para matar Ou morrer Pela donzela Ele entrou na sala E foi até o suporte De armas Sobre a lareira Pré-fabricada Não acendeu a luz Sabia se deslocar Só pelo tato Pegou a espingarda Abriu-a E a luz do corredor Se refletiu Sobre os cartuchos De metal Voltou para a porta Da sala E espiou Pelo corredor As batidas Continuavam monotonamente Com regularidade Mas sem ritmo Entre Gritou Red As batidas Cessaram Depois de uma longa pausa A maçaneta girou Muito lentamente Até o fim A porta se abriu E lá estava Corey Bryant Red Sentiu o coração Afundar Bryant vestia As mesmas roupas Que na noite Em que Red O expulsara Só que agora Estavam rasgadas E enlameadas Folhas Se colavam As suas calças E camisa Uma mancha De terra Na testa Acentuava Sua palidez Pare onde está Disse Red Erguendo a espingarda E puxando a trava De segurança Desta vez Está carregada Mas Corey Bryant Avançou lentamente Os olhos apagados Fixos no rosto De Red Com uma expressão Pior do que o ódio Ele passou a língua Pelos lábios Seus sapatos Estavam cobertos De uma crosta De lama Ennegrecida Pela chuva E soltavam torrões No chão Do corredor A cada passo Havia algo Implacável E desumano Naquele andar Que ecoava Na expressão Fria e impiedosa Dos olhos Os pés Cobertos de lama Pisavam forte Nenhuma ordem Ou súplica Os faria parar Se der outro passo Arrebento sua cabeça Disse Red As palavras Saíram duras E secas O rapaz Não estava só bêbado Estava doido E Red Teve a súbita Certeza De que teria De atirar nele Pare Disse de novo Mas de modo Quase mecânico Corey e Bryant Não parou Os olhos Se fixavam No rosto De Red Com a avidez Inerte De um alço Empalhado Seus pés Pisavam Solenemente O chão Bonnie soltou Um grito Entre no quarto Gritou Red E entrou No corredor Para se colocar Entre os dois Bryant estava A apenas dois passos De distância Agora Estendeu a mão Pálida e vacilante Para os canos Duplos da espingarda Red puxou Os dois gatilhos A explosão Foi como um trovão No estreito corredor Os dois canos Cuspiram fogo brevemente O cheiro de pólvora Queimada Encheu o ar Bonnie Deu outro grito Agudo A camisa de Corey Se desfez Em retalhos escuros Mas quando revelou A brancura Doentia do peito E do abdômen Um sorriso O sorriso largo e demente Para o Red Como os dos crânios De vacas No deserto Bonnie Estendeu os braços Trêmulos Em seu rosto O terror E o desejo Se revezavam Como flashes Alternados De luz e sombra Querido Coisa Callahan Tirou a carteira Do bolso Com a mão Enfaixada E quase A deixou cair Era estranho Mas a queimadura Na mão Não doía mais tanto Estava só Amortecida Ele preferia Que doesse Pelo menos A dor Era real Sentia o gosto De morte Na boca Um gosto Brutal E farináceo Como o de uma maçã Estragada Era só aquilo Não podia ser pior Estendeu uma nota De vinte Pode me trazer Uma garrafa Senhor É proibido Pode ficar Com o troco É claro Meio litro Está bom Não quero confusão No meu ônibus Vamos chegar A Nova York Daqui a duas horas Pode conseguir O que quiser Lá O que quiser Acho que está Enganado amigo Pensou Callahan Voltou a inspecionar A carteira Tinha uma nota De dez Duas de cinco Uma de um Juntou A de dez A de vinte E as entregou Com a mão Enfechada Meio litro Está bom Repetiu E pode ficar Com o troco O motorista Olhou para as notas E depois para os olhos Escuros e fundos E por um terrível momento Pensou estar diante De um crânio vivo Um crânio Que se esquecera De como sorrir Trinta dólares Por meio litro O senhor Enlouqueceu Mas ele Pegou o dinheiro Andou até a frente Do ônibus vazio E se virou O dinheiro Havia desaparecido Mas nada De confusão Não quero saber De confusão No meu ônibus Callahan A sentiu Como uma criança Que recebe Uma merecida reprimenda O motorista Olhou para ele Durante mais um momento Treceu Algo barato Pensou Ele continuou Ele continuou Olhando pela janela Por entre uma existente Ergueu-se Enfrentá-lo Jimmy olhou-se Jimmy olhou pela janela Balo — Ainda restará muita luz do dia — disse Ben. — Vamos primeiro para a casa de Mark fazer estacas. 34. Ao se aproximarem de Lott, uma nuvem de apreensão quase palpável se formou dentro do carro, e eles pararam de conversar. Quando Jimmy saiu da estrada depois da grande placa verde onde se lia a rodovia 12, Jerusalém-Slot, Cumberland, Ben lembrou que fora por aquele caminho que ele e Susan haviam voltado na primeira vez que saíram juntos. Ela quisera ver um filme com corrida de carros. — A situação piorou — disse Jimmy, o rosto infantil assustado e zangado. — Nossa, dá quase para sentir pelo cheiro. — Dava mesmo — pensou Ben. Só que era um cheiro abstrato e não físico. A exalação das tumbas. A rodovia 12 estava quase deserta. No caminho passaram pelo caminhão de leite de Wim Pourington, parado no acostamento e vazio. O motor ainda funcionava. Ben foi desligá-lo, depois de olhar para dentro do veículo. Jimmy o interrogou com um olhar quando ele voltou. Ben sacudiu a cabeça. — Não o vi. Já estava quase sem gasolina. Ficou parado com o motor funcionando durante horas. Jimmy bateu na perna com o punho cerrado. Mas, ao entrarem na cidade, ele disse com um alívio quase absurdo. — Olhem. O crossing está aberto. Era verdade. Milt estava na frente da loja, colocando uma capa de plástico sobre a banca de jornal. Lester Silvius estava a seu lado, com um impermeável amarelo. — Não estou vendo o resto da turma — disse Ben. Milt acenou para eles, e Ben pensou ver rugas de preocupação no rosto dos dois. A placa de fechado continuava na porta da funerária Foreman. A loja de ferramentas também estava fechada, assim como a drogaria Spencer's. O restaurante estava aberto. E, depois de passarem por ele, Jimmy parou em frente da loja nova. Sobre a vitrine, letras simples e douradas anunciavam o nome. Barlow e Straker. Móveis finos. E, como informara Callahan, um cartaz colado na porta anunciava na caligrafia refinada que todos reconheceram. Era a mesma da carta do dia anterior. Fechado até segunda ordem. — Por que parou aqui? — perguntou Mark. — Para ver se, por acaso, ele não está escondido aqui — disse Jimmy. É um lugar tão óbvio que ele podia ter achado que nem passaria pela nossa cabeça. E acho que os agentes da alfândega marcam as caixas que inspecionam. Escrevem OK com o giz. Foram até os fundos da loja, enquanto Ben e Mark se encolhiam debaixo da chuva. Jimmy quebrou o vidro da porta com o braço protegido pelo casaco, e os três puderam entrar. O ar estava estagnado e insalubre. Como se a loja estivesse fechada, havia séculos, e não dias. Ben deu uma olhada na sala principal, mas não havia onde se esconder lá. A decoração era escassa e parecia que Straker não renovara o estoque. — Aqui! — Jimmy chamou com voz rouca e o coração de Ben saltou até a garganta. Jimmy e Mark olharam para uma longa caixa que Jimmy abrira com a ponta curva do martelo. Pela fresta, viram uma pálida mão saindo de uma manga preta. Sem pensar, Ben atacou a caixa. Jimmy tentava abrir a outra extremidade com o martelo. — Ben, você vai cortar as mãos — disse ele. — E você? — mas Ben não ouvia. Arrancou as tábuas da caixa, sem se importar, com lascas e pregos. A viscosa criatura da noite estava lá dentro, e ele cravaria uma estaca em seu coração, como havia feito com Susan e... Arrancou mais uma tábua da caixa ordinária de madeira e descobriu o rosto morto e pálido de Mike Hyerson. Por um momento, fez-se silêncio, e depois os três soltaram a respiração. Foi como se uma brisa tivesse atravessado o cômodo. — E agora? — perguntou Jimmy. — É melhor irmos para a casa de Mark. — Disse Ben, a voz cheia de cansaço e decepção. Voltaremos depois. Nem sequer temos uma estaca. Colocaram as tábuas quebradas de volta de qualquer jeito. — Deixe-me ver suas mãos — disse Jimmy. Estão sangrando. — Depois — disse Ben. — Vamos. Eles saíram da loja sem expressar o alívio que sentiam por voltar à luz do dia. Jimmy seguiu pela avenida Jointner, rumo à parte residencial da cidade, passando pelo pequeno centro comercial. Chegaram à casa de Mark rápido demais para o gosto deles. O velho sedã do Padre Callahan estava parado atrás do econômico carro de Harry Petrie, na entrada da casa. Ao vê-lo, Mark prendeu a respiração e desviou os olhos terrivelmente pálido. — Desculpe, mas não consigo entrar — murmurou. — Vou esperar no carro. — Não precisa pedir desculpas, Mark — disse Jimmy. Ele parou, desligou o motor e desceu. Ben hesitou e depois colocou a mão no ombro de Mark. — Você vai ficar bem aqui? — Vou. Mas ele não parecia bem. Seu queixo tremia e seus olhos estavam vazios. De repente ele se voltou para Ben e seus olhos não estavam mais vazios, e sim cheios de dor e lágrimas. — Por favor, cubra eles, se estiverem mortos. — Cubra eles. — Claro, Mark — disse Ben. — É melhor assim — disse Mark. — Meu pai teria sido um vampiro muito eficiente. Teria ficado tão bom como Barlow com o tempo. Ele era bom em tudo o que fazia. Bom até demais. — Tente não pensar demais — disse Ben, odiando o tom um pouco convincente de suas palavras. Mark olhou para ele com um sorriso descorado. — A pilha de lenha está no quintal. Podem acabar mais rápido se usarem o torno do meu pai. Está no porão. — Certo — disse Ben. — Fique calmo, Mark. O mais calmo que puder. Mas o menino havia se virado enxugando os olhos com a manga. Ben e Jimmy entraram na casa. 35. — Callahan não está aqui — constatou Jimmy. Eles já haviam revistado toda a casa. Barlow o pegou — disse Ben com esforço. Olhou para a cruz quebrada que tinha na mão e que estivera no peito de Callahan no dia anterior. Era o único vestígio do padre que haviam encontrado. Estava ao lado dos pais de Mark, que de fato estavam mortos. Barlow batera suas cabeças com tanta força que literalmente as rachara. Ben lembrou da força sobrenatural que a senhora Glick demonstrara e sentiu náuseas. — Venha — disse a Jimmy. Precisamos cobri-los. — Eu prometi. 36. Eles pegaram a monta do sofá da sala e os cobriram. Ben tentou não pensar no que estavam fazendo, mas era impossível. Quando terminaram, uma mão, as unhas finas e pintadas indicavam ser de Juni Petri. Rolou de sob a manta estampada e ele a empurrou para baixo com a ponta do pé, esforçando-se para controlar a náusea. Os formatos dos corpos sob a manta eram inconfundíveis, lembrando algumas fotos tiradas no Vietnã. Mortos em campos de batalha e soldados carregando terríveis fardos em sacos de borracha preta, absurdamente parecidos com os sacos de golfe. Desceram as escadas, cada um levando uma abraçada de hacha de madeira. O porão foi o domínio de Henry Petri e refletia sua personalidade. Três lâmpadas de alta voltagem haviam sido instaladas no teto sobre a área de trabalho, cada uma com um anteparo de metal que obrigava a luz a se projetar com mais força sobre a plena mecânica. A serra de vai e vem. A serra com o suporte, o torno, a lixa elétrica. Ben viu que ele vinha montando uma casa para pássaros que provavelmente instalaria no quintal quando a primavera chegasse. O diagrama que seguia estava cuidadosamente estendido e preso em cada canto com pesos de papel de metal. Era um trabalho competente, mas sem imaginação. E agora nunca seria concluído. O chão estava impecável, mas um aroma nostálgico de serragem pairava no ar. — Isso não vai dar certo — disse Jimmy. — Eu sei — disse Ben. — Estou falando da pilha de lenha — bufou Jimmy e soltou a madeira dos braços com estrondo. As hastes rolaram desordenadamente pelo chão e ele soltou um riso alto e histérico. — Jimmy. Mas a sua gargalhada cortante interrompeu a fala de Ben. — Vamos acabar com esse pesadelo com a pilha de lenha do quintal de Harry Petrie? Então por que não pernas de cadeira ou bastões de beisebol? O que mais podemos fazer? Jimmy olhou para ele e se controlou com visível esforço. — A grande caçada ao tesouro — zombou ele. — Ande quarenta passos no pasto de Charles Griffin e olhe debaixo da pedra grande. — Até parece. — A gente pode sair da cidade, Ben. — Por que não? — Você quer desistir? — É isso que está dizendo? — Não. — Mas não vai ser só hoje, Ben. A gente vai levar semanas para pegar todos. — Se é que vamos pegar. — Você vai suportar? — Vai aguentar fazer mil vezes o que fez com... — Bem, o que fez com Susan? — Arrancar eles dos armários, gritando e esperneando, e esmagar o coração deles com uma estaca? — Consegue fazer isso até novembro sem enlouquecer? Ben tentou refletir, mas era algo impensável. — Não sei. — Respondeu. — E o menino? — Acha que vai aguentar? — Ele vai daqui direto para o hospício. — E Matt vai morrer. — Posso garantir. — E quando a polícia estadual vier ver que diabo está acontecendo em Salenslot? — O que vamos dizer? — Espere um pouco, seu guarda, enquanto eu espeto esse vampiro? — O que me diz, Ben? — E como vou saber, droga? — Quem até agora conseguiu parar e pensar? Eles perceberam ao mesmo tempo que estavam cara a cara, gritando um com o outro. — Opa! — Disse Jimmy. — Desculpe. — Disse Ben, baixando os olhos. — Não, a culpa foi minha. Estamos sob muita pressão. Balos, sem dúvida, diria que é fim de jogo. Ele passou a mão pelos cabelos alaranjados e lançou um olhar perdido ao redor. Seus olhos, de repente, brilharam quando deram com algo ao lado do diagrama de Petrae. Era um lápis de graxa. — Acho que encontrei o melhor jeito. — Disse ele. — Qual? — Você fica aqui, Ben. fazendo as estacas. — Já que é para ir em frente, sejamos científicos. Você fica sendo o setor de produção. Mark e eu seremos o setor de pesquisa. Vamos revistar a cidade e procurar por eles. E vamos encontrá-los. Assim como encontramos Mike. Vou marcar os locais com este lápis de graxa. Amanhã, atacaremos com as estacas. Mas eles não vão ver as marcas e mudar de lugar? — Acho que não. — A senhora Glick não parecia muito lúcida. Acho que eles agem mais por instinto do que por raciocínio. Talvez fiquem mais espertos com o passar do tempo e comecem a se esconder melhor. Mas acho que no começo vai ser como pescar num barril. — E por que não eu? — Porque eu conheço a cidade e a cidade me conhece. Como conheciam meu pai. Os sobreviventes de lote estão escondidos em casa hoje. Se você bater na porta, não vão atender. Se eu bater, a maioria atenderá. Conheço alguns esconderijos. Sei onde os bêbaros se abrigam no pântano e onde vão dar as estradas de lenhadores. — Você não. — Sabe mexer com esse torno? — Sei — disse Ben. Jimmy tinha razão, claro. Mas o alívio que ele sentiu por não ter que sair e enfrentá-los o deixou culpado. — É melhor começar. Já passa no meio-dia. Ben virou-se para o torno. Se quiserem esperar meia hora, já poderão levar algumas estacas. Jimmy hesitou. Depois baixou os olhos. — Acho que amanhã. Amanhã será... — Certo, então vá — disse Ben. — O que acha de voltar lá pelas três horas? A escola já vai estar tranquila a essa hora. E poderemos dar uma olhada. Boa ideia. Jimmy começou a andar em direção à escada do porão. Alguma coisa, uma ideia vaga, uma súbita iluminação, fez com que se virasse. Viu Ben trabalhando sob o forte clarão das três lâmpadas cuidadosamente enfileiradas. Algo lhe veio, mas lhe escapou. Ben fechou o torno e olhou para ele. — Mais alguma coisa? — Estava na ponta da língua — disse Jimmy. — Mas esqueci. Ben ergueu as sobrancelhas. — Quando cheguei a escada e virei para você, sentiu um estalo. — Mas já passou. — Era importante? — Não sei. Ele se demorou mais um pouco, tentando lembrar. Tinha a ver com a imagem de Ben, inclinado sobre o torno, debaixo das luzes. Não adiantou. O esforço para lembrar só serviu para afastar mais a lembrança. Ele subiu a escada, mas olhou para trás mais uma vez. A imagem era estranhamente familiar, mas ele não sabia o porquê. Cruzou a cozinha e foi para o carro. A chuva se tornara uma garoa. 37. O carro de Roy McDougall estava parado na frente do trailer, na estrada da curva. Ao se deparar com ele num dia de semana, Jimmy se preparou para o pior. Saiu do carro com o Mark, levando a maleta preta. Subiram os degraus e Jimmy tocou a campainha. Não funcionava e ele bateu na porta. As pancadas insistentes não acordaram ninguém no trailer dos McDougall, nem no trailer vizinho, a 20 metros, que também tinha um carro parado na frente. Jimmy tentou abrir a porta externa. Estava trancada. — Tem um martelo no banco de trás do carro, disse ele. Mark foi buscá-lo e Jimmy quebrou o vidro ao lado da maçaneta. Passou o braço pelo buraco e soltou a tranca. A porta de dentro estava aberta. Eles entraram. Sentiram o cheiro instantaneamente. As narinas de Jimmy se contraíram, tentando bloqueá-lo. Não era tão forte quanto o que haviam sentido no porão da casa Marston, mas era basicamente o mesmo, de coisa morta e apodrecida. Um cheiro úmido, pestilento. Jimmy se lembrou de, quando era criança, ia com os amigos de bicicleta na primavera, recolher as garrafas retornáveis de cerveja e refrigerante, reveladas pela neve que derretia. Numa delas, uma garrafa de cruche, ele encontrou um ratinho decomposto que fora atraído pelo açúcar e não conseguira sair. Depois de dar uma cheiradinha, tinha soltado a garrafa e vomitado. Aquele cheiro era nauseantemente parecido. Uma doçura doentia e uma acidez pútrida que se misturavam e fermentavam. Sentiu o estômago se revolver. — Eles estão aqui — disse Mark — em algum lugar. Revistaram o trailer metodicamente. A cozinha, a salinha de jantar, a sala de visita, os dois quartos. Abriram os armários ao passar. Jimmy pensou ter encontrado algo no armário do quarto de casal, mas era só uma pilha de roupas sujas. — Não tem porão? — perguntou Mark. — Não, mas pode ter algum tipo de depósito. Eles foram até os fundos e viram um pequeno alçapão na base de concreto barato do trailer. Estava trancado com um cadeado velho. Jimmy o arrebentou com cinco marteladas. Quando puxou o alçapão, o cheiro os atingiu numa onda nauseabunda. — Lá estão eles — disse Mark. Jimmy espiou pela abertura e viu três pares de pés como corpos enfileirados num campo de batalha. Um par usava botas, outros chinelos de lã e o terceiro... Pés minúsculos, não usava nada. — Que linda cena de família! — pensou Jimmy absurdamente. — Uma página do Reader's Digest. O desespero o dominou. O bebê. — Como conseguiram fazer aquilo com o bebê? Marcou o alçapão com um lápis de graça e recolheu o cadeado quebrado. — Vamos para o trailer ao lado — disse ele. — Espere — disse Mark. — Deixe-me puxar um deles para fora. — Puxar? — Para quê? — Talvez a luz do dia acabe com eles. Assim não teremos de fazer isso com as estacas. Jimmy sentiu uma ponta de esperança. — Está bem. Mas qual? — O bebê? — Não — respondeu Mark prontamente. — O homem. — Você pega um pé e eu pego o outro. — Certo — disse Jimmy. A boca seca como um papel. Quando tentou engolir, sentiu um estalo na garganta. Mark entrou pelo buraco de bruxos. As folhas mortas creptando sob seu corpo. Agarrou uma das botas de trabalho de Roy McDougall e a puxou. Jimmy se encolheu e rastejou ao lado dele, raspando as costas no teto baixo, resistindo à claustrofobia. Pegou a outra bota e juntos puxaram o corpo para a garoa fraca e a luz. O que aconteceu foi quase insuportável. Roy McDougall começou a se contorcer assim que a luz o atingiu em cheio, como um homem atormentado durante o sono. Vapor e umidade emanaram de seus poros e a pele cedeu e ganhou um tom amarelado. Os globos oculares viraram sob a pele fina das pálpebras. Chutou as folhas molhadas com pés lentos e sonhadores. O lábio superior se contraiu, revelando incisivos grandes como os de um cão, um pastor alemão ou um cole. Os braços agitaram-se lentamente, as mãos se abrindo e fechando. E quando uma delas roçou a camisa de marque, ele saltou para trás com um grito enojado. Roy se virou de bruxos e começou a rastejar lentamente para o cubículo. Braços e joelhos cavando sulcos no húmus molhado. Jimmy notou que uma respiração ofegante, como de um paciente com insuficiência cardíaca, começara assim que a luz o atingira. E parou logo que MacDougall se escondeu nas sombras novamente, assim como a expulsão de líquidos. Ao chegar a seu local de repouso, MacDougall virou de costas e permaneceu imóvel. Feche. Pediu Mark, com voz estrangulada. Por favor, feche. Jimmy fechou o alçapão e reinstalou o cadeado quebrado, o melhor que pôde. A imagem do corpo de MacDougall debatendo-se nas folhas molhadas como uma cobra atordoada ficou gravada em sua mente. Achou que nunca se apagaria de sua memória, mesmo que vivesse cem anos. 38. Tremendo, sob a chuva, eles se entreolharam. Vamos para o trailer ao lado? Perguntou Mark. Vamos. Devem ter sido as primeiras pessoas que os MacDougall atacaram. Andaram até o trailer e, dessa vez, captaram um inconfundível cheiro já na porta de entrada. Um homem, sob a campainha, era Evans. Jimmy conhecia David Evans e sua família. Ele era mecânico do setor de automóveis da Sears de Gates Falls. Tratara-o, não fazia muitos anos, de um cisto ou algo parecido. Dessa vez, a campainha funcionou, mas ninguém atendeu. Encontraram a senhora Evans na cama. As duas crianças estavam num beliche em outro quarto, vestidas com pijamas idênticos e estampados com um ursinho Paul. Demoraram mais para encontrar Dave Evans. Eles se esconderam no depósito inacabado sobre a pequena garagem. Jimmy desenhou um círculo cruzado na porta da frente e na da garagem. Nada mal, disse ele. Já marcamos dois pontos. Espere um pouco, pediu Mark timidamente. Preciso lavar as mãos. Claro, e eu também. Os Evans não vão se importar se usarmos o banheiro. Voltaram a entrar. Jimmy sentou numa cadeira da sala e fechou os olhos. Logo, ouviu Mark abrindo a torneira do banheiro. Na tela de sua mente, ele viu a mesa do necrotério, o lençol sobre o corpo de Marjorie Glick começar a tremer, a mão cair da mesa e executar uma lenta dança com os dedos. Abriu os olhos. O trailer estava em condições bem melhores do que o dos MacDougall. Arrumado, bem cuidado. Não conhecia a senhora Evans, mas parecia que fora uma boa dona de casa. Viu os brinquedos das crianças cuidadosamente arranjados num cubículo, provavelmente chamado de área de serviço, no folheto do vendedor do trailer. Pobres crianças. Desejou que elas tivessem aproveitado bem os brinquedos enquanto ainda podiam andar na luz. Havia um triciclo, vários caminhões de plástico, um posto de gasolina de brinquedo, um tratorzinho. Como eles deviam ter brigado por causa dele? Uma mesa de bilhar infantil? De repente, ele arregalou os olhos. Giz azul. Três lâmpadas enfleiradas no teto. Homens andando ao redor da mesa verde sob o clarão das luzes, preparando os tacos, limpando o giz azul que ficaram nos dedos. Mark! Gritou, erguendo-se na cadeira. Mark! Mark veio correndo sem camisa para ver o que acontecera. 39. Um antigo aluno de Matt, turma de 64, A em literatura, C em composição, fora visitá-lo por volta das duas e meia. Notou as pilhas de livros sobre vampirismo e perguntou se ele se preparava para obter um título em Ciências Ocultas. Matt não se lembrava se o nome dele era Herbert ou Harold. Para Matt, que lia um livro chamado Estranhos Desaparecimentos quando Herbert ou Harold chegou, foi bem-vindo à interrupção. Já esperava o telefone tocar, mesmo sabendo que os amigos não podiam entrar na escola da Rua Broke antes das três horas. Estava desesperado para saber do que aconteceu ao Padre Callahan. Parecia-lhe que o dia passava com rapidez alarmante, e sempre ouvira falar que o tempo passava devagar no hospital. Sentia-se lento e obtuso. Um velho, finalmente. Começou a contar a Herbert ou Harold a história da cidade de Monson, Vermont, que estivera lendo. Achou-a interessante porque, se fosse verdadeira, podia ser uma precursora da Sina de Lotte. Todos desapareceram, disse ao rapaz que ouvia com um tédio educado, mas não muito bem disfarçado. Era uma cidadezinha ao norte de Vermont, acessível pela rodovia Interestadual 2 e a rodovia 19 de Vermont. Tinha 302 habitantes pelo censo de 1920. Em agosto de 1923, uma mulher em Nova Iorque começou a se preocupar, porque fazia dois meses que a irmã não lhe escrevia. Ela e o marido foram até a cidade e foram os primeiros a contar a história para os jornais. Mas os moradores das áreas ao redor já deviam saber havia algum tempo. A irmã da mulher e o marido haviam desaparecido, assim como toda a população de Monson. As casas e os celeiros continuavam de pé. Numa casa, a mesa estava posta para o jantar. O caso provocou bastante sensação à época. Eu é que não gostaria de passar uma noite lá. O autor do livro diz que as pessoas nas cidades vizinhas contavam histórias assustadoras sobre espíritos e duendes. Muitos celeiros tinham talismãs e grandes cruzes pintados na frente, e tem até hoje. Vejo uma foto do armazém geral do posto de combustível e do empório, que formavam o centro da cidade de Monson. O que acha que aconteceu lá? Herbert, ou Harold, olhou a fotografia com educação. Viu só uma cidadezinha com algumas lojas e casas. Algumas estavam caindo, provavelmente devido ao peso da neve do inverno. Parecia-se com qualquer cidadezinha do interior. Quem passa de carro por qualquer uma delas não sabe se tem alguém vivo depois das oito horas, quando tudo fecha. O velho professor tinha mesmo ficado meio caduco. Herbert, ou Harold, lembrou de uma velha tia que nos últimos dois anos de vida convencera-se de que a filha matara seu periquito de estimação, e lhe dava a ave para comer no bolo de carne. Gente velha tinha ideias esquisitas. Muito interessante, disse ele levantando os olhos. Mas não acho que... Sr. Burke? Sr. Burke? Sr. Burke, o que houve? O senhor está... Enfermeira? Enfermeira? Os olhos de Matt estavam fixos. Ele agarrava o lençol da cama com uma das mãos. A outra estava apertada contra o peito. Seu rosto estava pálido e uma veia pulsava no meio da testa. Ainda não, pensou ele. Ainda não. A dor o esmagava em ondas. Empurrava-o para a escuridão. Ele pensou indistintamente. Cuidado com o último degrau. É de matar. Depois a queda. O ex-aluno saiu correndo do quarto, derrubando a cadeira em uma pilha de livros. A enfermeira já vinha chegando, quase correndo. O Sr. Burke, disse o rapaz, ainda segurava o livro com o dedo indicador, marcando a página com a foto de Monson, Vermont. A enfermeira fez um gesto breve com a cabeça e entrou no quarto. Matt estava deitado com a cabeça meio para fora da cama, os olhos fechados. Ele está... Herbert ou Harold? Perguntou timidamente. Não precisou completar a pergunta. Acho que sim, respondeu a enfermeira, ao mesmo tempo em que apertava o botão para chamar a equipe cardiovascular. Você precisa sair agora. Ela voltou a se acalmar e teve tempo de lamentar o almoço, que deixara pela metade. 40. Mas não tem nenhum bilhar em lote, disse Mark. O mais próximo fica em Gates Falls. Será que ele iria até lá? Com certeza não, disse Jimmy. Mas algumas pessoas têm mesa de bilhar em casa. É, eu sei. E tem mais, disse Jimmy. Já estou quase lembrando. Ele se recostou, fechou os olhos e os pressionou com as mãos. Havia mais alguma coisa associada a plástico. Por que plástico? Brinquedos de plástico, tensílios de plástico para piqueniques, capas de plástico para cobrir o barco no inverno. E, de repente, a imagem de uma mesa de bilhar, coberta com uma grande capa de plástico, se formou em sua mente. Até com trilha sonora. Uma voiceover que dizia, eu deveria vendê-la antes que o feltro mofe. É de Craig? Diz que pode mofar. Mas era de Ralph. Jimmy abriu os olhos. Sei onde ele está. Sei onde Barlow está. Está no porão da pensão de Eva Miller. E era verdade. Ele sabia que era. Pareceu-lhe incontestável. Os olhos de Mark brilharam. Vamos pegá-lo. Espere. Ele procurou o telefone, encontrou o número de Eva na lista e discou rapidamente. Ninguém respondeu. Dez chamadas. Onze. Doze. Devolveu o fone ao gancho, assustado. Eva tinha pelo menos dez inquilinos. A maioria deles de idade. Aposentados. Sempre havia alguém por perto para atender o telefone. Consultou o relógio. Eram quinze e quinze. O tempo estava voando. Vamos. E o Ben? Não dá para ligar para ele. Disse Jimmy, carrancudo. A linha da casa dele está cortada. Vamos direto para a pensão. Se não encontrarmos Barlow, ainda restará bastante luz do dia. Mas se ele estiver lá, pegaremos Ben e acabaremos com a raça dele. Deixe-me vestir minha camisa. Disse Mark. E correu até o banheiro. Quarenta e um. O citroen de Ben ainda estava no estacionamento da pensão, agora coberto com as folhas úmidas dos elmos que sombreavam o quadrado de cascalho. O vento apertara, mas parara de chover. A placa que dizia Pensão da Iva balançava e rangia na tarde cinzenta. A casa, mergulhada em silêncio espectral, parecia esperar por algo. Jimmy estabeleceu a ligação e sentiu o coração gelar. Parecia a casa Marston. Imaginou se alguém já havia se suicidado lá. Iva sabia, mas não estava mais em condições de lhes contar. Perfeito, disse ele. Instalar-se na pensão da cidade, cercado de sua prole. Não é melhor a gente buscar o Ben? Mais tarde. Vamos. Eles saíram do carro e andaram até a varanda. O vento puxava-lhes as roupas, agitava-lhes os cabelos. Todas as janelas estavam fechadas. A casa parecia se inclinar sobre eles. Está sentindo o cheiro? Perguntou Jimmy. Estou. Mais forte do que nunca. Consegue encarar essa? Consigo, disse Mark com firmeza. E você? Espero por Deus que sim, disse Jimmy. Subiram os degraus da varanda e Jimmy tentou abrir a porta. Estava destrancada. Quando entraram na grande cozinha de Iva Miller, obsessivamente limpa, o cheiro atingiu a ambos como uma fossa aberta, mas seco, curtido pela fumaça do tempo. Jimmy recordou sua conversa com Iva, que acontecer havia quase quatro anos, quando ele começara a praticar medicina. Iva fora fazer um check-up. Fora paciente de seu pai durante anos e, quando Jimmy assumiu o lugar dele no mesmo consultório em Cumberland, ela o procurara sem constrangimento. Falaram sobre Ralph, morto havia 12 anos, e ela dissera que o seu fantasma continuava na casa. Ela vivia encontrando algum objeto esquecido no sótão ou em alguma gaveta da cômoda. Fora a mesa de bilhar no porão. Ela disse que precisava se livrar dela, já que ocupava um espaço que podia usar para outra coisa. Mas pertencerá a Ralph, e ela não conseguia se decidir a colocar um anúncio no jornal ou num programa de rádio. Mark e ele atravessaram a cozinha em direção à porta do porão. Jimmy a abriu. O mau cheiro era intenso, quase esmagador. Ele apertou o interruptor de luz, sem resultado. Ele o quebrara, é claro. Procure por aí, disse Mark. Ela deve ter uma lanterna ou velas. Mark começou a procurar, abrindo gavetas e as revistando. Notou que o suporte para facas sobre a pia estava vazio, mas não deu importância ao fato. Seu coração pulsava com dolorosa lentidão, como um tambor abafado. Precisou admitir que atingiu o limite de sua resistência. Sua mente não raciocinava mais, apenas reagia. A todo instante, ele pensava ver algo. Virava bruscamente a cabeça e não encontrava nada. Um veterano de guerra teria reconhecido os sintomas que anunciavam o princípio de uma neurose de guerra. Foi até o corredor e procurou na cômoda que havia lá. Na gaveta, encontrou uma lanterna comprida de quatro pilhas. Levou-a para a cozinha. Achei de... A porta do porão estava aberta. E os gritos começaram. 42. Quando Mark voltou para a cozinha da pensão, eram 16 e 40. Seus olhos estavam loucos. Sua camiseta, manchada de sangue. Tinha o olhar atordoado e lento. De repente, ele gritou. O som emergiu do fundo de suas entranhas. Vibrou por sua garganta e saiu pelas mandíbulas distendidas. Gritou até sentir que um pouco da insanidade saíra de sua mente. Gritou até a garganta ceder. E uma dor intensa penetrar suas cordas vocais como a lasca de um osso. E mesmo depois de externar todo o medo, horror, fúria e decepção que conseguiu, a terrível pressão continuou emergindo do porão em ondas. A consciência de que Ballow estava lá, em algum lugar. E de que logo escureceria. Ele foi até a varanda e respirou o vento em grandes golfadas. Ben. Ele tinha de buscar Ben. Mas uma estranha letargia transformara suas pernas em chumbo. De que adiantava? Ballow venceria de qualquer forma. Tinha sido loucura lutar contra ele. E agora Jimmy pagara o preço. Assim como Susan e o padre. Mas uma vontade de aço se impôs. Não, não, não. Desceu os degraus da varanda com as pernas trêmulas e entrou no buique de Jimmy. As chaves estavam na ignição. Preciso buscar Ben. Tentar mais uma vez. Suas pernas não alcançavam os pedais. Ele levantou o banco e girou a chave. O motor rugiu. Empurrou o câmbio e apertou o acelerador. O carro deu um salto para a frente. Ao enterrar o pé no freio, chocou-se dolorosamente contra o volante. A buzina tocou. Não consigo dirigir. E pensou ouvir o pai dizer com sua voz lógica e enfática. Tome cuidado quando aprender a dirigir, Mark. O único meio de transporte que não é totalmente regulamentado pelo governo federal é o carro. Por isso todos os motoristas são amadores. E muitos desses amadores são suicidas. Portanto, você precisa ser extremamente cuidadoso. Aperte o acelerador como se houvesse um ovo entre seu pé e o pedal. Quando eu dirigir um carro com transmissão automática, como o nosso, o pé esquerdo nunca é usado. Só o direito é usado. Primeiro o freio, depois o acelerador. Ele tirou o pé do freio e o carro se arrastou pela lameda. Atingiu o meio fio com um solavanco e ele o brecou bruscamente. O parabresa estava embaçado. Ele o esfregou com o braço, embaçando ainda mais. Dane-se, murmurou. Saiu aos arrancos e fez uma ampla e ebre a curva de 180 graus, passando por cima da calçada oposta. E partiu em direção à sua casa. Precisava esticar o pescoço para enxergar por sobre o volante. Tateou com a mão direita, ligou o rádio e aumentou o volume. Estava chorando. 43 Ben andava pela avenida Jointner em direção à cidade quando viu o boique de Jimmy se aproximando, aos trancos e solavancos, trançando pelo caminho. Acenou com os braços e o carro parou, subindo na calçada com o pneu esquerdo. Ben perderam a noção do tempo enquanto fazia estacas. Quando olhou para o relógio, viu com surpresa que eram 16 e 10. Fechou o torno, pegou duas estacas, prendeu-as no cinto e subiu a escada para usar o telefone. Só quando pôs a mão nele, lembrou que estava desligado. Francamente preocupado, correu para fora e olhou dentro dos dois carros, o de Callahan e o de Petrie. Nenhum estava com as chaves. Podia voltar e procurar nos bolsos de Harry Petrie, mas não suportou a ideia. Partiu para a cidade em passo acelerado, esperando avistar o boique de Jimmy. Pensava em ir direto para a escola da rua Broke quando avistou o carro de Jimmy. Correu até a janela do motorista e viu Mark Petrie sentado ao volante, sozinho. O menino lhe lançou um olhar entorpecido. Seus lábios se moveram sem emitir som algum. O que aconteceu? Cadê o Jimmy? Jimmy está morto, disse Mark com voz monótona. Ballo passou a perna na gente outra vez. Está no porão da pensão da senhora Miller. Jimmy também está lá. Desci para ajudar ele e não consegui mais sair. No fim, encontrei uma tábua e consegui subir. Mas no começo achei que fosse ficar preso lá, até... Até escurecer. Do que você está falando? O que aconteceu? Jimmy descobriu de onde vinha o giz azul. A gente estava numa casa lá na curva. Giz azul, mesas de bilhar. Tem uma mesa de bilhar no porão da senhora Miller. Era a do marido dela. Jimmy ligou para a pensão, mas ninguém atendeu. E a gente foi para lá. Mark ergueu o rosto sem lágrimas para Ben. Jimmy me disse para procurar uma lanterna, porque o interruptor de luz do porão estava quebrado. Como na casa Martha. Eu comecei a procurar e... E reparei que as facas do suporte em cima da pia não estavam mais lá. Mas não liguei. Então, de certa forma, eu matei ele. Matei, sim. É tudo minha culpa. Tudo minha culpa. Ben o sacudiu pelos ombros. Pare, Mark. Pare. Mark levou as mãos à boca, estancando a torrente de palavras histéricas. Seus olhos escancarados estavam fixos em Ben. Finalmente conseguiu prosseguir. Encontrei uma lanterna na cômoda do corredor. E foi então que Jimmy caiu. Começou a gritar. Ele... Eu quase caí também, mas ele me avisou. A última coisa que ele disse foi... Cuidado, Mark. O que houve? Perguntou Ben aflito. Ballo e os outros vampiros tiraram a escada do porão. Disse Mark com voz apática. Cerraram a escada depois do segundo degrau. Deixaram um pouco do corrimão. Então parecia que... Que... Ele sacudiu a cabeça. No escuro, Jimmy achou que os degraus ainda estavam lá, entendeu? Entendi. Disse Ben nauseado. E as facas? Estavam fincadas no chão. Sussurrou Mark. Eles passaram as lâminas por uns quadrados de madeira compensada. E tiraram os cabos para que ficassem diretas no chão. Com as lâminas apontando... Ah! Exclamou Ben, desolado. Ah, meu Deus! Ele se inclinou e pegou Mark pelos ombros. Tem certeza de que ele está morto, Mark? Tenho. Ele... Ele foi perfurado nos cinco lugares. O sangue... Ben olhou para o relógio, eram dezesseis e cinquenta. Voltou a se sentir encurralado, correndo contra o relógio. O que a gente vai fazer agora? Perguntou Mark com voz distante. Vamos para a cidade, telefonar para Matt e depois para Parkins Gillespie. Precisamos acabar com o barro antes do anoitecer. Mark abriu um sorrisinho mórbido. Foi o que Jimmy disse, que a gente ia acabar com a raça dele. Mas ele sempre vence. Gente melhor do que nós já deve ter tentado antes. Ben olhou para o menino e se preparou para fazer algo sórdido. Parece que você está com medo. Disse ele. Eu estou com medo. Disse Mark sem entender. Você não? Estou. Retrocou Ben. Mas também estou furioso. Perdi uma garota que eu adorava. Acho que eu a amava. Nós dois perdemos Jimmy. Você perdeu seu pai e sua mãe. Estão deitados na sala debaixo da manta do sofá. Ele se obrigou a cometer uma última brutalidade. Quer voltar e ver? Mark se encolheu no banco, o rosto horrorizado e ressentido. Quero você ao meu lado. Disse Ben, abrandando a voz. Sentiu uma ponta de alto desprezo. Parecia um técnico de futebol antes do grande jogo. Pouco me importa quem tentou acabar com ele antes. Não me importo nem se Atila, o Uno, tentou e não conseguiu. Eu também vou tentar. E quero você comigo. Preciso de você. E era a verdade. Nua e crua. Está bem. Disse Mark. Olhou para o colo e apertou as mãos com nervosismo. Tente ser firme. Disse Ben. Mark lhe lançou um olhar desamparado. Estou tentando. Disse ele. 44. O posto Exxon de Sony, ao fim da Avenida Johnston, estava aberto. E Sony James, que explorava seu xará, astro da música country, com um enorme cartaz colorido na janela ao lado de uma pirâmide de latas de óleo, saiu para atendê-los pessoalmente. Era um homem com jeito de gnomo, cujo cabelo era aceifado num perpétuo corte à escovinha que mostrava o couro cabeludo rosado. Olá, Sr. Mears. Tudo bem? Cadê o Citroën? Está encostado, Sony. E o Pete? Pete Cook era o ajudante de Sony, que morava na cidade. Sony não morava. Não apareceu hoje. Mas não faz mal. O movimento está fraco mesmo. A cidade parece que está morta. Bem sentiu uma gargalhada mórbida se formar em sua barriga, ameaçando explodir, numa grande onda histérica. Enche o tanque, ele conseguiu dizer. Posso usar seu telefone? Claro. Oi, garoto. Não teve aula hoje? Estou passeando com o Sr. Mears, disse Mark. Meu nariz estava sangrando. Acredito. Meu irmão também tinha isso. É sinal de pressão alta, rapaz. Tomem cuidado. Ele foi até a traseira do carro e tirou a tampa do tanque. Ben entrou e usou o telefone público ao lado da pilha de mapas rodoviários da Nova Inglaterra. Hospital de Cumberland? Qual setor? Quero falar com o Sr. Burke. Por favor. Quarto 402. Ben percebeu uma estranha hesitação na voz da atendente e estava prestes a perguntar se o quarto fora trocado quando ela disse. Quem fala? Benjamin Mears. De repente, a possibilidade da morte de Matt lhe ocorreu como uma terrível sombra. Será? Não podia ser. Seria demais. Ele está bem? É parente dele? Não, amigo. Ele não está. O Sr. Burke morreu às 13h7 da tarde, Sr. Mears. Se quiser aguardar um minuto, verei se o Dr. Cody já chegou. Talvez ele possa. A voz continuou, mas Ben não a ouvia mais, embora continuasse com o fone colado ao ouvido. De repente, percebeu o quanto contava com Matt para ajudá-los a enfrentar o resto daquela tarde de horrores. Matt tinha morrido. De insuficiência cardíaca. Uma causa natural. Era como se Deus tivesse virado as costas para eles. Só eu e Mark agora. Susan, Jimmy, o padre Callahan, Matt. Todos se foram. O pânico o tomou. E ele o controlou em silêncio. Colocou o fone no gancho sem pensar, guilhotinando uma pergunta que emergia. Saiu. Eram 17h10. Ao oeste as nuvens se esgarçavam. Deu três dólares certinho, disse Sony alegremente. Esse carro é do Dr. Cody, não é? Quando vejo esses carros com placa de médico, sempre lembro de um filme que eu vi com um bando de ladrões. E um deles sempre roubava carros com placa de médico, porque... Ben lhe deu três notas de um dólar. Preciso ir andando, Sony. Desculpe. Estou com problemas. O rosto de Sony se fechou. Puxa, que pena, Sr. Mears. Recebeu más notícias de seu editor? É. Pode-se dizer que sim. Ele sentou atrás do volante, fechou a porta e arrancou, deixando Sony plantado no mesmo lugar com seu impermeável amarelo. Matt morreu, não é? Mark perguntou, observando-o. É. Foi ataque cardíaco. Como você soube? Sua cara. Eu vi pela sua cara. Eram 17 e 15. 45. Parkins Gillesp estava na pequena varanda coberta do Paço Municipal fumando um pau mau e olhando para o oeste. Voltou a atenção para Ben Mears e Mark Petri com relutância. Seu rosto parecia triste e velho, como os copos d'água que são oferecidos em restaurantes baratos. Como vai, delegado? Perguntou Ben. Está dando para aguentar, admitiu Parkins. Examinou uma cutícula solta na pele áspera que cercava a unha de seu polegar. Vi vocês dois para baixo e para cima hoje. Da última vez, parecia que o menino estava dirigindo sozinho na rua da ferrovia. Foi isso mesmo? Foi, disse Mark. Quase levou uma trombada. O motorista que vinha do outro lado não te pegou por um triz. Delegado, disse Ben. Queremos lhe contar o que está acontecendo na cidade. Parkins Gillesp cuspiu o toco do cigarro sem tirar as mãos do corrimão da varanda. Sem olhar para eles, disse calmamente. Não quero saber. Eles o olharam assombrados. Norlin não apareceu hoje, disse Parkins com a mesma voz calma e trivial. E acho que não vai aparecer. Ele me ligou tarde da noite ontem, dizendo que tinha visto o carro de Homer McCaslin na via Deep Cut. Acho que foi Deep Cut que ele disse. Depois não ligou mais. Com gestos lentos e tristes, como um homem submerso, ele meteu a mão no bolso da camisa e tirou outro pau mal do maço, girou-o pensativamente entre o polegar e o indicador. Não vou deixar esse trem dos infernos acabar comigo, completou. Ben não desistiu. O homem que comprou a casa Marston chamava-se Barlow, ou melhor, chama-se Barlow, delegado, e está no porão da pensão de Eva Miller neste exato momento. É mesmo? Disse Parkins sem aparentar surpresa. Ele é um vampiro, não é? Que nem naquelas revistinhas que a gente lia há 20 anos atrás. Ben não disse nada. Sentia-se como um homem perdido num grande e opressivo pesadelo, cujo mecanismo avançava com a precisão de um relógio invisível sob a crosta do mundo. Vou sair da cidade, continuou Parkins. Já estou com as malas no carro. Deixei a arma e o distintivo na prateleira. Chega de ser polícia. Vou visitar minha irmã em Kittery, isso sim. Acho que lá é longe bastante para ficar seguro. Ben ouviu a si próprio dizer. Seu canalha medroso. Seu covarde de merda. A cidade ainda está viva e você foge com um rabo no meio das pernas. Não está viva, disse Parkins, acendendo o cigarro com um fósforo de cozinha. Por isso ele veio para cá. Está morta como ele. Morreu há mais de 20 anos. O país todo vai no mesmo caminho. Eu e Noli fomos ver um filme no drive-in de Falmonte há umas duas semanas, antes de fecharem para o inverno. Vi mais matança e sangue naquele faroeste do que nos dois anos que passei na Coreia. Os jovens comiam pipoca e davam risada. Ele fez um gesto vago em direção à cidade, magicamente dourada sob os raios do sol que caminhava para o poente, como um vilarejo encantado. Eles devem gostar de ser vampiros. Eu não. Noli ia ficar no meu lugar hoje. Eu estou indo. Ben lhe lançou um olhar impotente. Vocês também deveriam entrar no carro e dar o fora daqui, disse Parkins. A cidade pode se virar sem nós. Por algum tempo. Depois não vai fazer diferença. E por que não fazer isso? Pensou Ben. Mark teve bom senso pelos dois. Porque ele é mau, moço. Mal de verdade, só por isso. É mesmo, disse Parkins. Assentiu e deu um trago no palmol. Seja como for, olhou em direção ao colégio integrado. A frequência foi baixa hoje. Pelo menos... Pelo menos de alunos aqui da cidade. Ônibus atrasados, crianças doentes, secretárias telefonando para as casas onde ninguém atende. O diretor me ligou e eu o tranquilizei um pouco. É um sujeitinho careca e esquisito que acha que sabe o que faz. Pelo menos os professores estão lá. A maioria é de outras cidades. Podem ficar ensinando uns aos outros. Nem todos são de outra cidade, disse Ben pensando em Matt. Tanto faz, disse Parkins olhando para as estacas no cinto de Ben. Vai tentar pegar o sujeito com esses paus aí? Vou. Pode usar minha pistola para dispersar multidões se quiser. Foi ideia do Nolly. Ele gostava de andar armado. Na cidade não tem nem banco. Como é que podia torcer para acontecer um assalto? Mas ele vai dar um bom vampiro. Depois que pegar o jeito. Mark olhava para ele com um horror crescente. E Ben viu que precisava tirá-lo de lá. Aquilo era o pior de tudo. Vamos, disse a Mark. Ele já terminou. Acho que sim, disse Parkins. Observava a cidade com os olhos descorados, cercados por rugas. Está tudo sossegado. Vi Mabel Wirtz olhando para fora com os binóculos. Mas acho que não tem muito para ver agora. De noite vai ter mais. Voltaram para o carro. Eram quase 17h30. 46. Estacionaram em frente à igreja St. Andrews, às 17h45. O prédio projetava sombras que cruzavam a rua em direção ao presbitério, cobrindo-o como uma profecia. Ben pegou a maleta de Jimmy, que estava no banco de trás, e a esvaziou. Encontrou várias ampolas e jogou o conteúdo pela janela, guardando os invólucros. O que está fazendo? Vamos encher as ampolas de água benta, disse Ben. Venha. Subiram os degraus da igreja. Mark ia abrir a porta, mas parou e apontou. Olhe. A alça estava escura e levemente deformada, como se tivesse recebido uma forte carga elétrica. Isso lhe diz alguma coisa? Perguntou Ben. Não, mas... Mark sacudiu a cabeça, afastando um pensamento inacabado. Ben empurrou a porta e eles entraram. A igreja estava fresca e sombria, cheia de atmosfera sugestiva, comum a altares de todos os credos, do bem e do mal. As duas fileiras de bancos eram divididas por um corredor central. Na entrada deste, dois anjos de gesso seguravam vasos de água benta, os rostos serenos e sábios inclinados, como se contemplassem seu reflexo no líquido. Ben guardou as ampolas no bolso. — Lave as mãos e o rosto — disse ele. Mark o olhou aflito. — Mas isso é sac... É sacri... Sacrilegio? — Não, no nosso caso. — Ande. Eles mergulharam as mãos na água benta e a jogaram no rosto. Como alguém que acaba de acordar lava os olhos com água fria, para que o choque lhe traga o mundo de volta. Ben tirou a primeira ampola do bolso e começou a enchê-la, quando uma voz aguda gritou. — Ei, o que estão fazendo? Ben se virou. — Era a Hoda Curless, a governanta do padre Callahan. Quando eles entraram, ela estava no primeiro banco rezando o terço desamparadamente. Usava um vestido preto e sua combinação aparecia sob a barra. Seus cabelos estavam desarrumados. Via-se que tentara ajeitá-las com o dedo. — Onde está o padre? — O que estão fazendo? — insistiu ela com voz estridente, quase histérica. — Quem é a senhora? — Perguntou Ben. — A senhora Curless, governanta do padre Callahan. — Onde está ele? — O que estão fazendo? Ela uniu as mãos num gesto desesperado. — O padre Callahan se foi — disse Ben com o máximo de brandura. — Ah — ela fechou os olhos — ele se foi combatendo o mal que atormenta esta cidade? — Sim — respondeu Ben. — Eu sabia. Nem precisava perguntar. — Ele é um padre bom e forte. — Tinha gente que dizia que ele não tinha tutano para substituir o padre Bergeron. — Mas se enganaram. Provou que tinha de sobra. Ela abriu os olhos e olhou para eles. Uma lágrima rolou pelo seu rosto. — Ele não vai voltar, não é? — Não sei — disse Ben. — Diziam que ele bebia — continuou ela. — Como se não tivesse ouvido. — Mas quem já viu um padre irlandês que não gosta de um trago? Ele não gostava de mimar os fiéis com bingos, festas e papagaiadas. Ele era muito mais do que isso. A voz dela se ergueu em direção ao teto, abobadado, quase num desafio. Ele era um sacerdote e não um político. Ben e Mark a ouviram em silêncio, sem surpresa. Não havia mais lugar para surpresa naquele dia que mais parecia um sonho. Não se viam mais como vingadores nem salvadores. O dia os absorvera. Impotentes, eles apenas viviam. Ele ainda estava forte quando o viram pela última vez? Ela quis saber, observando-os atentamente. As lágrimas tornavam seu olhar ainda mais penetrante. — Ainda? — respondeu Mark, lembrando-se do padre Callahan na cozinha de sua casa erguendo a cruz. — E estão continuando o trabalho dele? — Estamos — disse Mark. — Então continuem — ralhou ela. — O que estão esperando? E se afastou pelo corredor central com seus trajes pretos. A pranteadora solitária de um funeral em que o morto se ausentara. 47. A pensão de Eva mais uma vez. A última. Eram 18h10. O sol se inclinava sobre os pinheiros, espiando pelas nuvens desfiadas com raios sanguíneos. Ben entrou no estacionamento e olhou com curiosidade para o próprio quarto. A janela estava aberta e ele viu a máquina de escrever apostos como uma sentinela. E, a seu lado, a pilha de originais com um globo de vidro por cima. Era inacreditável ver tudo aquilo de onde estava, como se tudo em outro mundo continuasse normal, são e ordenado. Em seguida, ele olhou para a varanda de trás. As cadeiras de balanço onde Susan e ele trocaram o primeiro beijo continuavam lado a lado, como sempre. A porta que dava ingresso à cozinha continuava aberta, como Mark a deixara. Não consigo, murmurou Mark. Não dá. Os olhos dele estavam grandes e assustados. Puxaram os joelhos contra o peito, encolhendo-se no banco. Tem de ser nós dois, disse Ben. Estendeu-lhe duas ampolas cheias de água penta. Mark se contraiu horrorizado, como se temesse se envenenar ao tocá-las. Vamos lá, disse Ben. Não tinham mais argumentos. Vamos. Não. Mark. Não. Mark, eu preciso de você. Só restamos nós dois. Já fiz o bastante, gritou Mark. Não consigo fazer mais. Será que não entende que não consigo olhar para ele? Mark. Tem de ser nós dois. Você sabe disso, não é? Mark pegou as ampolas e as pressionou lentamente contra o peito. Ah, meu Deus. Murmurou ele. Ai, meu Deus. Olhou para Ben e a sentiu com um gesto trêmulo e torturado. Está bem, disse ele. Onde está o martelo? Perguntou ao saírem. Estava com o Jimmy. Certo. Subiram os degraus da varanda contra o vento que se acirrava. O sol brilhava através das nuvens, tingindo o mundo de vermelho. Na cozinha, o cheiro de morte era úmido e palpável, pesado como granito. A porta do porão estava aberta. Estou com medo, disse Mark tremendo. É bom mesmo. E a lanterna? Está no porão. Eu a deixei cair quando... Certo. Eles estavam na boca do porão. Como Mark dissera. A escada parecia intacta sob a luz do crepúsculo. Venha comigo, disse Ben. Estou a caminho da morte, pensou Ben. O pensamento lhe veio de modo natural, sem medo ou pesar. As emoções haviam sido esmagadas pela atmosfera maligna que pairava sobre a casa. Enquanto descia com dificuldade pela tábua que Mark apoiara para sair do porão, ele sentia apenas uma calma estranha e glacial. Viu que suas mãos brilhavam, como se usasse luvas sobrenaturais. Não ficou surpreso. Que o ser seja o final de parecer. O único rei é o do sorvete. Quem disser aquilo? Matt? Matt estava morto. Susan estava morta. Miranda estava morta. Wallace e Stevens também estavam mortos. É melhor não olhar, amigo. Mas ele olhara. Era assim que as pessoas ficavam no fim. Uma massa esmagada e rompida, cheia de fluidos multicolores. Não era tão ruim. Não quando comparado à morte pelas mãos dele. Jimmy estava com a pistola de McCaslin. Ainda devia estar no seu bolso. Ele a pegaria. E se a noite chegasse antes que eles conseguissem destruir Barlow, primeiro atiraria no menino. Depois em si próprio. Não era nada agradável. Mas melhor do que morrer nas mãos dele. Pisou no chão do porão e ajudou Mark a descer. O menino olhou para a silhueta sombria contorcida no chão e virou a cabeça. Não consigo olhar, disse ele roucamente. Tudo bem. Mark virou as costas e Ben se ajoelhou. Empurrou os letais quadrados de madeira compensada, as lâminas projetando-se neles como dentes de dragão. Depois delicadamente virou o corpo de Jimmy. É melhor não olhar, amigo. Ah, Jimmy. Ele tentou dizer e as palavras morreram e sangraram em sua garganta. Acalentou o amigo nos braços e retirou as lâminas deixadas por Barlow. Eram seis ao todo. E Jimmy havia sangrado muito. Viu uma pilha de cortinas cuidadosamente dobradas sobre uma prateleira. Pegou-as e cobriu Jimmy com elas, depois de pegar a arma, a lanterna e o martelo. Ergueu-se e testou a lanterna. A tampa plástica das lentes estava rachada, mas a lâmpada ainda funcionava. Dirigiu o feixe de luz ao redor. Nada. Olhou sob a mesa de bilhar. Nada. E nada atrás da fornalha. Apenas prateleiras de conservas e um suporte de ferramentas. E a escada amputada, deixada a um canto para não ser vista da cozinha. Parecia um andame que levava a algum lugar. Onde ele está? Murmurou Ben. Olhou para o relógio, 18 e 23. Quando o sol se punha? Ele não se lembrava, mas não devia ser depois das 18 e 55. Restava-lhes apenas meia hora. Onde ele está? Repetiu. Sinto que está aqui, mas onde? Lá? Gritou Mark apontando com a mão reluzente. O que é aquilo? Ben dirigiu a lanterna para o objeto. Um guarda-louça. É muito pequena, disse a Mark. E está nivelada contra a parede. Vamos olhar atrás. Ben encolheu os ombros, andaram até o guarda-louça e cada um pegou uma ponta. Ele sentiu uma onda de crescente excitação. O odor ou aura, ou atmosfera, ou chame como quiser. Não estava mais intenso lá? Mais repulsivo? Ben lançou um olhar para a porta da cozinha. A luz estava mais fraca agora, menos dourada. É muito pesado para mim, ofegou Mark. Não importa, disse Ben. Vamos virá-lo. Faça o máximo de força. Mark se inclinou, encostando o ombro à madeira. Seus olhos tinham um brilho feroz. Está bem. Uniram as forças e empurraram o guarda-louça que virou, espatifando a porcelana que Eva Miller ganhara no casamento eras atrás. Eu sabia, gritou Mark triunfante. Havia uma portinha no meio da parede onde o guarda-louça estiver encostado. Um novo cadeado, Yale, prendia o ferrolho. Duas marteladas fortes bastaram para convencer Ben de que o cadeado não cederia. Santo Deus, murmurou ele baixinho. Sentiu uma onda de frustração fechar sua garganta. Ser vencido assim, no final, por um cadeado barato. Não. Ele abriria a madeira com os dentes, se fosse preciso. Girou a lanterna pelo porão e seu fecho caiu sobre o suporte de ferramentas, à direita da escada. Um machado com uma capa de plástico sobre a lâmina pendia de um dos pinos de aço. Ben correu, arrancou-o do suporte e removeu a capa da lâmina. Tirou uma ampola do bolso e a derrubou no chão. A água benta se esparramou com um brilho intenso. Pegou outra, girou a tampinha e molhou a lâmina do machado, que começou a brilhar, com uma luz fantasmagórica. E, quando agarrou o cabo de madeira, sentiu uma incrível justeza. Um poder parecia ter soldado seu corpo naquela posição. Olhou para a lâmina brilhante e, tomado por um estranho impulso, levou-a até a testa. Uma sensação de segurança o dominou, de justiça inevitável, de pureza. Pela primeira vez em semanas, ele não se sentia perdido em névoas de dúvida, lutando contra um adversário incorpóreo que desprezava seus golpes. A força vibrava em seus braços como eletricidade. A lâmina brilhava com mais força. — Vamos! — suplicou Mark. — Rápido, por favor! Ben afastou as pernas, girou um machado para trás e o baixou num arco cintilante cuja luz e imprimiu nas retinas. A lâmina atingiu a madeira com um grande estrepto, destruindo o ferrolho, espalhando lascas no ar. Ben puxou o machado e a madeira, gritou contra o aço. Desferiu outro golpe e outro e mais outro. Sentiu os músculos das costas e dos braços flexionando e retezando, com uma segurança e ardor concentrado que ele nunca sentira antes. Cada golpe produzia lascas que voavam como metralhas. No quinto golpe, a lâmina atravessou a porta e ele começou a ampliar o buraco com uma pressa que beirava o frenesi. Mark o olhava maravilhado. A fria flama azul subira pelo cabo do machado e se espalhara pelos braços de Ben, até que ele parecia se envolto por uma coluna de fogo. A cabeça estava inclinada para o lado. Os músculos do pescoço tensos e saltados. Um olho aberto e fulminante. O outro fechado. As costas da camisa haviam se rompido devido à pressão das espáduas e os músculos distendiam-se sob a pele como cordas. Era um homem tomado, possuído, e Mark viu sem saber, ou precisar saber, que não era uma possessão cristã. Era um bem mais elementar, menos apurado. Era minério bruto que brotava do chão. Nada tinha de refinado. Era força. Era poder. Era o que movia as rodas do universo. A porta do armário de Eva Miller não resistiu a esse ímpeto. O machado se movia com uma rapidez quase cegante. Tornou-se uma onda. Um arco descendente. Um arco-íris que partia do ombro de Ben e terminava na madeira desse último obstáculo. Deu um golpe final e jogou o machado longe. Estendeu as mãos para a frente. Elas resplandeciam. Estendeu-as para Mark e o menino hesitou. Eu te amo. Disse Ben. Eles uniram as mãos. O armário embutido era pequeno, como uma cela, e estava vazio, com exceção de algumas garrafas empoeiradas, alguns engradados e uma cesta cheia de batatas velhas, cujos brotos se estendiam em todas as direções. E os corpos. O caixão de Barlow estava nos fundos, apoiado contra a parede, como um sarcófago egípcio, e sua crista brilhou friamente à luz, que eles traziam em si como o fogo de Santo Elmo. Em frente ao caixão, conduzindo-a a ele, como uma trilha, estavam os corpos das pessoas com quem Ben vivera e dividira o pão. Eva Miller, com Isel Craig a seu lado. Mabe Mullican, que ocupara o quarto no final do corredor do segundo andar. Ben e Mark passaram sobre eles e pararam ao lado do caixão. Ben olhou para o relógio. Eram dezoito horas e quarenta minutos. Vamos levá-lo para fora, disse ele. Para perto de Jimmy. Deve pesar uma tonelada, disse Mark. A gente consegue. Ele estendeu a mão quase experimentalmente e agarrou o canto superior direito do caixão. A crista brilhou como um olho apaixonado. A madeira era repulsiva ao toque, tornada lisa e pétrea pelos anos. Não tinha poros nem pequenas imperfeições onde os dedos pudessem se firmar. Mas era fácil balançá-lo. Uma só mão bastava. Ben o inclinou com um pequeno impulso, sentindo o grande volume que parecia contido, como que por contrapesos invisíveis, ouviu um som surdo no interior e pegou um lado do caixão. Agora o seu lado, disse a Mark. O menino pegou a outra extremidade do caixão que subiu facilmente em suas mãos. Seu rosto se encheu de espanto e alegria. Acho que conseguiria com um dedo. Provavelmente. As coisas estão do nosso lado agora. Mas a gente tem de correr. Quando passaram pela porta estilhaçado, o caixão quase ficou preso na extremidade mais larga. Mas Mark baixou a cabeça e o empurrou com força. A madeira passou com um rangido agudo. Levaram o caixão até onde Jimmy jazia, coberto com as cortinas de Iva. Aqui está ele, Jimmy, disse Ben. Aqui está o filho da mãe. Vamos por um chão, Mark. Olhou para o relógio de novo, às 18 horas e 45 minutos. A luz que entrava pela porta da cozinha já se tingia de cinza. Agora? Perguntou Mark. Eles se entreolharam sobre o caixão. Agora, disse Ben. Mark deu a volta e olhou para os selos e trancas do caixão. Eles se dobraram e as trancas se partiram quando as tocaram, produzindo um estalido seco. Ergueram a tampa. Barlow estava diante deles, os olhos brilhantes bem abertos. O que viram foi um rapaz com os cabelos pretos viçosos e brilhantes espalhados sobre o travesseiro de cetim de seu pequeno aposento. Sua pele tinha o brilho da vida. Suas faces estavam vermelhas como sangue. Seus dentes se curvavam sobre os lábios, cheios, brancos com veios de amarelo, tal como o mármore. Ele começou a dizer Mark, mas não terminou. Os olhos vermelhos de Barlow rolaram nas órbitas, enchendo-se de vida e triunfos ombeteiro. Mergulharam nos de Mark, que se perdeu neles, seus olhos também ficando neutros e distantes. — Não olhe para ele! — gritou Ben. Mas era tarde demais. Empurrou Mark para longe. O menino soltou um gemido longo e subitamente atocou Ben. Pegou de surpresa, Ben recuou com passos trópicos. No instante seguinte, as mãos do menino invadiram seu bolso em busca da pistola de Homer McCasley. — Mark, não! Mas o menino não ouviu. Seu rosto estava pálido, como um lençol. O gemido continuou em sua garganta. O lamento de um animalzinho encurralado. Ele segurou a pistola. Ben tentou arrancá-la das mãos dele, mantendo o cano afastado dos dois. — Mark! — gritou ele. — Mark, acorde, pelo amor de Deus! O cano virou em direção à sua cabeça quando a arma disparou. Ele sentiu a bala passar ao lado da têmpora, agarrou as mãos de Mark e lhe deu um chute. Mark tombou para trás e a arma caiu no chão entre eles. O menino se atirou sobre ela, gemendo, e Ben empurrou sua boca com toda a força. Sentiu os lábios do menino se chocarem contra os dentes e gritou como se ele tivesse recebido o golpe. Mark caiu de joelhos e Ben chutou a arma para longe. O menino tentou rastejar atrás dela, mas Ben o esmurrou de novo. Com um suspiro cansado, o menino desabou. A força e a segurança o haviam abandonado. Voltara a ser apenas Ben Mears e estava com medo. O retângulo de luz na cozinha agora estava de um púrpura mortiço. Ele olhou para o relógio. — 18 e 51. Uma força tremenda impelia sua mente, ordenando que olhasse para o parasita corado e satisfeito no caixão ao lado. Olhe para mim, seu inseto. Olhe para Barlow, para que em séculos são como as horas que você passa diante da lareira com um livro. Olhe para a grande criatura da noite que você pretende abater com um mísero pedaço de madeira. Olhe para mim, pobre escriba, pois escrevo em vidas humanas e o sangue é minha tinta. Olhe para mim e desista. — Jimmy, não vou conseguir. — É tarde demais. Ele é muito forte. Olhe para mim. — Eram 18 e 53. Mark gemeu no chão. — Mãe. — Mamãe, cadê você? — Minha cabeça está doendo. Está escuro. Ele entrará para a minha igreja como um castrato. Ben tirou uma das estacas dos cintos, mas a deixou cair no chão. Deu um grito de desespero. Lá fora, o sol abandonava Jerusalém Slot. Seus últimos raios demoravam-se sobre o teto da casa Marston. Ele apanhou a estaca. — Mas onde estava o martelo? — Onde estava o maldito martelo? — Ao lado da porta do armário. Deixaram-o lá, depois de arrebentar o cadeado. Cruzou o porão correndo e o pegou. Mark erguia-se sobre os cotovelos, a boca sangrando. Passou a mão pelos lábios e olhou para o sangue confuso. — Mamãe! — gritou. — Cadê minha mãe? — Eram 18 e 55. A luz e as trevas estavam em perfeito equilíbrio. Ben voltou correndo para o caixão, agarrando a estaca com uma mão, o martelo com a outra. Ouviu uma risada retumbante e triunfal. Barlow estava sentado no caixão, os olhos rubros cintilando de júbilo. Ben olhou para eles e sentiu a força se exaurir. Com um grito louco e convulsivo, ergueu a estaca sobre a cabeça e abaixou com vontade. A ponta afiada rompeu a camisa de Barlow e ele sentiu a estaca penetrar a carne. Barlow gritou, um som lúgubre e doído, como o uivo de um lobo. A força da estaca, esmagando seu peito, o empurrou de volta para o caixão. Estendeu os braços, as mãos como garras, agitando-se loucamente. Ben bateu com o martelo no alto da estaca e Barlow gritou novamente. Uma de suas mãos, fria como uma lápide, agarrou a mão esquerda de Ben, que segurava a estaca. Ben entrou no caixão, os joelhos plantados sobre os de Barlow. Olhou para o rosto crispado de dor e ódio. — Solte-me! — gritou Barlow. — Tome, seu filho da mãe! — soluçou Ben. — Tome, seu sanguessuga! Bateu com o martelo na estaca mais uma vez. O sangue espirrou para o alto num jato frio, cegando-o por um momento. A cabeça de Barlow se debatia sobre o travesseiro de cetim. — Solte-me! Como você ousa! Como você ousa fazer isso! Ben continuou batendo com o martelo. O sangue escorria das narinas de Barlow. Seu corpo começou a se contorcer no caixão como um peixe num anzol. Suas garras se enterraram no rosto de Ben, abrindo longos vincos na pele. — Solte-me! Solte! Ben bateu mais uma vez com o martelo na estaca e um sangue negro começou a brotar do peito de Barlow. E depois veio a dissolução. Ela se deu no intervalo de dois segundos. Tão rápido que lhe pareceu inacreditável à luz dos anos seguintes. Mas lenta bastante para recorrer em seus pesadelos. Interrível câmera lenta. A pele tornou-se amarela e áspera e se cobriu de pústulas como uma velha lona. Os olhos se apagaram. Cobriram-se de uma névoa branca. Afundaram-se. Os cabelos embranqueceram e caíram como folhas secas. O corpo dentro do terno preto murchou e encolheu. A boca se escancarou e os lábios secuaram cada vez mais até encontrarem com o nariz e desaparecerem no círculo dos dentes pontudos. As unhas escureceram e se descolaram. E restaram apenas ossos, ainda ornados com anéis, estalando e batendo como castanholas. Uma nuvem de poeira se desprendeu das fibras da camisa. A cabeça calva e enrugada reduziu-se a um crânio. As calças, com nada para preenchê-las. Pareciam vassouras vestidas de seda negra. Por um momento, um medonho espantalho animado contorceu-se diante dos olhos de Ben, que saltou para fora do caixão com um grito estrangulado de pavor. Mas era impossível afastar os olhos da última metamorfose de Barlow. Ela hipnotizava. O crânio descarnado debatia-se sobre o travesseiro de cetim. O maxilar descoberto abriu-se num grito destituído de cordas vocais. Os dedos esqueléticos contorciam-se na escuridão como sinistras marionetes. Cheiros chegavam às narinas de Ben. E se esvaíam em pequenas ondas. Gases, carnes em putrefação. Um mofo de bibliotecas. E então nada. Os dedos que se torciam e protestavam se desfizeram como pó. A cavidade nasal do crânio se ampliou até se encontrar com a cavidade da boca. As órbitas vazias se alargaram numa expressão de surpresa e horror. Fundiram-se e se desintegraram. O crânio cedeu como um antigo vaso Ming. As roupas vazias se aplanaram em pessoais, como uma muda destinada à lavanderia. Contudo, ainda não terminara seu tenaz domínio sobre o mundo. A poeira ainda se erguia e girava como pequenos demônios brancos dentro do caixão. E então, de repente, ele sentiu a passagem brutal de algo que o empurrou como um vento forte. Ele estremeceu. No mesmo instante, todas as janelas da pensão de Eva Miller explodiram para fora. — Cuidado, Ben! — gritou Mark. — Cuidado! Ele se voltou rapidamente e os viu, saindo do armário. Eva, Weasel, Mabe, Grover e os outros. A hora deles chegara. Os gritos de Mark ecoaram nos ouvidos de Ben como grandes sirenes de incêndio. E ele os agarrou pelos ombros. — Há água benta! — gritou para o menino atormentado. — Eles não podem encostar em nós. Os gritos de Mark se acalmaram. — Suba pela tábua! — disse Ben. — Suba! Precisou virar o menino em direção à tábua e dar um tapa em sua bunda para fazê-lo subir. Em seguida, voltou-se e encarou os desmortos. Eles aguardavam passivamente a uns cinco metros, olhando-o com um ódio vazio que não era humano. — Você matou o mestre? — disse Eva. E ele pensou em ouvir pesar em sua voz. — Como pode matar o mestre? — Vou voltar — ele disse. — E pegarei todos vocês. Ele subiu à tábua inclinado, agarrando-a com as mãos. A madeira tremeu sob seu peso, mas aguentou. No alto, ele parou e olhou para baixo. Os desmortos cercavam o caixão, olhando-o em silêncio. Faziam lembrar as pessoas que rodearam o corpo de Miranda depois do acidente de motocicleta. Procurou Mark e o encontrou deitado ao lado da porta da varanda, com a cara no chão. Cinquenta. Ben disse a si mesmo que o menino estava apenas desmaiado. Podia ser. O pulso estava constante e forte. Pegou-o no colo e o levou para o Citroën. Sentou atrás do volante e ligou o motor. Ao entrar na rua da ferrovia, a reação retardada o atingiu como um murro, e ele teve de abafar um grito. Os mortos-vivos tomavam as ruas. Com a mente febril, ecoando o clamor das trevas, ele virou à esquerda na avenida Jointner e seguiu em direção à saída da cidade. Capítulo 15 Ben e Mark 1. Mark despertou aos poucos, deixando que o murmúrio constante do motor o trouxesse à tona, sem que precisasse pensar ou lembrar. Finalmente olhou pela janela e o medo o dominou com mãos frias. Estava escuro. As árvores que margeavam a estrada eram manchas indistintas, e os carros que passavam por eles estavam com os faróis acesos. Um gemido desarticulado escapou de seus lábios e ele levou a mão ao pescoço à procura da cruz. Relaxe, disse Ben. Saímos da cidade. Já ficou 30 quilômetros para trás. O menino se jogou sobre ele, quase que o fazendo perder a direção, e trancou a porta do motorista. Em seguida trancou sua própria porta, depois encolheu-se no banco formando uma bola com o corpo. Queria que o nada voltasse. O nada era bom e escuro, sem nenhuma imagem medonha. O humor constante do motor o confortava. Era bom. Ele fechou os olhos. Mark? Era melhor não responder. Mark, você está bem? Mark? A voz se tornou distante. Ótimo. O delicioso Nara voltou, e sombras cinzentas o acalentaram. 2. Ben parou no motel logo depois da divisa de New Hampshire, registrando-se como Ben Cold e Mark como seu filho. Mark entrou no quarto, empunhando a cruz. Seus olhos iam de um lado a outro nas órbitas, como pequenos animais enjaulados. Segurou a cruz até que Ben fechasse a porta, trancasse e pendurasse sua própria cruz na maçaneta. Havia uma TV colorida no quarto e Ben ligou-a. Duas nações africanas haviam entrado em guerra. O presidente estava resfriado, mas não era nada sério. E um homem em Los Angeles enlouquecer e matar a 14 pessoas a tiros. A previsão do tempo era de chuva. E nevascas, no norte do Maine. 3. Salen Slott dormia e os vampiros perambulavam por suas ruas e estradas de terra como espectros do mal. Alguns haviam emergido das névoas da morte, o bastante para readquirir astúcias rudimentares. Laurence Crockett ligou para o Royal Snow e o convidou para ir até o escritório jogar cartas. Quando Royal entrou, ele e a mulher o atacaram. Glynis Mayberry ligou para Mabel Wertz. Disse que estava assustada e perguntou se podia passar a noite com ela até que o marido voltasse de Waterville. Mabel concordou com um alívio quase patético e, quando abriu a porta dez minutos depois, Glynis estava na soleira, totalmente nua, a bolsa atiracolo, sorrindo com dentes imensos e famintos. Mabel teve tempo de gritar. Só uma vez. Quando Delbert Markey saiu para fechar a taverna deserta pouco depois das oito, Carl Foreman e Homer McCaslin emergiram das sombras e disseram que precisavam de um trago. Milt Crockett, pouco antes de fechar a loja, recebeu a visita de alguns de seus mais fiéis clientes e amigos. E George Midler visitou vários meninos do colégio que compraram na sua loja e sempre o olhavam com um misto de desprezo e malícia, e satisfez suas mais ocultas fantasias. Turistas e transeuntes ainda passavam pela rodovia 12, não vendo nada além, em lote, do outdoor de boas-vindas e uma placa que indicava a velocidade máxima, 60 km por hora. Quando saíam da cidade, voltavam a 90 km por hora e pensavam distraidamente. Credo! Que lugarzinho morto! A cidade guardava seus segredos e a casa Marston pairava sobre ela como um rei arruinado. 4. Ben voltou no amanhecer do dia seguinte, deixando Mark no quarto do hotel. Parou numa movimentada loja de ferragens em Westbrook e comprou uma pá e uma picareta. Salenslotte jazia silenciosa sob um céu cinzento e chuvoso. Poucos carros passavam na rua. A Spencer's estava aberta, mas o Excellent Café fechara as portas, assim como as persianas verdes, e não se viam os cardápios nas janelas nem a pequena lousa que anunciava o prato do dia. A visão das ruas vazias lhe gelou os ossos. Uma imagem lhe veio à mente, um velho disco de rock and roll com a foto de um travesti na capa. O perfil talhado contra um fundo preto. O rosto estranhamente masculino sangrando rouge e tinta. O título? They all come out at night. Eles só saem à noite. Foi primeiro a pensão de Eva. Subiu até o segundo andar e abriu a porta do seu quarto. Estava exatamente como o havia deixado. A cama desfeita, um drops aberto sobre a mesa. Ele puxou a lixeira vazia que estava debaixo da mesa, olhou para o meio do quarto. Jogou nela seus originais. Enrolou a página de rosto e a queimou com o seu isqueiro, crickets. Quando ela pegou fogo, jogou-a em cima das páginas datilografadas. A chama as lambeu e, tendo provado, começou a devorá-las. As pontas do papel queimaram, dobraram-se, enegreceram. Uma fumaça branca começou a se elevar da lixeira. Ele, sem pensar no que fazia, inclinou-se sobre a mesa e abriu a janela. Sua mão esbarrou no peso de papel, o globo de vidro que o acompanhara desde a infância, apanhado numa visita onírica a uma casa assombrada. Quando a gente o sacode, a neve cai. Foi o que ele fez, erguendo-o diante dos olhos, como fazia quando criança, e assistiu aquele truque tão antigo. Em meio aos flocos de neve, via-se uma casinha de gengibre, com um pequeno jardim na frente. As janelas estavam fechadas, mas meninos, cheios de imaginação, como Mark Petrie era agora, tinham a impressão de que uma das janelas estava sendo fechada por uma mão branca e esquálida, e um rosto pálido os espiava, sorrindo e mostrando os longos dentes, convidando-os para entrar nessa casa em meio a uma terra fantástica, onde a falsa neve caía infinitamente, e onde o tempo era um mito. O rosto olhava para ele agora, pálido e faminto, um rosto que jamais voltaria a ver a luz do sol e o azul do céu. Era o seu próprio rosto. Ele atirou o peso de papel contra a parede, estilhaçando-o. Saiu do quarto sem olhar para ver o que escapava dele. 5. Ben desceu ao porão para buscar o corpo de Jimmy. Esse foi o pior trajeto de todos. O caixão continuava no mesmo lugar, vazio. Nem pó continha, mas não totalmente vazio. A estaca continuava lá. E algo mais. Ele sentiu a garganta apertar. Dentes. Os dentes de Ballou. Tudo o que restara dele. Ben se inclinou e os apanhou. E eles se retorceram em suas mãos como pequenos animais brancos, tentando se unir e morder. Com um grito de repulsa, ele os atirou para longe, espalhando-os. Santo Deus! Ele sussurrou, esfregando a mão na camisa. Santo Deus! Faça com que isso tenha terminado. Por favor, faça com que tenha terminado. Penando, ele conseguiu tirar Jimmy, ainda enrolado nas cortinas de Iva, do porão. Acomodou o corpo no porta-mala do buique e seguiu para a casa de Mark. A pá e a picareta ao lado da maleta preta de Jimmy, no banco de trás. Numa clareira, atrás da casa e perto do murmurante córrego Taggart, ele passou o resto da manhã e, também, parte da tarde, abrindo uma grande cova com um metro e pouco de profundidade. Lá acomodou Jimmy e os pais de Mark, ainda enrolados na manta do sofá. Começou a tapar a cova dos que morreram puros às duas e meia. Apressou o ritmo à medida que o sol avançava pelo céu nublado em direção ao oeste. Um suor, que não era fruto só da exaustão, se condensou sobre sua pele. Às quatro, terminou seu trabalho, ajeitou a grama por cima da cova da melhor maneira possível e voltou para a cidade com a pá e a picareta enlameadas no porta-mala do carro de Jimmy. Parou na frente do excelente café, deixando as chaves na ignição. Fez uma pausa, olhando ao redor. Os prédios comerciais desertos, com as fachadas falsas, pareciam se inclinar fragilmente sobre a rua. A chuva, que começara por volta do meio-dia, caía lenta e branda, como num pranto. O parque, onde ele conhecera a Susan, estava vazio e desolado. As janelas do passo municipal estavam fechadas. Uma placa escrito Volto Logo pendia da seguradora e imobiliária Larry Crockett com triste autoconfiança e o único som era o da chuva fina. Ele subiu à rua da ferrovia, seus passos ecoando na calçada vazia. Quando chegou à pensão, parou ao lado do seu carro por um momento, olhando ao redor pela última vez. Nada se mexia. A cidade estava morta. A certeza lhe veio súbita e implacável, como ele tivera certeza de que Miranda estava morta, quando viu seu sapato caído sobre o asfalto. Ele começou a chorar. Ainda chorava quando passou pela placa que dizia Você está deixando Jerusalém Slot, uma cidade pequena e de paz. Volte sempre. Entrou na estrada. As árvores esconderam a casa Marston quando ele desceu a rampa de asfalto. Seguiu em direção ao sul, ao encontro de Mark e da vida. Pasta 5 Epílogo Entre essas vilas dizimadas sobre o pontal exposto ao vento sul, com as montanhas se estendendo adiante, nos escondendo, quem entenderá nossa decisão de esquecer? Quem aceitará nossa oferta nesse final de outono? George Seferis Ela sem olhos agora, as cobras que um dia a brigara, devoram suas mãos. George Seferis 1. Do álbum de recortes feito por Ben Mears, com artigos do Press Herald, de Portland. 19 de novembro de 1975, página 27. Jerusalém Slot. A família de Charles V. Pritchett, que comprou uma fazenda na cidade de Jerusalém Slot, no município de Cumberland, há apenas um mês, está se mudando por causa dos barulhos que ouvem durante a noite. Segundo Charles e Amanda Pritchett, que vieram de Portland, a fazenda do monte do pátio da escola é um marco da região e pertenceu antes a Charles Griffin. O pai de Griffin era o proprietário da Laticínios Sunshine, que foi incorporada pela empresa de laticínios Slew Food em 1962. Charles Griffin, que vendeu a propriedade através de um corretor de Portland por preço de banana, segundo o próprio Pritchett, não foi encontrado pela reportagem. Amanda Pritchett falou ao marido sobre os barulhos estranhos no palheiro logo depois que... 4 de janeiro de 1976, página 1. Jerusalém Slot. Um estranho acidente de carro aconteceu na noite de ontem, ou na manhã de hoje, na pequena cidade de Jerusalém Slot, no sul do Maine. Baseando-se em marcas no asfalto encontradas perto do local, a polícia presume que o carro, um sedã de modelo recente, andava em alta velocidade quando saiu da estrada e bateu num poste da usina elétrica do centro do Maine. O carro ficou totalmente destruído, e embora marcas de sangue tenham sido encontradas no banco da frente e no painel, os passageiros estão desaparecidos. Segundo a polícia, o carro estava registrado em nome do Sr. Gordon Phillips, de Scarborough. Segundo um vizinho, Phillips e a família planejavam visitar parentes em Yarmouth. A hipótese da polícia é que Phillips, a mulher e os dois filhos, saíram do carro desnorteados e se perderam. Planos de busca foram... 14 de fevereiro de 1976, página 4. Cumberland. A Sra. Gertrude Hersey, sobrinha da Sra. Fiona Coggins, uma viúva que morava sozinha na Via Smith, no oeste de Cumberland, comunicou o desaparecimento da tia esta manhã à polícia do município de Cumberland. Segundo a Sra. Hersey, sua tia era uma recluse e estava doente. Os policiais estão investigando, mas dizem que, por enquanto, é impossível. 27 de fevereiro de 1976, página 6. Falmouth. John Farrington, um fazendeiro idoso que morou a vida inteira em Falmouth, foi encontrado morto esta manhã em seu celeiro pelo genro Frank Vickery. Segundo Vickery, Farrington estava caído de bruços ao lado de um monte de feno com um forcado perto da mão. O legista do município, David Rice, diz que Farrington parece ter morrido de hemorragia severa, ou talvez interna. 20 de maio de 1976, página 17. Portland. O Serviço Florestal do Estado do Maine alertou os guardas florestais do município de Cumberland para que procurem uma batilha de cães selvagens que pode estar à solta na região de Jerusalém Slot, Cumberland e Falmouth. No último mês, várias ovelhas foram encontradas mortas com a garganta e a barriga rasgadas. Em alguns casos, os animais foram desventrados. O guarda florestal, Warden Upton, disse. Como sabem, a situação piorou muito no sul do Maine. 29 de maio de 1976, página 1. Jerusalém Slot. A polícia suspeita que foi criminoso o desaparecimento de Daniel Holloway e sua família, que haviam se mudado há pouco tempo para uma casa na via do córrego Taggart, nessa pequena comarca de Cumberland. A polícia foi avisada pelo avô de Daniel Holloway, que ficou preocupado porque ninguém atendia o telefone. O casal e os dois filhos mudaram-se para a via do córrego Taggart, em abril, e se queixavam a amigos e parentes de que ouviam barulhos estranhos à noite. Jerusalém Slot tem sido palco de vários acontecimentos estranhos nos últimos meses e muitas famílias. 4 de junho de 1976, página 2. Cumberland. A senhora Elaine Tremont, uma viúva que mora numa casinha na via Backstage, na região oeste dessa cidadezinha, no município de Cumberland, foi internada no hospital de Cumberland esta manhã depois de sofrer um ataque cardíaco. Ela disse ao repórter que ouviu um barulho na janela do quarto enquanto assistia à televisão, e quando foi verificar, viu um rosto olhando para ela. Estava sorrindo, relatou a senhora Tremont. Foi horrível. Nunca senti tanto medo em minha vida. Desde que mataram aquela família na via do córrego Taggart, a apenas um quilômetro e meio da casa, eu vivo assustada. A senhora Tremont se referia à família de Daniel Holloway, que desapareceu da própria casa em Jerusalém Slot no começo da semana passada. A polícia disse que investiga a ligação entre os casos, mas... Dois. O homem alto e o menino chegaram a Portland em meados de setembro e se hospedaram num motel durante três semanas. Estavam acostumados ao calor, mas depois do clima seco de Los Zapatos, estranharam a umidade do local. Os dois passaram muito tempo nadando na piscina do motel e contemplando o céu. O homem comprava o Press Herald de Portland todos os dias. Jornais novos agora, sem marcas do tempo ou de urina de cachorro. Lia a previsão do tempo e procurava artigos a respeito de Jerusalém Slot. No nono dia da estada deles em Portland, um homem desapareceu em Falmont. Seu cão foi encontrado morto no quintal. A polícia investiga o caso. O homem acordou cedo no dia 6 de outubro e saiu para o pátio do motel. A maioria dos turistas já havia voltado para suas casas em Nova York, Nova Jersey ou Flórida, em Ontário ou Nova Scotia, na Pensilvânia, ou Califórnia. Partiram deixando lixo e dólares, enquanto os nativos aproveitavam a mais linda estação da região. Naquela manhã, havia algo novo no ar. O cheiro dos motores que vinha da estrada não era tão forte. Não havia névoa no horizonte nem neblina leitosa repousando aos pés do outdoor que se erguia no campo ao longe. O céu matinal estava muito claro e o ar gelado. O veranico se fora da noite para o dia. O menino saiu e parou ao lado do homem. Hoje, disse o homem. 3. Era quase meio-dia quando chegaram à entrada de Salenslot. Ben sentiu dor ao lembrar do dia em que chegara lá, cheio de confiança, disposto a exorcizar os demônios que o perseguiam há tanto tempo. Naquele dia, fazia mais calor. O vento oeste não estava tão forte. O veranico apenas começava. Ele vira dois meninos levando varas de pescar. O céu naquele dia estava de um azul mais intenso, mais frio. O rádio do carro proclamava que o índice de risco de incêndio atingira cinco pontos, o segundo nível mais alto. Praticamente não chovia no sul do Maine desde a primeira semana de setembro. O locutor da WJAB alertou os motoristas para apagarem bem o cigarro antes de jogá-lo pela janela e, em seguida, tocou uma música sobre um homem que ia se atirar de uma torre d'água por amor. Seguiram pela rodovia 12, passaram pela placa de boas-vindas e entraram na avenida Jointner. Ben notou que a luz de advertência estava apagada. Ninguém precisava tomar cuidado agora. Entraram na cidade e cruzaram-na lentamente. Ben sentiu o velho medo cair sobre ele como um casaco encontrado no sótão, que apertava, mas ainda servia. Mark estava sentado rigidamente ao seu lado, segurando um frasco de água benta que trouxera de Los Apatos. Fora presente de despedida do padre Gracon. Com medo, vieram as lembranças, ameaçando partir o coração. Uma drogaria da rede Laverdier substituíra a Spencer's, mas não tivera sorte melhor. As janelas fechadas estavam nuas e sujas. A placa de ônibus da Greyhound fora retirada. Uma placa de vende se pendia meio torta na vitrine do Excelente Café. Os bancos do balcão haviam sido arrancados e transportados para alguma lanchonete mais próspera. Mais adiante, a placa na porta do que antes foi uma lavanderia ainda dizia Barlow e Straker, móveis finos. Mas as letras douradas que ninguém mais lia haviam perdido o brilho. A vitrine estava vazia e sujo o carpete que a revestia. Ben pensou em Mike Hyerson, perguntando se ainda estaria naquela caixa no fundo da loja. A ideia secou-lhe a boca. Ben diminuía a velocidade nos cruzamentos. Viu a casa dos Nortons no alto do monte, cercada de grama alta e amarela, cobrindo a churrasqueira que Bill Norton construíra. Algumas janelas estavam quebradas. Um pouco mais adiante, ele parou e foi olhar o parque. O memorial de guerra erguia-se em meio a uma selva de arbustos e capim. A piscina infantil fora encoberta por plantas aquáticas. A tinta verde dos bancos estava descascada. Os balanços estavam enferrujados e produziriam um rangido insuportável se alguém resolvesse usá-los. O escorregador caíra de lado e jazia com as pernas rígidas e esticadas como um antílope morto. E num canto da caixa de areia, o braço mole caído sobre a grama, jazia um boneco de pano esquecido por alguma criança. Seus olhos, de botão, pareciam exprimir um horror sem nome, como se tivessem visto todos os segredos das trevas durante sua longa estada na caixa de areia. E talvez tivessem mesmo. Ele olhou para cima e viu a casa Marston, as persianas ainda fechadas, olhando para a cidade com trêmula malevolência. Era inofensiva aquela hora. Mas e depois do anoitecer? As chuvas deveriam ter levado às hóstias com as quais Callahan a selara. Podia voltar a ser deles, se a quisessem. Um santuário, um farol do mal pairando sobre a cidade morta e desertada. — Será que eles se reuniam lá? Perguntou-se Ben. — Hiperambulavam pálidos pelos corredores enoitecidos e ofereciam festins e rituais perversos ao Criador do Criador que adoravam? Ele desviou os olhos, sentindo-se frio por dentro. Mark olhava para as casas. A maioria delas tinha as persianas fechadas. Em outras, as janelas nuas revelavam cômodos vazios. — Eram piores do que as decentemente fechadas — pensou Ben. Pareciam olhar para eles, invasores diurnos, com a expressão apalermada dos deficientes mentais. — Eles estão nessas casas — disse Mark da Citorno. — Estão aí, nesse exato momento. Atrás das cortinas, nas camas, nos armários, nos porões. Debaixo dos pisos, escondidos. — Calma — disse Ben. A cidade ficou para trás. Ben entrou na Via Brooks e eles passaram pela Casa Marston, as persianas ainda cerradas, o jardim, um complexo labirinto de capim e grama alta. Mark apontou e Ben olhou. Uma trilha bem marcada fora aberta, atrás da grama. Atravessava o jardim da estrada até a varanda. Então, eles a deixaram para trás. E ele sentiu o peito desafogar. Já haviam enfrentado o pior. Na Via Burns, não muito longe do cemitério Harmony Hill, Ben parou o carro e eles desceram. Entraram na floresta. A seca vegetação rasteira estava sob seus passos. Eles sentiram o aroma ácido dos frutos dos juníperos e ouviram o som dos gafanhotos. Saíram num pequeno promontório que dava para uma clareira na mata, onde as linhas de força da usina elétrica do Mene brilhavam no vento frio. Algumas árvores começavam a mudar de cor. Os antigos moradores diziam que foi aqui que começou, em 1951, disse Ben. O vento soprava do oeste. Acham que alguém não tomou cuidado com o cigarro. Bastou um cigarro. O fogo se espalhou pelo pântano e ninguém conseguiu apagá-lo. Ele tirou um maço de pau mal do bolso, olhou para o emblema com ar pensativo, Inhock, signo Vinces, e removeu o celofane da ponta. Acendeu um cigarro e agitou o fósforo, apagando-o. Achou a fumaça espantosamente saborosa, embora não fumasse a ver há meses. Eles têm seus lugares, disse. Mas podem perdê-los. Muitos podem ser mortos. Destruídos, melhor dizendo. Mas não todos. Entende? Sim, disse Mark. Não são muito inteligentes. Se perderem no esconderijo, não saberão se esconder direito depois. Duas pessoas procurando nos lugares óbvios podem resolver. Talvez esteja tudo terminado em Sala Slot antes da primeira neve do inverno. Talvez nunca termine. Não há garantias de um jeito ou de outro. Mas, sem algo para expulsá-los, para tirá-los de onde estão, não haverá muita chance. Ou melhor, não haverá nenhuma chance. É, será horrível e perigoso. Eu sei. Mas dizem que o fogo purifica, refletiu Ben. A purificação deve adiantar alguma coisa, não acha? Acho, disse Mark. Ben levantou-se. Precisamos voltar. Jogou o cigarro aceso sobre uma pilha de galhos secos e folhas mortas. O rolo branco de fumaça elevou-se contra os bastidores das árvores e depois foi levado pelo vento. Há poucos metros, no sentido do vento, havia um grande emaranhado de galhos e ramos caídos. Eles contemplaram a fumaça hipnotizados. Fascinados. O incêndio ganhou o corpo. Uma língua de fogo surgiu. Um pequeno estalido emergiu da pilha de vegetação morta quando os galhos se inflamaram. Esta noite, eles não vão correr atrás de ovelhas nem visitar fazendas, disse Ben. Esta noite, eles vão fugir. E amanhã, você e eu, disse Mark, e serrou os punhos. Seu rosto já não estava pálido, e sim iluminado por uma chama interior. Seus olhos ardiam. Voltaram para a estrada e partiram. Na pequena clareira que dava para a usina, o fogo na floresta queimava com mais força. Impelido pelo vento outonal que soprava do oeste. Outubro de 1972. Junho de 1975. Junho de 1975.